Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Wood J.R. Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se perguntarmos a um estudante universitário o que sabe do contributo da Igreja Católica para a sociedade, a sua resposta talvez se resuma a uma palavra, opressão, exemplo, obscurantismo. No entanto, essa palavra deveria ser civilização. O autor destas páginas, Thomas Woodes, doutorado pela Universidade de Columbia, mostra como toda a civilização ocidental nasceu e se desenvolveu apoiada nos valores e ensinamentos da Igreja Católica. Em concreto explica, entre muitas outras coisas, que milagre da ciência moderna e de uma filosofia que levou a razão a sua plenitude só puderam nascer sobre o solo da mentalidade católica. Como a Igreja criou uma instituição que mudou o mundo, a universidade. Como ela nos deu uma arquitetura e umas artes plásticas de beleza incomparável. Como os filósofos escolásticos desenvolveram os conceitos básicos da economia moderna, que trouxe para o Ocidente uma riqueza sem precedentes. Como o nosso direito, garantia da liberdade e da justiça, nasceu em ampla medida do direito canônico. Como a Igreja criou praticamente todas as instituições de assistência que conhecemos. Dos hospitais à Previdência. 1. A Igreja Indispensável O Felipe Jenkins, renomado professor de História e Estudos Religiosos da Pennsylvania State University, chamou ao anticatolicismo o último preconceito aceitável nos Estados Unidos. É difícil contestar esse juízo. Nos nossos meios de comunicação e na nossa cultura popular, pouca coisa é inadmissível quando se trata de ridicularizar ou de satirizar a Igreja. Os meus alunos, quando têm alguma noção a respeito dela, só sabem mencionar a sua pretensa corrupção, sobre a qual ouviram intermináveis histórias de duvidosa credibilidade dos seus professores do ensino médio. A questão é que, no ambiente cultural da atualidade, é fácil esquecer, ou não tomar conhecimento sequer, tudo aquilo que a nossa civilização deve à Igreja Católica. Muitos reconhecem que ela influenciou, sem dúvida, a música, a arte e a arquitetura, mas não vão além disso. Para o nosso estudante do ensino médio, a história do catolicismo pode ser resumida em três palavras. Ignorância, repressão e estagnação. Ninguém fez o menor esforço mostrar-lhe que a civilização ocidental deve à Igreja o sistema universitário, as ciências, os hospitais e a previdência, o direito internacional, inúmeros princípios básicos do sistema jurídico, etc., etc. O propósito deste livro é precisamente mostrar essas influências decisivas, mostrar que devemos muito mais à Igreja Católica do que a maior parte das pessoas, incluídos os católicos traço o costume imaginar. Porque, para sermos exatos, foi ela que construiu a civilização ocidental. 6 – Como nem é preciso dizer, o Ocidente não deriva apenas do catolicismo. Ninguém pode negar a importância da antiga Grécia e de Roma, ou das diversas tribos germânicas que sucederam ao Império Romano do Ocidente, como elementos formadores da nossa civilização. E a Igreja não só não repudiu nenhuma dessas tradições, como na realidade aprendeu e absorveu delas o melhor que tinham para oferecer. Nenhum católico sério pretende sustentar que os eclesiásticos tenham acertado em todas as decisões que tomaram. Cremos que a Igreja manterá a integridade da fé até o fim dos tempos, não que cada uma das ações de todos os papas e bispos que já houve esteja acima de qualquer censura. Pelo contrário, distinguimos claramente entre a santidade da Igreja, enquanto instituição guiada pelo Espírito Santo, e a natureza inevitavelmente pecadora dos homens que a integram, incluídos os que atuam em nome dela. Mas estudos recentes têm submetido à revisão uma série de episódios históricos tradicionalmente citados como evidências da iniquidade dos eclesiásticos, e a conclusão a que chegam depõe em favor da Igreja. Hoje sabemos, exemplo, que a Inquisição não foi nem de longe tão dura como se costumava retratá-la e que o número de pessoas levadas aos seus tribunais foi muito menor, em várias ordens de magnitude. de ponto de exclamação 1 do que se afirmava anteriormente. E isto não é nenhuma alegação nossa, mas conclusão claramente expressa nos melhores e mais recentes estudos 2. De qualquer modo, com exceção dos estudiosos da Europa medieval, a maioria das pessoas acredita que os mil anos anteriores à Renascença foram um período de ignorância e de repressão intelectual, em que não havia um debate vigoroso de ideias nem um intercâmbio intelectual criativo, e em que se exigia implacavelmente uma estrita submissão aos dogmas. Ainda hoje continua a haver autores que repetem essas 1 isto é, no número de zeros depois dos algarismos significativos. Concretamente, não foram milhões, como às vezes se diz, mas centenas, n do i, 2 veja-se, exemplo, Henrique Amin, The Spanish Inquisition, A Historical Revision, E All University Press, New Leaven, 1999, Edward M.P.T.S., Inquisition, University of California Press, Berkeley, 1989, 7 afirmações. Numa das minhas pesquisas, deparei com um livro de Christopher Knigge e Robert Lomas intitulado Cicom Mecial Segundo Messias, em que se traça um quadro da Idade Média que não poderia estar mais longe da realidade, mas que o público em geral engole sem hesitar, força do preconceito e da ignorância reinantes. Podemos ler ali, exemplo, o estabelecimento da era cristã romanizada marcou o começo da Idade das Trevas, esse período da história ocidental em que se apagaram todas as luzes do conhecimento e a superstição substituiu o saber. Esse período durou até que o poder da igreja católica foi minado pela Reforma 3. E também, desprezou-se tudo o que era bom e verdadeiro e ignoraram-se todos os ramos do conhecimento humano em nome de Jesus Cristo 4. Hoje em dia, é difícil encontrar um único historiador capaz de ler semelhantes comentários sem rir. Essas afirmações contradizem freontalmente muitos anos de pesquisa séria, e no entanto os seus autores, que não são historiadores de profissão, repetem com inteira despreocupação esses velhos e gastos chavões. Deve ser freestrante lecionar história medieval, mas que seu trabalho se publique em evidências. Em contrário, quase todo mundo continua a acreditar firmemente que a Idade Média foi um período intelectual e culturalmente vazio e que a igreja não legou ao Ocidente senão métodos de tortura e repressão. O que Knitsch e Lomas não mencionam é que, durante a Cidade das Trevas, a igreja desenvolveu o sistema universitário europeu, autêntico dom da civilização ocidental ao mundo. Muitos historiadores se maravilham diante da ampla liberdade e autonomia com que se debatiam as questões naquelas universidades. E foi a exaltação da razão humana e das suas capacidades, o compromisso com o debate rigoroso e racional, a promoção da pesquisa intelectual e do intercâmbio entre os estudantes dessas universidades patrocinadas pela igreja, foi isso que forneceu as bases para a revolução científica. Nos últimos 50 anos, praticamente todos os três Christophe Knitsch e Robert Lomas, se conhecia, Fairo Indis Perez, Cloucester, Massachusetts, 2001, Pag. 70. Quatro Christophe Knitsch e Robert Lomas, se conhecia, Pag. 71. Oito historiadores da ciência, entre eles Alistair Secrombi, David Lindberg, Edward Grant, Stanley Jacqui, Thomas Goldstein e John Elium Brown, chegaram à conclusão de que a própria revolução científica se deveu à igreja, e a contribuição católica para a ciência não se limitou às ideias, incluídas as teológicas que tomaram possível um método científico, muitos dos principais inovadores científicos foram sacerdotes, como Nicolau Stênio, um luterano converso que se tornou sacerdote católico e é considerado pai da geologia, ou Atanasius Kircher, pai da egiptologia, ou ainda Rogério Boscovich, considerado freia quentemente o pai da teoria atômica moderna. A primeira pessoa a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre foi ainda outro sacerdote, o Pi, Jean-Baptiste Rixoli, e os jesuítas dominaram a tal ponto o estudo dos terremotos que a sismologia ficou conhecida como a ciência jesuítica. E isso não é tudo. Poucos conhecem as contribuições da igreja no campo da astronomia, apesar de cerca de 35 cráteras da lua terem sido descobertas cientistas e matemáticos jesuítas, dos quais receberam o nome. John E. Ian Brown, da Universidade da Califórnia em Berkeley, comentou que durante mais de seis séculos, desde a recuperação dos antigos conhecimentos astronômicos durante a Idade Média até o Iluminismo, a Igreja Católica Romana deu mais ajuda financeira e suporte social ao estudo da astronomia do que qualquer outra instituição e, provavelmente, mais do que todas as outras juntas. 5. Mesmo assim, o verdadeiro papel da igreja no desenvolvimento da ciência continua a ser até hoje um dos temas mais completamente silenciados pela historiografia moderna. Embora a importância da tradição monástica seja reconhecida em maior ou menor grau nos livros de história traço todo mundo sabe que, no rescaldo da queda de Roma, os monges preservaram herança literária do mundo antigo, para não dizer a própria capacidade de ler e escrever, o leitor descobrirá nesta obra que a sua contribuição foi, na realidade, muito maior. Praticamente não há ao longo da Idade Média 5. John Elion Brown, Chisun Tichurche, Catedralza Solar Observatories, Harvard University Press, Cambridge, 1999, Pag. 3. 9. Nenhum empreendimento significativo para o progresso da civilização em que intervenção dos monges não fosse decisiva. Os monges proporcionaram a toda a Europa, vírgula uma rede de indústrias modelo, centros de criação de gado, centros de pesquisa, fervor espiritual, a arte de viver, vírgula, a predisposição para a ação social, ou seja, vírgula uma civilização avançada, que emergiu das vagas caóticas da barbárie circundante. São Bento, o mais importante arquiteto do munacato ocidental, foi, sem dúvida alguma, o pai da Europa, e os beneditinos, seus filhos, foram os pais da civilização europeia 6. O desenvolvimento do conceito de direito internacional é normalmente atribuído aos pensadores e teóricos do direito dos séculos 17 e 18. Na realidade, em, encontramos, pela primeira vez esse conceito jurídico nas universidades espanholas do século 16, e foi Francisco de Vitória, um sacerdote teólogo católico e professor universitário, quem mereceu, o título de pai do direito internacional, Em face dos maus tratos infligidos pelos espanhóis aos indígenas do novo mundo, Vitória e outros filósofos e teólogos começaram a especular acerca dos direitos humanos fundamentais e de como deveriam ser as relações entre as nações. E foram esses pensadores que deram origem à ideia do direito internacional tal como hoje o concebemos. Aliás, todo o direito ocidental é uma grande dádiva da igreja. O direito canônico foi o primeiro sistema legal moderno a existir na Europa, demonstrando que era possível compilar um corpo de leis coerente a partir da barafunda de estatutos, tradições, costumes locais etc., que caracterizava tanto a igreja como o estado medievais. De acordo com Harold Berman, a igreja foi a primeira a ensinar ao homem ocidental o que é um sistema legal moderno. Foi a primeira a mostrar que costumes, estatutos, decisões judiciais e doutrinas conflitantes podem ser conciliados meio de análise síntese 7. A própria ideia de que o ser humano tem direitos bem difíceis Reginald Gregory, Leomoulin e Raymond Orcel, Timonastique Realme, Ritzoli, New York, 1985, Pag. 277. Seth Harold J. Berman, Tinteraction of Law, An Religion, Abingdon Press, Nashville, Tennessee, 1974, Pag. 59. Dez Unidos não se deve a John Locke e Thomas Jefferson, como muitos poderiam pensar, mas ao direito canônico. E muitos outros princípios legais importantes do nosso direito também se devem à influência da igreja, graças ao empenho milenados eclesiásticos em substituir as provas em juízo baseadas em superstições, como o ordalho, que caracterizavam o ordenamento legal germânico, procedimentos baseados na razão e em conceitos legais elaborados. De acordo com a história econômica tradicional, a economia moderna teria sido criada a Adam Smith e outros teóricos do século XVIII. Estudos mais recentes, no entanto, vêm enfatizando a importância do pensamento econômico dos últimos escolásticos, particularmente dos teólogos espanhóis dos séculos XV e XVI. Tem-se chegado até a designar esses pensadores. Assim o faz o grande economista do século XX, Joseph Schumpeter, como os fundadores da moderna economia científica, A maior parte das pessoas tem uma vaga noção das obras assistenciais da Igreja Católica, mas muitas vezes não sabe como foi única sua ação nesse campo. O mundo antigo fornece-nos alguns exemplos de liberalidade para com os pobres, mas tratava-se de uma liberalidade que procurava fama e reconhecimento para o doador, tendendo a ser indiscriminada e não dirigida especificamente àqueles que passavam necessidade. Os pobres eram com excessiva frequência tratados com desprezo, e a simples ideia de ajudar os necessitados sem nenhuma expectativa de reciprocidade ou de ganho pessoal era ali a mentalidade da E. Mesmo William Leck, um historiador do século XIX e sempre hostil à Igreja, chegou a admitir que a dedicação aos pobres, tanto no seu espírito como nos seus objetivos, constituiu algo novo no mundo ocidental e representou um avanço surpreendente com relação aos padrões da Antiguidade Clássica. Em todas essas áreas, a Igreja imprimiu uma marca indeleveu no próprio coração da civilização europeia. Um onze recente livro de história da Igreja Católica tem título Triumpi, Triunfo vírgula, é um título extremamente apropriado para resumir o percurso de uma instituição que tem no seu a ver tantos homens e mulheres heroicos e tantas realizações históricas. Até agora, encontramos relativamente poucas dessas informações nos livros de texto que a maioria dos estudantes tem de estudar no ensino médio e superior. A Igreja Católica configurou a civilização em que vivemos e o nosso perfil humano de muitas maneiras além das que costumamos ter presentes. Isso insistimos em que ela foi o construtor indispensável da civilização ocidental. Não só trabalhou para reverter aspectos moralmente repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio e os combates de gladiadores, mas restaurou e promoveu a civilização depois da queda de Roma. Tudo começou pela educação dos bárbaros, e é neles que nos detemos ao iniciarmos este livro. 2. Uma luz nas trevas e idade das trevas A expressão idade das trevas chegou a ser aplicada a todo o milênio que transcorreu entre o fim da Antiguidade e o Renascimento. No entanto, tem crescido muito o reconhecimento das realizações da Alta Idade Média, entre os séculos VI e X. E, em consequência, como comenta Davi Knoowles, os historiadores têm empurrado cada vez mais para trás essa duvidosa distinção, excluindo dela os séculos VIII, IX e X. Quanto aos séculos VI e VII, em, restam poucas dúvidas de que foram marcados um retrocesso cultural e intelectual, como se pode observar na educação, na produção literária e em outros âmbitos semelhantes. 3. Terá sido culpa da Igreja Já há décadas, o historiador Will Durante, um agnóstico, defendeu a Igreja dessa acusação, atribuindo a causa do declínio. Não a ela, que fez de tudo para impedi-lo, mas as invasões bárbaras do fim da Antiguidade. A principal causa do retrocesso cultural, explica Durante, não foi o cristianismo, mas a invasão bárbara. Não a religião, mas a guerra. Os aluviões humanos arruinaram ou empobreceram cidades, mosteiros, bibliotecas, escolas, e tornaram impossível a vida dos estudantes e dos cientistas. Mas a ruína talvez fosse muito maior se a Igreja não tivesse mantido uma cena a Ordem XIII em uma civilização que se desintegrava a um volta dos fins do século XI. A balbúrdia de tribos germânicas que se deslocavam da Europa Central para o Ocidente, no que se chamou a Vokiru-Anderung, a migração dos povos, começou a pressionar as freionteiras romanas no Renino Danúbio. Nos séculos seguintes, como os generais romanos se dedicavam a fazer e desfazer imperadores, ao invés de protegerem as freionteiras, os bárbaros começaram a infiltrar-se através dos vazios abertos nas defesas do Império. Essas invasões apressaram o colapso de Roma e puseram a Igreja diante de um desafio sem precedentes. O impacto das incursões bárbaras sobre o Império Romano variou de acordo com cada tribo germânica. Os godos, que tinham sido autorizados a estabelecer-se dentro das freionteiras do Império em 376, mas se revoltaram contra as autoridades imperais em 378, não eram hostis aos romanos. Antes respeitavam e admiravam Roma e a cultura clássica. Alarico, o general godo que viria saquear Roma em 410, depois de tomar Atenas, dedicou-se a explorar a famosa cidade, admirar os seus monumentos, assistir ao teatro e ouvir a leitura do Timeu, de Platão II. Já os vandalos nutriam uma inimizade implacável tudo que não fosse germânico, saquearam a cidade de Roma em meados do século V e depois conquistaram o norte da África, instaurando ali uma autêntica política de genocídio. Quando a divisão do Império Romano do Ocidente em uma colcha de retalhos de reinos bárbaros passou a ser um fato consumado e a ordem política quase desapareceu, bispos, sacerdotes e religiosos lançaram-se a restabelecer sobre as ruínas os alicerces da civilização. O homem que consideramos o pai da Europa, Carlos Magno, embora não estivesse completamente livre de resquícios bárbaros, estava ao menos tão persuadido da beleza, verdade e superioridade da religião católica que fez todo o possível para construir sobre ela a nova Europa pós-imperial. 1. U. Durante Caesarendist, MJF Books, New York, 1930. Pag. 79. 2. Henry Daniel Ropes, A Igreja dos Tempos Bárbaros, Trade, de Américo da Gama, Em História da Igreja de Cristo, Vó. 2. Quadrante, São Paulo, 1991. Pag. 58. 14. A conversão dos primeiros bárbaros. Os bárbaros que tomaram o império eram povos rurais ou nómades, de língua germáinica, sem literatura escrita e com pouca organização política. Afora a lealdade é um chefe. De acordo com algumas teorias etimológicas, romanos e gregos, ao ouvirem as línguas desses povos, só entendiam barbarbar, e isso os apelidaram de barbarie. Na sua maioria, eram também guerreiros, e a sua ferocidade chocava os romanos já cristianizados. No dizer de Gistoper Dalsun, a Igreja teve que incumbir-se da tarefa de introduzir a lei do Evangelho e a ética do Sermão da Monlanha entre povos que consideravam o homicídio como a mais honrosa das ocupações e a vingança como sinônimo de justiça. Quando os visigodos saquearam Roma, em 410, São Jerônimo, que se encontrava em Belém, manifestou-se profundamente triste e chocado. Um terrível rumor chega do acidente. Roma está cercada. Os cidadãos salvem a vida a troco de ouro, mas, depois de espoliados, voltam a ser sitiados e perdem a vida depois de terem perdido as riquezas. Não consigo continuar. Os soluços interrompem o meu ditado, a homenuense que escreve a carta. Foi tomada a cidade que tomou o mundo inteiro. 3. E Santo Hortêncio, bispo de Ausche, escreveu na primeira década do século V sobre a invasão da Galha pelos freiancos. Vê de como a morte se abateu de repente sobre o mundo inteiro. Quantas pessoas foram ceifadas pela violência da guerra. Nem as densas e selvagens florestas, nem as altas montanhas, nem os rios que se lançam impetuosamente pelas corredeiras, nem as fortalezas nas remotas alturas, nem as cidades protegidas pelas suas muralhas, nem os confins do mar, nem a triste solidão do deserto, nem os buracos abertos no chão, nem as cavernas sob os íngremes rochedos conseguiram escapar os ataques. 3. Jocelyn Enigard, Ed, Christianitian Paganism, 350-750, Te conversiam o Western Europe, University of Pennsylvania Press, Piladelpia, 1986, Pag. 69. 15. Bárbaros 4. Os freiancos que se instalaram na Gália, a atual freiança, eram o mais numeroso desses povos. Ao contrário da maior parte das tribos vizinhas, não se tinham convertido ao arianismo, a heresia que negava a divindade de Cristo, reduzindo-a a um espírito superior ou primeira criatura de Deus e isso pareciam mais inclinados a receber a fé. Além disso, os galo-romanos cristãos ainda constituíam a imensa maioria dos seus súditos. Assim, quando Clóvis, cerca de 466 a 511, se tornou rei dos freiancos, em 481, os bispos gauleses vislumbraram a sua oportunidade. São Remijo, bispo de Remes, escreveu uma cana de congratulações ao novo rei, lembrando-lhe como seria benéfico se colaborasse e cooperasse com o episcopado. Manifesta deferência para com os teus bispos recorrendo sempre a eles em busca de conselho. E, se estiveras em harmonia com eles, a tua terra prosperará. Efetivamente, sob o seu reinado, os gauleses foram equiparados aos seus conquistadores germânicos quanto a direitos e deveres, ao contrário do que aconteceu nos demais reinos bárbaros. Alguns historiadores conjecturaram que o casamento de Clóvis com a bela, predose católica Clótilde teria sido inspirado e arranjado pelos bispos, visando converter a fé ao seu régio esposo. Embora as considerações políticas tivessem certamente desempenhado o seu papel, Clóvis parece ter tido uma conversão genuína, motivado pelo que ouviu sobre a vida de Cristo. Conta-se que, quando lhe relataram a crucifixão, teria exclamado, Ah, se eu tivesse estado ali com os meus freancos. Tardou uns três a quatro anos, mas finalmente recebeu o batismo, provavelmente em 496. Segundo São Gregório de Tours, o bispo São Remígio ter-lhe adito antes de batizá-lo, abaixa a cabeça, ó cicâmbrio, adoro que queimaste e queime o que adoraste. Ainda haviam de passar outros 400 anos até que todos os povos bárbaros da Europa Ocidental se convertessem, mas era um início auspicioso. Santo Avito, um destacado bispo Gaules, reconheceu a importância da quatro Jocelyn Enigard, Ed, Christianitian Paganism 350-750, Pag. 70. 16. Conversão de Clóvis Quando lhe disse, Graças a ti, este canto do mundo resplandece com grande fulgor e a luz de uma nova estrela a cintila no ocidente. Ao escolheres para ti mesmo, escolheste para todos. A tua fé é a nossa vitória. Como os povos bárbaros se identificavam fortemente com os seus reis, em geral bastava que o monarca se convertesse para que todo o povo o seguisse. Esse processo, no entanto, nem sempre se implantava facilmente nem era homogêneo. Nos séculos seguintes, os sacerdotes católicos freancos celebravam a missa para os seus, mas continuavam a oferecer também sacrifícios aos antigos deuses da natureza. Não bastava, pois, converter nominalmente os bárbaros. A igreja teve que continuar a guiá-los, tanto para garantir que a conversão se consolidasse, como para assegurar que a fé começasse a transformar-lhes o modo de vida e as instituições. A linhagem dos reis merovingios, a qual pertencia Clóvis, perdeu o seu vigor ao longo dos séculos VI e VII. Eram governantes incompetentes e, além disso, lutavam ferozmente entre si. Não era incomum que queimassem vivos os membros de famílias rivais. No transcorrer das suas lutas pelo poder, muitas vezes concediam aos aristocratas freancos poder e territórios em troca de apoio, e em consequência em freia aqueciam-se cada vez mais. O historiador Norman Cantoro chegou a descrevê-los na sua última fase como um conjunto de mulheres, crianças e débeis mentais. Infelizmente, a degenerescência dos merovingios afetou também a igreja. No século VII, os sacerdotes freancos, infectados pela depravação e imoralidade, foram caindo numa situação cada vez mais desesperadora. O estado do episcopado não era muito melhor, pois os homens competiam entre si para assumir o controle dos bispados, que para eles representavam unicamente poder secular e riqueza. A igreja freanca só seria reformada a missionários irlandeses e anglo-saxões, que sua vez tinham recebido a fé católica do continente. Apesar de tudo, no século VIII o papado recorreu aos freancos em busca de proteção e de uma aliança que permitisse restaurar a civilização cristã. A igreja tinha desfriutado de um relacionamento especial com os últimos imperadores romanos e, após o colapso do Império Romano do Ocidente, mantivera XVII esse bom relacionamento com a única reminiscência da autoridade romana, que passara a ser o imperador do Oriente, em constante nupla. Mas, no século VII, o Império do Oriente, que nunca chegou a ser conquistado pelos bárbaros germânicos, traço vinha lutando pela sua própria sobrevivência contra os árabes e os persas, e deixara de poder oferecer à igreja uma proteção eficaz. Pior ainda, os basíleus bizantinos julgavam-se no dever de intervir constantemente na vida da igreja em áreas que estavam claramente fora da competência do Estado. Assim, alguns eclesiásticos acharam que tinha chegado o momento de procurar ajuda em outro lugar. A Renascença Carolinja e a igreja tomou então a importante decisão de afastar-se dos imperadores de Constantinopla e procurar a proteção e cooperação dos freiancos, que, ainda semibárbaros, se haviam convertido ao catolicismo no século VIII. A igreja abençoou a transferência oficial do poder da dinastia merovingia para a família carolíngia, a família de Carlos Martel, que, em 732, havia infligido a famosa derrota aos muçulmanos em Tours, e de Carlos o Grande, ou Carlos Magno, que viria a tornar-se o pai da Europa. Os carolíngios tinham sabido beneficiar-se do declínio dos merovingios, avocando para seu pôster hereditário de prefeito do palácio, um cargo semelhante ao de primeiro-ministro, e demonstrando-se muito mais hábeis e competentes que os próprios reis, vinham resolvendo cada vez mais os assuntos ordinários de governo, a tal ponto que, em meados do século VIII, já na posse do poder exercido pelos reis, procuraram alcançar o título correspondente. Pepino Breve, o prefeito do palácio em 751, escreveu ao Papa Zacarias perguntando-lhe se era bom que um homem sem poder fosse chamado rei, e um homem com poder estivesse privado desse título. Entendendo muito bem aonde Pepino queria chegar, o Papa respondeu-lhe que a situação que descrevia não era boa e que os nomes das coisas deveriam corresponder à realidade. Desse modo, fazendo uso da sua reconhecida autoridade espiritual, deu a sua bênção à mudança de dinastia no reino dos freiancos. O XVIII último rei merovingio retirou-se silenciosamente para um mosteiro. Foi assim que a igreja facilitou a transferência pacífica do poder dos decrépitos merovingios para as mãos dos carolingios, com os quais, nos anos seguintes, os eclesiásticos viriam a trabalhar tão intimamente para a restauração da vida civilizada. Sob influência da igreja, esse povo bárbaro converteu-se em construtor da civilização. Carlos Magno, rei 768 a 814, talvez o maior de todos os freiancos, personificou esse ideal. Com as anexações territoriais que fez, o reino freianco estendeu-se da sim chamada marca espanhola, a leste, através da freiança dos tempos modernos, até o norte da Itália, a Suíça e a grande parte da Alemanha. Embora não soubesse escrever, ainda que uma lenda popular, claramente apócrifa, ou a presente corrigindo traduções bíblicas no último ano da sua vida, fomentou vigorosamente a educação e as artes, solicitando aos bispos que organizassem escolas ao redor das suas catedrais. Como explica o historiador José Plinche, a escrita, as cópias de livros, os trabalhos artísticos e arquitetônicos e o pensamento dos homens educados nas escolas das catedrais ou monásticas incentivaram uma mudança na qualidade e na intensidade da vida intelectual. 5. O resultado desse estímulo à educação e às artes é conhecido como Renascença Carolingia, e estendeu-se do reinado de Carlos Magno ao de seu filho, Luís, o pedoso, rei 814 a 840. Talvez a figura intelectual central da Renascença Carolingia tenha sido Alcuíno, cerca de 735 a 804. Um anglo-sachão educado em York um pupilo de bedal venerável, o grande santo historiador eclesiástico, uma das maiores inteligências do seu tempo. Alcuíno era o diretor da escola da Catedral de York, e mais tarde tornou-se a bade do mosteiro de São Martinho de Tours. Além de dominar uma grande variedade de assuntos, também se destacava como professor de latim, tendo assimilado as bem-sucedidas técnicas dos seus predecessores irlandeses e anglo-sachões. Ensinar ao povo germânico em latim gramaticalmente correto traz sua habilidade difícil de adquirir durante os instáveis séculos VI e V. José Pagallinche, T. Medieval Xuxi, Abrefistori, Longman, London, 1992, Pag. 89. 19 e 7, foi um elemento essencial da Renascença carolingia. O conhecimento do latim tornou possível um estudo tanto dos padres da igreja latinos como do mundo da Antiguidade Clássica. Com efeito, as mais antigas cópias da literatura romana que chegaram até nós datam do século IX, período em que os estudiosos carolingios resgataram essas obras do esquecimento. As pessoas nem sempre são conscientes, Trácio escreveu Kenneth Clark, de que existem apenas três ou quatro manuscritos dos antigos autores latinos. Todo o nosso conhecimento da literatura antiga se deve ao trabalho de compilação e transcrição iniciado durante o reinado de Carlos Magno. E é isso que quase todos os textos clássicos que tinham sobrevivido até o século VIII continuam vivos atualmente. A educação carolingia inspirou-se nos modelos da antiga Roma, nos quais se descobriram as sete artes liberais. O quadrivium da astronomia, música, aritmética e geometria, e o trivium da lógica, gramática e retórica. Dada a especial urgência em fomentar a educação literária, o quadrivium foi muitas vezes abordado superficialmente nos primeiros anos desse reflorescimento da instrução. Mas foi esse o terreno sobre o qual viria construir-se o futuro progresso intelectual. Outro resultado substancial da Renascença carolingia foi a inovação na escrita, que ficou conhecida como a minúscula carolingia. Anteriormente, o isolamento geográfico havia contribuído para a proliferação de escritas toda a Europa Ocidental, o que tornava difícil ler e compreender um texto 7. Tanto mais que, além de não haver minúsculas, também não havia pontuação nem se deixavam espaços em branco entre as palavras 8. 6. Esquenete Clark, Civilization, A Personal View, Harper Perennial, New York, 1969, Pag. 18. 7. José Pagalinsch, Vt Medieval Xux, Pag. 95. 8. Davi Knolles escreve que foi a Aquino quem insistiu na necessidade de boas cópias de Lodos os melhores modelos no campo dos livros. Texto, montando ele próprio excelente escriptor e em muitos lugares, conferiu um novo impulso e uma nova técnica à cópia de manuscritos, que prosseguiu sem decaimento em muitos mosteiros, de modo mais metódico e com mais amplo aliança do que antes, e teve um instrumento de grande poder na assim chamada Minúscula Carolinja, que, na verdade, deve muito à escrita da Irlanda e do 20. Freio de Egiso, menos 834, o sucessor de Aicuíno como Abade de São Martinho, desempenhou um papel capital no desenvolvimento e na difusão da Minúscula Carolinja, com o que a Europa Ocidental passou a dispor de textos que podiam ser lidos e escritos com relativa facilidade. As letras minúsculas, mais os espaços entre as palavras e outras medidas destinadas a aumentar a legibilidade, aceleraram tanto a leitura como a escrita. Dizem dois estudiosos modernos que passou a haver insuperável graça e clareza, certamente decisivos para a sobrevivência da literatura clássica, que podia assim plasmar-se numa forma que todos podiam ler com facilidade e prazer. 9. Não haveria exagero traço escreve Pilipe Wolf, em relacionar essa inovação com a invenção da própria imprensa, como dois passos decisivos para o progresso de uma civilização baseada na palavra escrita 10. A Minúscula Carolinja, desenvolvida pelos monjes traço foi, pois, crucial para a difusão da cultura na civilização ocidental. Os historiadores da música falam com frequência da desafortunada ânsia de prestígio que leva muitos compositores a querer imitar os gênios e os prodígios. Fenômeno similar se deu no campo das letras durante a Renascença Carolinjia. Em Ad, o biógrafo de Carlos Magno, moldou claramente o seu trabalho pela vida dos Césares, de Suetônio, chegando mesmo a plagiar parágrafos inteiros da obra do antigo romano. Mas de que outro modo poderia ele, um bárbaro, alcançar a elegância e a mistria de uma civilização tão rica e completa? Mas os católicos da Ed. Carlos Magno, apesar das suas notórias carências, aspiravam ao nascimento de uma norte da Umbria. Com Aquino começou a grande era das cópias dos manuscritas latinos, patrísticos e clássicos, e esse gradual acúmulo de livros escritos com mais clareza, e correção, foi de um valor inestimável quando, dois séculos mais tarde, Chegou o renascimento mais amplo da Vicno Aulis, de Evolutium of Medieval Talk, Segunda Ed, Longman, London, 1988, Pag, 69, Nove Lenton Durum Reynolds e Nigel G. Wilson, Escribesante Olarz, Aguiditutitransmission of Recandatin Literature, Terceira Ed, Clarendon Press, Oxford, 1991, Pag, 95, 10, Philippe Wolf, Tchewakening of Europe, East East Centuries, Penguin Books, New York, 1968, Pag, 57, 21, civilização muito maior que as da Grécia e da Roma antigas, Porque, como dizia Alcuíno, eles possuíam um valor que os antigos não possuíam, a fé católica. Modelaram-se conforme a antiga Atenas, mas estavam convencidos de que seriam maiores que Atenas, pois possuíam uma pérola de grande preço que não estava ao alcance dos seus predecessores gregos, apesar de todos os seus êxitos. O entusiasmo de Alcuíno era tão grande que o levou a escrever a Carlos Magno, em termos extravagantes, sobre os cúmios da civilização que ele achava possível atingir. Se muitos se deixarem contagiar essa aspiração, criar-se-á e na freiança uma nova Atenas, uma Atenas mais refinada que a antiga, porque, enobrecida pelos ensinamentos de Cristo, superará toda a sabedoria da academia. Os antigos tiveram mestres apenas as disciplinas de Platão, que, inspiradas nas sete artes liberais, ainda brilham com esplendor, mas os nossos estarão dotados também dos sete dons do Espírito Santo e superarão em brilho toda a dignidade da sabedoria secular XI. O espírito da Renascença carolíngia nunca arrefeceu, apesar dos terríveis golpes infligidos pelos invasores vikings, magiares e muçulmanos nos séculos IX e X. Mesmo nos dias mais, tenebrosos dessas invasões, o espírito de estudo permaneceu sempre vivo nos mosteiros e assim tornou possível o seu pleno renascimento em tempos mais calmos. A lenta reconquista do conhecimento depois da morte de Carlos Magno, a iniciativa da difusão do conhecimento recaiu cada vez mais sobre a igreja. Diversos concílios locais clamaram pela abertura de escolas, como ocorreu num sinodo na Bavária, 798, ou nos concílios de Xanons 813, e Ache, 816-12. O amigo de Alcuíno, Teodulfo, bispo de Orleans e abade de Fleuê, também incitou a expandir a edu 11 Pilipe Wolf, Teoacning of Europe, Pag. 77, 12. Pilipe Wolf, Teoacning of Europe, Pags. 48 a 49, 22. Que são, nas aldeias e cidades, os sacerdotes devem abrir escolas, se algum dos fiéis lhes confiar os seus filhos para que aprendam letras, não devem recusar-se a instruir esses pupilos com absoluta clareza, usando de toda a caridade, desempenharão essa tarefa sem pedir nenhum pagamento e, se receberem alguma coisa, que sejam apenas pequenos presentes oferecidos pelos pais 13. Como educadora da Europa, a igreja foi a única luz que sobreviveu às constantes invasões bárbaras dos séculos 4 e 5 e, nos séculos 9 e 10, as mais devastadoras ondas de ataques, desta vez dos vikings, magiares e muçulmanos, como dissemos acima. Para se ter uma ideia do que foram estas invasões, tenha-se em conta que um dos mais conhecidos guerreiros vikings era chamado Turfinque Bracrânios. A visão certeira e a determinação dos bispos, monges, padres, estudiosos e administradores civis católicos salvaram a Europa de um segundo colapso 14. Tudo isso se deveu às sementes da instrução plantadas a Aquino. Como escreveu um erudito, havia apenas uma tradição disponível, a que provinha das escolas fomentadas ao Aquino 15. Após o declínio do Império Carolíngio, segundo o historiador Gistoper Dalson, os monges iniciaram a recuperação do saber. Os grandes mosteiros, especialmente os do sul da Alemanha, Saint-Kali, Reixenau e Tejanusei, foram as únicas ilhas remanescentes da vida intelectual no meio do refluxo do barbarismo que, mais uma vez, ameaçava submergir a cristandade. Porque, embora a vida monástica pareça à primeira vista uma instituição pouco apta para resistir à destruição material de mediguerras e sem lei, demonstrou possuir um extraordinário poder de recuperação. Dezesseis, Treze, Davi Knoowles, Tevolution of Medieval Talk, Pag. Sessenta e seis, Quatorze, Philippe Wolfe, Tevokining of Europe, Pag. Cento e cinquenta e treze, Segs, Quinze, Andréu Femingo Est, Alcunha Antirise of Tijistian Shoules, Charles Scribner Sons, New York, 1892, Pag. Cento e setenta e nove, Dezesseis, Christophe Dawson, Religião Antirise of Eastern Culture, Image Books, New York, 1991, 1950, Pag. Sessenta e seis, Vinte e três, Esse poder de recuperação dos mosteiros manifestou-se na rapidez e intensidade com que trabalharam para reparar a devastação das invasões e o colapso político. Noventa e nove de cada cem mosteiros podiam ser queimados e os seus monges assassinados ou expulsos, mas bastava que ficasse um único sobrevivente para que se reconstruísse toda a tradição, e os lugares arrasados não tardavam a ser repovoados novos monges, que retomavam a tradição interrompida, seguindo as mesmas regras, cantando a mesma liturgia, lendo os mesmos livros e tendo os mesmos pensamentos que os seus predecessores. Foi assim que a vida monástica e a cultura monacal retornaram na edição Dunstan à Inglaterra e à Normandia, vindos de Fleury e Ghent, depois de mais de um século de completa destruição, daí resultou que, um século mais tarde, os mosteiros normandos ingleses se contavam novamente entre os líderes da cultura ocidental XVII. Esta preservação da herança clássica ocidental e das realizações da renascença carolíngia não foi coisa simples. Hordas de invasores saquearam muitas vezes os mosteiros e incendiaram bibliotecas, cujos volumes eram mais preciosos para a comunidade intelectual daquele tempo do que podem imaginar os leitores modernos, tão acostumados a ofertas baratas e abundantes de livros. Dalson tem toda razão em dizer que foram os monges que preservaram da extinção a luz do conhecimento. Uma das luminárias do primeiro estágio da Reconquista foi Gerberto de Aurilac, que mais tarde se tornaria o Papa Silvestre II, 999-1003. Era sem dúvida o homem mais culto da Europa na sua é, tendo-se tornado famoso pela vastidão dos seus conhecimentos, que abrangiam astronomia, literatura latina, matemática, música, filosofia e teologia. A sua fome de manuscritos antigos evoca-nos o entusiasmo do século XV, quando a igreja oferecia recompensas aos humanistas que recuperassem textos antigos. XVII. Gistoper Dalson. Religião anti-riso e o western culture. Grifo nosso. XXIV. A partir dos anos 970, Gerberto dirigiu a escola episcopal de Reims, onde estudar a lógica avançada, e pode dedicar-se inteiramente ao estudo e ao ensino. A fé faz viver o justo, dizia, mas é bom adicionar-lhe a ciência XVIII, pôs muita ênfase no cultivo da capacidade de raciocínio, que não em vão foi dada ao homem Deus. A divindade concedeu um grande dom aos homens, concedendo-lhes a fé e, ao mesmo tempo, não lhes negando o conhecimento, escreveu. Aqueles que não o possuem são chamados tolos XIX. Em 997, o imperador alemão Otto XIII escreveu-lhe implorando a sua ajuda, desejando ardentemente a sabedoria. Recorreu ao futuro Papa. Sou um ignorante. Confessou e a minha educação foi enormemente negligenciada. Vem e ajuda-me. Corrijo que esteja errado e dá-me conselhos para que governe o Império com retidão. Despe-me da minha grosseria sachônica e fomente as coisas que herdei dos meus antepassados gregos. Explica-me o livro de aritmética que me enviaste. Gerberto acedeu alegremente ao pedido do rei. Sendo o grego nascimento e romano pelo Império, o traço assegurou-lhe podes pedir direito de herança aos tesouros dos gregos e à sabedoria dos romanos. Não é verdade que há neles algo de divino. XX A dedicação de Gerberto ao ensino e a influência que exerceu nos professores e pensadores posteriores foram emblemáticas na recuperação de um século de invasões da Europa. Uma recuperação que teria sido impossível sem a inspiração da igreja. O trabalho e as intenções da igreja viriam a trazer os seus maiores freutos no desenvolvimento do sistema universitário, como veremos daqui a pouco. Mas antes analisemos as sementes da instrução plantadas pelos mosteiros. 18 Enri Daniel Ropes, A Igreja dos Tempos Bárbaros, Pag. 548 19 Pilipium of Tiewakening of Europe, Pag. 183 20 Pilipium of Tiewakening of Europe, Pags. 177 a 178 3 Como os monges salvaram a civilização, os monges desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da civilização ocidental. A julgar pelas práticas de Assésia que se dedicavam, dificilmente se poderia imaginar o enorme impacto que viriam a provocar no mundo exterior. Mas esse fato histórico surpreende menos quando nos lembramos das palavras de Cristo. Procurai primeiro o reino dos céus e tudo o mais vos será dado acréscimo. Essa é, em poucas palavras, a história dos monges. Inícios do monarquismo As formas mais antigas da vida monástica surgem já no século I. E o encontramo-las em São Paulo de Tebas e no mais popularmente conhecido Santo Antão do Egito. Também conhecido Santo Antão do Deserto. Que viveu entre os meia um Pilipugues. A História of Tichurche, Vó. 1 Ed. Reverendo. Cheira de Ward. London. Tom, 1948. Pags. 139 a 139. Foram pronunciadas, segundo alguns historiadores, pelas virgens, mulheres que, desde os primeiros tempos do cristianismo, renunciavam ao casamento e se dedicavam ao cuidado dos pobres e doentes. 26 dos do século XIII e os do IV, e se fez eremita, retirando-se para os desertos do Egito em busca da sua perfeição espiritual pessoal. O que não impediu que o seu grande exemplo tivesse levado milhares a juntar-se a ele. A vida dos eremitas tinha característica que se retiravam para um lugar remoto e solitário, a fim de poderem renunciar às coisas mundanas e concentrar-se intensamente na sua vida espiritual. Viviam sozinhos ou em grupos de dois ou três, habitavam em cavernas ou em cabanas simples, e sustentavam-se com o que pudessem produzir nos seus pequenos campos ou com trabalhos como o fabrico manual de cestos. A ausência de uma autoridade que dirigisse o seu regime espiritual levou alguns deles a observar práticas espirituais e penitenciais pouco comuns. De acordo com Pili Pugues, um competente historiador da igreja, havia eremitas que mal comiam ou dormiam, e outros que permaneciam imóveis semanas a fio ou se fechavam em tumbas e lá permaneciam durante anos, recebendo apenas um mínimo de comida através de fendas na parede 12. O monarquismo cenobítico, monjas que passaram a viver juntos num mosteiro com o qual estamos mais familiarizados, desenvolveu-se em parte como uma reação contra a vida dos eremitas e em reconhecimento de que os homens devem viver em comunidade. Essa foi a posição de São Basílio o Grande, que desempenhou um papel importante no desenvolvimento do monarquismo oriental. Não obstante, a vida eremítica nunca desapareceu completamente. Mil anos depois de São Paulo de Tebas, um eremita foi eleito papa, com o nome de Celestino V. O monarquismo oriental influenciou o ocidente de muitas maneiras, através das viagens de Santo Otanásio, exemplo, e dos escritos de João Cassiano, um homem do ocidente que conhecia bem as práticas orientais. Mas o monarquismo ocidental deve muito mais a um dos seus próprios monges, São Bento de Núrcia. São Bento estabeleceu 12 pequenas comunidades de monges em Subiaco, a 38 milhas de Roma, e depois, 50 milhas ao sul, foi 2 e Biden, Pag, 140, 27, fundar Monte Cassino, o grande mosteiro pelo qual é lembrado. Foi aqui, volta do ano 529, que compôs a famosa regra de São Bento, cuja excelência se reflete no fato de ter sido universalmente adotada em toda a Europa Ocidental nos séculos posteriores. A moderação dessa regra, assim como a sua estrutura e ponto de exclamação invertido ordem, facilitou a sua difusão pela Europa, contrariamente nos mosteiros irlandeses, que eram conhecidos pelas suas severas privações, mas que, apesar disso, atraíram um considerável número de homens. Os mosteiros beneditinos asseguravam nos seus monges a alimentação e descanso adequados, ainda que durante os tempos penitenciais o regime pudesse tornar-se mais austero. O monge beneditino típico vivia num nível material comparável ao dos camponeses italianos da E. Cada mosteiro beneditino era independente de todos os outros e tinha um abade que cuidava dos assuntos da casa e da boa ordem. Anteriormente, os monjas tinham a liberdade de perambular de um lugar para outro, mas São Bento concebeu um estilo de vida monástico em que cada um permanecia fixo no seu próprio mosteiro 3. São Bento também eliminou da existência do monge qualquer vestígio do seu passado no mundo, quer tivesse sido de grande riqueza ou de servidão e miséria, porque todos eram iguais em Cristo. O abade beneditino não deve fazer distinção entre as pessoas do mosteiro. Vírgula Um homem livre não deve ser preferido a outro nascido em servidão, a menos que haja alguma causa razoável. Porque, sejamos escravos ou livres, somos todos um em Cristo. Vírgula Deus não faz acepção de pessoas. Ao retirar-se para um mosteiro, o monge propunha-se cultivar uma vida espiritual mais disciplinada e dedicada a trabalhar pela sua salvação num ambiente sob um regime que favorecesse esse propósito. A intenção dos monjas não era levar a cabo grandes façanhas em benefício da civilização 3 no início do século X. Com o estabelecimento do mosteiro de Cluny, introduziu-se um certo grau de centralização na tradição beneditina. O abade de Cluny possui autoridade sobre todos os mosteiros afiliados àquela casa, designando priores para dirigir as atividades cotidianas de cada um. 28 europeia Embora tivesse chegado um momento em que viriam abraçar o trabalho para o qual os tempos pareciam chamá-los. Durante um período de grande turbulência, a tradição beneditina manteve-se intacta e as suas casas permaneceram como oásis de ordem e de paz. Pode-se dizer de Monte Cassino, a casa mãe dos beneditinos, que a sua própria história refletiu essa permanência. Saqueada pelos bárbaros lombardos em 589, destruída pelos sarracenos em 884, arrasada a um terremoto em 1349, pilhada pelas tropas friancesas em 1779 e arrasada pelas bombas da Segunda Guerra Mundial em 1944. Monte Cassino recusou-se a desaparecer, pois de cada uma dessas vezes os seus monges tomaram a reconstruí-lo. As simples estatísticas dificilmente podem fazer justiça às realizações beneditinas, mas a verdade é que, nos começos do século XIV, a ordem já proporcionara à igreja 24 papas, 200 cardeais, 7 mil arcebispos, mil bispos e 1.500 santos canonizados, e, em começos do século XIV, teria contado 37 mil mosteiros, número talvez exagerado. E a sua influência não se deu somente dentro da igreja. O seu ideal monástico foi tão exaltado em toda a sociedade que chegou a ser perfilhado perto de 20 imperadores, 10 imperatrizes, 47 reis e 50 rainhas. 5. Grande parte dos mais poderosos da Europa acolheram-se, pois, a vida humilde é um regime espiritual da Ordem Beneditina, como tinha acontecido entre os bárbaros com figuras como Calomano dos Freiancos e Rochis dos Lombardos. 6. As artes práticas embora as pessoas instruídas pensem que toda a contribuição dos mosteiros medievais para a civilização 4 Os artigos podem ser encontrados em transcrição em oce.catolique.com. 6. Alexander Clarence Flick, Therese of the Medieval Church, Burt Freyanclin, New York, 1909, Pag. 216. 29. Ocidental se circunscreveu à busca da erudição e da cultura. Não se deve passar alto o impulso que deram as chamadas artes práticas. Agricultura é um exemplo particularmente significativo. No início do século XX, Henry Godel, presidente do que então era o Massachusetts Agricultural College, exaltou o trabalho daqueles grandes velhos monges ao longo de 1500 anos. Eles salvaram a agricultura quando ninguém mais poderia fazê-lo. Praticaram-na no contexto de uma nora forma de vida e de novas condições, quando ninguém mais ousava empreendê-la a sete. É expressivo o testemunho de outro especialista. Devemos aos monges a recuperação agrícola de grande parte da Europa. Outro acrescenta ainda, em qualquer lugar em que estiveram, converteram terra a bravia em campos cultivados, dedicaram-se à criação de gado e agricultura, trabalharam com as suas próprias mãos, drenaram pantanos e desmaiaram florestas. Eles a Alemanha tornou-se um país fértil. Outro historiador aponta que todos os mosteiros beneditinos eram uma escola de agricultura para toda a região na qual estavam situados oito. No século XIX, o político e historiador Friancês Friancês Guizote, que não tinha especial simpatia pela Igreja Católica, observou, os monges beneditinos foram os agricultores da Europa, transformaram-no em terras de cultivo em larga escala, associando a agricultura e oração. O trabalho manual, especialmente exigido pela regra de São Bento, desempenhou um papel central na vida monástica. Ainda que a regra fosse conhecida pela sua moderação e pela aversão a penitências exageradas, os monges abraçavam com ao gosto as tarefas mais difíceis e menos atraentes, porque as encaravam como canais da graça e oportunidades de mortificar a carne. Isso era bem evidente no trabalho de mondar e preparar a terra. A respeito dos pântanos, 7 Henri H. Godel, de influência of the monks in agriculture, discurso pronunciando diante do Massachusetts State Board of Agriculture, 23 de agosto de 1901, Antigo Odeo Papesso, University of Massachusetts, Anerst, 8 Alexander Clarence Flick, Therese of the Medieval Church, Burt Freyamklin, New York, 1909, Pag, 223, Novick Frey, Johnny Rinneman, Issaes Andesquetes, Vol3, Charles Frederick Anold, Ed, Longmans, Grandico, New York, 1948, Pag, 264 a 263, 30, Predominara a ideia de que não tinham nenhum valor e eram focos de pestilência. Mas os monges assumiram o desafio que representava represá-los e drená-los, e em pouco tempo conseguiram transformar o que até então era uma fonte de doenças e imundícia em fértil terra cultivada. Montalembert, o grande historiador dos monges do século XIX, rendeu-lhes homenagem pelo grande trabalho agrícola que empreenderam. É impossível esquecer, escreveu, como souberam aproveitar tão vastas terras incultas e desabitadas um quinto de todo o território da Inglaterra, cobertas de florestas e cercadas de pântanos. Essas eram, com efeito, as características da maior parte das terras que os monges ocupavam, em partes serem lugares mais retirados e inacessíveis, o que favorecia a vida em solidão e em partes serem terras que os doadores leigos lhes ofereciam mais facilmente. XI, ao desmaiarem as florestas para destiná-las ao cultivo e habitação, tinham o cuidado de plantar árvores e de conservar as matas, dentro do possível XII. Um exemplo particularmente vivo da salutar influência dos monges no seu entorno físico é o que nos dão os pântanos de Southampton, na Inglaterra. Um especialista descreve como era essa região no século VII, antes da fundação da abadia de Torney, não passava de um enorme pântano. Os charcos, no século VII, eram provavelmente parecidos com as florestas da desembocadura do Mississipi ou as marismas das Carolinas. Um labirinto de errantes córregos negros, grandes lagoas, atoleiros submessos a cada maré da primavera, enormes extensões de juncos, carriços e samambaias, grandes bosques de salgueiros, amieiros e álamos cinzentos, florestas de abetos e carvalhos, freieixos e álamos, aveleiras e teixos, que em outro tempo haviam crescido naquele solo baixo e fétido, agora eram engolidas lentamente pela turfa flutuante, que vagarosamente devorava tudo, embora tudo conservasse. Árvores 10 Henri H. Godel, de Influência of Timonques em Agricultura, Pag.1111 Bieden, Pag.6.12. Charles Montalembert, Timonques of Tim West, Freion St. Benedictito St. Bernhardt, Vó.5. Nimo, Londres, 1896, Pag.208. 31 derrubadas pelas inundações e tormentas flutuavam e se acumulavam, represando as águas sobre o terreno. Córregos desnorteados nas florestas mudavam de leito, misturando lima e areia com o solo negro da turfa. A natureza, abandonada ao seu próprio curso, corria cada vez mais para uma selvagem desordem e caos, a te transformar todo o charco em um lúgubo e pântano 13. Cinco séculos depois, foi assim que William de Mamesbury, cerca de 1096 a 1143, descreveu essa região, é uma réplica do paraíso, onde parecem refletir sua delicadeza e a pureza do céu. No meio das lagoas, erguem-se bosques de árvores que parecem tocar as estrelas com as suas altas e esbeltas, freondes, o olhar fascinado vagueia sobre o mar de ervas verdejantes, os pés pisam as amplas pradarias sem encontrar obstáculos no seu caminho. Até onde a vista alcança, nenhum palmo de terra está a cultivar. Aqui o solo é escondido pelas árvores freutíferas, acolá, pelas vinhas estendidas sobre o chão ou puxadas para o alto sobrecar a mansões. Natureza e arte rivalizam, uma suprindo tudo o que a outra esqueceu de produzir. Ó profunda e amável solidão, foste dada a Deus aos monges, para que a sua vida mortal pudesse aproximá-los diariamente do céu. 14. Aonde quer que tenham ido, os monges introduziram plantações, indústrias ou métodos de produção desconhecidos do povo. Aqui introduziam a criação de gado e de cavalos, ali a elaboração da cerveja, a criação de abelhas ou a produção de irutas. Na Suécia, o comércio de cercais deve a sua existência nos monges, em Parma, a produção do queijo, na Irlanda, a pesca do salmão e, em muitos lugares, as vinhas de alta qualidade. Os monges represavam as águas das nascentes a fim de distribuí-las em tempos de seca. Foram os monges dos mosteiros de Sainte-Laurente e Sainte-Martin que, observando as águas das fontes espalharem-se inutilmente pelos prados de Sainte-III em Ria Gagodeu, de influenciou fitimonques em agricultura. Pags. 7 a 8. 14 e Biden. Pag. 8. 32 e Hervais e Belleville, as canalizaram para Paris. Na Lombardia, os camponeses aprenderam dos monges a irrigação, o que contribuiu poderosamente para tornar a região tão famosa em toda a Europa pela sua fertilidade e riqueza. Os monges foram os primeiros a trabalhar na melhoria das raças do gado, em vez de as deixar evoluir ao acaso 15. Em inúmeros casos, o bom exemplo dos monges serviu de inspiração a muitos, especialmente incentivando-os a respeitar e honrar o trabalho manual em geral e a agricultura em particular. A agricultura tinha entrado em decadência traço diz um estudioso. O que outrora tinham sido campos férteis, estava agora coberto de charcos e os homens que deveriam ter cultivado a terra rejeitavam o arado como algo degradante. Mas quando os monges emergiram das suas celas para cavar valas e arar os campos, esse empenho teve um efeito mágico. Os camponeses retornaram a uma atividade nobre, mas desprezado 16. O Papa São Gregório Magno, 590 a 604, conta-nos uma reveladora história sobre o Abade Aquitius, um missionário do século VI de notável eloquência. Quando um enviado pontifício foi ao mosteiro procurá-lo, dirigiu-se imediatamente ao Scripitorium, a sala destinada à cópia dos textos, esperando encontrá-lo entre os copistas. Mas não eslava lá. Os calegrafos limitaram-se a dizer, está lá embaixo, no vale, cortando o feno 17. Os monges também foram pioneiros na produção do vinho, que utilizavam tanto para a celebração da Santa Missa como para o consumo ordinário, expressamente permitido pela regra de São Bento. Pode-se atribuir a descoberta do Champagne a Dom Perignon, um monge da Abadia de São Pedro, em Eltvilliers, no Marne. Encarregado em 1688 de cuidar da adega da Abadia, esse monge descobriu o Champagne misturando diversos tipos de vinho. O princípio fundamental que ele estabeleceu continua a nortear até hoje a 15 e Bidem, Pag. 8 a 9. 16 e Bidem, Pag. 10. 17. Charles Montalembert, Timonx of the West, Vaux. 5. Pags. 198 a 9. 33. Produção dessa espumante. 18. Talvez não tão glamurosas como algumas contribuições intelectuais dos monges. Essas tarefas cruciais foram quase tão importantes como as que contribuíram para a construção e preservação da civilização do Ocidente. Numa é de tumulto e desesperança generalizados, os monges também deram um contributo importante à tecnologia medieval. Os cistercienses, uma ordem beneditina reformada, estabelecida em Cito em 1098, eram muito conhecidos pela sua sofisticação tecnológica. Qualquer avanço obtido difundia-se rapidamente graças à vasta rede de comunicação que ligava aos diversos mosteiros, é isso que encontramos sistemas hidráulicos muito similares em mosteiros situados à grande distância uns dos outros, até mesmo a milhares de milhas 19. Esses mosteiros, escreve um historiador, eram verdadeiramente as unidades fabris mais produtivas de todas as que haviam existido até então na Europa e talvez no mundo 20. A comunidade monástica cisterciense tinha geralmente as suas próprias fábricas para a produção de energia hidráulica, que lhe servia para moer o trigo, peneirar a farinha, lavar a roupa e tratar o couro 21. Se o mundo da Antiguidade Clássica não adotou a mecanização para fins industriais em grau significativo, já o mundo medieval o fez em larga escala. Como se vê um relatório do mosteiro cisterciense de Claraval, datado do século XII, que descreve o modo como nele se usava a energia hidráulica, entrando baixo do muro exterior da abadia, que, 18 John Belcominor, Monasticism and Civilization, PJ, Kennedy e Sons, New York, 1921, Pags, 35 a 6, 19 Jean Jim Pell, T. Medieval Machine, T. Industrial Revolution of T. Middliages, Out, Henshaw, and Winston, New York, 1976, Pags, 5, 20. Randall Collins, Wiberium Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, Pags, 53 a 4, 21. Como aponta Jean Jim Pell no seu livro The Medieval Machine, um relatório do século XII sobre a utilização da energia hidráulica no mosteiro de Claraval, na freiança, poderia ter sido escrito 742 vezes, já que, naquela é. Era esse o número de mosteiros cistercienses que existiam na Europa. O mesmo nível de conquistas tecnológicas podia observar-se praticamente em todos eles. Randal Collins, Wiberium Sociological Theory, Pags, 53 a 4, 34. Como um porteiro, lhe dá a passagem, inicialmente o arroio lança-se de modo impetuoso no moinho, contorcendo-se em um movimento revolto, primeiro para moer o trigo sob o peso das pedras, depois para agitar a fina peneira que separa a farinha do farelo. Depois de alcançar a construção seguinte, enche os tanques e entrega-se as chamas, que o aquecem para preparar a cerveja ou o licor dos monges, quando as vinhas recompensam o duro trabalho dos vinicultores com uma colheita pobre. Mas o arroio ainda não concluiu a sua tarefa. Convocam-nos lavadores, postados perto do moinho. No moinho, ocupar assim preparar alimento para a irmandade. Agora cuida-lhes da roupa. Nunca se esquiva nem se recusa a fazer qualquer coisa que lhes seja pedida. Levante e deixa cair um em os pesados pilões, os grandes martelos de madeira, poupando assim aos monges grandes fadigas. Quantos cavalos não cairiam esgotados? Quantos homens não ficariam com os braços estenuados? Se se gracioso rio, ao qual devemos roupas e comida, não trabalhasse nós. Depois de fazer girar o eixo a uma velocidade muito superior a que qualquer roda é capaz de se mover, desaparecem um freianesir de espuma. E como se ele próprio se deixasse triturar pelo moinho. Em seguida, entra no curtume, onde se mostra ainda mais aplicado e diligente no preparo do couro para o calçado dos monges. Depois, divide-se em uma multidão de pequenos veios e prossegue o seu curso para cumprir os deveres que lhes são confiados. Sempre atento a todos os trabalhos que requerem a sua participação. Sejam eles quais forem traço cozinhar, peneirar, girar, moer, regar ou lavar. Sem se recusar nunca a colaborar em qualquer tarefa. Finalmente, carrega para fora os resíduos, deixando tudo imaculado. 22. A perícia dos monges e das inovações de grande valor prático. As curiosidades interessantes. No início do século XI, XXII citado em Davilo Curste, Monastico Allermios, Societe Forte Protection of Anciente Buildings, N. 8, London, S. D. Pag. 6, citado em Jempel, Pags. 5 a 6. 35 exemplo. Um monge chamado Ilmer voou mais de 180 metros com um planador, realizando uma façanha que seria recordada durante os três séculos seguintes. 23. Houve também entre os monges consumados fabricantes de relógios. O primeiro relógio de que temos notícia foi construído pelo futuro Papa Silvestre II para a cidade germânica de Madeburgo, volta do ano 996. Posteriormente, outros monges foram aperfeiçoando essa técnica. Peter Lindtfot, um monge de Glastonbury, construiu no século XIV um dos mais antigos relógios que chegaram até nós e que agora se encontra, em excelentes condições, no Museu de Ciência de Londres. Richard de Wallingford, um abade do século XIV, da Abadia Beneditina de Saint-Albans, e um dos precursores da trigonometria no Ocidente, é famoso pelo relógio astronômico que projetou para o seu mosteiro. Disse que, pelo menos nos dois séculos seguintes, não apareceu outro relógio que se igualasse a esse em sofisticação tecnológica. Era uma maravilha para sua E. Não sobreviveu muito tempo. Talvez tenha desaparecido entre os objetos dos mosteiros confiscados em RIC VIII. Mas as notas deixadas pelo abade permitiram fazer um modelo e uma réplica desse relógio em escala real. Além de marcar o tempo, conseguia prever com precisão os eclipses lunares. Os monges como consultores técnicos ou cistercienses também eram conhecidos pela sua perícia em metalurgia. Na sua rápida expansão pela Europa traço XXIII Stanley e Elijaki, Medieval Creativity in Science and Technology, Empatientes and Principles and Interessais, Birnmau, Pasadena, Intercolegiate Estudias Institute, 1995, Pag. 81, Kifrei, Linuit J.R. Eumerof Malmesburi, An Eleventi Centuri Aviator, Acasa Estudio of Tecnologica Innovation, Itis Context and Tradition, Tecnologia and Culture II, 1961, Pags. Noventa e sete a cento e onze. Séculos mais tarde, o P. Freon Sescolana Terzi, não um monge, mas um padre jesuíta, estudou de um modo mais sistemático o tema do voo, ganhando a honra de ser chamado pai da aviação. O seu livro Prodromo Alta Arte Maestra, de 1670, foi o primeiro a descrever a geometria e a física de uma aeronave, Giuseppe McDonnell, Jesuit Geometers, St. Louis, Institute of Jesuitis Sources, 1989, Pags. 21 a 22. 36 escreve Jean Gimpin. Os cistercienses vieram a desempenhar um papel significativo na difusão de novas técnicas, porque o alto nível da sua tecnologia agrícola se equiparava à sua tecnologia industrial. Todos os mosteiros possuíam a sua fábrica, freia quentemente tão espaçosa como a igreja e a pouca distância dela, com diversas máquinas no subsolo movidas a energia hidráulica 24. De vez em quando, os monges recebiam em doação minas de ferro, quase sempre juntamente com os fornos necessários para extrair o metal. Outras vezes, eles próprios compravam as minas e os fornos. Embora precisassem do ferro para uso próprio, houve um momento em que os mosteiros cistercienses estiveram em condições de oferecer os seus excedentes para venda, com efeito, da metade do século XIII até o século XVII. Os cistercienses foram os líderes em produção de ferro na região friancesa da Champagne. Sempre empenhados em melhorar a eficiência dos seus mosteiros, usavam a escória das suas fornalhas como fertilizante, pois pela sua alta concentração de fosfato eram especialmente úteis para essa finalidade. 1925. Esses avanços eram parte de um fenômeno mais amplo de conquistas tecnológicas. Observa Jim Pell que a Idade Média introduziu a mecanização na Europa em uma escala que nenhuma civilização havia conhecido até então. 1926. E os monges, segundo outro estudo, foram os hábeis consultores técnicos não remunerados do terceiro mundo daqueles tempos. Isto é, da Europa após as invasões bárbaras. 1927. E prossegue, com efeito, quer na mineração do sal, do chumbo, do ferro, do alumínio ou da cal, quer na metalurgia, na extração do mármore, na cutelaria, na vidraria ou na forjaria. Não havia nenhuma atividade em que os monges não demonstrassem a sua criatividade e um fértil espírito de pesquisa. Desenvolveram e aprimoraram o seu trabalho até alcançarem a perfeição. E o seu que não ouviria a 24 Jean Gimpel, T. Medieval Machine, Pag. 67. 25 e Biden, Pag. 68. 26 e Biden, Pag. 1. 27. Reginald Gregory, Leomolin e Raymond Orsel, T. Monastic Real, Pag. 271. 37. Espalhar-se toda a Europa. 28. Os arqueólogos ainda continuam a pesquisar o alcance da perícia e engenhosidade tecnológica dos monges. Em fins da década de 1990, o arqueólogo metalurgista Jerry McDonnell, da Universidade de Bradforfe, encontrou nas proximidades da Abadia de Rick Valhux, em North York City, Inglaterra, evidências de um grau de sofisticação tecnológica que apontava para as grandes máquinas da Revolução Industrial do século XVIII. A Abadia de Rick Valhux foi um dos mosteiros que o rei Henrique VIII mandou fechar volta de 1530. Explorando as ruínas de Rick Valhux e Lasquio, McDonnell descobriu a cerca de 4 milhas do mosteiro um forno construído pelos monges para extrair o ferro do minério. O tipo de forno que existia no século XVI progrediu relativamente pouco em comparação com os seus antecessores e era notavelmente ineficiente para os padrões modernos. A escória ou subproduto desses fornos continha uma concentração significativa de ferro, já que não se conseguia atingir temperaturas suficientemente altas para extrair todo o ferro do minério. Mas a escória que McDonnell descobriu em Lasquio continha uma baixa quantidade de ferro, semelhante à escória hoje produzido um moderno alto forno. McDonnell acha que os monges estiveram perto de construir fornos para uma produção de ferro fundido em larga escala, tal como aconteceria na era industrial, e que o forno de Lasquio foi o protótipo desses fornos. Um dos pontos-chave foi que os cisterciências tinham todos os anos encontros regulares de abades, e isso permitia-lhes compartilhar os avanços tecnológicos que se alcançavam em qualquer parte da Europa, traço disse ele. A dissolução dos mosteiros rompeu essa rede de transferência de tecnologia. Os monges tinham capacidade para fabricar altos fornos que não produzissem nada além de ferro fundido. Estavam em condições de fazê-lo em larga escala. Mas, ao suprimir os mosteiros da Inglaterra, Henrique XXVIII e Bidden, Pag. 275. 38.8 quebrou esse potencial. 29. Não fosse pela cobiça do rei em apossar-se dos bens da igreja, os monges teriam chegado aos umbrais da era industrial, com a sua explosão de riqueza, população e expectativa de vida. Em vez disso, esse avanço tinha que esperar mais de dois séculos e meio. Obras de caridade em outro capítulo. Veremos com mais detalhe quais foram as obras assistenciais da igreja. Agora, limitemos-nos a mencionar que a regra beneditina exortava os monges a seres moleiros e a cultivar a hospitalidade. De acordo com essa regra, como vimos, todos os que chegavam deviam ser recebidos como se fossem Cristo. Os mosteiros davam hospedagem gratuita, proporcionavam um lugar de descanso calmo e seguro a viajantes estrangeiros, peregrinos e pobres. Um antigo historiador da abadia normanda de Becque escreveu, perguntem como espanhóis, burgundios ou quaisquer outros viajantes têm sido recebidos em Becque, responderão que as portas do mosteiro estão sempre abertas a todos e que a todos se oferece pão gratuitamente. Era em obediência ao Espírito de Cristo que dava um abrigo e conforto a qualquer forasteiro. Os monges eram igualmente conhecidos pelo empenho com que saíam em busca dos infelizes que, perdidos ou isolados quando caía a noite, necessitavam de um abrigo. Em Albraque, exemplo, onde tinham fundado um albergue no meio das montanhas do Hoergi, em fins do século XVI, um sino especial locava todas as noites para chamar qualquer viandante que se tivesse extraviado ou fosse surpreendido pela intimidante escuridão da floresta. Era um sino conhecido pelo povo como o sino dos caminhantes 31. Também não era enfreia quente que os monges que viviam junto do mar montassem dispositivos para avisar os marinheiros 29 e David Herbizir. Enris Tampeyout Industrial Revolution, Telegrap, 21 de junho de 2002, Ed, Britannica, Kifrey. Também Enris Big Mistaque, Discover, Fê 1999, 30 Charles Montalembert, Timonx of the West, Vaux, 5, Pags, 89 e 90, 225, 31 e Bidem, Pag, 227, 39 Rus dos Obstáculos Perigosos, ou que os mosteiros próximos tivessem provisões reservadas para acolher os naufreiagos. Diz-se que a cidade de Copenhague deveu a sua origem a um mosteiro estabelecido pelo seu fundador, o Bispo Absalom, para socorrer os naufreiagos. Em Abruat, na Escócia, os monges fixaram o sino flutuante numa rocha traiçoeira, muito conhecida na costa de Forfarsire. Em determinadas fases da maré, a rocha quase não se via, escondida pelas águas, e muitos marinheiros se apavoravam, temerosos de chocar-se contra ela. As ondas faziam soar o sino e os marinheiros se acautelavam para fugir do perigo. Até hoje, a rocha é conhecida como a Rocha do Sino 32. Estes exemplos são uma pequena amostra da preocupação dos monges pelas pessoas que viviam nas redondezas. Acrescente-se a isso o contributo que deram para a construção ou reparação de pontes, estradas e outros elementos da enfrei a estrutura medieval. O trabalho monástico com que estamos mais familiarizados é a cópia de manuscritos, tanto sagrados como profanos. Era uma ocupação considerada especialmente honrosa para os que a realizavam. Um prior cartucho escreveu, O diligente trabalho exigido esta tarefa deve ser uma das principais ocupações dos cartuchos na sua clausura. Pode-se dizer que, em certo sentido, é um trabalho imortal, que nunca passa e permanece para sempre. Um trabalho que, assim dizer, não é trabalho. Uma tarefa que se destaca acima de todas as outras como a mais apropriada para a educação religiosa dos homens. 33 A palavra escrita a honrosa tarefa dos copistas era difícil e exigente. Em um manuscrito monástico, lemos estas palavras. Quem não sabe escrever pensa que não é um trabalho, mas a verdade é que, embora se sustente a só com três dedos, todo o corpo se cansa. Os monjas tinham de trabalhar frequentemente no 32 e Bidem, Pag. 227 a 28 33 John Belcominor Monasticism and Civilization Pag. 118 40 Ao concluir uma cópia que fez do comentário de São Jerônimo ao livro de Daniel, uma copista monástico pedia nossa simpatia, roga aos leitores que fizerem uso deste trabalho que tenham bem e não se esquecerem daquele que o copiou. Era um pobre irmão chamado Luís que, enquanto transcrevia este volume trazido de um país estrangeiro, suportou o freio e foi obrigado a terminar de noite o que não conseguiu escrever à luz do dia. Mas tu, senhor, serás a plena recompensa do seu esforço 34. No século VI, um senador romano já retirado da vida pública, que se chamava Cassiodoro, teve um primeiro vislumbre do papel cultural que os mosteiros viriam a desempenhar. Em meados desse século, fundou o Mosteiro de Vivarium no sul da Itália, dotando de uma refinada biblioteca, a bem dizer, a única biblioteca desse período de que hoje se tem notícia, e insistiu na importância de copiar manuscritos. Parece que alguns importantes manuscritos cristãos desse mosteiro se encontram hoje na biblioteca lateranense, à disposição dos papas 35. Surpreendentemente, não é a Vivarium, mas a outras bibliotecas monásticas e escriptoria, que devemos a maior parte da literatura latina antiga que chegou até nós. Nos casos em que não foram conservadas e transcritas pelos monges, essas obras sobreviveram graças às bibliotecas e escolas associadas às grandes catedrais medievais a 36. A par das suas próprias contribuições originais, a igreja empenhou-se em preservar livros e documentos que foram de seminal importância para salvar a civilização antiga. Descrevendo o acervo da sua biblioteca em York, o grande Alcuíno referiu-se a obras de Aristóteles, Cícero, Lucano, Plínio, Estácio, Pompeu Trogo e Virgílio. Na sua correspondência, cita ainda outros autores clássicos, como Ovidio, Horácio e Terêncio 37. E não eslava sozinho na sua familiaridade com os escritores antigos e no apreço eles. Lupo, cerca de 805 a 862. O Abade de Ferrieres, cita Cícero, Horácio, Marcião. 34 Charles Montalembert, Timonx of the West, Vó. 5 Pags 151 a 2. 35 Linton de Reynolds e Nijel Seuilson, Escribesante ou Lars, Pag. 83. 36 Ibidem, Pags. 81 a 82. 37 Charles Montalembert, Timonx of the West, Vó. 5 Pags 145. 41 Suetorne e Virgílio. A bonde Fleury, cerca de 950 a 1004, que foi abade no mosteiro de Fleury, demonstra estar particularmente familiarizado com Horácio, Salostiniano, Terêncio e Virgílio. Desidério, tido como o maior dos abades de Monte Cassino, depois do próprio Bento, e que, em 1086, veio a tornar-se o Papa Vítor III, supervisionou a transcrição de Horácio e de Sêneca, assim como a do de Natura de Orum, de Cícero, e dos fastos de Ovidio 38. O seu amigo, o arcebispo Alfano, que lambentinha sido monge em Monte Cassino, manejava com similar fluência as obras dos escritores antigos, e citava Freia quentemente Apolônio. Aristóteles, Cícero, Platão, Varrão e Virgílio, além de imitar Ovidio e Horácio nos seus versos. Santo Anselmo, enquanto foi abade de Beek, recomendou aos seus alunos a leitura de Virgílio e outros escritores clássicos, embora os aconselhasse a passar alto trechos moralmente censuráveis. O grande Gerberto de Aurilac não se limitou a ensinar a lógica. Também analisava com os seus alunos passagens de Horácio, Juvenal, Lucano, Pércio, Terêncio, Estácio e Virgílio. Sabemos de conferências sobre autores clássicos que pronunciou em lugares como Sainte-Albans e Paderborn. Conserva-se de Santo Eudeberto um exercício escolar que compôs juntando excertos de Cícero, Horácio, Juvenal, Pércio, Sêneca, Terêncio e outros. O cardeal John Henry Neumann, o grande converso do anglicanismo do século XIX e talentoso historiador, dá a entender que Santo Eudeberto conhecia Horácio praticamente de cor 40. O certo é que a igreja apreciou, 38 e Biden, Pag, 146, Raymond Webster, Pope e Victor III, em Catolique Enciclopedia 39 Charles Montalembert, Timonx of the West, Vó, 5, Pag, 146. Sobre todo este tema, veja-se também John Henry Neumann, e Sais Ansquetes, Vó, 3, Pag, 320 a 21, 40 John Henry Neumann, e Sais Ansquetes, Vó, 3, Pag, 316 a 17. Ao longo da história do monarquismo, encontramos abundantes evidências da devoção dos monjas pelos livros. São Benedito Biscop, exemplo, que fundou o mosteiro de Wehrmalt, na Inglaterra, chegou a viajar até os lugares mais remotos com o propósito de encontrar volumes para sua biblioteca monástica. Embarcou cinco vezes com essa finalidade, e de cada vez trouxe uma carga considerável. Charles Montalembert, Timonx of the West, Vó, 5, Pag, 139. Lupo pediu a um amigo abade que lhe permitisse copiar a vida dos Césares, de Suetônio, e implorou a outro que lhe conseguisse a 42. Preservou, estudou e ensinou as obras dos antigos, que de outro modo se teriam perdido 41. Além da cuidadosa conservação de obras do mundo clássico e dos padres da igreja, umas e outras primordiais para a civilização ocidental, os monges realizaram outro trabalho de incomensurável importância com a sua habilidade de copistas, a preservação da Bíblia 42. Sem a sua dedicação a essa tarefa e as numerosas cópias que produziram, não se sabe como o texto sagrado teria podido sobreviver aos ataques dos bárbaros. Era frequente embelezarem os evangelhos com primorosas e luminuras artísticas, como nos famosos evangelhos de Lindau e Lindisfarne, obras de arte e de fé. Conspiração de Catilina e a Guerra Jugurtina, de Salústio, além do Verrines, de Cícero, e de qualquer outro volume que fosse de interesse. Pediu a outro amigo que lhe emprestasse a retórica de Cícero e solicitou ao Papa uma cópia das Instituciones, de Quintiliano, e de outros textos. Gerberto tinha igual entusiasmo pelos livros e ofereceu-se para ajudar. Outro abade a terminar algumas cópias incompletas de Cícero e do filósofo Demóstenes e a tentar localizar os manuscritos do Verrines e do de República, de Cícero, Johnny Hinnemann, e Sais Andesquetes, Vó. 3. Pag. 321. Sabemos que São Michael de Cluny apreciava lanto a leitura que sempre tinha um livro entre as mãos quando viajava a cavalo. Também a Linardi, que era abade de Silo Benigno de Dijon antes de se tornar arcebispo de Lyon, cultivava os mesmos gostos e fala-nos com orgulho do seu interesse pelos filósofos da Antiguidade. 421. Charles Montalembert, Timonx of the West, Vó. 5. Pag. 143. Sem estudos e sem livros, dizia o monge de Murray, a vida de um monge não é nada. São Hugo de Lincoln, quando era prior de Wheaton. A primeira casa cartuxa da Inglaterra, teve palavras parecidas. Os nossos livros são o nosso deleite e a nossa riqueza em tempos de paz. As nossas armas de ataque e defesa em tempos de guerra. O nosso alimento quando passamos fome e o nosso remédio quando estamos doentes e bídem. Pag. 142. 41. No século XI, Monte Cassino experimentou uma revivicência cultural que foi qualificada como o mais espetacular evento singular na história do conhecimento latino do século XI Lentum de Renauds e Nigel G. Wilson. Escribesante ou Lars. Pag. 109. Além desse transbordar de empenho artístico e intelectual, Monte Cassino renovou o interesse pelos textos da Antiguidade Clássica. De um só golpe, recuperou um grande número de textos que, de outra forma, se teriam perdido para sempre. A esse único mosteiro devemos a preservação dos anais e das histórias de Tácito, do Asno Dourado de Apuleio, dos Diálogos de Seneca, do de Língua Latina de Varrão, do de Aquis de Freiontino, e de trinta linhas raras da sexta sátira de Juvenal, que não foram encontrados em nenhum outro manuscrito e bídem. Pag. 109 a 10. 42. E o John Belko Minor, Monasticism and Civilization, Pag. 115. 43 centros de educação. Mas os monges fizeram mais do que simplesmente preservar as capacidades de ler e escrever. Até mesmo um historiador sem qualquer simpatia pela educação monástica reconheceu. Os monges estudavam os poemas dos poetas pagãos e os escritos dos historiadores e dos filósofos. Os mosteiros e as escolas monásticas tornaram-se, não apenas centros florescentes de vida religiosa, mas também de ensino 43. Outro cronista não simpatizante escreveu. Os monges não apenas fundaram escolas e foram professores, mas também lançaram as bases das futuras universidades. Eram os pensadores e filósofos da E, e moldaram o pensamento político e religioso. A eles se deveu, tanto coletiva como individualmente, que o pensamento e a civilização do mundo antigo passassem para a Idade Média e para o período moderno 44. Em maior ou menor escala, ao longo dos séculos, os monges sempre foram professores. São João Crisóstomo conta nos que, já na Sué, 347 a 407, as famílias de Antioquia costumavam confiar a educação dos seus filhos aos monges. São Bento instruiu os filhos dos nobres romanos 45. 5. São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha, e, na Inglaterra, Santo Agostinho de Cantuária e os seus monges abriam escolas onde quer que se fixasse. 46. Atribui-se a São Patrício o estímulo aos estudos na Irlanda e o fato de os mosteiros irlandeses se terem convertido em importantes centros de ensino, proporcionando instrução tanto a monges como a leigos 47. 47. Era normal os monges complementarem a sua educação freia quentando-mo mais das escolas monásticas. 43. Adolf von Arnack, citado em Jean-Belcominor, Monasticisme en Civilization, Pag. 90. 44. Alexander Clarence Flick, de Riziof de Medieval Schurche, Pags. 222 a 23. 45. Ibide, Pag. 118. 46. G. Ciprian Elston, T. Benedictine Order, em Catolique Enciclopedia. 47. Thomas Caill, O. T. Riziof de Civilization, Dobleday, New York. 1995. Pags. 150 e 158. 44. Estabelecidas. A bonde Fleury, sendo já mestre das disciplinas ensinadas em sua própria casa, foi estudar filosofia e astronomia em Paris e Reims, e ouvimos histórias similares sobre o arcebispo Rabano de Mogúncia, São Ofgang e Gerberto, Papa Silvestre. 42. 48. É verdade que a maior parte da educação ministrada aos que não iam professar votos monásticos se deu em outros lugares, como as escolas das catedrais fundadas sob o império de Carlos Magno. Mas, mesmo que a contribuição dos mosteiros tivesse sido apenas a de ensinar os seus monges a ler e escrever, não teria sido um feito desprezível. 43. Quando os gregos micênicos sofreram uma catástrofe no século XII a.C., uma invasão dos Dórios, segundo alguns historiadores, o resultado foram os três séculos de completo analfabetismo conhecidos como a Era Negra da Grécia. 44. A escrita simplesmente desapareceu no meio do caos e da desordem. 45. Mas o empenho com que os monges fomentaram a escrita e a educação evitou que a terrível destruição que se abateu sobre os gregos micênicos viesse a repetir-se na Europa após a queda do Império Romano. Desta vez, graças aos monges, o cultivo do espírito pela leitura e pela escrita sobreviveu à catástrofe política e social. Certos mosteiros ficaram também conhecidos pela sua proficiência em determinados ramos particulares do conhecimento. Assim, exemplo, os monges de São Benigno e Dijon, davam conferências sobre medicina. O mosteiro de Sainte-Gal tinha uma escola de pintura e gravura, e certos mosteiros alemães davam palestras em grego, hebreu e árabe 49. Este apanhado da contribuição dos monges mal arranha a superfície de um tema imenso. Quando o conte de Montalembert escreveu, nas décadas de 1860 e 1870, uma história dos monges ocidentais em seis volumes, lamentou a sua incapacidade de oferecer algo mais que um esboço sumário de grandes figuras e grandes obras. E remetia continuamente os seus leitores para as referências nas notas de pé de página. 48 e Biden, Pag. 317 a 9. 49 e Biden, Pag. 319. 45 como acabamos de ver, a contribuição monástica para a civilização ocidental foi imensa. Os monges ensinaram as técnicas da metalurgia, introduziram novos plantios, copiaram textos antigos, preservaram a educação, foram pioneiros em tecnologia, inventaram o champanhe, mudaram a paisagem europeia, acudiram aos viajantes, resgataram extraviados e naufregos. Quem mais na história da civilização ocidental pode ostentar um tal elenco de realizações? Vejamos agora como a igreja, que deu ao ocidente os seus monges, também criou a universidade. 4. A igreja é a universidade uma instituição única na história e embora muitos colegiais de hoje não sejam capazes de situar cronologicamente a Idade Média, estão convencidos de que foi um período de ignorância, superstição e repressão intelectual. Nada mais longe da verdade, pois é a Idade Média que devemos a maior, e inigualável, contribuição intelectual da civilização ocidental para o mundo, o sistema universitário. A universidade foi um fenômeno completamente novo na história da Europa. Nada de parecido existirá na Grécia ou na Roma Antiga Azul. A instituição que conhecemos atualmente, com as suas faculdades, cursos, exames e títulos, assim como a distinção entre estudos secundários e superiores, chegaram-nos diretamente do mundo medieval. A igreja desenvolveu o sistema universitário porque, com palavras do historiador Loura Dali, era a única instituição na Europa que manifestava um interesse consistente pela preservação e cultivo do saber dois. Não podemos estabelecer com precisão as datas em que as universidades surgiram, em Paris e Bolonha, Oxford e Cambridge, visto que tiveram os seus primórdios nas escolas das catedrais e nas posteriores reuniões informais de professores e alunos. Mas podemos dizer com segurança que começaram a ganhar forma na segunda metade do século XII. McFrey New York, 1961, Pags. 213 A42 Loury J. Daly, T. Medieval University, Pag. 4.47 Para identificarmos determinada escola medieval como universidade, devemos atentar para algumas características. Uma universidade possui um núcleo de textos obrigatório, com base nos quais os professores faziam as suas preleções e, ao mesmo tempo, expunham ideias próprias. Caracterizava-se também estabelecer currículos acadêmicos bem definidos, que duravam um número de anos mais ou menos fixo, assim como conferir diplomas. A concessão do título de mestre permitia a quem recebesse o acesso ao Grêmio dos docentes, tal como um artesão elevado ao mestre era admitido no Grêmio da sua profissão. Embora muitas vezes as universidades tivessem de batalhar junto das autoridades externas pela sua autonomia, geralmente conseguia-na. Assim como seu reconhecimento legal como corporações 3. O papado desempenhou um papel capital na fundação e incentivo das universidades. Nos tempos da reforma, havia 81 universidades. 33 delas possuíam estatuto pontifício, 15 estatuto real ou imperial, 20 gozavam de ambos, e 13 não tinham nenhuma credencial 4. Havia consenso em que uma universidade não podia conceder diploma sem a aprovação do papa, do rei ou do imperador. O papa Inocencio IV concedeu oficialmente esse privilégio à Universidade de Oxford em 1254. Como pontífice, de fato, e o imperador, em teoria, possuíam autoridade sobre toda a cristandade. Era a eles que a universidade costumeiramente linha de recorrer para obter o direito de emitir diplomas. Uma vez obtido o reconhecimento de uma ou outra dessas autoridades, os diplomas universitários eram respeitados toda a cristandade. Já os diplomas conferidos apenas com a aprovação de monarcas nacionais eram considerados válidos unicamente no reino no qual eram emitidos 5. Em certos casos, como o das universidades de Bolonha, Oxford e Paris, o título de mestre dava a quem o possuía o direito de lecionar em qualquer lugar do mundo, era o Iusubic III Richard Zedales, de intelectual life of externe Europe in time middle ages, University of America, Washington, D.C., 1980, PAG, 208. 4. Universities, em Catholic Enciclopedia As universidades que careciam de estatutos haviam se constituído espontaneamente e ex-consuetudine. 5. Biden 48. Docendi Vêmo-lo pela primeira vez em um documento do Papa Gregório IX, datado de 1233, relativo à Universidade de Tolousk, e que se tornou um modelo para o futuro. Em fins do século XIII, o Iusubic docendi tomou-se o selo jurídico distintivo da Universidade VI. Teoricamente, esses professores podiam dar aulas em qualquer centro universitário da Europa Ocidental, mas, na prática, cada instituição preferia examinar o candidato antes de admiti-lo 7. De qualquer modo, esse privilégio concedido pelos Papas contribuiu significativamente para a disseminação do conhecimento e para a formação do conceito de uma comunidade acadêmica internacional. Cidade Toga A participação dos Papas no sistema universitário estendeu-se a muitos outros assuntos. Um olhar de relance sobre a história da universidade medieval revela que não eram incomuns os conflitos entre a universidade e o povo ou o governo local. Os habitantes da cidade nutriam com frequência sentimentos ambivalentes em relação aos estudantes universitários. Um lado, a universidade era um presente para os comerciantes locais e para a atividade econômica em geral. Uma vez que os estudantes traziam dinheiro para gastar, mas outro lado, esses estudantes podiam ser irresponsáveis e indisciplinados. Como explicava um comentarista moderno, os habitantes das cidades em que se situavam as universidades medievais amaram o dinheiro, mas odiavam os estudantes. Como resultado, ouvia-se muitas vezes os estudantes e os seus professores queixarem-se de que eram tratados com abuso pelos cidadãos locais, com dureza pela polícia, desatendidos nas suas demandas legais e ludibriados no preço dos aluguéis, alimentos e livros. 18. Seis Gordon-Levy, Paris and Oxford Universities Institute and Forte and Centuries, An Institutional and Intellectual History, Jolie-Lei and Sons, New York, 1968, PAG. 18. Sete Loury J. Dali, T. Medieval University, PAG. 167. Oito José Pagalinsch, T. Medieval Churche, PAG. 259. No meio dessa atmosfera tensa, a igreja rodeou os estudantes universitários de uma proteção especial, concedendo-lhes o chamado benefício do clero. Os clérigos gozavam na Europa medieval de um estatuto especial. Maltratá-los era um crime extraordinariamente grave. Tinham o direito de que as suas causas fossem julgadas um tribunal eclesiástico, e não pelo civil. Os estudantes universitários, como atuais ou potenciais candidatos ao estado clerical, passaram também a gozar desses privilégios. Os governantes civis também lhes estenderam muitas vezes uma proteção similar. Em 1200, Felipe Augusto da Freiança concedeu e confirmou esses privilégios aos estudantes da Universidade de Paris, permitindo-lhes ter as suas causas julgadas um tribunal especial, que certamente lhes seria mais simpático do que os tribunais da cidade 9. Os papas intervieram em defesa da universidade em numerosas ocasiões. Em 1220, o Papa Honório 111.216 a 1227, pôs-se do lado dos professores de Bolonha, que protestavam contra as violações das suas liberdades. Quando o chanceler de Paris insistiu em que se jurasse lealdade à sua pessoa, o Papa Inocêncio III, 1198 a 1216, interveio. Em 1231, perante a intromissão das autoridades diocesanas locais na autonomia institucional da Universidade, o Papa Gregório IX lançou a bula para Sintiarum, em favor dos mestres de Paris. Nesse documento, concedeu efetivamente à Universidade de Paris o direito à autonomia de governo, com a qual podia elaborar as suas próprias regras a respeito dos cursos e pesquisas, e submeteu-a diretamente à jurisdição pontifícia, emancipando-a da interferência diocesana. Com esse documento, escreve um historiador. A Universidade de Paris atingiu a maioridade e entrou na história do direito como uma corporação intelectual plenamente formada, destinada ao preparo e aperfeiçoamento acadêmicos. 10. 9. Lorik J. Dali, V. Medieval University, Pags. 163 a 4. 10. Biden, Pag. 22. O papado, escreve Cobain, deve ser considerado a principal influência responsável pela liberdade de que gozava a guilda, isto é, o corpo acadêmico organizado, de Paris a Lambé e Cobain, de Medieval Universities, ter development en organization, meto en Icu, Londres, 1975. Pags. 82. 3. 50. Foi ainda nesse mesmo documento que o Papa procurou zelar pela justiça e concórdia no ambiente universitário, mediante a concessão de um privilégio conhecido como cessate e o traço direito de os alunos entrarem em greve, se fossem tratados de modo abusivo. Consideravam-se justa causa para a greve os preços extorsivos fixados para o alojamento, a injúria ou mutilação de um estudante sem que houvesse uma satisfação adequada dentro do prazo de 15 dias, bem como a prisão ilegal de um estudante 11. Tornou-se comum que as universidades remetessem as suas queixas ao Papa XII. Em várias ocasiões, os pontífices intervieram para obrigar as autoridades universitárias a pagar aos professores os seus salários, assim o fizeram o Bonifácio VIII, Clemente V, Clemente VI e Gregório XIII. Não é de admirar, pois, que um historiador tenha declarado que o mais sólido e confiável protetor, das universidades, foi o Papa de Roma. Foi ele quem lhes concedeu, aumentou e protegeu um estatuto privilegiado em um mundo de frequentes conflitos de jurisdições XIV. No seu estágio inicial, a universidade carecia de edifícios ou de um campus próprio. Consistia em um corpo de professores e alunos, não em um local específico. As aulas eram ministradas em catedrais ou em salas privadas. Não havia bibliotecas, e teria sido difícil adquirir significativas coleções de livros. Mesmo que as universidades possuíssem instalações próprias, os livros absolutamente necessários aos estudantes eram em geral alugados, em vez de comprados. Ao que parece, muitos estudantes universitários medievais provinham de famílias de poucas posses. A maior parte dos estudantes de artes, em sentido amplo, tinha entre 14 e 20 anos de idade. Muitos matriculavam-se na universidade com o objetivo de se prepararem para uma profissão. E isso não é da surpreender que o curso mais freioquentado fosse o de direito. Havia também freiades entre os 11 Loure e J. Dali. T. Medieval University. Pag. 168-12 Universities. Em Catolique Enciclopedia. Alain Becoban. T. Medieval Universities. Pag. 57. 13 Universities. Em Catolique Enciclopedia. 14 Loure e J. Dali. T. Medieval University. Pag. 202. 51 estudantes. Eram homens que desejavam simplesmente ampliar os seus conhecimentos ou contavam com o patrocínio de um superior eclesiástico 15. O que é que se estudava nessas instituições? Começava-se pelas sete artes liberais, para os principiantes, e prosseguia-se com o direito civil e canônico, a filosofia natural, a medicina e a teologia. Quando as universidades ganharam forma no século XII, foram as felizes beneficiárias dos freutos daquilo que alguns historiadores denominaram a Renascença do século XII e XVI. Os intensos esforços de tradução permitiram recuperar muitas das obras do mundo antigo, sobre a geometria euclidiana, a lógica, a metafísica, a filosofia natural e a ética aristotélicas, bem como as obras de medicina de Galeno. Também os estudos jurídicos começaram a florescer, particularmente em Bolonha, quando foi descoberto o digesto, coleção das decisões dos jurisconsultos romanos mais célebres, transformadas em lei e integradas no corpus juris civilis pelo imperador Justiniano no século VI, e que está na base de todos os códigos civis modernos. Vida acadêmica, a distinção que hoje fazemos entre os estudos de graduação e os de pós-graduação seguia mais ou menos os padrões de hoje. E, também como hoje, algumas universidades eram especialmente conhecidas pelo seu alto nível em determinadas áreas. Assim, Bolonha tornou-se famosa pelo seu curso de Direito Riparis pelos de Teologia e de Artes. O graduando ou artista, isto é, o estudante das artes liberais, assistia a conferências, participava dos debates que eventualmente se organizavam nas aulas e assistia aos que eram entabulados outros. As preleções versavam geralmente sobre textos importantes. Muitas vezes dos clássicos da antiguidade. Além dos comentários sobre esses 15 cordão leve, os professores passaram a incluir gradualmente uma série de questões que deviam ser resolvidas pelo recurso ao pensamento lógico. Com o tempo, a análise dessas questões substituiu basicamente os comentários de textos. Esta foi a origem do método escolástico de argumentação meio da discussão de argumentos contrapostos, tal como a encontramos na Suma Teologia e de São Tomás de Aquino. O mestre designava alunos para defenderem aspectos contrários de uma questão. Quando acabava a interação entre as partes, cabia ao professor definir ou resolver a questão. Para obter o diploma de bacharel em artes, o aluno devia resolver satisfatoriamente uma questão perante os examinadores, depois de provar, naturalmente, que possuía preparação adequada e que estava apto para ser avaliado. Essa enfase na argumentação meticulosa, na exploração de um caso e um exemplo, pela discussão de cada um dos seus aspectos com argumentos racionais, soa como o oposto daquilo que se costuma associar à vida intelectual do homem medieval. Mas era assim que funcionava o processo para a obtenção de um diploma. Uma vez que o examinando dirimia satisfatoriamente a questão, era lhe conferido o diploma de bacharel em artes. O processo levava normalmente quatro ou cinco anos. Chegado a este ponto, o estudante podia simplesmente dar terminada a sua formação, como faz hoje em dia a maior parle dos bachareis, e sair em busca de um trabalho remunerado até mesmo como professor em alguma das escolas menores da Europa, ou decidir continuar os seus estudos e obter um diploma de pós-graduação, o que lhe conferiria o título de mestre e o direito de lecionar em uma universidade 17. 17 para fazer uma ideia da vastidão dos conhecimentos que se exigiam para obter o título de mestre. Vejamos o que diz um historiador moderno a respeito dos textos com que o Max Lando devia estar familiarizado, depois do bacharelado e antes de requerer a licença para lecionar. O estudante devia ter aprendido em Paris ou em outra universidade as seguintes obras aristotélicas, física, da geração e da corrupção, do céu e o parvo a naturalia, especialmente, os tratados de Aristóteles da sensação e do sensível, do sono e da vigília, da memória e reminiscência, da longevidade e brevidade da vida. Também devia ter estudado, ou ter planos de fazê-lo, da metafísica, além de ter assistido a conferência sobre os livros matemáticos. O historiador, Rashdown, falando dos 53, é difícil determinar o intervalo de tempo exato que costumava transcorrer entre a obtenção da licenciatura e a do mestrado, mas uma estimativa razoável e que oscilava entre seis meses e três anos. Sabe-se de um candidato que, certamente ter lido todos os livros requeridos, recebeu os dois diplomas em um mesmo dia 18. Contrariando a impressão geral de que as pesquisas estavam impregnadas de pressupostos teológicos, os estudiosos medievais tinham um grande respeito pela autonomia de tudo quanto se referisse à filosofia natural, um ramo que se ocupava de estudar o funcionamento do mundo físico e, particularmente, as mudanças e o movimento nesse mundo. Procurando explicações naturais para os fenômenos da natureza, esses pesquisadores mantinham os seus estudos à margem da teologia. Como escreve Edward Grant em Deus e a Razão Unidade Média, exigia-se dos filósofos naturais das faculdades de artes que se abstivessem de introduzir teologia e currículo de Oxford, da seguinte lista de obras que deviam ser lidas pelo estudante no período entre a conclusão do bacharelado e a iniciação no mestrado, livros sobre as artes liberais, em gramática, prissiano, em retórica, a retórica de Aristóteles, três períodos, ou tópicos, livro 4, de Boécio, ou a nova retórica, de Cícero, ou metamorfose, de Ovidio, ou poetria virgilia, em lógica, de Interpellatione, de Aristóteles, três trimestres, ou tópicos, livros e, de Boécio, ou analíticos anteriores, ou tópicos, de Aristóteles, em aritmética e em música, Boécio, em geometria, Euclides, Aliasen ou a perspectiva de Villélio, em astronomia, de Teórica Planetartum, dois trimestres, ou o majesto de Ptolomeu, em filosofia natural, física, ou do céu, três trimestres, ou das propriedades dos mementos, ou meteoros, midos vegetais e plantas, ou da alma, ou dos animais ou algum do de parva naturalia, em filosofia moral, a ética ou a política de Aristóteles, Três trimestres, e em metafísica e metafísica, dois trimestres, ou três se o candidato ainda não tivesse defendido o caso, Loure J. Daly, T. Medieval University, PAG, 132 a 3, a cerimônia pela qual se conferia o grau era muito variável, cada universidade tinha os seus usos, na de Paris, revestia-se do caráter de uma cerimônia eclesiástica, o licenciando ajoelhava-se, na igreja de Saint-Genevieve, diante do vice-chanceler que lhe dizia, eu, pela autoridade a mim conferida pelos apóstolos Pedro e Paulo, confiro-te a licença para ensinar, ler as lições magistrais, disputar e determinar, dar a solução de questões discutidas, além de exercer outros atos escolásticos e magisteriais, tanto na Faculdade de Artes de Paris como em todas as partes, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e Bidem, Pag. 135. 18 e Bidem, Pag. 136. 54 temas de fé na filosofia natural 19. Esse é respeito pela autonomia da filosofia natural, em relação à teologia, também se observava entre os teólogos que escreviam sobre ciências físicas. Um irmão dominicano pediu a Alberto Magno, o mestre de São Tomás de Aquino, que escrevesse um livro de física que os pudesse ajudar a entender as obras de física de Aristóteles, temendo que esperassem um trabalho entremeado de ideias teológicas. Alberto Magno rejeitou antecipadamente a ideia, esclarecendo que as ideias teológicas pertenciam aos tratados de teologia, e não aos de física. O estudo da lógica na Idade Média fornece-nos mais um testemunho do compromisso com o pensamento racional nessa é. Através dos sólidos cursos de lógica, escreve Grant e os estudantes medievais eram instruídos acerca das sutilezas da linguagem e das armadilhas da argumentação. Dá o grande peso que se dava a importância e utilidade da razão na educação universitária. Edith Silla, uma especialista em filosofia natural, lógica e teologia dos séculos XIII e XIV, escreve que deveríamos maravilhar-nos com o nível de sofisticação lógica que com certeza atingiram os universitários de Oxford do século XIV e XX. Naturalmente, os mestres guiavam-se Aristóteles, um gênio da lógica, mas também compunham os seus próprios textos de lógica. Quem escreveu o mais famoso deles? Um futuro Papa, Pedro de Espanha, João XX, na década de 1230. Centenas de anos, a sua Summulai Logicalis serviu de texto base, e lá pelo século XVII já tinha atingido 166 edições. A idade da Escolástica, se a Idade Média tivesse sido realmente um período em que as questões eram resolvidas pelo mero recurso aos argumentos de autoridade, esse rigor no estudo da lógica formal não faria sentido. O empenho com que se ministrava essa XIX e o Guardi Grant, Godin Reazon e Inlimidliages, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, PAG, 184, 20 Biden, PAG, 146, 55. Disciplina revela, pelo contrário, uma civilização que almejava compreender e persuadir. Para esse fim, os professores procuravam alunos capazes de detectar as falácias lógicas e de formular argumentos logicamente sólidos. Foi a idade da Escolástica. É difícil chegar a uma definição da Escolástica que se possa aplicar a todos os pensadores a quem tem sido atribuída essa designação. Um lado, o termo foi atribuído às obras eruditas produzidas nas escolas, isto é, nas universidades da Europa. Outro, Presta-se menos a descrever o conteúdo do pensamento dos autores dessas obras do que a identificar o método que usavam. Geralmente, a Escolástica estava ligada ao uso da razão como ferramenta indispensável para os estudos teológicos e filosóficos e para a dialética, com freonto de proposições opostas, seguido da solução da questão e um debate pelo recurso à razão e à autoridade, e como método de tratar assuntos de interesse intelectual. Com o amadurecimento dessa tradição, tornou-se comum que os tratados Escolásticos seguissem uma pauta fixa, enunciado de uma questão, exposição dos argumentos de ambos os lados, manifestação do ponto de vista do autor e resposta às objeções. Talvez o primeiro dos Escolásticos tenha sido Santo Anselmo de Cantuária, 1033 a 1109, o abade do Mosteiro de Beque e depois Arcebispo de Canterbury que, ao contrário dos demais, não ocupou nenhum cargo de docência, mas compartilhou com eles do empenho em usar da razão para analisar questões filosóficas e teológicas. Exemplo, o seu curdeus homo examina de um ponto de vista racional que era conveniente e adequado que Deus se fizesse homem. Nos círculos filosóficos, No entanto, Santo Anselmo é bem mais conhecido pela sua prova racional da existência de Deus traço o chamado argumento ontológico, que intrigou e estimulou mesmo aqueles que dele discordavam. Para Anselmo, a existência de Deus era uma consequência lógica da própria definição de Deus. Tal como um bom conhecimento e profunda compreensão da ideia de 9 implica que a sua raiz quadrada é 3, assim também a profunda compreensão da ideia de Deus implica que esse ser deve existir 56 necessariamente 21. Anselmo postulou como definição inicial de Deus aquilo em relação ao qual nada maior se pode conceber para simplificar. Modificaremos essa formulação para o maior ser concebível. O maior ser concebível deve possuir todas as perfeições. Caso contrário, não seria o maior ser concebível. Ora, a existência é uma perfeição, afirmava Anselmo, porque é melhor existir do que não existir. Suponhamos que Deus existisse apenas na mente das pessoas, mas não na realidade. Isso significaria admitir que o maior ser concebível existe unicamente como uma ideia nas nossas mentes e não tem existência no mundo extra-mental, o mundo fora das nossas mentes. Nesse caso, não poderia ser o maior ser concebível, uma vez que poderíamos conceber outro maior, um que existisse nas nossas mentes e também na realidade. Assim, a própria noção de um maior ser concebível implica imediatamente a existência de tal ser, porque, sem existência no mundo real, não seria o maior ser concebível. A prova de Anselmo não convenceu muitos dos filósofos posteriores, incluindo São Tomás de Aquino, embora uma minoria tenha insistido em que Anselmo estava certo. Mas, ao longo dos cinco séculos seguintes e até mais além, a grande maioria dos filósofos viu-se compelida a levar em conta o raciocínio do santo. Muito mais significativo que as seculares reverberações desse argumento é, no entanto, o compromisso com o uso da razão que os escolásticos posteriores assumiram de modo ainda mais efetivo. Outro dos primeiros escolásticos importantes foi Pedro Abelardo, 1079 a 1142, um mestre muito admirado que lecionou durante dez anos na escola da Catedral de Paris. Em Siquet-Nuncim e não, Cerca de 1120, Abelardo elaborou uma lista de aparentes contradições, citando passagens dos primeiros padres da igreja e da própria Bíblia. Qualquer que fosse a solução para cada caso, cabia a razão humana. E mais 21 é esta formulação do argumento de Santo Anselmo a do doutor William A. 1998, um velho amigo que ensinou filosofia durante década na Fordham University e que pertenceu à tradição minoritária de filósofos ocidentais convencidos de que essa prova racional era capaz, de demonstrar a necessidade da existência de Deus. 57 Concretamente aos discípulos de Abelardo, resolver essas dificuldades intelectuais. O prólogo de Siquet-Nuncim tem um belo testemunho da importância da atividade intelectual e do zelo com que devia ser realizada. Apresento aqui uma coleção de afirmações dos santos padres pela ordem em que delas me lembrei. As discrepâncias que esses textos parecem conter levantam certas questões que devem constituir um desafio para que os meus jovens leitores concentrem todo o seu zelo em estabelecer a verdade e, assim agindo, cresçam em perspicácia. Como já foi definido, a primeira fonte de sabedoria é a inquirição constante e profunda. O mais brilhante dos filósofos, Aristóteles, encorajou os seus alunos a assumir essa tarefa com todo o peso da sua curiosidade. Vírgula, disse ele, é tolice que alguém faça afirmações rotundas sobre estes assuntos, se não lhes dedicou muito tempo. É prática muito útil questionar todos os detalhes. Ao levantarmos questões, começamos a pesquisar e, pela pesquisa, atingimos a verdade. Como disse aquele que é a própria verdade, buscai e achareis, batei e abriu-se-vos-á. Ele demonstrou-nos isso pelo seu próprio exemplo moral, quando foi encontrado, aos doze anos de idade, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Aquele que é a própria luz, a plena e perfeita sabedoria de Deus, quis, pelas suas perguntas, dar exemplo aos seus discípulos antes de tornar-se modelo de mestres com as suas pregações. Portanto, quando cito passagens das escrituras, é para estimular e incitar os meus leitores a pesquisar, dentre da verdade e da maior autoridade dessas passagens, com a maior seriedade que essa pesquisa possa ter vinte e dois. Embora o seu trabalho sobre a trindade lhe tenha carretado uma censura eclesiástica, Abelardo estava em grande sintonia com a vitalidade intelectual do seu tempo e partilhava com helada confiança na capacidade da razão que Deus concedeu ao homem. Era ele um filho fiel da igreja e o seu trabalho vinte e dois citado em Edward Grant, Godin Reazont e Midliages, Pags, 60-61. Cinquenta e oito sempre se orientou para a construção e fortalecimento do grande edifício da verdade sustentada pela igreja. Disse certa vez que não desejava ser um filósofo. Se isso significasse rebelar-se contra o apóstolo Paulo, nem um Aristóteles. Se isso significasse separar-se de Cristo. Vinte e três. Os hereges. Disse também. Traçusaram argumentos da razão para atacar a fé e, isso mesmo, era muito conveniente e apropriado que os fiéis da igreja fizessem uso da razão para defender a fé. Vinte e quatro. Embora tenha feito levantar algumas sobrancelhas na sua é, o uso que fez da razão para refletir sobre os assuntos teológicos viria a ser assumido escolásticos posteriores. Combinando, no século seguinte, em São Tomás de Aquino. Nota-se claramente a sua influência em Pedro Lombardo 1100 e 1160, que deve ter sido seu aluno. Arcebispo de Paris durante um breve período, Pedro Lombardo escreveu As Sentenças, uma obra que se tornou um texto básico para os alunos de teologia dos cinco séculos seguintes. O livro é uma exposição sistemática da fé católica, em que se abordam numerosos assuntos, desde os atributos divinos até questões como o pecado, a graça, a encarnação, a redenção, as virtudes, os sacramentos e os novíssimos, morte, juízo céu e inferno. De modo significativo, procura combinar a confiança na autoridade com a disposição de empregar a razão na explanação dos temas teológicos. 1225. O maior dos escolásticos e, na realidade, uma das maiores inteligências de todos os tempos foi São Tomás de Aquino 1225 a 1274. A sua imensa obra, a Suma Teologiae, levantou e respondeu a milhares de questões em teologia e filosofia, que vão da teologia dos sacramentos até a guerra. Ajustou a questão de saber se todos os vícios deveriam ser considerados crimes. São Tomás disse que não. Mostrou que Aristóteles, tido ele e muitos dos seus contemporâneos como ponto alto do pensamento profano. Traz o 23. Davi Selindberg. Tiberginins of Eastern Science. University of Chicago Press. Chicago. 1992. Pag. 196. 24. Sobre Abelardo como fiel filho da igreja e não um racionalista do século XVIII translocado para o XIII. Veja-se Davi Knoules. Tisten Tion of Medieval Talk. Pag. 111. Segs. 25. Loure J. Dali. T. Medieval University. Pag. 105. 59. Podia ser facilmente harmonizado com os ensinamentos da igreja. Os escolásticos discutiram muitos temas significativos. Mas, nos casos de Anselmo e Tomás de Aquino, prefiro concentrar aqui o foco na existência de Deus. Talvez ser o exemplo clássico do uso da razão em defesa da fé. A existência de Deus pertence àquela categoria de conhecimentos que São Tomás considerava poderem ser atingidos tanto meio da razão como da revelação divina. Já vimos o argumento de Santo Anselmo. São Tomás, sua vez, desenvolveu na Summa Teologia as cinco vias para demonstrar a existência de Deus, e descreveu-as ainda mais amplamente na Summa contra Genliles. Para se ter alguma ideia do caráter e da profundidade da sua argumentação neste ponto, deve-se ver como aborda a questão pelo ângulo do que é conhecido tecnicamente como o argumento da causalidade eficiente, e tomando empréstimo um pedaço do argumento sobre a contingência e a necessidade 26. Entenderemos melhor a visão de São Tomás se começarmos com uma experiência imaginária da nossa vida corrente. Suponhamos que eu queira comprar meio quilo de peito de peru em uma mercearia. Ao chegar lá, sou informado de que tenho de pegar uma senha antes de poder fazer o meu pedido. No entanto, justamente quando estou a ponto de pegar essa senha, dizem-me que tenho de pegar outra senha para poder pegar a senha anterior. E que, justamente quando estou para pegar esta última, devo pegar ainda outra. Deste modo, tenho de pegar uma senha, para pegar uma senha, para pegar uma senha, a fim de poder fazer o meu pedido no balcão da mercearia. Suponhamos ainda que a série de senhas requeridas é infinita. Isto é, que de cada vez que pego uma senha descubro que existe uma senha anterior e devo tê-la em meu poder antes de pegar a seguinte. Nessas condições, nunca chegarei ao balcão. Tudo sempre, daqui até o final dos tempos, estarei correndo atrás de senhas. 26 Veja-se o excelente artigo de Jamesa Sadowski, Cantor e Biandles Regres of Causes. Embriam Davies, Ed, Pilosopio of Religion, Agui de Antologia, Oxford University Press, New York, 2000, PAG. 239-42. 60 Mas se eu vir alguém que vem saindo da mercearia com meio quilo de roast beef comprado no balcão, saberei instantaneamente que, na realidade, a série de senhas não pode continuar para sempre, porque nesse caso ninguém poderia jamais ser atendido ao balcão. Portanto, a série tem de ser finita. Este exemplo pode parecer muito distante da questão da existência de Deus, mas não o é. A prova de São Tomás é da certo modo análoga a ambos. Começa pela ideia de que todo efeito requer uma causa e de que nada do que existe no mundo físico é causa da sua própria existência. É o chamado princípio da razão suficiente. Quando vemos uma mesa, exemplo, sabemos perfeitamente que ela não apareceu espontaneamente. Deve a sua existência a algo mais. A um construtor e a uma matéria prima anteriormente existente. Uma coisa deve a sua existência a alguma causa B mais B. Sua vez, não é um ser que exista a si mesmo, e tem também necessidade de uma causa C. Mas agora precisa igualmente de uma causa D para existir. Tal como no exemplo da mercearia, deparamos com as dificuldades levantadas uma série infinita. E se tivermos uma série infinita, na qual cada causa requer ela própria uma causa, então nada poderia jamais ter chegado à existência. São Tomás explica que tem de haver, em consequência, uma causa sem causa. Uma causa que em si mesma não necessite de causa. E que, conseguinte, dê início à sequência de causas. Esta primeira causa, diz São Tomás, é Deus. Deus é um ser que existe a si mesmo, cuja existência é parte da sua própria essência. Nenhum ser humano deve existir necessariamente. Houve um tempo antes de cada um de nós ter vindo à existência. E o mundo continuará a existir depois de cada um de nós ter morrido. A existência não é parte da essência de nenhum ser humano. Mas com Deus é diferente. Ele não pode não existir. E não depende de nada anterior a si mesmo para explicar a sua existência. Um rio de ciência a este tipo de rigor filosófico caracterizou a vida intelectual das primeiras universidades. Não é de estranhar que os papas 61 e outros homens da igreja situassem as universidades entre as grandes joias da civilização cristã. Era comum ouvir descrever a Universidade de Paris como a Nova Atenas 27 traça uma designação que evoca as ambições de Aquino quando, vários séculos antes, no período carolíngio, se propunha estabelecer uma nova Atenas no reino dos freiancos. O Papa Inocêncio IV, 1243 a 1254, descreveu as universidades como rios de ciência cuja água fertiliza o solo da igreja universal. E o Papa Alexandre IV, 1254 a 1261, chamou as lâmpadas que iluminam a casa de Deus. E é o apoio dado pelos papas que se devem o crescimento e o êxito do sistema universitário. Graças a essas intervenções pontifícias, escreve o historiador Henri Daniel Ropes, o ensino superior foi capaz de expandir-se. A igreja foi sem dúvida a matriz de onde saiu a universidade, o ninho de onde ela levantou o voo 28. É um fato comprovado que uma das mais importantes contribuições medievais para a ciência moderna foi a liberdade de pesquisa no mundo universitário, onde os acadêmicos podiam debater e discutir as proposições apoiadas na certeza da utilidade da razão humana. Contrariamente ao retrato grosseiramente inexato que se tem feito da Idade Média, a vida intelectual medieval prestou contribuições indispensáveis à civilização ocidental. Os mestres da Idade Média, concluiu Davi Lindberg em Tibergin e Insofsternosciense, 1992, criaram uma ampla tradição intelectual, sem a qual o subsequente progresso na filosofia natural teria sido inconcebível. 29. Christophe Dalson, um dos grandes historiadores do século XX, observou que, desde os tempos das primeiras universidades, os mais altos estudos eram dominados pela técnica da discussão lógica, a quest e o debate público, que tão amplamente determinaram a forma da filosofia medieval, sobretudo nos seus principais expoentes. Nada pode ser perfeitamente conhecido, disse Roberto de Sorbonne, senão 27 em Rio e Daniel Ropes, a Igreja das Catedrais e das Cruzadas, Trade, de Emérico da Gama. Em História da Igreja de Cristo, Vó, 3, Quadrante, São Paulo, 1993, Pag, 348, 28 e Bidem, Pag, 345, 29 e David Selindberg, Tiberginins of Stern Science, Pag, 363, 62 tiver sido mastigado pelos dentes do debate, e a tendência a submeter todas as questões, da mais óbvia à mais abstrusa, a esse processo de mastigação não só estimulava a perspicácia e a exatidão do pensamento como, acima de tudo, desenvolvia o espírito crítico e a dúvida metódica que a cultura e a ciência ocidentais tanto devem 30. O historiador da ciência Eduardo Grant concorda com esse juízo, o que foi que tornou possível a civilização ocidental desenvolver a ciência e as ciências sociais de um modo que nenhuma outra civilização havia conseguido até então. Estou convencido de que a resposta está no penetrante e profundamente arragado espírito de pesquisa que teve início e unidade média como consequência natural da ênfase posta na razão. Com exceção das verdades reveladas, a razão era intronizada nas universidades medievais como árbitro decisivo para a maior parte dos debates e controvérsias intelectuais. Os estudantes, imersos em um ambiente universitário, consideravam muito natural empregar a razão para pesquisar as áreas do conhecimento que não haviam sido exploradas anteriormente, assim como discutir possibilidades que antes não haviam sido consideradas seriamente 31. A criação da universidade, o compromisso com a razão e com a argumentação racional e o abrangente espírito de pesquisa que caracterizou a vida intelectual medieval representaram um dom da Idade Média Latina ao mundo moderno, ainda que nunca se venha a reconhecê-lo. Talvez esse dom conserve para sempre a condição de segredo mais bem guardado que a civilização ocidental teve durante os quatro séculos passados a 32. Foi um dom da civilização cujo centro era a Igreja Católica. 30. Gistoper Dalson, Religião Antirris e Ovestern Culture, Pag 191. 31. Eguarde Grande, Godenreason Antimidliages, Pag 356. 32. Ebeden, Pag 364. 5. A Igreja e a ciência terá sido apenas coincidência que a ciência moderna se desenvolvesse em um ambiente em ampla medida católico, ou houve alguma coisa no próprio catolicismo que possibilitou o seu progresso. O simples fato de levantarmos esta questão já significa transgredir as freonteiras da opinião em voga. No entanto, são cada vez em maior número os estudiosos que a levantam, e as suas respostas podem surpreendernos. Não é um assunto secundário. Na mentalidade popular, a legada hostilidade da Igreja Católica para com a ciência talvez constitua o seu principal ponto freaco. O caso Galileu, na versão deturpada com a qual a maior parte das pessoas está familiarizada, é largamente responsável pela crença tão difundida de que a Igreja obstruiu o avanço da pesquisa científica. Em, ainda que esse caso tenha sido bem menos ruim do que as pessoas pensam, o cardeal John Henry Neumann, famoso converso do anglicanismo do século XIX, achou revelador que seja esse praticamente o único exemplo que sempre acorde a mente das pessoas quando se pensa na relação entre a Igreja e a ciência. Galileu A controvérsia de Galileu se entrou em torno do trabalho do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. Alguns estudiosos modernos de Copérnico afirmam que era padre, mas não existe nenhuma evidência direta de que tivesse chegado a receber as ordens maiores, embora tivesse sido nomeado cônego do cabido de Freimalkenburg no final da década de 1490. Fosse qual fosse o seu estado clerical, em, certo é que nasceu e se criou em uma família profundamente 64 religiosa, na qual todos pertenciam à Ordem Terceira de São Domingos, a associação de fiéis vinculada à Ordem que estenderá aos leigos a oportunidade de participar da espiritualidade e da tradição dominicana I. Como cientista, Copérnico era uma figura de renome nos meios eclesiásticos, tendo sido consultado pelos cinco concílios de Latrão, 1512 a 1517, sobre a reforma do calendário. Apedidor dos amigos, de colegas acadêmicos e de vários prelados, que instavam a publicar o seu trabalho. Copérnico acabou ceder e publicou seis livros sobre as revoluções das órbitas celestes, que dedicou ao Papa Paulo III, em 1543. Antes ainda, em 1531, tinha redigido para os amigos um sumário do seu sistema heliocêntrico que viria a atrair as atenções até do Papa Clemente VII. Este convidaria o humanista e advogado João Alberto de Manstar a dar uma conferência pública no Vaticano sobre o tema, ficando muito bem impressionado com o que II. No seu trabalho, Copérnico concebou muito da astronomia convencional da sua E, a qual se devia quase completo a Aristóteles e, acima de tudo, a Ptolomeu 87 a 150 d.C., um brilhante astrônomo grego para quem o universo era geocêntrico. A astronomia copernicana partilhou com a dos seus precursores gregos alguns aspectos, tais como a perfeita esfericidade dos corpos celestes, as órbitas circulares e a velocidade constante dos planetas. Mas introduziu uma diferença significativa ao situar o Sol, ao invés da Terra, no centro do sistema no seu modelo, a Terra e os outros planetas moviam o sintoma do Sol. Apesar do feroz ataque dos protestantes, que vinha no sistema copemicano uma freonta oposição à Sagrada Escritura, esse sistema não foi objeto de uma censura católica formal até que surgiu o caso Galileu. Galileu Galilei, 1564 a 1642, além dos seus trabalhos no campo da física, fez com o seu telescópio algumas observações astronômicas importantes que contribuíram para Balarunck Frey, exemplo J.C. Agen, Nicolaus Copernicus, em Catolique em Ciolopedia, 2. Jerome J. Langfordop, Galileu, Cienciang Xuxi, Disclay, New York, 1966, Pag. 35, 65 Sistema Ptolomaico. Observou montanhas na Lua, com o que derrubava a velha certeza de que os corpos celestes eram perfeitamente esféricos. Descobriu as quatro luas que orbitam em torno de Júpiter, demonstrando não só a presença de fenômenos celestes que Ptolomeu e os antecessores não haviam percebido, mas também que um planeta, movendo-se na sua órbita, não deixa para trás os seus satélites. Um dos argumentos contrários ao movimento da Terra era o de que a Lua seria deixada para trás. A descoberta das fases de Vênus foi outra peça de evidência em favor do sistema copernicano. Inicialmente, Galileu e a sua obra foram bem acolhidos e festejados eminentes eclesiásticos. Em fins de 1610, o P. Cristóvão Clavius III comunicava carta a Galileu que os seus amigos astrônomos jesuítas haviam confirmado as que suas descobertas. Quando foi a Roma no ano seguinte, o astrônomo foi saudado com entusiasmo tanto pelos religiosos como personalidades leigas. Escreveu a um amigo, tenho sido recebido e favorecido muitos dos cardeais ilustres, prelados e príncipes desta cidade. O Papa Paulo V concedeu-lhe uma longa audiência e os jesuítas do Colégio Romano organizaram um dia de atividades em homenagem às suas descobertas. Galileu estava encantado, perante uma audiência de cardeais, matemáticos e líderes civis, alguns alunos dos P. Guimberger IV e Clavius discorreram sobre as descobertas do astrônomo. Tudo parecia favorecê-lo. Quando, em 1612, publicou seu história e demonstrações em tonto das manchas solares e dos seus acidentes, em que pela primeira vez aderia publicamente ao sistema copernicano, uma das três UPI. Cristóvão Clavius, 1338 a 1612, um dos grandes matemáticos do seu tempo, havia chefiado a comissão encarregada de elaborar o calendário gregoriano, que entrou em vigor em 1582, eliminando as imprecisões que afetavam o antigo calendário juliano. Os seus cálculos em relação à duração do ano solar e ao número de dias necessários para manter o calendário ajustado ao ano solar, saltar 97 dias a cada 400 anos traço foram de tal precisão que até hoje os estudiosos não sabem como conseguiu realizá-los. que comprovou pessoalmente a descoberta das luas de Júpiter Galileu, era um competente astrônomo, inventor da montagem equatorial, que fazia girar um telescópio sobre um eixo paralelo da Terra, também contribuiu para o desenvolvimento do telescópio de refreiação que se utiliza hoje em dia, e Biden. 66 muitas e entusiásticas cartas de congratulação que recebeu veio de ninguém menos que o cardeal máfico Barberini, futuro papa urbano 25. A igreja não fazia objeção ao uso do sistema copernicano como um modelo teórico, como uma hipótese cuja verdade literal não lhe tinha sido comprovada a 6, pois efetivamente explicava os fenômenos celestes de maneira mais elegante e precisa que o sistema optolemaico. Pensava-se que não havia nenhum mal em apresentá-lo como um sistema hipotético. Galileu, em, acreditava que o sistema copernicano era literalmente verdadeiro, e não uma simples hipótese que fornecesse previsões precisas, mas não dispunha de evidências adequadas que respaldassem a sua crença. Assim, exemplo, argumentava que o movimento das marés constituía uma prova do movimento da Terra, argumento que hoje, curiosamente, os cientistas consideram ridículo. Não era capaz de responder a objeção dos geocentristas, que vinha de Aristóteles, de que, se a Terra se movia, então deveria ser possível observar uma mudança de paralaxe quando observássemos as estrelas, coisa que não acontecia certo. No entanto, apesar da falta de provas estritamente científicas, Galileu insistiu na verdade literal do sistema copernicano e recusou-se a aceitar um compromisso pelo qual o copemicanismo deveria ser ensinado como hipótese até que pudesse apoiar-se em evidências conclusivas. Quando foi mais longe ainda e sugeriu que, pelo contrário, eram os cinco que freia. Jérôme J. Landford, Galileu, Ciencian de Churche, Pags, 45 a 52, 6 é precisamente o que era na E. A rotação da Terra e o heliocentrismo só vieram a ser comprovados experimentalmente em 1851, com o pêndulo que Leon Foucault pendurou do ápice do domo do panteão de Paris M do E. 7 para lá, acho o deslocamento aparente que se deveria observar na posição de umas estrelas em relação às outras causa da mudança de pós-isflu do observador. O argumento diz que, se a Terra se move em tomo do Sol, as estrelas, não os planetas, deveriam aparecer em posições diferentes ao longo do ano, à medida que o nosso ponto de observação delas mudasse com o deslocamento da Terra. E isso não acontece. Na realidade, até a E. de Galileu não se podia observar nenhuma mudança de paralaxe porque os instrumentos de que se dispunha, ou o olho humano, não eram precisos o suficiente. Além disso, a distância das estrelas fixas mais próximas é enorme, de maneira que a paralaxe é extremamente pequena. N do E. 67 versículos da Sagrada Escritura que deviam ser reinterpretados, passou a ser visto como alguém que usurpara a autoridade dos teólogos. Jerôme Langford, um dos mais judiciosos e estudiosos modernos deste assunto, fornece-nos um sumário muito útil da posição de Galileu. Galileu estava convencido de possuir a verdade, mas não tinha provas objetivas suficientes para convencer os homens de mente aberta. É uma completa injustiça afirmar, como fazem alguns historiadores, que ninguém ouvia os seus argumentos e que nunca teve uma oportunidade. Os astrônomos jesuítas tinham confirmado as que suas descobertas e esperavam ansiosamente provas ulteriores para poderem abandonar o sistema de Tichu 8 e passarem a apoiar com segurança o copernicanismo. Muitos eclesiásticos influentes acreditavam que Galileu devia estar certo, mas tinham de esperar mais provas. Como é evidente, não é inteiramente correto pintar Galileu como uma vítima inocente do preconceito e da ignorância do mundo. Acrescenta Langford, parte da culpa dos acontecimentos subsequentes deve ser atribuída ao próprio Galileu, que recusou qualquer ressalva e, sem provas suficientes, fez derivar o debate para o terreno próprio dos teólogos 9. Foi, portanto, a insistência de Galileu sobre a verdade literal do copernicanismo que causou a dificuldade, uma vez que, aparentemente, o modelo heliocêntrico parecia contradizer certas passagens da Escritura. A Igreja, sensível às acusações protestantes de que os católicos não faziam muito caso da Bíblia, hesitou em acolher a sugestão de que se pusesse de lado o sentido literal da Escritura, que, às vezes, parecia implicar na ausência de movimento da Terra. Para acomodar o 8 Ticho Brahe, 1546 a 1601, propôs um sistema astronômico que se situava mais ou menos entre o geocentrismo ptolomaico e o heliocenlismo copernicano. Nesse sistema, todos os planetas, com exceção da Terra, giravam em torno do Sol, mas o Sol gilhava em torno da Terra, que permanecia estacionária. 9 Frey, Jérôme J. Langford, Galileu, Cienciante e Xuxi, Pags, 68 a 69, 68 uma teoria científica sem provas 10. Mesmo assim, aqui a Igreja não foi inflexível. Como comentou na é célebre cardeal Roberto Belarmino, se houvesse uma verdadeira prova de que o Sol é o centro do Universo, de que a Terra está no terceiro céu e de que o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra em torno do Sol, então deveríamos agir com grande circunspecção ao explicar passagens da Escritura que parecem ensinar o contrário, e admitir que não as havíamos entendido, em vez de declarar como falsa uma opinião que se provai verdadeira. Mas com o mesmo não devo acreditar que existam tais provas enquanto não me sejam mostradas 11. A abertura de princípio do cardeal Belarmino a novas interpretações da Escritura à luz dos acréscimos feitos ao Universo do conhecimento humano não era nada de novo. Santo Alberto Magno era do mesmo parecer, acontece com Freia Quência, escreveu certa vez, que surge alguma questão sobre a Terra, o Céu ou outros elementos deste mundo, a respeito da qual um não cristão possui conhecimentos derivados dos mais acurados raciocínios ou observações. Neste caso, deve-se evitar cuidadosamente, porque seria muito desonroso e prejudicial para a fé, que um cristão, ao falar dessas matérias de acordo com o que pensa que dizem as Sagradas Escrituras, seja ouvido um não-crente a dizer tais tolices que esse não-crente, percebendo que o outro está tão afastado da realidade como o leste ou o estado-oeste, quase não conseguisse conter o riso 12. Também São Tomás de Aquino advertiu sobre as consequências de se querer sustentar uma determinada interpretação da Sagrada Escritura a respeito da qual tivessem surgido sérios motivos para pensar que não era correta. Primeiro, é preciso crer que a verdade da Escritura é da Esquifrei. Jacques Barzun, Freionte d'Aunto decadência, Harper Collins, New York, 2001, Pag. 40. Um bom resumo deste assunto aparece em H. W. Crocker 3, Triumpe, Prima, Roseville, California, 2001, Pag. 309-11-11 James Brodrick, Tilly F. Andy W. E. C. Robert F. Francis Cardinal Bellanini, S. J. 1542-1621, V. O. 2. Burns, Watts Andy Washbowme, Londres, 1928, Pag. 359-12 James J. Watt, Tipo Pesante Science, Ford University Press, New York, 1911, Pag. 296-97-69 Inviolável. Segundo, quando há diferentes maneiras de explicar um texto da Escritura, nenhuma das interpretações particulares deve ser sustentada com tanta rigidez que, se argumentos convincentes mostrarem que é falsa, alguém ouse insistir em que, mesmo assim, esse ainda é o sentido correto do texto. Caso contrário, os não-crentes desprezarão a Sagrada Escritura e o caminho da fé se o fechará para eles. 13. Em 1616, depois de ter ensinado pública insistentemente a teoria copernicana, Galileu foi avisado pelas autoridades da Inésia de que devia parar de sustentá-la como verdade, embora fosse livre para apresentá-la como hipótese. Galileu concordou e prosseguiu com os seus trabalhos. Em 1624, fez outra viagem a Roma, onde foi novamente recebido com grande entusiasmo e procurado influentes cardeais desejosos de discutir com ele questões científicas. O Papa Urbano VIII deu-lhe muitos presentes valiosos e emitiu um bteve de recomendação ao Granduque da Tuscana em que o reconhecia como um homem cuja fama brilha no céu e se espalha a todo mundo. Comentou com ele, em particular, que a igreja não tinha declarado herético o copernicanismo e que nunca o faria. No entanto, o diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, que Galileu publicou em 1632 e fora escrito a pedido do Papa, ignorou a instrução de que o copernicanismo devia ser tratado como hipótese e não como verdade estabelecida a 14. Para sua infelicidade, em 1633 o astrônomo foi declarado suspeito de heresia e proibido de publicar escritos sobre o tema. Continuou a produzir outras obras, aliás ainda melhores e mais importantes, particularmente os seus discursos e demonstrações matemáticas em torno de duas novas ciências, 1635. Mas essa censura insensata manchou muito tempo a reputa da igreja. É importante, em, não exagerar o que aconteceu. Coutrez e Cite, Edward Grant, Ciência em Teologia em Timidliages, em Davies, Selindberg e Ronald e Linnunbers, Edis, Gohan Saturi, Histórica em Sais ou Tienkotier Betuengestan e Tienciense, University of California Press, Berkeley, 1986, Pag. 63. 14 anos mais tarde, o P. Greenberger comentou que, se Galileu tivesse tratado as suas conclusões como hipóteses, poderia ter escrito qualquer coisa que quisesse. Kfrey, Giuseppe Macdonale, Gesniel Seumeters, Apêndice 1. 6 a 7. 70 explica J. L. Eumbron, os contemporâneos bem informados foram da opinião de que a alusão à heresia no caso de Galileu Coperni não linha nenhum alcance geral ou teológico. Em 1642, Gassendi observou que a decisão dos cardeais, embora importante para os fiéis, não teve a categoria de um artigo de fé. Em 1651, Rick Scioli afirmou que o heliocentrismo não era uma heresia. Em 1675, Mingoli declarou que as interpretações da Escritura só podem obrigar os católicos se forem aprovadas em um concílio geral. Em 1678, Baldigiani acrescentou que não havia ninguém que não soubesse disso. 15. O certo é que os cientistas católicos, muitos deles jesuí ou membros de outras ordens religiosas, continuaram a fazer as suas pesquisas sem nenhum tipo de entraves, cuidando apenas de tratar como hipótese o movimento da Terra, como aliás já o tinha recomendado o Decreto da Santa Sé de 1616. Um decreto de 1633, pouco posterior ao processo, excluiu das discussões acadêmicas qualquer menção ao movimento da Terra. No entanto, cientistas como Pi, Rogério Boscovici continuaram a usar nas suas obras a ideia de uma Terra em movimento, e isso os historiadores especulam que se tratava apenas de um reforço da censura original e era dirigido a Galileu Galília e pessoalmente, não aos cientistas católicos como um todo 16. De qualquer modo, a condenação de Galileu, mesmo que enquadrada no seu contexto, tão distante da colocação exagerada e sensacionalista da mídia, criou embaraços à Igreja e deu origem ao mito de que ela seria hostil à ciência. 17. 15. J. L. Eumbron, Tsun Tichurche, Pag. 203. 16. Zdenek Copal, Ticon Lebution of Boscovich Astronomia de Geodes, em Lancelotilau. Witt, Ed, Routa Giuseppe Boscovich, S. J. F. R. S. 1711 e 1787. Fordham University Press, New York. 1961. Pag. 175. 17. Para uma narrativa mais compicta da vida de Galileu e uma análise mais detalhada da condenação, pode-se ver Jorge Pimentel Senira, Galileu. 2. Ed, Quadrante. São Paulo, 1995. N. Dué. 71. Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso a partir da obra de Pierre Duin. Nos começos do século XX, os historiadores da ciência tendem cada vez mais a destacar o papel crucial da Igreja no desenvolvimento da ciência. Infelizmente, muito pouco desse trabalho acadêmico tem penetrado na consciência popular. Aliás, essas falsas imagens populares não são incomuns. A maior parte das pessoas, exemplo, ainda acredita que a Revolução Industrial reduziu drasticamente o padrão de vida dos trabalhadores, quando, na realidade, o padrão médio de vida se elevou 18. Do mesmo modo, o verdadeiro papel da Igreja no desenvolvimento da ciência moderna continua a ser uma espécie de segredo para o público em geral. O P. Stanley já que é um historiador da ciência, com doutorados em Teologia e Física e prêmios internacionais, cujos profundos conhecimentos ajudaram a dar ao catolicismo e escolástica o seu devido valor em relação ao desenvolvimento da ciência ocidental. Muitos dos seus livros anteciparam a provocativa afirmação de que, longe de obstruírem o progresso da ciência, as ideias cristãs contribuíram para torná-lo possível. Já que dá grande importância ao falho de que a tradição cristã traço desde a sua pré-história no Antigo Testamento e através de toda a Idade Média, como também depois, concebe Deus, e, extensão, a criação, como uma realidade racional e ordenada. Ao longo de toda a Bíblia, a regularidade dos fenômenos naturais é descrita como reflexo da bondade, beleza e ordem de Deus. Isso, se Deus impôs uma ordem às magníficas obras da sua sabedoria, é unicamente porque ele existe de eternidade em eternidade, circo 42. 21. O mundo. Escreve já que, condensando o testemunho do Antigo Testamento, como obra artesanal que é de uma pessoa sumamente racional, está dotado de ordem e propósito. Essa ordem é evidente em tudo que nos cerca. A 18 v. Thomas e Wood J. R. Tichurchante e Marqueira Catolique de Femme of Tifrei e Economi, Le Chilton Books, Lyon, Maryland, 2005. Pags, 169 a 74. 72. Regularidade das estações, a trajetória infalível das estrelas, a harmonia dos planetas, o movimento das forças da natureza segundo ordenamentos fixos. Mas tudo isso são resultados no único em quem se pode confiar incondicionalmente. É isso mesmo que diz Jeremias quando cita a recorrente fidelidade das colheitas como prova da bondade de Deus, e quando traça o paralelo entre o amor sem falhas de Javé e a ordem eterna pela qual estabelece o curso das estrelas e das marés 19. Já que chama nossa atenção para o livro da sabedoria. 2. 20. Onde se diz que Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso 20. Esse versículo, de acordo com Jacqui, não apenas deu suporte aos cristãos que defenderam a racionalidade do universo nos fins da antiguidade, como também incentivou os cristãos que viveram um milênio mais tarde, nos começos da ciência moderna, a investir em pesquisas quantitativas como caminho para entender o universo. Isto pode parecer tão óbvio que desperte pouco interesse. Mas a ideia de um universo racional e ordenado, enormemente fecunda e na realidade dispensável para o progresso da ciência, escapou as civilizações inteiras. Uma das teses centrais de Jacqui é a de que não foi uma coincidência que o nascimento da ciência, como um campo de esforço intelectual permanente, tivesse ocorrido em um meio católico. Certas ideias cristãs fundamentais, sugere ele, foram indispensáveis ao surgimento do pensamento científico. As culturas não cristãs não possuíam as mesmas ferramentas filosóficas e, pelo contrário, tinham estruturas conceituais que dificultavam o desenvolvimento da ciência. Em Ciência and Cretion, Jacqui examina a luz dessa tese 19 Stanley e ele Jacqui, Ciência and Cretion, Freion Eternals, Ciclestuans e Latin Universi, Scotchische Academic Press, Edimburg, 1986, Pag. 150. O mesmo autor acrescenta, o vínculo que a entre a racionalidade do Criador e a constância da natureza merece ser notado porque é aí que se encontram os começos da ideia de que a natureza é autônoma e tem leis próprias e bidem. Kfrey, também só 8, 4, 19, 3 a 7, 104, 9, 148, 3.6 e Gersinco, 24, 31 a 35. 20. Davi Lindbergh cita diversas ocasiões em que Santo Agostinho se refere a esse versículo. Ver Davi Lindbergh, Onti Aplicability of Mathematics to Nature, Roger Bacon and His Predecessors, British Journal for History of Science 15, 1982, 7. 73. Sete grandes culturas, a árabe, a babilônica, a chinesa, a egípcia, a grega, a hindu e a maia, e conclui que em lhe ou das elas a ciência sofria um aborto espontâneo. A razão disso é que, carecerem da crença em um criador transcendente que dotou a sua criação de leis físicas consistentes, essas culturas conceberam o universo de modo panteísta, como um gigantesco organismo dominado um panteão de divindades e destinado a um ciclo sem fim de nascimento, morte e renascimento. Isso tornou impossível o desenvolvimento da ciência 21. Sua vez, o animismo, que caracterizou as culturas mais primitivas, impediu o crescimento da ciência a imaginar que as coisas criadas possuíam mente e vontade próprias, uma ideia que impedia de pensar que elas pudessem ter um comportamento ditado leis, segundo padrões fixos que era possível averiguar. A doutrina cristã de encarnação opõe-se firmemente tanto a um como ao outro desses modos de pensar, Cristo é o monogênis, ou unigênito, filho de Deus, se, dentro da visão greco-romana do mundo, o universo era o monogênis ou unigênito, emanação de um princípio divino que não seria realmente distinto desse mesmo universo 22, para o cristianismo divino repousa estritamente em Cristo e na Santíssima Trindade, que transcende o mundo, exclui-se assim qualquer tipo de imanentismo ou panteísmo, e não se impede os cristãos, muito pelo contrário, de enxergar o universo como um reino de ordem e previsibilidade, ou seja, em última análise como o domínio próprio da ciência, já que não nega que essas culturas tenham alcançado notáveis feitos tecnológicos, mas mostra que não vemos surgir da nenhum tipo de pesquisa científica formal e sustentável. É 21 a única exceção, dentre as sete mencionadas, e a maometana, árabe, que concebe um Deus único, mas tão soberanamente livre que não se submeteria nem mesmo às leis da racionalidade que ele mesmo criou. Uma vez que Ide poderia mudar a todo momento as regras do jogo da criação traço determinar que o que era verdade até então deixasse de sê-lo, que o mal passasse a ver bem, etc. Não faria sentido tentar averiguá-las. N do E. 22 Stanley e Eli Jacki, Medieval Creativity in Science and Technology, em Eden, Patensor Principles Angolieri 6, Intercolegiate Studies Institute, Brimaur, Pensilvania, 1995, Pag. 80. 74 e isso que, em outra obra recente sobre este assunto, se pode afirmar que as primeiras inovações tecnológicas greco-romanas, do Islã, da China imperial, sem mencionar as realizações dos tempos pré-históricos, não constituem ciência e podem ser descritas mais adequadamente como artesanato, savoir-faire, habilidade, tradição, treinamento, técnica, tecnologia, engenharia ou, simplesmente, conhecimento 23. A antiga Babilônia é um exemplo ilustrativo. A cosmogonia babilônica era sumamente inadequada ao desenvolvimento da ciência e, mas ainda, chegava a desencorajá-la positivamente. Os babilônios pensavam que a ordem natural era tão fundamentalmente incerta que somente uma cerimônia anual de expiação seria capaz de prevenir o caos cósmico. Aqui temos uma civilização que se destacou pela observação do céu. Coligindo dados astronômicos e desenvolvendo os rudimentos da álgebra, mas da qual, pelo seu ambiente espiritual e filosófico, dificilmente se poderia esperar que dirigisse esses dons práticos para o desenvolvimento de alguma coisa que merecesse a sério o nome de ciência 24. Contraste, é significativo que, na criação cristã, tal como a descrita no Gênesis, o caos esteja completamente sujeito à soberania de Deus 25. Fatores culturais similares tenderam a anibir a ciência na China. Curiosamente, foi um historiador marxista, Giuseppe Neidar, quem chegou realmente ao fundo desse malogro. Segundo ele, a culpa foi da estrutura religiosa e filosófica em que os pensadores chineses se moviam. Os intelectuais chineses, afirma, eram incapazes de aceitar a ideia de umas leis da natureza. E acrescenta, para nossa surpresa, pois a observação procede de um ideólogo que teria preferido encontrar explicações econômicas ou materialistas, que essa incapacidade resultou de nunca se ter desenvolvido a concepção de um divino legislador celestial que tivesse imposto ordem à natureza física. Não é que, para os chineses, não houvesse ordem na 23 Rodinei Stark, Forte Glorie of God, Princeton University Press, Princeton, 2003, PAG, 125. 25, 24, Paulo Alfener, Cretion Scientific Creativity, Christendon Press, Freont Royal, Virginia, 1991, PAG, 35, 25 e Bidem, PAG, 50, 75, Natureza, prossegue, mas, mais exatamente, que não havia uma ordem estabelecida a um ser racional e pessoal. Isso, não existia a convicção de que uns seres racionais pessoais fossem capazes de transpor para suas linguagens terrenas inferiores o divino código de leis decretado antes de louros os tempos. Os taoistas, com efeito, teriam desprezado essa ideia como ingênua demais para a sutileza e complexidade do universo, tal como em Tion 26. Particularmente desafiador é o caso da antiga Grécia, que deu passos enormes na aplicação da razão humana ao estudo de diversas disciplinas, de todas as culturas antigas analisadas já que, os gregos foram os que chegaram mais perto de desenvolver uma ciência de tipo moderno, embora tenham acabado ficar muito aquém. Os gregos atribuíam um propósito aos agentes e materiais do cosmos material assim, exemplo, Aristóteles explicava o movimento circular dos corpos celestes pela feição que os primeiros motores de cada esfera celeste, esfera da lua, esfera do sol, etc., teriam esse tipo de movimento. Já que sustenta que, no que diz respeito ao progresso da ciência, coubem os escolásticos da Idade Média a levar a cabo uma autêntica despersonalização da natureza. Grande parte da atenção acadêmica mais recente tem se concentrado sobre as contribuições dos estudiosos muçulmanos à ciência, particularmente no campo da medicina e no da ótica. É sem dúvida inegável que uma parte importante da história intelectual do Ocidente se deve à difusão todo o mundo ocidental, no século XII, de traduções dos clássicos da antiga Grécia, Hipócrates e Aristóteles, sobretudo, feitas estudiosos árabes. No entanto, a verdade é que essas contribuições dos cientistas muçulmanos se deram apesar do Islã, mais do que causa dele. Os estudiosos muçulmanos ortodoxos rejeitaram totalmente qualquer concepção do universo que envolvesse XXVI José Pineda, Cienciante Civilization em China, Vó 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1954, Pag. 581, City. Enrodine Stark, Forte Glory of God, Pag. 151. 76 leis físicas estáveis, porque a absoluta autonomia de Allah não podia ser cerceada pelas leis naturais. 27. As leis naturais aparentes não passariam de meros hábitos, assim dizer, de Allah, e poderiam ser modificadas a qualquer momento. 28. O catolicismo admite a possibilidade de milagres e reconhece o papel do sobrenatural, mas a própria ideia de milagre já sugere que se trata de algo incomum. Aliás, só faz sentido falar em milagre em contraste com o pano de fundo de um mundo naturalmente ordenado. Mas ainda, a linha principal do pensamento cristão nunca retratou Deus como fundamentalmente arbitrário. Pelo contrário, sempre aceitou que a natureza opera de acordo com padrões fixos inteligíveis. Isto é o que a Santo Anselmo quis dizer quando falou da distinção entre o poder ordenado de Deus, potente e ordinata, e o seu poder absoluto, potente e absoluta, de acordo com ele, uma vez que Deus nos quis revelar algo sobre a sua natureza, sobre a ordem moral e sobre os seus planos de redenção. Isso mesmo obrigou-se a seguir determinado comportamento, e podemos confiar em que se manterá coerente 29. Volta dos séculos 13 e 14. Essa distinção tinha criado raízes profundas. 30. É verdade que um Guilherme de Ocão enfatizou a potência absoluta de Deus em grau tão elevado que não ajudava em nada ao desenvolvimento da ciência. Mas, via de regra, o pensamento cristão dava certa à ordem fundamental do universo. Foi na realidade São Tomás de Aquino quem encontrou o ponto de equilíbrio entre a liberdade que Deus tem de criar qualquer tipo de universo que deseje e a sua coerência no governo do universo que efetivamente criou. Como explica Jacqui, a visão católica atomista considerava importante saber que o universo Deus criou a fim de evitar elucubrações abstratas sobre o que o universo deveria ter criado. A completa liberdade criadora de 27 Stanley Elejacki, de Saviour Oficiense, e Edmans, Grand Rapides, Michigan, 2000. Pags. 77 a 78. 28 Stanley Elejacki, Miopia Botislam, Wittan Evion Schuster Belouk, Enti Schuster Tom Reviel. 28, Inverno de 2002. Pag. 529 Richard Zedales, Tintelectual Leaf of Extern Europe Intimidliages. Pag. 264. 30 Richard Zedales, Tidanimatium of Tiavens Intimidliages. Jornal of Tistory of Ideas 41. 1980. Pag. 535. 77. Deus significa que o universo não tinha de ser de um certo jeito. Ora, e em meio da experiência, ingrediente-chave do método científico, que chegamos a conhecer a natureza do universo que Deus decidiu criar. E podemos chegar a conhecê-lo porque é irracional, previsível e inteligível 31. Esta abordagem evita dois possíveis erros. Em primeiro lugar, previne contra as especulações sobre o universo físico divorciadas da experiência em que os antigos caíam frequentemente. Com isso, desferiu um golpe extremamente importante contra os argumentos a priori acerca de como o universo tinha de ser assim ou assado ou de como era conveniente que fosse deste ou daquele jeito. Aristóteles sustentava, exemplo, que um objeto duas vezes mais pesado que outro cairia duas vezes mais depressa, se ambos fossem lançados da mesma altura. Chegou a essa conclusão uma simples indução, mas ela não é verdadeira, como qualquer um de nós pode comprovar facilmente. Ainda que o estagirita coligisse muitos dados empíricos ao longo das suas pesquisas, persistiu na crença de que a filosofia natural podia basear-se unicamente no trabalho da razão, desligada da pesquisa estritamente empírica. Para ser, o universo eterno era um universo necessário, e os seus princípios físicos poderiam ser alcançados meio de um processo intelectual desvinculado da experiência 32. Em segundo lugar, implica que o universo criado Deus é inteligível e ordenado, pois, embora ele tenha interesse o poder de instaurar o caos em um mundo físico sem leis, isso seria incoerente com a ordem e a racionalidade do seu comportamento. Foi precisamente este sentido de racionalidade e previsibilidade do mundo físico que, em primeiro lugar, deu aos modernos cientistas a confiança filosófica necessária para se dedicarem aos estudos científicos. Como afirmou um estudioso, foi somente dentro dessa matriz conceitual que a ciência pode nascer efetivamente e depois crescer de maneira. 31 citado em Paul Alphineer, Creation and Scientific Creativity, Pag. 39, ver também Pag. 42, 32 a.C. Cronby, Medieval and Early Modern Science, Vó. 1, Dobleday, New York, 1959, Pag. 58, 78 sustentada a 33 desta posição, surpreendentemente, encontrou um apoio em Frey Ederich Nietzsche, um dos maiores críticos do cristianismo do século XIX. 5, estritamente lalando, afirma ele não existe uma ciência sem nenhum tipo de pressupostos, vírgula. Sempre tem de vir em primeiro lugar uma filosofia, uma fé, para que a partir dela a ciência possa adquirir uma direção, um significado, um limite, um método, um direito de existir, vírgula. Continua hoje a ser uma fé metafísico que sustenta a nossa fé na ciência. 34, o problema do momento inercial à tese de Jacqui, de que foi a teologia cristã que sustentou a aventura científica no Ocidente, também pode ser aplicada ao modo como os estudiosos ocidentais resolveram importantes questões relativas ao movimento, aos projéteis e ao impulso. Para os antigos gregos, o estado natural de todos os corpos era o repouso. Isso, movimento pediu uma explicação, e foi o que Aristóteles tentou fazer. Segundo ele, a terra, a água e o ar traçam três dos quatro elementos que, conforme se dizia, compunham o mundo terrestre, tendiam naturalmente para o centro da terra. Quando um objeto que era largado de uma árvore se precipitava no chão, esse movimento devia-se à sua natureza, que o fazia buscar o centro da terra, no que seria impedido, é claro, pelo chão. Quanto ao fogo, tendia a natureza a mover-se para algum ponto acima de nós, ainda que dentro dos limites da região sublimar, isto é, da região abaixo da lua 35. Aristóteles falava de dois movimentos, o natural e o violento. 33. Pau Alfener. Crelion Antiennipic Creativity. Pau. 40. 34. City. Em Ernest L. Fortin. Tibiblimad Miduit. Christianity. Science Antie Environment. Em J. Abraham Bankstad. Ed. Ernest Fortin. Coquited. Essais. Vó. 3. Humangli Virtui Anticomungod. Entimeli Meditationz on Religion and Politis. Romangli Tlefjeld. Lion, Maryland. 1996. Pau. 122. O itálico é do original de Nietzsche. Genealogia da Moral. 3. 23 a 24. 35. Sobre todo este tema. Vererberte Butterfield. De Origins of Modernos Cienci. 1300 a 1800. Ed. Refreie Press. New York. 1957. Capítulo. 1. De Histórica Importância of Atheorie of Impetus. 79. Tu. O exemplo de movimento natural era o das chamas que se elevam e o das pedras que caem. Casos em que o objeto em movimento procurava o seu lugar natural de repouso. O exemplo clássico de movimento violento era o dos projéteis, pois contraria a sua tendência natural para o centro da terra. Era particularmente difícil para Aristóteles encontrar uma explicação para o movimento dos projéteis. A sua teoria parecia sugerir que o projéteo deveria que ir ao chão no instante em que deixasse a mão da pessoa, pois esta é a sua natureza e só continuaria a subir se estivesse sendo empurrado alguma força externa. Incapaz de resolver o impasse, Aristóteles sugeriu que, quando o projéteo voava pelo ar, era porque havia no seu percurso uma espécie de vibrações que o empurravam. Um elemento essencial da transição da física antiga para a moderna foi a introdução do conceito de inércia, a resistência de um objeto a alterar o seu estado de movimento. No século XVIII, Isaac Newton descreveria esse conceito na sua primeira lei do movimento, segundo a qual os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e os corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Mas os estudiosos modernos observaram que essa ideia do movimento inercial já teve precedentes muito antes de Newton, né medieval? Particularmente importante neste sentido foi o trabalho de Jean Buridan, K. 1295 a 1358, sacerdote e professor da Sorbonne no século XIV. Como qualquer católico, Buridan rejeitava a ideia aristotélica de que o universo é eterno a si mesmo. Em vez disso, sustentava que o universo fora criado Deus a partir do nada, em um momento determinado. E se o universo não era eterno, então o movimento celeste, cuja eternidade Aristóteles também havia sustentado, tinha que ser concebido de outra maneira. Em outras palavras, se os planetas tinham começado a existir em um dado momento do tempo, então o movimento planetário também tinha de ter começado em um dado momento do tempo. O que Buridan procurou descobrir foi de que modo os corpos celestes, uma vez criados, puderam começar a mover-se e permanecer em movimento na ausência de uma força que os continuasse a propelir. A sua resposta foi que Deus, após ter criado os corpos celestes, lhes havia conferido o movimento. E oitenta que esse movimento nunca se havia dissipado porque os corpos celestes, movendo-se no espaço exterior, não encontravam atrito e, portanto, não sofreiam nenhuma força contrária que pudesse diminuir a sua velocidade ou interromper o seu movimento. Aqui estão contidas em germe as ideias de momento físico e de inércia 36. Embora não tenha chegado a livrar-se inteiramente dos limites da física aristotélica e a sua concepção de momento permanecesse embaraçada em alguns equívocos da Antiguidade, foi um profundo avanço teórico 37. É importante ter em mente o contexto teológico e religioso em que Buridan chegou a essa conclusão, já que foi pela inexistência desse contexto que as grandes culturas antigas não chegaram à ideia do momento inercial. Como explicou já que, todas essas culturas, serem pagãs, agarravam-se à crença de que o universo e os seus movimentos eram eternos, sem começo nem fim, ao passo que a crença na criação ex-nilo, em tomo da qual havia um consenso bastante generalizado unidade média cristã, tornou quase natural que surgisse no seu seio a ideia do movimento inercial 38. E acrescenta, uma vez que esse consenso amplo se apoia no credo ou na teologia, pode-se dizer que a ciência não é propriamente ocidental, mas cristã 39. Os sucessores de Buridan não se destacaram especialmente pelo seu empenho em reconhecer as suas dívidas intelectuais. Isaac Newton, exemplo, quando já mais velho dedicou um tempo considerável a pagar o nome de Descartes dos seus cadernos de notas. Do mesmo modo, Descartes não revelou a dívida para com a teoria medieval do momento física, essencial para suas teorias 40. Copérnico 36 sobre Buridan e o movimento inercial, Verstam-Lei-Ele-Jacques, Ciência, Wister Norwatt, Eden, Patientes or Principles Anotelesais, Pags, 169 a 71. 37 a.C. Crombic, Medieval and Early Modern Science, Vol 2, Pags, 72 a 73. Sobre as diferenças entre o impulso de Buridan e as ideias modernas de inércia, Vererbert Butterficult, The Origins of Modern Science, Pag. 25. 38. Stanley-Ele-Jacques, Ciência, Wister Norwatt, Patientes or Principles Anotelesais, Pags. 170 a.C. 71. 39. Bede, Pag. 171. 40. Stanley-Ele-Jacques, Medieval Creative and Science and Technology, Empathens or Principles Anotelesais, Pag. 76. 81. Menciona a teoria do momento na sua obra, mas também não cita as fontes. É bastante provável que a tenha aprendido na Universidade de Cracóvia, onde facilmente podia obter cópias manuscritas dos comentários de Buridan e do seu continuador Nicolau de Oresme. 41. Seja como for, essa percepção decisiva, resultado direto da fé católica de Buridan, leve um profundo efeito sobre a ciência ocidental e culminou na primeira lei de Newton. Na medida em que a ciência é um estudo quantitativo dos objetos em movimento, e a primeira lei de Newton foi a base de inúmeras outras leis, conclui já que, podemos sem dúvida falar de uma origem fundamentalmente medieval da ciência moderna. 42. Outro aspecto importante é que o conceito de momento inercial de Buridan era uma tentativa de descrever o movimento, tanto na leira como nos céus, meio de um sistema mecânico único. 43. Desde a antiguidade, tinha-se certo que as leis que governam o movimento celeste eram fundamentalmente diferentes daquelas que governam o movimento terrestre. As culturas não ocidentais, que tendiam para o panteísmo ou encaravam os corpos celestes como algo de certo modo divino, também pressupunham que os movimentos desses corpos celestes deviam ser explicados de maneira diferente do movimento terrestre. Foi somente com Newton que se demonstrou finalmente que um conjunto simples de leis podia explicar todo o movimento do universo, tanto terrestre como celeste. Mas Buridan já havia pavimentado a estrada. A Escola Catedral de Chartres, a Escola da Catedral de Chames, uma instituição de ensino que alcançou a sua plena maturidade no século XII, representa outro capítulo importante na história intelectual do Ocidente e na história da ciência ocidental. Desde o século VIII, a igreja empenhava-se em que toda a 41 Ibide, Pag. 76 a 77. 42 Ibiden, Pag. 79. 43 A.C. Crombi, Medieval Anne Arly Modenciense, Vó. 2, Pag. 73. 82 Catedral tivesse anexo e uma escola de ensino médio. Criado dentro dessa preocupação, a Escola de Chartres deu passos importantes para excelência no século XI, sob a direção de Fulberto, 7 a 1028, que havia sido aluno de Gerberto de Aurilac, o futuro Papa Silvestre II, brilhante luminária de fins do século X. Quase todos os que contribuíram substancialmente para o desenvolvimento da ciência nesse período estiveram, em um momento ou em outro, associados ou influenciados Chartres 44. Pelo seu próprio exemplo, Fulberto transmitia um espírito de curiosidade intelectual e versatilidade. Estava familiarizado com os mais recentes progressos em lógica, matemática e astronomia, e mantinha contato com o ensino dos muçulmanos da Espanha. Além de ser um médico competente, também compôs vários hinos. Era um fino exemplo de erudito católico. Qualquer pensamento de minas preso pelas ciências seculares ou pelas obras dos antigos pagãos estava muito longe da sua mentalidade. Podem-se captar na fachada oeste da Catedral de Chartres alguns traços da orientação da sua escola. Ali se veem personificadas em esculturas as sete tradicionais artes liberais. Cada uma delas representada a um antigo mestre. Aristóteles, Boécio, Cícero, Donato, ou talvez Prisciano, Euclides, Ptolomeu e Pitágoras 45. A construção dessa fachada foi supervisionada, na década de 1140. Terry de Chartres 1050, que era o chanceler da escola naquela E. Homem profundamente dedicado ao estudo das artes liberais. Terry converteu Chartres na mais procurada escola dessas veneráveis disciplinas. As suas convicções religiosas enchiam no dizelo pelas artes liberais. Para ele, assim como para a grande maioria dos intelectuais da Idade Média, as disciplinas do quadrivium traço aritmética, geometria, música e astronomia, convidavam os estudantes a contemplar os padrões segundo os quais Deus ordenou o mundo e apreciar a bela arte da obra divina. I. 44. J. Dixteruiz, T. Mechanizatium of T. Morpicture, Trad. C. Dixor, Oxford University Press, Londres, 1961, Pag. I. 106. 45. Thomas Goldstein, Downhof Modern Science, Freon Tionciente Grexut Renascence, New York, D. Capo Press, 1995, 1980, Pag. I. 71 e 74. 83. I. Gramática, retórica e lógica, permitia que as pessoas exprimissem de modo convincente e inteligível essa ação da sabedoria divina. Último, no dizer de um estudioso moderno, as artes liberais revelaram ao homem o seu lugar no universo e ensinaram no apreciar a beleza do mundo criado. 46. Uma das características centrais da filosofia natural do século XII é, como vimos, que encarava a natureza como algo autônomo, que opera de acordo com as leis fixas e discerníveis pela razão. E talvez tenha sido nisto que Chartres deu a sua contribuição mais significativa. Os que participavam dessa escola estavam ansiosos de desenvolver explicações baseadas em causas naturais. 47. Segundo Adelardo de Bat, cerca de 1080 a 142, um estudante de Chartres, é pela razão que somos homens. Assim, se virássemos as costas para a surpreendente beleza racional do universo em que vivemos, mereceríamos sem dúvida ser expulsos dele. Como um hóspede que se comporta mal na casa em que foi recebido. 48. Li conclui, não pretendo tirar nada de Deus, porque tudo o que existe provém dele. Vírgula. Mas devemos dar ouvidos aos verdadeiros horizontes do conhecimento humano, para só explicar as coisas meio de Deus depois que o conhecimento racional tiver fracassado. 49. Guilherme de Conques, cerca de 1090 após 1154, concordava com ele. Não considero que haja nada à margem de Deus. Ele é o autor de todas as coisas, exceto o mal. Mas a natureza da qual adotou as suas criaturas leva a cabo todo um plano de operações. E essas também se dirigem à sua glória. Já que foi ele quem criou essa mesma natureza 50. O que significa dizer que a estrutura da natureza que Deus criou basta normalmente para justificar os fenômenos que observamos. Sem necessidade de recorrer a 46. 2. 3. 5. 6. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 11. 11. 13. 14. 12e. 13. 15. 15. 15. 15. Azonte. Midliages. 50 Thomas Goldstein. Down of Modern Science. Pag. 82. 84 Explicações Sobrenaturais. Guilherme olhava com escarne e desdém todos aqueles que menosprezassem a pesquisa científica, como se os próprios ignoram as forças naturais e desejam ter todos os homens companheiros da sua ignorância. Não querem que ninguém as investigue, mas preferem que acreditemos como se fôssemos camponeses, e não perguntemos pelas causas, naturais, das coisas. Nós, pelo contrário, afirmamos que se deve procurar a causa de todas as coisas. Vírgula. Essas pessoas, hein? Vírgula. Se tem notícia de alguém que pesquise, proclamam no Herege 51. Naturalmente, posições como essas levantavam suspeitas. Poderiam esses filósofos católicos manter o seu compromisso de pesquisar a natureza em termos de causas secundárias e como realidade racional essência, sem eliminar completamente o sobrenatural e o miraculoso? No entanto, o que esses pensadores fizeram foi precisamente manter a harmonia entre os dois aspectos. Rejeitaram a ideia de que a investigação racional das causas poderia supor uma freionta a Deus ou o que equivaleria a subordinar a ação divina aos limites das leis naturais que fossem descobertas. Esses pensadores reconheciam que, de acordo com a perspectiva acima descrita, Deus podia certamente ter criado qualquer espécie de universo que desejasse, mas ao mesmo tempo afirmavam que, tendo criado este em concreto, permitiu que operasse de acordo com a sua natureza e, normalmente, não interferiria na sua estrutura básica a 52. Na sua discussão sobre a descrição bíblica da criação, Terry de Chartres não admitia nenhuma proposição que implicasse que os corpos celestes tivessem algo de divino ou fossem compostos de uma matéria imperecível, não sujeita às leis terrestres, ou ainda que o universo fosse em si mesmo um grande organismo. Pelo contrário, explicou que todas as coisas têm a Deus como Criador, porque todas estão sujeitas a Mu 51 Davi Selindberg, Tiberginins of Sternciense, Pag. 252 e Bidem, Pag. 201. 85 danças e podem perecer. Descreveu as estrelas e o firmamento como compostos de água e ar, mais do que de uma substância semidivina cujo comportamento devesse ser explicado segundo princípios fundamentalmente diferentes dos que governam as coisas da Terra. 53. Essa concepção foi crucial para o desenvolvimento da ciência. Thomas Goldstein, um historiador moderno da ciência, descreve a importância fundamental da escola de Chartres, formularam as premissas filosóficas, definiram o conceito básico do cosmos a partir do qual viriam a desenvolver-se todas as ciências particulares posteriores, 53. Reconstruíram sistematicamente o conhecimento científico do passado e lançaram assim uma sólida base tradicional para a futura evolução da ciência ocidental. 53. Cada um desses passos parece tão crucial que, tomados em conjunto, só podem significar uma coisa, que, em um período de 15 ou 20 anos, volta de meados do século XII, 53. Um punhado de homens empenhou-se consenciosamente em lançar as bases do progresso da ciência ocidental e deu todos os principais passos necessários para atingi-lo. 54. Goldstein prognostica que, no futuro Terri será provavelmente reconhecido como um dos verdadeiros fundadores da ciência ocidental. 55. O século em que a escola de Chartres mais se distinguiu foi uma é de grande animação intelectual. 55. À medida que os conquistadores muçulmanos começaram a recuar na Espanha e foram derrotados na Sicília, 56. Importantes centros de ensino árabes caíram nas mãos dos cristãos. 56. Muitos textos gregos inacessíveis durante séculos aos europeus, e que tinham sido vertidos para o árabe na esteira das conquistas muçulmanas da Síria e de Alexandria no Egito, 57. Foram agora recuperados e traduzidos para o latim. Na Itália, graças às relações com o Bizâncio estabelecidas pelas cruzadas, já se podiam fazer traduções latinas diretamente do original grego. 53. Stanley e Elijaki, Science and Cretion, Pags. 220 a 21. 54. Thomas Goldstein, Downhof Modern Science, Pag. 77. 55. Biden, Pag. 82. 86. Pois bem, entre essas obras recuperadas estavam os livros-chave da física de Aristóteles, incluindo a física, o do céu e do mundo e o da geração e da corrupção. Esses textos vieram a mostrar que havia sérias contradições entre as verdades da fé e o melhor da filosofia antiga. Aristóteles tinha proposto um universo eterno, ao passo que a igreja ensinava que Deus havia criado o mundo em um momento determinado do tempo. Além disso, a criação dera-se a partir do nada, ao passo que Aristóteles negava a possibilidade do vácuo. E isso equivalia a negar, como aqueles católicos do século XIII perceberam claramente, o poder criador de Deus. Porque nada pode ser impossível a um Deus onipotente. E havia ainda outras afirmações problemáticas no corpus aristotélico que precisariam ser enfrentadas. Um grupo de estudiosos conhecidos como Averroistas latinos, Averroes fora um dos mais famosos e respeitados comentadores muçulmanos de Aristóteles, abordou a questão, segundo uma ótica que tem sido freia quentemente descrita, de modo impreciso, como a doutrina da dupla verdade. Uma afirmação falsa em teologia podia ser verdadeira em filosofia, e vice-versa. Assim, as afirmações contraditórias que mencionamos, eternidade do mundo descriação, vácuo descriação do nada, poderiam ser ambas verdadeiras, conforme fossem consideradas do ponto de vista da religião ou da filosofia. Na verdade, porém, o que eles ensinavam era mais sutil. Acreditavam que as afirmações de Aristóteles, como a da eternidade do mundo, eram o resultado indiscutível de um raciocínio correto, e que não se podia encontrar nenhuma falha no processo lógico que conduzia a elas. Argumentavam que, como filósofos, tinham de seguir os ditames da razão aonde quer que estes os conduzissem. Mas, se as conclusões a que chegassem contradissessem a revelação, então não podiam de modo algum ser tomadas como verdadeiras em sentido absoluto. Afinal, o que era a débil razão humana em contraposição à onipotência de Deus, que a transcendia o ponto de interrogação 56, essa solução pareceu tão estável e cheia de dificuldades aos conservadores daquela é como nos parece a nós. E 56 sobre os averroístas latinos, Verete N. Gilson, Reazon et Revelation in Limitliages, Charles Scribner Sons, New York, e 938, Pags, 54 a 66, 87, Isso afastou completamente alguns pensadores católicos da filosofia. São Tomás de Aquino, que linha um profundo respeito a Aristóteles, temia que a reação conservadora aos erros dos averroístas pudesse levar um completo abandono do filósofo como ele se referia a Aristóteles. Na sua famosa síntese, demonstrou que a fé e a razão são complementares e não se podem contradizer. Qualquer contradição aparente que se observasse era sinal de que havia erros na compreensão ou da religião ou da filosofia. No entanto, nem a genialidade de São Tomás dissipou completamente as apreensões que os novos textos e as respostas dadas a alguns estudiosos suscitavam. E foi nesse contexto que, pouco depois da morte de São Tomás, o Bispo de Paris editou uma série de 219 proposições condenadas, conhecidas historicamente como as Condenações de 1277, que os professores da Universidade de Paris foram proibidos de ensinar. Eram afirmações de Aristóteles ou, em alguns casos, conclusões que se podiam tirar dos seus ensinamentos, inconciliáveis com a visão católica de Deus e do mundo. Embora essas condenações se aplicassem somente a Paris, a sua influência chegou a ser sentida na longínqua Oxford. O Papa não desempenhou qualquer papel nessas condenações, limitou-se simplesmente a pedir que se investigassem as causas de toda a agitação intelectual que vinha envolvendo os mestres de Paris. Um estudioso afirma que a aprovação pontifícia às ações do Bispo de Paris foi menos que entusiástica. Mas esse documento de 1277 também teve um efeito positivo no desenvolvimento da ciência. Pierre Douin, um dos grandes historiadores da ciência do século XX, foi ao ponto de sustentar que representou o começo da ciência moderna. O que ele e outros estudiosos mais recentes como a AC, Cronibier e Edward Grant dão a entender a que as condenações forçaram os pensadores a sair do confinamento intelectual que os pressupostos aristotélicos lhes tinham imposto e a pensar o mundo físico em moldes novos. Embora os estudiosos discordem sobre a influência do documento, todos concordam em que forçou os pensadores a emancipar-se das restrições da 57 Richard Zedales, The Intellectual Life of Europe in Timidliages, Pag. 254. 88. Ciência aristotélica e a considerar possibilidades que o grande filósofo nunca imaginara 58. Vejamos um exemplo. Se Aristóteles negava, como vimos, a possibilidade do vácuo, e os pensadores da Idade Média o seguiam habitualmente nesse ponto, depois das condenações passou-se a exigir que os estudiosos admitissem que Deus Todo-Poderoso podia realmente criar o vácuo. Isso abriu novas e entusiasmantes possibilidades científicas. Certo, alguns estudiosos que até então pareciam admitir a possibilidade do vácuo de um modo meramente formal, isto é, ainda que certamente admitissem que Deus fosse Todo-Poderoso e, portanto, podia criar um vácuo, geralmente estavam persuadidos de que na realidade não o fizera, agora mostravam-se intrigados e envolveram-se em um importante debate científico. Deste modo, as condenações, segundo o historiador da ciência Richard Dallis, parecem ter promovido definitivamente um modo mais livre e imaginativo de fazer ciência 59. Isso ficou muito claro no caso de outra condenação, concretamente da proposição aristotélica de que os movimentos do céu resultam de uma alma intelectiva 60. A condenação dessa afirmação foi de grande importância, uma vez que negou que os corpos celestes possuíssem alma e fossem de alguma maneira seres vivos, uma crença cosmológica que prevalecia desde a antiguidade. Embora possamos encontrar padres da igreja que condenavam essa ideia como incompatível com a fé, a grande maioria dos pensadores cristãos tinha adotado e concebia as esferas planetárias como propelidas substâncias intelectuais de algum tipo. Essa condenação catalisou novas abordagens sobre a questão central do comportamento dos corpos celestes. Jean Buridan, seguindo as pegadas de Roberto Grosseteste, 58, concordam com essa argumentação a ser Crombick, medieval and early modern science, Vó, 1, Pag, 64, e Vó, 2, Pags, 35 a 36, Edward Grant, Grande, Reazonte Midliages, Pags, 213 e Cigs, e 220 a 1, Iden, Tifondations, Of modernos ciências intimidliagens, Teiro religioso, Institucional, Andi intelectual contestes, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, Pags, 78 a 83 e, 147 e 48, 147 e 48, Davi Selindberg, Tiberginins of Externciency, Pags, 238 e 365, é mais cético, mas admite o ponto essencial, 59, Richard Zedales, Tidjani Matium of Tiavens Intimidliages, Pag, 550, 60 e Biden, Pag, 546, 89 argumentou que era notável a ausência de evidências escriturísticas a respeito de tais inteligências e Nicolau de Oresme avançou ainda mais no combate a essa ideia. 61. Jana é patrística, o pensamento cristão, ainda que, normalmente, apenas pelas suas implicações, deu início à desaninação da natureza, isto é, a remoção da ideia de que os corpos celestes pudessem, si mesmos, estar vivos e dotados de inteligência, ou que não pudessem funcionar sem algum tipo de agente espiritual. Existem afirmações dispersas nesse sentido em escritos de santos como Agostinho, Basílio, Gregório de Nisa, Jerônimo e João de Amaceno. Mas foi mais tarde, quando os estudiosos começaram a aplicar-se de modo mais deliberado e consistente ao estudo da natureza, que surgiram pensadores que concebiam consenciosamente o universo como uma entidade mecânica e, extensão, inteligível às indagações da mente humana 62. Escreve Dalles, durante o século XII, na Europa Latina, os aspectos do pensamento judeo-cristão que enfatizavam a ideia da criação a partir do nada e a distância entre idade, Deus e o mundo tiveram o efeito de eliminar, todos os entes semi-divinos do reino da natureza 63. E, segundo Stanley e Jackie, a natureza teve que ser desanimizada para que a ciência pudesse nascer 64. Muito depois de as próprias condenações já terem sido esquecidas, durante todo o século XVII e o princípio da revolução científica, a discussão provocada e essas afirmações anti-aristotélicas continuam a influenciar a história intelectual europeia. 65. O sacerdote cientista é relativamente simples mostrar que a grande maioria dos cientistas, como Luiz Pasteur, foi católica. No entanto, muito 61. E Biden. 62. Richard Zedales, A 12th Century Concept of the Natural Order, Enviator 9, 1978, Pag. 79. 63. Biden. 191. 64. Paul Offener, Creation and scientific creativity, Pag. 41. 65. Guard Grant, Ticondenation of 1277, Gods absolute power, Unpsical tol, Tintilatio midliages, Viator 10, 1979. Pags. 242 a 44 e 90 a mais revelador é o número surpreendente de figuras da igreja, especialmente de sacerdotes, cuja obra científica foi muito extensa e significativa. A insaciável curiosidade desses homens acerca do universo criado Deus e a sua dedicação à pesquisa científica revelam, mais do que poderia fazê-lo uma simples discussão teórica, que o relacionamento entre a igreja e a ciência foi de amizade mais do que de antagonismo e desconfiança. Merecem ser mencionadas diversas figuras importantes do século XIII. Roger Bacon, um frionciscano que lecionava em Oxford, foi admirado pelo seu trabalho no campo da matemática e da ótica, e é considerado um precursor do moderno método científico. Bacon escreveu sobre filosofia da ciência e enfatizou a importância da observação e dos ensaios. No seu Opus Maios, observou, sem experimentos, nada pode ser adequadamente conhecido. Um argumento prova teoricamente, mas não dá a certeza necessária para remover toda a dúvida, nem a mente repousará na visão clara da verdade se não a encontrar pela ria do experimento. Do mesmo modo, no seu Opus Tertium, adverte que o argumento mais forte não prova nada enquanto as conclusões não forem verificadas pela experiência 66. Santo Alberto Magno, 1200 a 1280, foi educada em fada e depois ingressou na Ordem Dominicana. Lecionou em vários mosteiros antes de assumir uma cátedra na Universidade de Paris, em 1241, onde viria a ter entre os seus alunos ilustres ninguém menos do que São Tomás de Aquino, perito em todos os ramos da ciência, diz o Dictionary of Scientific Biography. foi um dos mais famosos precursores da ciência moderna na Idade Média, canonizado pelo Papa Pio XI em 1931. Pio XII nomeou, dez anos depois, patrônio de todos os que cultivam as ciências naturais. Renomado naturalista, Alberto Magno registrou uma enorme quantidade de coisas sobre o mundo que o cercava. As suas obras, de uma prodigiosa vastidão, abrangiam física, lógica, metafísica, biologia, psicologia e várias outras ciências profanas. Tal como Roger Bacon, sublinhava a importância das 66 James J. Watt, tipo pesante em si. Pags. 292 a 293. 67 William Wallace, 0p. Albertus Magnus, Sainte, em DSB. Pag. 99. 91 Observação direta para a aquisição do conhecimento sobre o mundo físico. Indy Mineralibus, explicou que o objetivo da ciência natural era não simplesmente aceitar as coisas, as afirmações de outros, ou seja, o que é narrado pelas pessoas, mas investigar as causas que agem em si mesmas na natureza. 68. A sua insistência na observação direta e a sua recusa em aceitar a autoridade científica da fé foram contributos essenciais para a estruturação científica da mente. Roberto Grassi Teste, 1168 a 1253, que foi chanceler de Oxford e bispo de Lincoln, a maior diocese da Inglaterra, partilhou dessa enorme gama de interesses de estudo e de conquistas que caracterizou Roger Bacon e Santo Alberto Magno. Tinha sido influenciado pela escola de Chartres, particularmente de R.I. 69. Considerado um dos homens mais cultos da Idade Média, é conhecido como o primeiro homem a deixar escrito o conjunto completo dos passos que se devem dar para realizar uma experiência científica. Em Robert Grossetest e Andy Origins of Experimental Science, a C. Cronbic sugeriu que o século XIII já possuía os rudimentos do método científico graças, em grande parte, a figuras como Grossetest. Isso, embora as inovações da revolução científica do século XVII mereçam as maiores honras, já na Idade Média era evidente a ênfase teórica na observação e na experimentação. Mas há outros nomes no campo da ciência que, apesar de nunca terem sido tirados da obscuridade, merecem ser mencionados. O P. Nicolau Stênio, 1638 a 1686. Exemplo. Um luterano que se converteu ao catolicismo e veio a tornar-se sacerdote, foi quem estabeleceu a maior parte dos princípios da geologia moderna e chegou a ser chamado pai da estratigrafia, a ciência dos estratos ou camadas da Terra. 70. Nascido na Dinamarca, viveu e viajou toda a Europa e exerceu a medicina algum tempo na corte do Grão-Duque da Tosca. 68 James J. Walsh, Tipo Opesante Ciência, Pag. 297. 69. Richard Zedales, Tidian e Matiam Wolf de Avens in Limidliages, Pag. 540. 70. William B. A. O. J. R. Catolicisman e Arli Moderni Ciência, em Davies, E. Lindbergh, Ronald E. Lindbergh, Edis, Godin Nature, Historical Science on Tien Conterbeto e Engestinitian Science, Pag. 146. 92. Na. Gozava de excelente reputação e realizou um trabalho criativo em medicina, mas foi no estudo dos fósseis e de estratigrafia que alcançou renome científico. O seu trabalho iniciou-se em um contexto inusitado, a dissecção da cabeça de um enorme tubarão que pesava cerca de 1.270 quilos e foi encontrado um barco de pesca afriancesa em 1666. Stênio, que era conhecido pela sua grande perícia como dissecador, foi chamado para realizar a dissecção. Para os nossos propósitos, é suficiente concentrarmos-nos no fascínio que despertaram Stênio os dentes do tubarão. Stênio apresentavam uma estranha semelhança com as assim chamadas línguas de pedra, ou Glossopetrai, cujas origens estavam envolvidas em mistério desde os tempos antigos. Dizia-se que essas pedras, que os malteses extraíam da terra, possuíam poderes curativos. Tinham-se proposto incontáveis teorias para explicá-las, e no século XVI Guilal-Mirond-Siei sugeriu que podia tratar-se de dentes de tubarão. Mas poucos se impressionaram com a ideia. Agora, Stênio tinha a oportunidade de comparar os dois objetos e estabelecer claramente a semelhança. Foi um momento significativo na história da ciência, porque apontava para um tema muito maior e mais importante que os dentes de tubarão e as pedras misteriosas, a presença de conchas e fósseis marinhos, engastados em rochas muito distantes do mar. A questão das glossopetrai, agora quase com certeza dentes de tubarão, suscitou o problema mais amplo da origem dos fósseis em geral e de como tinham chegado ao estado em que se encontravam. Que essas coisas eram encontradas dentro de rochas. Ter-se-iam formado geração espontânea. Essa era uma das numerosas explicações que se tinham proposto no passado. Stênio considerou-se cientificamente duvidosas e se outras explicações, além de ofensivas à sua ideia de Deus, que não agiria de um modo tão aleatório e despropositado. Lançou-se então a estudar a questão, dedicando os dois anos seguintes a escrever e compilar aquilo que viria a ser a sua influente obra de solido e intrasólido. Um naturaliter contento. Dissertationis prodrumus discurso preliminar a uma dissertação sobre um corpo sólido naturalmente contido dentro de outro sólido. Não era uma tarefa fácil, pois exigia desbravar um território 93-rio desconhecido. Não existia uma ciência da geologia a qual Stênio pudesse recorrer em busca de uma metodologia ou de princípios fundamentais. No entanto, foi adiante com ousadia e lançou uma ideia nova e revolucionária. Tinha certeza que as rochas, os fósseis e os estratos geológicos contavam uma história sobre a história da Terra e os estudos geológicos podiam iluminar essa história 71. Stênio, escreveu o seu biógrafo mais recente, foi o primeiro a afirmar que a história do mundo podia ser reconstituída a partir das rochas, e assumiu 71 das muitas ideias encontradas nos seus escritos. Três costumam ser chamadas os princípios de Stênio. É dele o primeiro livro de que temos notícias acerca da sobreposição, uma das chaves principais da estratigrafia, da V. R. Odroff, Tinking about the art, a historiofidas em geologia, Harvard University Press, Cambridge, 1996. Pags, 63 a 67. V. Também a Wof, a historioficiência, Tecnologie, Ampilosopim, Lissés, TH and 7TH Centuries, Georgia Leung, Londres, 1938. Pags, 359 a 60. A lei da sobreposição é o primeiro dos princípios de Stênio. Estabelece que as camadas sedimentares são formadas em sequência, de tal modo que a camada mais baixa é a mais antiga, e as camadas vão decrescendo em idade até a mais recente, situada no topo. Mas, como a maioria dos extratos que encontramos for de algum modo alterada, distorcida ou inclinada, nem sempre é fácil reconstruir a sua história. Geológica, a sequência da estratificação. Esse motivo, Stênio introduziu o princípio da horizontalidade original. A água, disse ele, é fonte dos sedimentos, seja na forma de um rio, de uma tempestade onde fenômenos similares, carrega-os e deposita-os em várias camadas sedimentares. Uma vez que os sedimentos se depositam numa bacia, a gravidade e as correntes de águas rasas têm sobre eles um efeito nivelador, de tal modo que as camadas sedimentares, como a própria água, acompanham a forma da superfície do fundo, mas se tomam horizontais na pane superior. Como descobrir as sequências sedimentares roxas que não permaneceram na posição original? Tendo em conta que os grãos maiores e mais pesados naturalmente se depositam em primeiro lugar, seguidos pelos que vão tendo tamanhos cada vez minores, só precisamos examinar as camadas e observar onde as partículas maiores foram depositadas. Aí está a camada inferior da sequência. Alain Couleur. Tissé Azeont e Mountaintop, Duton, New York, 2003. Pags, 109 e 2. Finalmente, temos o princípio da continuidade lateral. Esse princípio indica que, quando ambos os lados de um ralho exibem roxas sedimentares, é porque os dois lados estavam originalmente unidos, formavam camadas com ti. No Azequil Valleux se deveu a um evento geológico posterior, exemplo. Um processo de erosão. Steno também apontou que, se um extrato é encontrado sal marinho ou qualquer outra coisa que pertença ao mar, dentes de tubarão, exemplo. Isso revela que em algum momento o mar deve ter estado ali. 94. Em última análise, o feito de Steno no dissolido não consistiu apenas em propor uma nova e correta teoria sobre os fósseis. Como ele próprio disse, houve escritores que, mais de mil anos antes, tinham dito essencialmente a mesma coisa. Tampouco ocorria que ele estivesse simplesmente apresentando uma nova e correta interpretação dos extratos de rocha. O que fez foi traçar um plano para uma abordagem científica totalmente nova da natureza, ampliando as freonteiras do tempo. Como ele próprio escreveu, da conclusão definida que tiramos do que é observável podemos extrair conclusões sobre o que é imperceptível. Do mundo atual podemos deduzir mundos que já desapareceram 73. Com o passar dos anos, o Pi Steno viria a ser tomado como modelo de santidade e de sabedoria. Em 1722, o seu sobrinho neto Jacob Winslow escreveu a sua biografia, que apareceu em um livro chamado Vidas de Santos para Cada Dia do Ano, na secção dedicada a prováveis futuros santos. Winslow, uma convertido do luteranismo ao catolicismo, atribuiu a sua conversão à intercessão do Pi Steno. Em 1938, um grupo de admiradores dinamarqueses procurou o Papa Pio XI para pedir-lhe que o declarasse santo. 50 anos mais tarde, o Papa João Paulo II beatificou-o, louvando a sua santidade e a sua ciência. Conquistas científicas dos jesuítas era na Companhia de Jesus, a sociedade sacerdotal fundada no século XVI Inácio de Loyola, que se encontrava o maior número de sacerdotes católicos interessados nas ciências. Um historiador recente descreveu que os jesuítas realizaram a volta do século XVIII, contribuíram para o desenvolvimento dos relógios de 72 Allan Collier, T.C.A. Zeont e Mountaintop, P.A.G. 10, 73 e Bieden, P.A.G. 113 a 14, 95 pêndulo, dos pantógrafos, dos barômetros, dos telescópios, refletores e dos microscópios, e trabalharam em campos científicos tão variados como o magnetismo, a ótica e a eletricidade. Observaram, em muitos casos antes de qualquer outro cientista, as faixas coloridas na superfície de Júpiter, a nebulosa de Andrômedo e os anéis de Saturno. Teorizaram acerca da circulação do sangue independentemente de Harvey, sobre a possibilidade teórica de voar, sobre a maneira como a lua influi nas marés e sobre a natureza ondulatória da luz. Mapas estelares do hemisfério sul, lógica simbólica, medidas de controle de enchentes nos rios Foia e Digi, introdução dos sinais mais e menos na matemática italiana. Tudo isso foram realizações jesuíticas, e cientistas influentes como Fermat, Urgens, Leibniz e Newton não eram os únicos a ter jesuítas entre os seus correspondentes mais apreciados 74. Da mesma forma, um estudioso da primitiva ciência da eletricidade considerou a companhia de Jesus como a fonte mais importante de contribuições para a física experimental do século 17 e 75. Tal elogio, escreve o outro, só se reforça quando se estuda detalhadamente a história de outras ciências, láis como a ótica, em que praticamente todos os tratados importantes da E foram escritos jesuítas 76. Vários dos grandes cientistas jesuítas também realizaram a tarefa enormemente valiosa de recolher os seus dados em enormes enciclopédias, que desempenharam um papel crucial na difusão da pesquisa através da comunidade acadêmica. Se a colaboração entre os cientistas foi um dos freutos da Revolução Científica, diz o historiador William Ashworth, os jesuítas merecem grande parte do crédito 77. 74. Jonathan Wade, T. Jesuítes, Missions, Mites and Stories, HarperCollins, Londres, 2004, PAG. 189. 75. JL. Eumbron, Electricity Inti 17TH18TH Centuries, Astudio of Early Modern Physics, University of California Press, Berkeley, 1979, PAG. 2. 76. William B. A. J. R. Catolicism and Early Modern Science, em Davies, Selindberg e Ronald E. L. N. B. A. Edes, Godin Nature, e Historicauter.Sais ontem conterbeto en gestionitianciense, PAG. 145. 77. Bieden, PAG. 155. 96. Os jesuítas tiveram também muitos matemáticos extraordinários, que deram numerosas contribuições importantes para essa disciplina. Quando Charles Bossucci, um dos primeiros historiadores da matemática, compilou uma lista dos matemáticos mais eminentes de 900 a.C., até 1800 d.C., 16 das 303 pessoas listadas eram jesuítas 78. Essa cifreia trace o equivalente a 5% do total dos maiores matemáticos em um arco de 2.700 anos. Torna-se ainda mais expressiva quando recordamos que os jesuítas existiram apenas durante dois desses 27 séculos. . 79. Acrescente-se a isso que cerca de 35 cráteras da Lua receberam o nome de cientistas e matemáticos jesuítas. Foram eles também os primeiros a introduzir a ciência ocidental em lugares tão distantes como a China e a Índia. No século XVII, introduziram particularmente na China um enorme conjunto de conhecimentos científicos e um vasto arsenal de instrumentos mentais para compreender o universo físico, incluída a geometria euclidiana, que tornou compreensível o movimento dos planetas. De acordo com um especialista, os jesuítas na China chegaram em uma em que a ciência em geral, e a matemática e a astronomia em particular, tinham ali um nível muito baixo, se comparadas com o nascimento da moderna ciência na Europa. Fizeram esforços enormes para traduzir as obras ocidentais de matemática e de astronomia para o chinês e despertaram o interesse dos estudiosos chineses a essas ciências. Fizeram extensas observações astronômicas e levaram a cabo o primeiro trabalho cartográfico moderno na China. Também aprenderam a apreciar as conquistas científicas dessa antiquíssima cultura e difundiram-nas na Europa. E foi graças à sua correspondência que os cientistas europeus tiveram notícia, pela primeira vez, da ciência e da cultura. 78 José P. McDonnell, Jesuíte de Almeters, Pag. 71. 79. Os jesuítas foram suprimidos em 1773 e restabelecidos mais tarde, em 1814. 97. Chinesas 80. As contribuições dos jesuítas para o conhecimento científico e enfriar a estrutura de outras nações menos desenvolvidas não se limitou à Ásia, mas estendeu-se à África e às Américas Central e do Sul. A partir do século XIX, os jesuítas montaram nesses continentes observatórios destinados estudos de astronomia, geomagnetismo, meteorologia, sismografia e física solar. Esses observatórios introduziram nesses lugares a medição acurada do tempo, permitiram fazer previsões climáticas, particularmente importantes no caso de furacões e tufões, e avaliar o risco de terremotos. E forneceram os primeiros dados cartográficos. 81. Nas Américas Central e do Sul, os religiosos trabalharam principalmente em meteorologia e sismologia, lançando os fundamentos dessas disciplinas nesses lugares. 82. A eles se deve o desenvolvimento científico de muitos desses países, do Equador até o Líbano ou as Filipinas. Muitos jesuítas distinguiram-se individualmente nas ciências ao longo dos anos. O Pi. Jean-Baptiste Rixioti 1598 a 1671. Exemplo. Destacou-se um número enorme de realizações, entre as quais o fato pouco conhecido de ter sido a primeira pessoa a determinar a taxa de aceleração de um corpo em queda livre. Foi também um astrônomo ilustre. Iniciativa sua. Elaborou-se volta de 1640 uma enorme enciclopédia dessa ciência, que veio a ser editada, graças ao apoio do Pi. A Thanesil Skircher, em 1651, intitulou-se ao Majestum Novo, e foi o resultado e o depósito de um aprendizado vigoroso e devotado. Tratou-se, verdadeiramente, de uma realização impressionante. Muitos anos, nenhum astrônomo sério pode dar-se ao luxo de ignorar o Majestum Novo, escreve um estudioso moderno 83. 40 anos mais tarde. Exemplo. George Lamestseid, astrônomo real da Inglaterra, baseou-se nele nas 80 Agostinho Dias. Seaxing de Avenzangliat, de Historia of Jesuit Observatories, Clouer Academique Publishers, Dorderset, Neterlandes. 2003. Pag 53. 81 e Biden. Pag. 147. 82 e Biden. Pag. 125. 83 JL. Eumbron. Electricilinte e 7 TH Ande 8 TH Centuris. Pag. 88. 98. Suas famosas conferências sobre astronomia. 84. Além do enorme volume de informações que contém, o Majestum também é testemunha do empenho com que os jesuítas se afastaram das ideias astronômicas de Aristóteles. Sustentavam abertamente que a Lua era feita do mesmo material que a Terra, e prestaram homenagem aos astrônomos traço alguns deles protestantes, cujas concepções divergiam do modo geocêntrico tradicional 85. Os estudiosos têm ressaltado a agudeza com que os jesuítas perceberam a importância que tem a precisão nas pesquisas experimentais. Erixioli personifica esse empenho, com a finalidade de desenvolver um pêndulo que tivesse precisão de um segundo, conseguiu repetidamente convencer nove confreades a contar cerca de 87 mil oscilações ao longo de um dia inteiro, e foi graças a esse pêndulo que conseguiu calcular ST constante da gravidade 86. O Pi. Freio Ansesco Maria Grimaldi, 1618 a 1663. Seu assistente nessas pesquisas, também escreveu o nome na 84 e Bidem. 85 e Bidem. Pags. 88 a 89. 86. William B. Orj. R. Catolicisman y Arlimodensiensi. Endavis Selindberg. Ronald E. Linnum B. Edis. Godin Mathur. Historical size on team con ter betwee en Christianitian science. Pag. 155. Um estudo recente descreve o processo, que que se olhe e, o Pi, Freio Ansesco Maria, de Maldi puseram a oscilar um pêndulo romano de medida de 3'4, impulsionando quando começava a parar e contando durante 6 horas. Aferidas medidas astronômicas, como ele oscilava 21.706 vezes. Isso chegava perto do número desejado. 24, 10, 60, 10, 64 igual a 21.600. Mas não satisfez Ricki Soli. Tentou novamente. Desta vez durante 24 horas e convocando 9 dos seus confreiades, incluído Grimaldi. O resultado. 87.998 oscilações, com 3.86.400 desejadas. Aumentou então o pêndulo para 3'4.2 e repetiu a contagem com a mesma equipe. Desta vez, obtiveram 86.999. Para os confreiades, os números eram suficientemente próximos. Mas não para Ricki Soli. Indo na direção errada, diminuiu para 3'2.67. Apenas com Grimaldi e um outro contador dedicado que aceitaram ficar em vigília com ele, obteve, em 3 noites distintas, 3.212 oscilações no intervalo entre o cruzamento do meridiano pelas estrelas Spica e Acturus, quando deveria ter encontrado 3.192. Estimou então que o comprimento requerido era de 3'3.27, que aceitou sem experimentar. Foi uma boa escolha. E deu um resultado um pouco superior ao inicial. Um valor de 955 cm barra S2 para a aceleração da gravidade JL. E um Brom. Electricity Int 17th and 8th Centuris. Pag. 180. Sabe-se atualmente que a aceleração gravitacional depende da latitude e varia entre 978 e 982 cm barra S2. N do E. Vírgula. 99 História da Ciência. Ricki Soli, continuamente surpreendido com a habilidade do seu confreade para confeccionar e depois utilizar uma grande variedade de instrumentos de observação, insistiu com os superiores em que era absolutamente essencial poder contar com ele para arrematar ao Magistum Novin. Assim, apesar da minha indignidade e traço recordaria ele mais tarde, a divina providência deu-me um colaborador sem o qual nunca teria podido concluir os meus trabalhos. Experimentais. 87. Foi Grimaldi quem mediu a altitude de diversas montanhas lunares bem como a altura das nuvens terrenas. Além disso, ele e Ricki Soli produziam um diagrama serenográfico, diagrama detalhado que representa a superfície lunar, notavelmente preciso, que hoje adorna a entrada do National Air and Space Museum, em Washington DC 88. Mas o lugar do Pi. Grimaldi na ciência já havia sido assegurado anteriormente pela sua descoberta da difreiação da luz, mas ainda, ter dado a esse fenômeno o nome de difreiação. Newton, que veio a interessar-se pela ótica em consequência do trabalho do jesuíta, denominou inflexão, mas foi o termo de Grimaldi que prevaleceu em 89. Em uma série de experiências, demonstrou que a trajetória observada da luz não se concilia com a ideia de que ela se move em linha reta 90. Ou seja, em determinadas condições a luz faz uma curva. 87JL. Eumbron. Electriciting 17TH18TH Centuries. Pags. 8788. 88. Bruce S. Astuod. Grimaldi. Fr. Francesco Maria. Em DSB. Pag. 542. 89. Sobre a relação entre os trabalhos de Grimaldi e Newton. Ver Roger H. Stouwer. A critical analysis of Newton's work on the Freak-Tion. Isis 61, 1970. Pags. 188 a 205. 91 dessas experiências. Exemplo. Grimaldi fez com que um raio de luz solar entrasse através de um pequeno orifício, de 4,1 milímetros, em uma sala completamente escura. A luz que atravessou o orifício tomou a forma de um cone. Dentro desse cone de luz, a uma distância de uns 3,5 metros do orifício, o cientista fixou uma haste pata que projetasse uma sombra na parede, e descobriu que a sombra projetada era muito mais longa do que aquela. Que um movimento puramente retiofineu poderia permitir, portanto, a luz não. Viajava um caminho exclusivamente linear, para uma breve discussão. Ilustrada com diagramas, das experiências de Grimaldi, Vera Wolf, Aizori, Oficiense, Tecnologie, Ambilosopim e 16TH e 17TH Centuris, Georgie. Aline Wynne, Londres, 1938, Pag, 254 a 56, descobriu também o que é conhecido como bandas de difreiação, faixas coloridas que aparecem paralelas à borda de sombra, sem sofrer uma difreiação. Essa descoberta foi fundamental para que os futuros cientistas, ansiosos chegarem à explicação desse fenômeno, formulassem a teoria de que a luz é uma onda 91. Um dos maiores cientistas jesuítas foi o Pi. Rogério Rieuger, Boscovich, 1711 a 1787, a quem Sir Harold Hartley, membro da prestigiosa Roval Society no século passado, chamou uma das maiores figuras intelectuais de todos os tempos 92. Homem genuinamente polifacético, era versado em teoria atômica, ótica, matemática e astronomia, e foi convidado a lecionar em diversas sociedades e academias científicas de toda a Europa. Demonstrou ser também um exímio poeta, compondo versos em latim sobre os auspícios da prestigiosa Academia de Gli Arcadi, de Roma. Não é de admirar que tenha sido chamado o maior gênio que a Inglaslávia jamais produziu 93. A enorme genialidade do Pi. Boscovich evidenciou-se imediatamente durante o tempo em que estudou no Colégio Romano, o mais conhecido e prestigioso Colégio dos Jesuítas. Depois de concluir os estudos ordinários, foi nomeado professor de matemática no mesmo colégio. Já nesse período inicial da carreira, prévio a sua ordenação como sacerdote 1744, foi notavelmente prolífico, tendo publicado oito dissertações científicas antes de ser indicado como professor, e mais 14 depois. Incluem-se entre elas as manchas solares 1736, o trânsito de Mercúrio, 1737, a aurora boreal, 1738, a aplicação do telescópio aos estudos astronômicos, 1739, Os movimentos dos corpos celestes em um meio sem resistência 1740, Os diversos efeitos da gravidade em vários pontos da Terra, 1741, que preparou o trabalho sobre geodésia que viria 91 A teoria da natureza ondulatória da luz, permitiu explicar o fenômeno da difreiação. Se o orifício é maior que o comprimento de onda da luz, esta passe em linha reta através dele. Se é menor, produz-se a difreiação. As bandas de difreiação também eram explicadas em função da natureza ondulatória da luz. A interferência das ondas de luz difreiatada produzia as diversas cores observadas. 92 Sirarol Leigh, Foreword, Enwiti, Ed, Roger Giuseppe Boscovici, 8. 93 Giuseppe McDonnell, Jesuit Geometers, Pag, 76. 101 Afazer, e a aberração das estrelas fixas, 1742-94. Não podia demorar que um homem do seu talento se tornasse conhecido em Roma. O Papa Bento XIV, que ascendeu ao trono pontifício em 1740 e era uma das figuras mais cultas da E. Um estudioso reconhecido e um incentivador da ciência e das letras, interessou-se especialmente ele pela sua obra. Mas o seu principal patrocinador foi o secretário de Estado, o cardeal Valenti Gonzaga, cujos ancestrais provinham da mesma cidade de Dubrovnik, na Croácia, que os Dupi. Boscovici, o cardeal, que não media esforços para cercar-se de estudiosos de renome, convidou o sacerdote para as suas reuniões dominicais 95. Em 1742, preocupado com o aparecimento de rachaduras na cúpula da Basílica de São Pedro que prognosticava um possível colapso, Bento XIV recorreu à perícia técnica Dupi. Boscovici, este recomendou-lhe que se circundasse a cúpula com cinco anéis de aço. O relatório em que estudava teoricamente o problema e chegava a essa recomendação prática ganhou a reputação de um pequeno clássico em estabilidade estrutural na arquitetura 96. Foi também Boscovici quem desenvolveu o primeiro método geométrico para calcular a órbita dos planetas com base em apenas três observações das suas posições. Além disso, a sua teoria da filosofia natural, publicada originalmente em 1758, atraiu admiradores desde a sua e até os dias de hoje, pela sua ambiciosa tentativa de entender a estrutura do universo com base em uma ideia única 97. Segundo um admirador moderno, foi ele quem deu uma expressão clássica a uma das ideias que científicas mais poderosas que já foram concebidas. E 94 Elisabeth Hill, Roger Boscovici, a biographical essay, em Lancelot e Lau. Witt, Ed, Roger Giuseppe Boscovici, SJ, Freis, 1711 a 87, Ford University Press, New York, 1961, Pags. 34 a 35 Adolfo Mulher, Roger Giuseppe Boscovici, em Catolique Enciclopedia. 95 Elisabeth Hill, Roger Boscovici, a biographical essay, em Lancelot e Lau, Witt, Roger Giuseppe Boscovici, Pags. 34 a 36 Elisabeth Hill, a biographical essay, em Lancelot e Lau, Witt, Boscovici Atomism, em Lancelot e Lau, Witt, Roger Giuseppe Boscovici, Pags. 102. Essa ideia única corresponde ao que atualmente se vem chamando teoria do campo unificado ou teoria do tudo, que permitiriam explicar todas as realidades do universo uma única entidade física. N do E, vírgula 102 que nunca foi superada, quer pela originalidade dos fundamentos, quer pela clareza de expressão e precisão na sua concepção de estrutura, daí a sua imensa influência. 98. Essa influência foi realmente imensa. Os maiores cientistas europeus, particularmente na Inglaterra, elogiaram repetidamente a teoria e dedicaram-lhe grande atenção ao longo do século XIX. 99. E o interesse ela reacendeu-se na segunda metade do século XX e 99. Um estudioso moderno afirma que foi Boscovici quem fez a primeira descrição coerente de uma teoria atômica, bem mais de um século antes de ter surgido a teoria atômica moderna 100. E um historiador da ciência recente chama o verdadeiro criador da física atômica fundamental, tal como a entendemos 101. Acrescenta ainda que a sua contribuição original antecipou a linha de trabalho e muitas das características da física atômica do século XX. E não é apenas este o mérito da teoria, porque, também qualitativamente, previu diversos fenômenos físicos que foram sendo observados, tais como a penetrabilidade da matéria a partículas em alta velocidade e a possibilidade de estados da matéria de densidade, excepcionalmente alta a 102. Não é de estranhar, pois, que essa obra tenha sido objeto de muita admiração e elogios parte de alguns dos grandes cientistas da era moderna. Faradá escreveu em 1844, parece que o método mais seguro é a pressupor o mínimo possível. E é isso que acho que os átomos de Boscovici levam grandes vantagens sobre as noções mais usuais. Mendeleevice de Boscovici que é considerado o fundador da atomística moderna. Klerk Maxwell acrescentou, em 1877, a melhor coisa que podemos fazer é livrarmos-nos do núcleo rígido e substituí-lo um átomo de Boscovici. Em 1899, Kelvin comentou que a representação de Occhi das formas de cristais pilhas de esferas, a teoria da elasticidade dos sólidos de Navier e Poisson, o trabalho de Maxwell e Clausius 98 Lancelotilão. Uti, Boscovici atomism, em Lancelotilão. Ed, Roger Giuseppe Boscovici, Pag. 102, 99 Biden, Pag. 102 a 104. 100 Giuseppe McDonnell, Jesuiti Siong 3, Pag. 10 a 11. 101 Lancelotilão. Uti, Boscovici atomism, em Lancelotilão. Ed, Roger Giuseppe Boscovici, Pag. 105. 102 Biden. Pag. 119. 103 em teoria cinética dos gases. Vírgula. Tudo isso são puros e simples desenvolvimentos da teoria de Boscovici. Embora esse cientista sabidamente mudasse com frequência de pontos de vista. A sua observação final, em 1905, foi esta. A minha teoria atual é pura e simplesmente o Boscovicianismo. 103. Em 1958, realizou-se em Belgrado um simpósio internacional para comemorar os 200 anos da publicação da teoria. Os trabalhos apresentados incluíram papéis de Niels Bohr e Wiener Eisenberg 104. A vida do Pi. Isso bastou para que o Pi. Boscovici se tornasse um entusiástico arqueólogo. Escavando e copiando pessoalmente os pavimentos de mosaico. Estava convencido de que o relógio de sol que encontrou era um dos mencionados pelo antigo arquiteto romano Vitruvio. E ainda achou tempo para escrever dois ensaios sobre o tema. Sobre uma amiga vila descoberta na crista do Tusculum e sobre um antigo relógio de sol e alguns outros tesouros encontrados entre as ruínas. As suas descobertas foram relatadas no Joneale de Literatino no ano seguinte 105. O Pi. A Tanesil Skircher, 1602 a 1680. Assemelhou-se ao Pi. Boscovici pelo seu interesse e uma enorme gama de assuntos. Foi comparado a Leonardo da Vinci e honrado com o título de mestre das 100 artes. Os seus trabalhos em química ajudaram a desmascarar a alquimia. Com que se haviam entretido perigosamente até cientistas como Isaac 103 para este e outros testemunhos. Veribiden, Pag. 121-104 Joseph McDonnell, Jesuit Geometers, Pag. 11-105 Elizabeth Mill, Roger Boscovici, A Biographical Essay, em Lancelowit, Ed, Roger Giuseppe Boscovici, Pag. 41-42 104 Newton e Robert Boyle, O Pai da Química Moderna 106 Em 2003, um estudioso descreveu Kircher como um gigante entre os mestres do século XVII e um dos últimos pensadores que puderam reivindicar, direito próprio, o domínio de todos os saberes 107. Como se trata de uma figura muito conhecida, mencionemos apenas uma das áreas em que se destacou. Kircher deixou-se fascinar, exemplo, pelo antigo Egito, tema em que se destacou pelos seus estudos. Em um deles, demonstrou que a língua cópita era, na verdade, um vestígio do primitivo egípcio. Foi denominado o verdadeiro fundador da egiptologia, sem dúvida porque realizou seus trabalhos nessa área antes da descoberta da Pedra Roseta, em 1799, que possibilitou aos estudiosos a compreensão dos seróglifos egípcios. Com efeito, foi causa do trabalho de Kircher que os cientistas souberam o que deviam procurar ou interpretar a Pedra Roseta 108. Essa é a razão pela qual um egiptologista moderno concluiu que é incontestável o mérito de Kircher. Se foi o primeiro a descobrir que os seróglifos tinham valor fonético, tanto do ponto de vista humanístico como intelectual, A egiptologia pode, verdadeiramente, orgulhar-se de Telo fundador 109. As contribuições jesuíticas para a sismologia, o estudo dos terremotos, foram tão substanciais que a própria especialidade tem sido designada, às vezes, como a ciência jesuítica. Os jesuítas notabilizaram-se nesse campo não só pela sua consistente presença nas universidades em geral e na comunidade científica em particular, como pelo desejo de reduzir ao mínimo, a serviço dos seus semelhantes, os efeitos devastadores dos terremotos. Em 1908, o P. Frederick Louis Odenbach, 1857 a 1933, reparou que o extenso sistema de colégios e universidades jesuíticas espalhados toda a América oferecia 106 J.R. Partington, A History of Chemistry, V.O. 2. Macmillan, Londres, 1961. 61, P.A. anghi. 328 a 33, Josep McDonnell, Jesuit Geometer, P.A. se paga. 13. 107 Alan Kuller, Tisseyaz etlont i Mountaintop, P.A. se paga. 108 Josep K. McDonnell, Jesuit Geometer, P.A. se paga. 12. 109 Eric Versun, Timitofejipti and Xeroglips, P.C. University Press, Princeton, 1993, Copenhagen, 1961, Pags, 97 e 98, City, em, Giuseppe McDonnell, Jesuit Geometers, Pags, 12, 105 Possibilidade de criar uma rede de estações sismológicas. Depois de receber a aprovação dos diretores das instituições jesuítas de altos estudos, bem como dos provinciais da América, comprou no ano seguinte 15 sismógrafos e distribuiu-os pelos centros de ensino. Cada uma dessas estações sismográficas coletaria dados e os enviaria à estação central em Cleverland, que sua vez os repassaria ao Internacional Sismological Center em Estrasburgo. Assim nasceu o Jesuit Sismological Service, hoje conhecido como Jesuit Sismological Association, descrito como a primeira rede sismográfica com instrumentação uniforme estabelecida em escala continental 110. Mas o sismologista jesuíta mais conhecido, e efetivamente um dos cientistas mais elogiados de todos os tempos, foi o P. James B. Macellani, 1833 a 1956, que, em 1925, reorganizou e revigorou o Jesuit Sismological Service, instalando a sua estação central na Universidade de Saint Louis. Brilhante pesquisador, Macellani publicou em 1936 a Introdução à Sismologia Teórica, primeiro livro-texto da área na América. Foi presidente da Sociedade de Sismologia da América e da União Americana de Geofísica. Em 1962, esta última organização criou uma medalha em sua honra, que é concedida até os dias de hoje em reconhecimento ao trabalho de jovens geofísicos de Destaques 111. As catedrais como observatórios astronômicos no campo da astronomia, o público tem às vezes a impressão de que os eclesiásticos só cultivaram tão intensamente essa ciência para confirmar as suas ideias preconcebidas, mais do que para seguir as evidências. Para mais informações sobre os trabalhos dos jesuítas em sismologia na América do Norte, Ver Agostinho Dias, Seaxin e Avenzante e Ate, Pags. 103 a 24. 111 Agostinho Dias e Olium Stalder, Jesuítis em Sismologia, Jesuítis em Ciência e Neusletter 13, 1997. 106 quer que elas os levassem. Já vimos quão falsa é essa afirmação, mas não custa acrescentar mais alguns fatos para encerrar a questão. Johannes Kepler, 1571 a 1630. O grande astrônomo cujas leis do movimento dos planetas constituíram um progresso científico tão importante, manteve ao longo de toda a carreira uma intensa correspondência com os astrônomos jesuítas. Quando, em um determinado momento da sua vida, se encontrou em dificuldades econômicas e também científicas, privado até mesmo de um telescópio. O Pi, Paulo Gurdin, 1577 a 1643. Pessoa de um amigo seu. O Pi, Nicolau Zucchi, 1566 a 1670. Inventor do telescópio refletor, a enviar um desses aparelhos a Kepler. Este, sua vez, além de escrever uma carta de agradecimento ao Pi, Gurdin, incluiu posteriormente uma nota especial de gratidão no final do seu livro Sonho, publicado postumamente. Nela podemos ler, ó reverendíssimo Pi, Paulo Gurdin, sacerdote da Companhia de Jesus, homem culto e venerável, amado patrono. É difícil encontrar qualquer outra pessoa com quem eu preferisse discutir temas de astronomia. Um prazer ainda maior para mim foi receber a saudação de vossa reverência, trazida pelos membros da sua ordem que aqui se encontram. Vírgula. Penso que é vossa reverência quem deve receber de mim o primeiro freio turiterário da alegria que senti ao experimentar este presente. O Telescópio, 112. A teoria de Kepler acerca da órbita elíptica dos planetas tinha vantagem da simplicidade sobre as teorias concorrentes. Os modelos de Ptolomeu, geocêntrico, e de Copérnico, heliocêntrico, que davam certo à órbita circular dos planetas, haviam introduzido uma complicada série de equantes, epicículos e deferentes para explicar o aparente retrocesso no movimento dos planetas. O sistema de Tichu Braque, que propunha também órbitas circulares, apresentava as mesmas complicações. Mas Kepler, ao propor órbitas elípticas, fez com que esses modelos parecessem claramente grosseiros em comparação com o elegante 112. José José P. McDonnell, Jesuit Geometers, Pags, 2054. 107. Simplicidade do seu sistema. Mas esse sistema estaria correto? O astrônomo italiano Giovanni Cassini, 1625 a 1712, aluno dos jesuítas Riccioli e Grimaldi, usou o observatório da esplêndida Basílica de São Petrônio, em Bolonha, para dar suporte ao modelo de Kepler 113. Eis um ponto em que se vê como há desconhecido hoje o importante contributo que a Igreja proporcionou à astronomia. Nos séculos XVII e XVIII, as catedrais de Bolonha, Florença, Paris e Roma eram os melhores observatórios solares do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo havia instrumentos mais precisos para o estudo do Sol. Cada catedral dispunha de orifícios destinados a deixar passar a luz solar e de linhas de tempo, ou linhas meridianas, no piso. Pela observação do caminho traçado pelos raios de luz sobre essas linhas, Aqueles pesquisadores puderam obter medidas precisas do tempo e prever os equinócios. E também puderam fazer cálculos precisos acerca da verdadeira data da Páscoa, que era a finalidade inicial desses observatórios. 114. Cassini necessitava de equipamentos suficientemente precisos para medir a imagem projetada do Sol com uma imagem de Erno superior a 7,5 milímetros. A imagem do Sol varia de 125 a 840 milímetros ao longo de um ano. Naquele tempo, a tecnologia usada nos telescópios não estava suficientemente desenvolvida para fornecer essa precisão. Foi o Observatório de São Petrônio que tornou possível a pesquisa de Cassini. Se a órbita da Terra fosse realmente elíptica, sugeria Cassini, deveríamos esperar que a imagem do Sol projetada no piso da catedral crescesse à medida que os dois corpos se aproximassem, ao passar um dos focos da elipse, e que diminuísse quando se afastassem. Ao passar pelo outro foco 115, Cassini conseguiu levar adiante a sua experiência em meados da década de 1650 a 1660, juntamente com os seus 113 para uma explicação detalhada e ilustrada do método de Cassini. Ver J. L. Seu Brom. Tissu Inlixuxi. Capítulo 3. Especialmente Pagos. 102 a 12. 114 J. L. E. Brom. Anual Invitation Lecture Tutti Scientific Instrumenti Society. Royal Institute 1. Londres. 6 de dezembro de 1995. 115 William J. Brouade. O. Tissu Inlixuxi. Dei Etical Astronomy. Em New York Times. 19 de outubro de 1999. 108 colegas jesuítas, e pôde finalmente confirmar a teoria das órbitas elípticas proposta Kepler 116. Como explicou um estudioso, deste modo, pelas observações feitas na igreja de São Petrônio, no coração dos estados pontifícios, os jesuítas confirmaram, vírgula a pedra angular da versão de Kepler acerca da teoria copemicana e destruíram definitivamente a física celeste aristotélica 117. Não foi um progresso pequeno. Com palavras de um astronomo friancês do século XVIII, Jérôme Lalando, o uso dos meridiano da Catedral de São Petrônio marcou-a na história da renovação das ciências. Uma fonte dos começos do século XVIII asseverou que essa realização deveria ser celebrada nas eras futuras em homenagem à glória imortal do espírito humano, que foi capaz de copiar na Terra, com toda precisão, as regras do eterno movimento do Sol e das estrelas 118. Quem havia de imaginar que as catedrais católicas ofereceriam contribuições tão importantes ao progresso da ciência? Os observatórios das catedrais continuaram a dar substancial apoio ao progresso do trabalho científico. Entre 1655 e 1736, os astrônomos fizeram 4.500 observações em São Petrônio. Com o transcorrer do século XVIII, as melhorias introduzidas nos instrumentos de observação foram tornando as catedrais cada vez mais obsoletas, mas elas continuaram a ser usadas para medir o tempo, e também para estabelecer os horários das ferrovias. O dado que perdura, como afirma J. L. E. Obron da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é que durante mais de seis séculos, desde a recuperação dos antigos conhecimentos astronômicos durante a Idade Média até o Iluminismo, a Igreja Católica Romana deu mais ajuda financeira e suporte social ao estudo da astronomia do que qualquer outra instituição e, provavelmente, mais do que todas as outras juntas. 119. 116. J. L. E. Obron. T. Sun T. Xuxi. Pag. 112. Para referir-se à descoberta de Cassini, E. Obron utiliza o termo técnico mais adequado neste contexto, bissecção da excentricidade. A frease refere-se simplesmente às órbitas planetárias elípticas, que às vezes são chamadas excêntricas. 117. Biden. 118. Biden. Pag. 519. Biden. Pag. 3. 109. Em resumo, as contribuições da Igreja para a ciência estenderam-se muito além da astronomia. Foram as ideias teológicas católicas que forneceram as primeiras bases para o progresso científico. Foram os pensadores medievais que assentaram alguns dos primeiros princípios da ciência moderna. E foram os sacerdotes católicos, filhos leais da Igreja, que demonstraram de modo consistente tão grande interesse pelas ciências e tantas realizações em campos tão variados como a matemática e a geometria, a ótica, a biologia, a astronomia, a geologia, a sismologia, e aí fora. Quanto disse do conhecimento geral, e quantos textos sobre a civilização ocidental mencionam? Fazer estas perguntas já é responder a elas. Contudo, graças ao excelente trabalho dos historiadores recentes da ciência, que cada vez mais vêm reconhecendo à Igreja aquilo que lhe é devido, nenhum estudioso sério poderá jamais repetir o desgastado mito do antagonismo entre a religião e a ciência. Não foi mera coincidência que a ciência moderna tivesse surgido no ambiente católico da Europa Ocidental. 6. A arte, arquitetura e a Igreja Herança Artística do Ocidente identifica-se tão estreitamente com o imaginário católico que ninguém pode pretender negar a influência da Igreja. No entanto, também aqui, a sua contribuição foi muito maior que a de simples fonte de temas para a arte ocidental. O ódio às imagens, iconoclasmo e o próprio fato de conservarmos até hoje muitas das nossas obras primas é, em si mesmo, um reflexo da mentalidade católica. Os séculos VIII e IX foram testemunhas do surgimento de uma heresia destruidora chamada iconoclasmo. Essa heresia rejeitava a veneração de imagens, icones ou símbolos religiosos, e chegou a rejeitar a representação de Cristo e dos santos em qualquer tipo de arte. Se houvesse medrado, as belas pinturas, esculturas, mosaicos, fitrais, manuscritos com iluminuras e fachadas de catedrais, que têm deleitado e inspirado tanto os ocidentais como os não ocidentais, nunca teriam chegado a existir. Mas não prosperou, já que na contramão do modo católico de compreender e apreciar o mundo criado, a iconoclastia espalhou-se mais no Império Bizantino do que no Ocidente, embora pretendesse proclamar uma doutrina que todos os que crescem em Cristo deviam aceitar. Foi introduzida pelo imperador bizantino Leão III o Isáurico, basileu de 111, 717 a 741. Motivos que permanecem obscuros. É provável que tenha influído nela o encontro entre Bizâncio e o Islã. Desde o primeiro século de existência do Islã, depois que os muçulmanos conquistaram as regiões orientais do Império Bizantino, o imperador de Constantinopla teve de sustentar uma guerra intermitente contra esse inimigo persistente e poderoso. No transcorrer dessa luta, não podia deixar de tomar conhecimento de muitas ideias islâmicas, entre elas a de que a arte não devia ser de maneira nenhuma figurativa, assim, exemplo, não havia nenhuma representação de Maomé. E o imperador Leão III, em face das sucessivas vitórias dos muçulmanos e das derrotas dos bizantinos nos campos de batalha, começou a pensar que a razão disso devia estar em que Deus vinha punindo os bizantinos fazerem ícones, imagens de Deus, proibidas também pelo Antigo Testamento. Nem que se acendeu a controvérsia iconoclasta. Havia séculos que a arte cristã vinha fazendo representações de Cristo e dos santos. A representação artística de Cristo era reflexo da doutrina católica de encarnação. Com a encarnação de Deus em Jesus Cristo, o mundo material havia sido elevado a um novo nível, apesar da sua corrupção pelo pecado original. Não devia ser desprezado, não só porque Deus o havia criado, mas também porque nele havia habitado. Essa foi uma das razões pelas quais São João Damasceno condenou a iconoclastia. Tendo passado a maior parte da sua vida como monge, perto de Jerusalém, escreveu entre os anos 720 e 743 partes da sua apologia contra os que atacam as imagens divinas. Como é natural, argumentava, com base em citações bíblicas e patrísticas, assim como no testemunho do conjunto da tradição, que Deus não se opõe à veneração das imagens, em consequência, defendia teologicamente toda a arte religiosa. Nos iconoclastas, detectava uma tendência ao maniqueísmo 1, e repreendia aos isso, injuriais à matéria. E o maniqueísmo dividia o mundo em um reino de maldade, o da matéria, e um reino de bondade, o do espírito. Para os maniqueus, a ideia de que as coisas materiais pudessem comunicar bens espirituais era um completo absurdo. Nos séculos 12 e 13, o catarismo, uma variante do maniqueísmo, seguiria a mesma linha de pensamento, sustentando que o sistema sacramental católico tinha que ser freial do lento, pois como poderia a matéria amar, informa 112 e dizês que não tem valor. O mesmo fazem os maniqueus, mas a escritura divina proclama que ela é boa, porque diz, Libra Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom 2. Mas João Damasceno tomou o cuidado de precisar que não reverenciava, a matéria, como Deus, longe disso, como poderia ser Deus aquilo que veio à existência a partir do nada. 3 Mas A matéria, que os cristãos não podiam condenar como uma em si mesma, podia conter algo do divino, não venero a matéria, venero quem fez a matéria e quem, mim, se tomou matéria, pela encarnação, e aceitou obitar na matéria para através dela realizar a minha salvação, e não cessarei de reverenciar a matéria através da qual se faz a minha salvação. Vírgula Portanto, reverência e respeito à matéria, porque está impregnada da graça e da energia divinas. Não é matéria extremamente preciosa e abençoada a madeira da cruz? Não é matéria a montanha augusta e santa, o lugar do calvário? Não são matéria a rocha que deu vida e sustento, o santo sepulcro, a fonte da ressurreição? Não são matéria a tinta e todo o livro santo do evangelho? Não é matéria a mesa que nos sustenta, que nos oferece o pão da vida? Não são matéria a ouro e a prata de que estão feitas as cruzes, os cálices e as patenas? E, acima de todas essas coisas, não são matéria o corpo e o sangue do meu senhor? Isso, ou deixamos de tratar tudo isto com reverência e veneração? Ou nos submetemos à tradição da igreja e permitimos a veneração das imagens de Deus e dos amigos de Deus, santificados pelo nome do Espírito Divino e, conseguinte, acolhidos sob a sombra da sua graça? 4. Portanto, toda a arte religiosa, que contribuiu tão poderosamente para configurar a vida artística do Ocidente, apoia-se de água, óleos, pão e vinho consagrado, comunicar graça puramente espiritual aos que a recebessem. 2. São João Damasceno. Apologia contra os que atacam as imagens divinas. 2. 71. A tradução utilizada pelo autor foi a de André Ulaut, publicada. Com o Tlulutre e Tretis e Zonti Divina Imagens, ST. Vladimir Seminari Press, Crestwood, New York, 2003. 13. Bide. 1. 16. 4. Bide. 1. 15 a 17. 103 em princípios teológicos católicos. Depois de uma série de idas e vindas, os próprios bizantinos acabaram a abandonar o iconoclasma em 843 e voltaram a criar e venerar os icônes de Cristo dos Santos. Os fiéis alegraram-se com essa vitória e passaram a comemorar com uma celebração anual do triunfo da ortodoxia assim que o retorno à prática tradicional. É difícil exagerar a importância da oposição da igreja ao iconoclasmo, condenado oficialmente pelo Terceiro Conselho de Nicea, em 787. Foram as ideias de São João Damasceno e dos seus seguidores que nos permitiram usufruir da beleza das Madonas de Rafael, da Pietá de Michelangelo e de inúmeras outras obras de gênio, sem mencionar as grandiosas fachadas das catedrais da Idade Média. Com efeito, não deveríamos tomar como natural e evidente a aceitação da arte representativa religiosa. O islamismo nunca abandonou a sua insistência na arte não figurativa. E sabemos igualmente que, no século XVI, os protestantes retomaram a heresia iconoclasta, pondo-se a destruir estátuas, altares, vitrais e inúmeros outros tesouros da arte ocidental. Calvino, certamente o mais importante de todos os pensadores protestantes, preferia espaços despojados para os seus serviços de culto e chegou a proibir até o uso de instrumentos musicais. Nada mais alheio ao apreço católico pelo mundo material, inspirado na encarnação e na certeza de que os seres humanos, compostos de matéria e espírito, podem valer-se das coisas materiais na sua ascensão para Deus. A catedral não há dúvida de que é a maior contribuição católica para a arte, aquela que modificou indiscutível e permanentemente a paisagem europeia, é a catedral. Um historiador da arte escreveu recentemente, as catedrais medievais da Europa, vírgulação a maior realização da humanidade em todo o panorama da 5 ortodoxia não designa que as igrejas ortodoxas, pois o grande cisma que dividiu católicos e ortodoxos só se deu dois séculos mais tarde, em 1054, mas a reta doutrina, 114 artes 6, Particularmente fascinantes são as catedrais góticas, cuja arquitetura sucedeu ao estilo românico no século XII e, partindo da freiança e da Inglaterra, se espalhou em maior ou menor grau pela Europa. Esses edifícios, monumentais em tamanho e espaço, caracterizaram-se pelos seus arquebotantes, arcos ogivais, abóbadas nervuradas e uma profusão de vitrais deslumbrantes, e o efeito combinado desses elementos produziu um dos mais extraordinários testemunhos da fé sobrenatural de uma civilização. Não é acaso que um estudo mais apurado dessas catedrais revela uma impressionante coerência geométrica. Essa coerência procede diretamente de uma corrente importante do pensamento católico. Santo Agostinho menciona repetidamente Sabedoria 11, 21, aquele versículo do Antigo Testamento segundo o qual, como já vimos, Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso, e essa ideia tornou-se moeda corrente entre a grande maioria dos pensadores católicos do século XII. Novamente encontramos aqui a escola da Catedral de Chartres, que veio a desempenhar um papel central na construção das catedrais góticas 7. Quando a arquitetura gótica evoluiu a partir da sua predecessora românica, mais e mais pensadores católicos se foram persuadindo da ligação entre a matemática, em particular, a geometria, e Deus. Já desde Pitágoras e Platão, uma importante corrente de pensamento na civilização ocidental identificava a matemática com o divino. Em Chartres, explica Robert Scott, os mestres acreditavam que a geometria era um modo de ligar os seres humanos a Deus, que a matemática era um veículo para revelar à humanidade os mais íntimos segredos do céu. Pensavam que as harmonias musicais estavam baseadas nas mesmas proporções da ordem cósmica, que o cosmos era uma obra de arquitetura e que Deus era o seu arquiteto. Essas ideias levaram os construtores a conceber a arquitetura como geometria aplicada, a geometria 6. Paul Johnson, a arte, a new story, Harper Collins, New York, 2003, Pag, 153. 7. John W. Baldwin, Ticholastic Culture of Middliages, 1000 a 1300, DC, Keat, Lexington, Massachusetts, 1971, Pag, 107. Robin Ascot, Ticholastic Enterprise, Universilio of California Press, Berkeleyley, 2003, Pag, 124 a 25, 115. Como teologia aplicada e o projetista de uma catedral gótica como um imitador do divino mestre 8. Assim como o grande geômetra criou o mundo em ordem e harmonia, explica o professor John Baldwin, também o arquiteto gótico, com os seus humildes meios, tentava compor a morada terrena de Deus de acordo com os supremos princípios da proporção e da beleza 9. Com efeito, a proporcionalidade geométrica que encontramos nessas catedrais é absolutamente impressionante. Consideremos a catedral inglesa de Salisbury, medindo o cruzeiro central da catedral, onde o seu principal transepto corta o eixo leste-oeste. Verificamos que tem 39 e 39 pés. Essa dimensão básica é, sua vez, a base de praticamente todas as outras medidas da catedral. Exemplo, tanto o comprimento como a largura de cada um dos 10 atares da nave são de 19 pés e 6 polegadas, exatamente a metade do comprimento do cruzeiro central. A própria nave está constituída a 20 espaços idênticos, que medem 19 pés e 6 polegadas quadradas, e outros 10 espaços que medem 19 pés e 6 polegadas a 39 pés. Outros aspectos da estrutura oferecem ainda mais amostras da absoluta coerência geométrica que permeia toda a catedral 10. Outro exemplo impressionante da preocupação pelas proporções geométricas é a catedral de Sainte-Rémi, em Reims. Embora ainda contenha elementos do estilo românico anterior e não seja o exemplo mais puro de estrutura gótica, Sainte-Rémi já manifesta o cuidado com a geometria e a matemática que constituiu uma qualidade fascinante dessa tradição. A influência de Santo Agostinho e da sua crença no simbolismo dos números, diferente e complementar dessa outra que vimos, que considera a estruturação matemática do mundo como reflexo da mente divina, ressalta de modo evidente. O coro de Sainte-Rémi está entre os mais perfeitos símbolos trinitários da arquitetura gótica, explica Gestoper Wilson, 8 Robin Ascot, T. Gotik Enterprise, Pag. 125, 9 John W. Baldwin, Ticholastik Kulturi of Timidliages, 1000 a 1300, Pag. 107, 10 Robert Ascot, T. Gotik Enterprise, Pags. 103 a 104, 116. Observa-se como o arquiteto brinca com o número 3 das três janelas que iluminam os três níveis da ábside principal, e a multiplicação do número de assentos em cada degrau do coro traço 11, pelo número de degraus da 33 11. 33, como é evidente, alude à idade de Cristo. O desejo de atingir ao mesmo tempo a precisão geométrica e um simbolismo numérico, que contribui significativamente para o prazer que o visitante colhe desses enormes edifícios, não foi, portanto, mera coincidência. Procedia de ideias que já se encontravam nos padres da igreja. Santo Agostinho, cujo de música viria a tornar-se o tratado de estética mais influente da Idade Média, considerava a arquitetura e a música como as artes mais nobres, uma vez que as suas proporções matemáticas seriam as do próprio universo e, essa razão, elevariam as nossas mentes à contemplação da Ordem Divina 12. O mesmo se pode dizer das janelas e da ênfase na luz que inunda esses enormes e majestosos edifícios, talvez as características mais notáveis da Catedral Gótica. É razoável pensar que o arquiteto levou em conta o simbolismo teológico da luz. Santo Agostinho concebia a aquisição do conhecimento parte dos seres humanos como freuto da iluminação divina. Deus ilumina a mente com conhecimento. E isso não é descabido pensar que os arquitetos desse tempo se tivessem inspirado na poderosa metáfora da luz física como meio de evocar a fonte divina da qual procede todo o pensamento humano 13. Assim o vemos na igreja bacial de Saint-Denis, 7 milhas ao norte de Paris. Aqui não se pode ignorar o significado religioso da luz, que se derrama através das janelas pelo coro e pela nave. Uma inscrição no pórtico explica que a luz eleva a mente em cima do mundo material e a dirige para a verdadeira luz, que é Cristo 14. Escreve um estudioso moderno, Quando os olhos dos adoradores se elevavam para o céu, Podiam 11 gestoper Wilson, T. Gotik Catedral, T. Architektury of Tigre at Churches, 1130 a 1530, Londres, Tamizane Hudson, 1990, Pags, 65 a 66, 12 Biden, Pags, 275 a 76, 13 J. W. Baldwin, Ticholastic Kulturi of Timidliages, 1000 a 1300, 107 a 08, 14 Biden, Pag, 108, 117 Imaginar a graça de Deus, a semelhança da luz do sol, a derramar as suas bênçãos e a mover os espíritos à ascensão. Os pecadores podiam ser movidos ao arrependimento e à busca da perfeição ou vislumbrarem o mundo de perfeição espiritual em que Deus habitava, um mundo sugerido pela regularidade geométrica das Catedrais XV. Com efeito, tudo o que se refere à Catedral Gótica revela sua inspiração sobrenatural. Enquanto as linhas predominantemente horizontais dos templos greco-romanos simbolizavam uma experiência religiosa dentro de limites naturais, escreve Jacqui, as agulhas góticas simbolizavam a orientação para o alto de uma visão nitidamente sobrenatural. 16 Um período histórico capaz de produzir tão magníficas obras de arquitetura não pode ter sido de completa estagnação e trevas, como se retrata com tanta frequência à Idade Média. A luz que o jorra nas Catedrais Góticas simboliza a luz do século XIII, é caracterizada não só pelo fervor religioso e pelo heroísmo de um São Francisco de Assis, como também pelas universidades, pelo estudo e pela erudição. Poucos são os que não se deixam conquistar essas obras de arquitetura. Um dos estudos mais recentes sobre a Catedral Gótica deve ser um sociólogo da Universidade de Stanford, que simplesmente se apaixonou pela Catedral de Salisbury, na Inglaterra, e decidiu estudar e escrever sobre esse tema para difundir o conhecimento desse tesouro que tanto cativa o XVII. E mesmo um erudito hostil do século XX fala com admiração da devoção e do trabalho paciente revelados na construção das grandes Catedrais, em Chartres, encontramos uma esplêndida imagem da bela devoção dos habitantes de uma região que erigiram uma Catedral magnífica. Esse maravilhoso edifício começou a ser construído em 1194 e foi terminado em 1240. Para construir um edifício que embelezasse a sua cidade e satisfizesse as suas aspirações religiosas, os habitantes deram o contributo do seu esforço e das suas posses. Ano XV O livro em questão é o de Robert Ascot, Tigotique Enterprise, 118 após ano, ao longo de quase meio século. Estimulados pelos seus sacerdotes, homens, mulheres e crianças iam a pedreiras distantes para extrair os blocos de cantaria e se atrelavam eles mesmos a toscas carroças carregadas dos materiais de construção. Dia após dia, perseveravam nesse fatigante esforço. Quando paravam à noite, estenuados pelo trabalho do dia, o tempo que sobrava era dedicado a confissões e orações. Outros trabalhavam na própria Catedral, em tarefas que requeriam maior destreza, mas faziam-no com igual devoção. Vírgula A sua dedicação e devoção marcaram-a naquela parte da Friança XVIII. A construção da Catedral Gótica tem sido, às vezes, creditada a mentalidade escolástica. Os escolásticos, de quem São Tomás de Aquino foi o exemplo mais ilustre, construíram todo um sistema intelectual. Não se preocupavam apenas de responder a esta ou aquela questão, mas de erguer edifícios inteiros do pensamento. A sua Sumai, nas quais exploravam todas as questões mais importantes relativas a um tema atrás, eram tratados sistemáticos e coerentes em que cada conclusão particular se relacionava harmonicamente com todas as outras, tal como os vários elementos que compunham a Catedral Gótica trabalhavam juntos para criar uma estrutura de extraordinária coerência interna. Eruim Panofsky acrescenta, sugestivamente, que não se tratava de uma coincidência que ambos os fenômenos, a escolástica e a arquitetura gótica, emergiam de um ambiente intelectual e cultural comum. Forneceu exemplos e mais exemplos de intrigantes paralelismos entre as Sumas Escolásticas e a Catedral. Assim como um tratado escolástico, ao examinar as questões disputadas, conciliava posições conflitantes provenientes de fontes dotadas de igual autoridade. Exemplo, de dois padres da igreja aparentemente em desacordo a Catedral Gótica sintetizava as características das tradições arquitetônicas precedentes, em lugar de, simplesmente, adotar-me e suprimir a outra. 19. 18. Alexander Clarence Flick, Therese of the Medieval Church, Pag. 600. 19. Erwin Panofsky, Gótica Architekturian Choyasticism, Meridian Book, New York, 1985-1951. Pags. 69-70. 119. O Renascimento A maior explosão de criatividade e inovações no mundo da arte desde a Antiguidade teve lugar durante o Renascimento dos séculos XV e XVI. Não é fácil encaixar esse período em categorias nítidas. Um lado, parece em certa medida anunciar a chegada do mundo moderno, a um secularismo crescente, assim como uma ênfase cada vez maior na vida mundana, mais do que no mundo vindouro. Abundam. Exemplo, os contos imorais. Não é de estranhar, pois, que houvesse católicos inclinados a rejeitá-lo de cabo a rabo. Outro lado, há elementos suficientes para descrevê-lo como o auge da Idade Média, mais do que como uma ruptura com o passado. Os medievais, tal como algumas figuras exponenciais do Renascimento, tinham um profundo respeito pela herança da Antiguidade Clássica, ainda que não aceitassem de modo tão acrítico como fizeram alguns humanistas. E a Idade Média que encontramos as origens das técnicas artísticas que viriam a ser aperfeiçoadas no período seguinte. Além disso, o grosso da produção artística renascentista foi de obras de natureza religiosa. E, se hoje as podemos apreciar, é graças ao patrocínio dos papas da E. Um século antes do que se considera normalmente o início do Renascimento, o medieval Giotto de Bondone, 1266 a 1337, conhecido simplesmente como Giotto, já havia antecipado muitas das inovações técnicas e artísticas que fariam a glória da Renascença. Giotto nasceu em 1267, perto de Florença. Conta-se dele que aos 10 anos, enquanto cuidava de ovelhas, usava um pedaço de giz para desenhar as ovelhas nas rochas. E que Simabwe ficou tão impressionado com esses desenhos que pediam ao pai do menino permissão para educá-lo na arte da pintura. O próprio Giovanni Simabwe, 1240 a 1302, foi um artista inovador, ultrapassando o formalismo da arte bizantina, pintava as figuras humanas com uma tendência realista. Giotto seguiu essa linha, elevando-a a novos cumes, que viriam a exercer uma influência substancial nas subsequentes 120 gerações de pintores. As técnicas que Simabwe empregou para dar profundidade aos seus quadros, em três dimensões, foram da maior importância, como também o modo como individualizou as figuras humanas, em oposição à abordagem mais estilizada que o precedeu, na qual os rostos dificilmente se distinguiam uns dos outros. Pode-se dizer, assim, que o Renascimento se desenvolveu a partir da Idade Média, mas em áreas não relacionadas com a arte, foi um período de retrocesso. O estudo da literatura inglesa e continental não sentiria praticamente nenhuma falta a traço, com algumas honrosas exceções, se se removessem os séculos XV e XVI. Também a vida científica de toda a Europa permaneceu em gestação, se situarmos a teoria do universo de Copérnico, a história da ciência ocidental entre 1350 e 1600 é de relativa à estagnação. E a filosofia ocidental, que havia florescido nos séculos XII e XIII, teve comparativamente muito pouco a mostrar nesse período XX. Poder-se até dizer que o Renascimento foi, sob muitos aspectos, um tempo de ponto de exclamação invertido e racionalismo. Exemplo, foi nessa que a alquimia alcançou o seu auge, e a astrologia ganhou ainda maior influência. As perseguições às bruxas, erroneamente associadas à Idade Média, só se espalharam a partir do final do século XV e durante o XVI. Do que não há dúvida é de que, durante o Renascimento, imperou o espírito secularista. Embora raramente se negasse de um modo explícito a doutrina do pecado original, começou a dominar uma visão muito mais inclinada a celebrar a natureza humana e as suas capacidades potenciais. Com o advento do Renascimento, assistimos a exaltação do homem natural, da sua dignidade e das suas capacidades, divorciadas dos eleitos regeneradores da graça sobrenatural. As virtudes contemplativas, tão admiradas na Idade Média, como manifestava a tradição monástica, começaram a perder o seu lugar para as virtudes ativas como objeto de admiração. Em outras palavras, um entendimento secular dos conceitos de utilidade e praticidade, que triunfaria mais tarde. Durante o Iluminismo, começou a menosprezar a vida dos monges e, em seu lugar, a 20 James Freyam Klein, de Renaissance Mead, enquadrante, 26, no 1982. Pags, 53 a 54, 121 Glorificar a vida ativa mundana, a do homem comum da cidade. O secularismo estendeu-se também à filosofia política. Em O Príncipe, 1513, Maquiavel concebeu a política em moldes puramente seculares, e descreveu o Estado como uma instituição moralmente autônoma, isenta dos padrões de certo e errado pelos quais se costuma medir o comportamento dos indivíduos. Esse secularismo começou a invadir igualmente o mundo da arte. Passou a haver patrocinadores fora dos quadros da igreja, e com isso os termos artísticos começaram a mudar. Prosperavam agora os retratos, os autorretratos e as paisagens, todos seculares da natureza. O propósito de retratar tão exatamente quanto possível o mundo natural, tão evidente na arte renascentista, deixa entrever que esse mundo, longe de ser um mero estágio entre a existência temporal e a felicidade eterna, era considerado algo bom em si mesmo e merecia ser cuidadosamente estudado e reproduzido. Apesar disso, houve nesse período um enorme volume de obras artísticas que tinham objeto temas religiosos, e muitas delas procediam de homens cuja arte se inspirava profundamente em uma fé religiosa sincera e arraigada. Segundo Kenneth Clark, autor da aplaudidíssima série da BBC Civilização, Guercino passava muitas das suas manhas em oração. Bernini assistia freia quentemente a retiros e praticava os exercícios espirituais de Santo Inácio, Rubens e a missa todos os dias, antes de começar a trabalhar. Esse teor de vida não obedecia ao medo à Inquisição, mas a singela crença de que a vida do homem devia pautar-se pela fé que havia inspirado os grandes santos das gerações precedentes. O segunda metade do século XVI foi um período de santidade na Igreja Católica. 1 – Com figuras como Santo Inácio de Loyola, o visionário soldado que se tornou psicólogo. Não é preciso ser católico praticante para sentir respeito pelo meio século que foi capaz de produzir 122 esses grandes espíritos. 21 – Os papas, em particular Júlio II e Leão X, foram grandes mercenas de muitos desses artistas. Foi durante o pontificado de Júlio II, e sob o seu patrocínio, que figuras como Bramante, Michelangelo e Rafael produziram algumas das mais memoráveis obras de arte. A catolica enciclopédia aponta a importância desse Papa ao afirmar que, quando se discutiu se a Igreja devia absorver ou rejeitar e condenar o progresso, se devia ou não associar-se ao espírito humanista. Júlio II teve o mérito de se pôr do lado da Renascença e preparar a plataforma para o triunfo moral da Igreja. As grandes criações de Júlio II, a Catedral de São Pedro de Bramante e o Vaticano de Rafael e Michelangelo, são inseparáveis das grandes ideias de humanismo e cultura representadas pela Igreja Católica. Aqui a arte ultrapassa-se a si própria, tornando-se linguagem de algo mais alto, o símbolo da mais nobre e das harmonias jamais realizadas pela natureza humana. Decisão desse homem extraordinário. Roma tornou-se, em fins do século XVI, o lugar de encontro e o epicentro de tudo o que era grande no campo da arte do pensamento XXII. O mesmo se pode dizer de Leão X, embora lhe tenham faltado o gosto impecável e a capacidade de discernimento de Júlio II. De todos os lugares, escreveu um cardeal em 1515, homens de letras apressam-se a correr a cidade eterna, sua pátria comum, protetora e mecenas. As obras de Rafael cresceram ainda mais em excelência sob o pontificado de Leão X, que deu continuidade ao patrocínio do seu predecessor, esse pintor decepcional categoria. Em tudo que se referia à arte, o Papa voltava-se para Rafael, observou um embaixador, em 151.823. Novamente, podemos confiar no juízo de Will Durante, quando observa que a corte de Leão X era XXI. Kenneth Clark, Civilization, Pag. 186. City. Em Giuseppe McDonnell, Contipanitintis of Gesuntis, Atraditioitioficotlaboratioti, Humanities Institute, Firefield, Connecticute, 1995. 22. Louis Gillette, Raphael, em Catolica Enciclopedia, 23. Clemens Loeffler, Popeler X, Em Catolica Enciclopedia, 123. O Centro do Intelecto e da Sabedoria de Roma, o lugar onde estudiosos, educadores, poetas, artistas e músicos eram bem-vindos e hospedados, o cenário de solenas cerimônias eclesiásticas, de recepções diplomáticas, de banquetes requintados, de espetáculos teatrais ou musicais, declamações poéticas e exposições de arte. Era, sem dúvida alguma, a mais refinada corte do mundo naquele tempo. O trabalho desenvolvido pelos papas, de Nicolau V ao próprio Leão X, para melhorar e embelezar o Vaticano, para reunir os gênios artísticos e literários e os embaixadores mais competentes de toda a Europa, fez da corte de Leão o Zenit, não da arte, porque este for alcançado sob julho 2, mas sim da literatura e do brilho do Renascimento. Mesmo em termos meramente quantitativos, a história nunca viu nada igual no campo da cultura, nem sequer na Atenas de Pérecles ou na Roma de Augusto 24. A criação renascentista preferida a nós, a Pielá de Michelangelo, é uma obra impressionantemente tocante, impregnada de uma profunda sensibilidade católica. Nos tempos de Michelangelo, a Pietá, que representava a Virgem Maria com o seu divino Filho nos braços depois de crucificado, já vinha constituindo um gênero artístico havia centenas de anos. Essas primeiras Pietás eram, com frequência, desagradáveis de se ver, como é o caso da Pietá Rodgen, cerca de 1300 a 1325, na qual uma figura de Cristo contorcida e ensanguentada e está deitada no colo de uma mãe esmagada pela aflição. Correspondia a um período de terríveis desastres e tragédias humanas, que se traduziu em uma grande quantidade de representações do sofreimento na arte religiosa 25, particularmente causa da ênfase que se punha na crucifixão mais do que na ressurreição, ao contrário do que fizeram os ortodoxos e os protestantes, como evento central do drama da redenção. Mas a intensidade desse sofreimento é significativamente 24. Will Durante, de Renaissance, MJF Books, New York, 1953, PAG, 484, 25. Frey Ed S. Kleiner, Justin J. Mamily Richard G. Tancey, Gardiner's Art Trogi Kitiages, 11ª Ed, Vó, 1. Wadsworth, New York, 2001, PAGS, 526 a 7. 124 Atenuada na primeira e mais famosa das duas Pietás de Michelangelo, considerada como a mais grandiosa das esculturas em mármore de todos os tempos. Essa Pietá preserva a tragédia daquele terrível momento, mas representa o rosto da Mãe de Cristo com traços de inegável serenidade. Desde o século II, Maria é chamada a segunda Eva, porque, se a desobediência de Eva levou a humanidade à perdição, a conformidade de Maria com a vontade de Deus, ao consentir em trazer no seu ser o homem Deus, tornou possível a redenção da humanidade. Essa é a mulher que vemos na escultura de Michelangelo, tão confiante nas promessas de Deus e tão perfeitamente conformada com a vontade de Deus que é capaz de aceitar serenamente, com espírito de fé e igualdade de ânimo, o terrível destino do seu divino filho. A arte e ciência ao avaliarmos as contribuições da Igreja para o desenvolvimento da ciência moderna, vimos brevemente como certas ideias teológicas e filosóficas fundamentais, derivadas do catolicismo, se demonstraram conaturais ao surgimento da pesquisa científica. Surpreendentemente, as nossas observações sobre a arte podem acrescentar ainda outra explicação para o singular êxito da ciência no Ocidente. Trata-se da descoberta de perspectiva linear. Talvez o traço mais característico da pintura renascentista. Foi no Ocidente que se desenvolveu a arte da perspectiva traço e a representação de imagens em três dimensões em um plano bidimensional assim como o cheiro escuro, o uso de luz e sombra. Essas duas características já existiam na arte da Antiguidade Clássica, mas foram os artistas ocidentais que lhes deram nova vida, mais ou menos a partir de 1300. Foi só através da influência ocidental que os artistas posteriores aplicaram em todo o mundo esses princípios à sua arte. 125-Tradicional 26. Em Tieritage of Jotos Geometry, Samuel de Gerton compara a arte da perspectiva desenvolvida na pré-Renascença e na Renascença europeias com a arte de outras civilizações. Começa a comparar duas representações de uma mosca, uma ocidental e outra chinesa, e mostra que a ocidental está muito mais atenta à estrutura geométrica da mosca. No Ocidente, escreve, estamos convencidos de que, se quisermos entender a estrutura de um objeto orgânico ou inorgânico, devemos encará-lo primeiro como uma natura e morte como uma natureza morta de Jean-Baptiste Chardin. Exemplo, com todas as partes que o compõem representadas em conexões geométricas estáticas e objetivas. Nessas pinturas, como sarcasticamente observou Arturo Alei, Pôncio Pilatos e um burro de café são ambos massas cilíndricas verticais. Para um chinês tradicional, essa abordagem é, estética e cientificamente, absurda. O objetivo da comparação de Edgerton é sublinhar que a perspectiva geométrica e o cheiro-oscuro, convenções da arte da Renascença europeia, sejam ou não esteticamente elegantes, demonstraram-se extremamente úteis para a ciência moderna a 27. É isso que esse autor sugere que não foi uma coincidência que Giotto, o precursor e na verdade o fundador da arte renascentista, e Galileu, às vezes considerado o fundador da ciência moderna, tivessem nascido ambos na Toscana e que a cidade toscana de Florença tenha sido o berço tanto de obras-primas artísticas como dos progressos científicos. Também a inclusão da perspectiva geométrica na arte foi produto do ambiente intelectual específico da Europa Católica. Como vimos, a ideia de Deus como geômetra e da geometria como a base sobre a qual Deus ordenou a sua criação era uma constante no mundo católico. No tempo da Renascença, explica Edgerton, crescia no Ocidente uma singular tradição arragada 26 Samuel Y. Edgerton Jr. Tieritage of Giotto's Geometry, Art and Science on TV of Scientific Revolution, Comeu University Press, Itaca, 1991, Pag. 10. 27 Biden, Pag. 4. 126 Na doutrina católica medieval, estava se tornando socialmente de rigor que a gente bem conhecesse a geometria euclidiana. Mesmo antes do século XII, os primeiros padres da igreja intuíram que podiam descobrir na geometria euclidiana o próprio modo de pensar de Deus. A perspectiva geométrica linear foi rapidamente aceita na Europa Ocidental após o século XV, porque os cristãos acreditavam que, ao contemplarem uma imagem artística assim criada, captavam uma réplica da própria estrutura essencial da realidade subjacente que Deus havia concebido no momento da criação. Volta do século XVII, quando os filósofos naturais como Kepler, Galileu, Descartes e Newton, foram compreendendo cada vez mais que a perspectiva linear coincide efetivamente com o próprio processo ótico e fisiológico da visão humana. Não só se manteve o imprimatur cristão da perspectiva, como ela passou a servir para reforçar na ciência ocidental a crescente convicção otimista e generalizada de que Selinha finalmente penetrado no processo da mente de Deus e de que o conhecimento, seu controle, da natureza estava potencialmente ao alcance de qualquer ser humano. XXVIII. Foi assim que o empenho que a Igreja Católica pôs no estudo da geometria euclidiana, como chave para desvendar a mente de Deus e a base sobre a qual ela ordenou o universo, trouxe freutos imensamente importantes tanto no campo da arte como no da ciência. A atração católica pela geometria levou a um modo de retratar o mundo natural que ajudou a tornar possível a revolução científica e que seria copiado pelo resto do mundo nos anos posteriores. XXVIII. BIDEN. PAG. 289. VII. As origens do direito internacional em 1892, ocasião dos 400 anos da descoberta da América Cristóvão Colombo, o clima era de celebração. Colombo foi um corajoso e hábil navegador que aproximou dois mundos e mudou a história para sempre. Os cavaleiros de Colombo chegaram a propor a sua canonização. Um século depois, o ânimo reinante era muito mais sombrio. Hoje, Colombo é acusado de todo o gênero de crimes terríveis, que vão da devastação ambiental às atrocidades que culminaram no genocídio. Kirk Patrick Salle descreveu os acontecimentos de 1492 como a conquista do paraíso, do qual povos pacíficos e amigos da natureza foram violentamente expulsos pela avareza dos conquistadores europeus. Pós a ênfase nos maus tratos infligidos pelos europeus à população indígena, particularmente na sua utilização como mão de obra escrava, o debate sobre as consequências desse encontro de culturas passou a ser polêmico. Os defensores dos europeus em geral, e de Colombo em particular, contestaram afirmações como as de Kirk Patrick com o argumento de que os crimes dos europeus foram exagerados, de que a maior mortandade entre os nativos foi consequência das doenças introduzidas pelos conquistadores, um fato involuntário e, portanto, neutro do ponto de vista moral, mais do que da exploração ou da força militar, e de que as populações nativas não eram pacíficas nem se preocupavam com a preservação da natureza, como sugerem os seus admiradores de hoje em dia, e assim em diante. 128. Consideremos aqui esta questão de um ponto de vista que é freia quentemente esquecido. Os relatos dos maus tratos espanhóis aos nativos do novo mundo provocaram uma crise de consciência em importantes setores da população espanhola no século XVI, não apenas entre filósofos e teólogos. Este fato indica-se só que estamos perante uma questão pouco usual em termos históricos. Com efeito, nenhum dado histórico permite supor que Átila, o rei dos Hunos, tenha tido qualquer escrúpulo moral nas suas conquistas, nem que os sacrifícios humanos coletivos que os aztecas promoviam e que consideravam tão fundamentais para a sobrevivência da sua civilização, tenham provocado entre eles sentimentos de autocrítica ou reflexões filosóficas que se pudessem comparar aquelas que os erros de comportamento dos europeus provocaram entre os teólogos da Espanha do século XVI. Foi essa reflexão filosófica que os teólogos espanhóis atingiram algo muito substancial, o nascimento do direito internacional moderno. As controvérsias em torno dos nativos da América forneceram-lhes uma oportunidade para elucidar os princípios gerais que os Estados estão moralmente obrigados a observar nas suas relações mútuas. Até então, as leis que regiam essas relações eram vagas e nunca tinham sido articuladas de um modo claro. E foi a descoberta do novo mundo que levou a estudá-las e perfilá-las um. Os estudiosos do direito internacional debruçam-se com frequência sobre o século XVI para encontrar as fontes dessa disciplina. Aqui, novamente, a Igreja Católica deu origem a um conceito claramente ocidental. Uma voz no deserto A primeira grande reprovação de um eclesiástico que se fez ouvir contra a política colonial espanhola Deu-se em dezembro de 1511, na ilha de Espanhola, atual ATI E um Bernice Hamilton, political talking insistent century Spain, Oxford University Press, Londres, 1963 Pag. 98 José Fernandes Santa Maria, Tistate, Warren Piasse, Spanish political talking to Renaissance, 1516 a 1559 Cambridge University Press, Cambridge, 1977 Pag. 6061 129 República Dominicana Em um sermão dramático sobre o texto Eu sou a voz que clama no deserto Um fread dominicano chamado Antonio de Montesinos Ele 545, talando em nome da pequena comunidade dominicana da ilha Fez uma série de críticas e condenações à política espanhola para as Índias De acordo com o historiador Leoniz Anki O sermão, pronunciado na presença de importantes autoridades espanholas Teve fim chocar e causar terror entre os ouvintes E assim deve ter ocorrido Subi a este púlpito para desvendar os vossos pecados contra as Índias Sou uma voz de Cristo clamando no deserto da Estilha e Isso, convém que me escuteis Não com pouca atenção Mas com todo o vosso coração e sentidos Porque será a voz mais estranha que jamais tereis ouvido A mais áspera, a mais terrível e a mais audaz que jamais esperasseis ouvir Vírgula Esta voz diz que estás em pecado mortal Que viveis e morreis nele Pela crueldade e tirania com que tratais este povo inocente Dizem-me com que direito ou justiça mantendes estes índios em tão cruel e horrível servidão Com que autoridade empreendestes uma detestável guerra contra este povo Que habitava quieta e pacificamente na sua própria terra Que os oprimes e fazeis trabalhar até a exaustão E não lhes dais o suficiente para comer nem cuidais deles nas suas enfermidades Pelo excesso de trabalho que lhes impondes Adoecem e morrem Ou melhor, vós os matais pelo vosso desejo de extrair e adquirir ouro todos os dias E que cuidado pondes em fazer com que sejam instruídos na religião Ponto vírgula Acaso não são homens? Não possuem almas racionais? Não estás obrigados a amá-los como vos amais a vós mesmos? Ponto vírgula Estais certos de que, em uma situação como esta Não podeis ser salvos mais do que os mouros ou os turcos dois Aturdidos com essa forte admoestação Os chefes da ilha, entre os quais o almirante Diego Colombo Ergou era um vigoroso e ruidoso protesto Exigindo que o P. Montesinos Se dois leu e zanque Tispaniche strugle for justiça e te conquiste of america Littli Brownandicu Boston 1965 1949 Pag 1730 Retratasse das suas assustadoras afirmações E os dominicanos ordenaram ao P. Montesinos Que voltasse a pregar no domingo seguinte Fizesse o possível para explicar o que havia dito e tranquilizar os ouvintes desgostosos Quando chegou o momento da esperada retratação Montesinos utilizou como base do seu sermão o versículo de Jó 13 17 a 18 Estou pronto para defender a minha causa Sei que sou eu quem tem razão E começou a repassar todas as acusações que fizera na semana anterior E a demonstrar que nenhuma tinha sido sem fundamento Concluiu dizendo às autoridades presentes que nenhum dos freades os ouviria em confissão Uma vez que os oficiais espanhóis da colônia não tinham nem contrição nem qualquer propósito de emenda E que podiam escrever a castela e contar o que lhes apetecesse a quem quer que fosse três Quando esses dois sermões foram levados ao conhecimento do rei Fernando Na Espanha, as censuras do freade tinham sido tão distorcidas que causaram surpresa tanto ao rei como ao próprio provincial dominicano Destemidamente, Montesinos e o seu superior embarcaram para Espanha a fim de apresentarem ao rei o seu lado da história Uma tentativa de impedi-los de serem recebidos falhou quando um franciscano Que for enviado a corte para falar contra os dominicanos na ilha de Espanhola Foi convencido Montesinos a abraçar a posição dos dois dominicanos Em face do dramático testemunho a respeito da conduta dos espanhóis no novo mundo O rei reuniu um grupo de teólogos e juristas com a missão de elaborar leis que regulassem As relações dos oficiais espanhóis com os indígenas Assim nasceram as leis de Burgos, 1512, e de Valadolide, 1513 Mais tarde, em 1542, com base em argumentos semelhantes Acrescentaram-se as chamadas novas leis Grande parte dessa legislação em benefício dos nativos revelou-se desapontadora na sua aplicação e execução Particularmente pela grande distância que separava a coroa espanhola do trescalo Atner A un manquín eliesione, de libertarian tradition insistente centuri spain Em jornal of libertarian studies, 8, verão 1987 Pags, 295 a 96, 131 cenário dos acontecimentos no novo mundo Mas esse primeiro esforço crítico ajudou a preparar o terreno para o trabalho mais sistemático e duradouro De alguns dos grandes teólogos e juristas do século XVI Francisco de Vitória Entre os mais ilustres desses pensadores estava o P. Francisco de Vitória Cerca de 1492 a 1546 Com as suas críticas à política espanhola Vitória lançou as bases da teoria moderna do direito internacional e Isso, chegou a ser chamado pai do direito internacional 4 E em todo caso é considerado o homem que propôs pela primeira vez o direito internacional em termos modernos 5 Apoiado outros teólogos e juristas Defendeu a doutrina de que todos os homens são igualmente livres E, com base na liberdade natural Proclamou o direito à vida A cultura e a propriedade 6 Para respaldar as suas afirmações Recorreu tanto às escrituras quanto à razão E ao fazê-lo, proporcionou ao mundo da sua a primeira obra-prima do direito das nações Tanto em tempo de paz como de guerra 7 Foi um sacerdote católico Portanto, quem trouxe uma grande contribuição para o primeiro tratado sobre o direito das nações Nascido volta de 1483 Vitória ingressara na Ordem Dominicana em 1504 Tinha frequentado a Universidade de 4 Michael Novak Tia Universal Unger for Liberty Basic Books, New York 2004 Pag 24 O título coincide com o do livro do protestante holandês Hugo Grotius 5 Marcelo Sanches Sorondo Vitória Tia original pelos Operóf Higgs Encavin Witt Ed Hispanique pelos Opinliage of Discovery Católico University of America Press Washington D.C. 1977 Pag 66 Seis Carlos Atnia Aum Manquindizone Pag 294 O alnera citado Leo Isanquen Aum Manquindizone Astudiofit Disputation Betway Em Bartolomé de Las Casas Ande João Ginés de Sepúlveda Em 1551 Intelectual and Religios Capacity of the Americanians Northern Illinois University Press De Calbe Illinois 1974 Pag 142 7 James Brown Scott De Spanish Origin of International Law Show of Foreign Service Georgia Tone University Washington D.C. 1928 Pag 65 132 Paris Onde completara os seus estudos em artes liberais e prosseguiros de teologia Tinha lecionado em Paris até mudar-se, em 1523, para Valadolide, onde continuou a dar as suas aulas de teologia, no Colégio de São Gregório. Três anos depois, ocupou a Cátedra de Teologia na Universidade de Salamanca, instituição no seio da qual nasceriam tantas linhas de pensamento profundas em tantas áreas ao longo do século XVI. Em 1532, proferiu uma famosa série de conferências que, mais tarde, foram publicadas como sobre os índios e a lei de guerra, que assentou importantes princípios de direito internacional no contexto da defesa dos direitos dos índios. Quando foi convidado a participar do concílio de Trento, declarou que gostaria mais de viajar para o Novo Mundo, e assim o fez em 1546. Mas esse grande pensador foi mais conhecido pelos seus comentários sobre o colonialismo espanhol no Novo Mundo e o valor moral dos atos dos conquistadores. Tinham os espanhóis direito a possuir terras americanas em nome da coroa. Quais eram as suas obrigações em relação aos nativos? Tais assuntos levantavam, inevitavelmente, questões mais gerais e universais. Que conduta deviam os Estados obrigar-se a observar nas suas relações mútuas? Quais as circunstâncias em que se podia considerar justa guerra declarada um Estado? Tratava-se obviamente de questões fundamentais para a teoria do moderno direito internacional. Era e continua a ser um lugar comum entre os pensadores cristãos e ideia de que o homem goza de uma posição única dentro da criação. Criado Deus a sua imagem e semelhança e dotado de uma natureza racional, o homem possui uma dignidade da qual carecem todas as demais criaturas. Oito. Foi com base nisso que Vitória continuou a desenvolver a ideia de que, pela sua posição, o homem tem o direito de receber dos seres humanos, seus semelhantes, um tratamento que nenhuma outra criatura pode reivindicar. Oito Kufrei. Marcelo Sanches Sorondo. Vitória. Tia original pelos Operofirintes. Pag. 60. 133 Igualdade segundo a lei natural Vitória procurou em São Tomás de Aquino dois princípios importantes. 1. A lei divina, que procede da graça, não anula a lei humana natural, que procede da natureza racional. 2. Nada do que pertence ao homem natureza pode ser lhe tirado ou concedido em função dos seus pecados. 9. Nenhum católico sustentaria que é um crime menos grave matar uma pessoa não batizada do que uma batizada. Foi isso que Vitória quis dizer. O tratamento a que todo e qualquer ser humano tem direito, exemplo, de não ser assassinado, expropriado dos seus bens, etc. Derivo da sua condição de homem, não de que seja um fiel em estado de graça. O Pi, Domingos de Soto, colega de Vitória na Universidade de Salamanca, explicou a questão em termos muito claros, no que concerne os direitos naturais. Aqueles que estão em graça de Deus não são nem um pouquinho melhores que o pecador ou o pagão 10. A partir desses princípios tomados de São Tomás, Vitória afirmou que o homem não podia ser privado da sua capacidade civil estar em pecado mortal e que o direito de possuir coisas para uso próprio, isto é, o direito à propriedade privada, Pertencia a todos os homens, mesmo que fossem pagãos ou tivessem costumes considerados bárbaros. Os índios do novo mundo eram, portanto, iguais aos espanhóis em matéria de direitos naturais. Possuíam as suas terras de acordo com os mesmos princípios pelos quais os espanhóis possuíam as deles 11. Escreveu, a conclusão de tudo o que precede é, pois, que os aborígenes têm indubitavelmente verdadeiros direitos soberanos em matérias públicas e privadas, tal como os cristãos, e nem os seus príncipes nem as pessoas privadas podem expoliá-los das suas propriedades, sob a alegação de não serem verdadeiros proprietários. 12. 9. Venâncio Carro, de hispaniche teological-juridical-renaissance-ante-teologia-of-artolomédia-las-casas, em João Frei e Eide e Benjamin Crém, Eides, Bartolomé de las Casas e Nistori, Tuar understanding of Timandeswork, Northern Illinois University Press, de Calbe, Illinois, 1971. Pags, 251 a 2. Dez e Bidem, Pag. 253. Onze e Bidem. Doze e José Fernandes Santa Maria, Tistate, Warren Piasse, Pag. 79. 134. Sustentou também, tal como seus colegas escolásticos Domingos de Soto e Luiz de Molina, que os príncipes pagãos governavam legitimamente. Fez notar que as conhecidas advertências da Escritura sobre a obediência devida às autoridades civis tinham sido feitas no contexto de um governo pagão. Se um rei pagão não cometeu nenhum crime e traço disse Vitória M não pode ser deposto simplesmente ser pagão. 134. Era a luz desse princípio que a Europa cristã devia moldar as suas políticas relativas ao novo mundo. Na concepção desse bem informado e equilibrado professor de Salamanca, escreve um admirador do século XX os Estados, independentemente do seu tamanho e forma de governo, da sua religião ou da dos seus súditos, cidadãos e habitantes, da sua civilização avançada ou incipiente, eram iguais à face do sistema de leis que lhe professava. 144. Cada Estado tinha os mesmos direitos que qualquer outro, e era obrigado a respeitar os direitos dos outros. De acordo com esse pensamento, os longínquos principados da América eram Estados e os seus súditos gozavam dos mesmos direitos e privilégios e estavam sujeitos aos mesmos deveres dos reinos cristãos da Espanha. Freyance e Europa em geral 15. Vitória pensava que os povos do novo mundo deviam permitir aos missionários católicos que pregassem o Evangelho em suas terras. Mas insistia taxativamente em que a rejeição do Evangelho não era motivo para uma guerra justa. Como bom tomista, invocava São Tomás de Aquino, em cujo entender não se devia usar de coação para converter os pagãos à fé. Uma vez que, são palavras de São Tomás, crer depende do querer e, portanto, tem de ser um ato livre 16. Fora essa razão que, em um caso análogo, o 4º Conselho de Toledo, 633, condenara a prática de obrigar os judeus a receber o batismo 17. Vitória e os seus aliados defendiam, pois, que o direito natural não existe apenas para os cristãos, Mas para qualquer ser 13 Bernice é Milton, political talk insistent century spine, pague. 1. 14 James Brown Scott, de Spanish origin of international law, pague. 41. 15 Biden, pague. 61. 16 Summa Teologiae, I. Que.10, a. 8. 17 Marcelo Sanches Sorondo, Vitória, de original pelos Operóf Higgs, pague. 67. 135 humano. Isto é, defendiam a existência de um sistema ético natural que não depende da revelação cristã nem a contradiz, mas se sustenta a si mesmo. 18. Afirmavam, com São Paulo, que a lei natural está inscrita no coração humano e que, essa razão, existia uma base sobre a qual estabelecer regras internacionais de conduta que obrigassem moralmente mesmo os que nunca tivessem ouvido falar do Evangelho, ou que o tivessem rejeitado. Consideravam também que todos os homens possuem o senso básico do certo e do errado. Resumido nos Dez Mandamentos e na Regra Áurea 19, alguns teólogos praticamente chegavam a identificar ambos esses sistemas com a própria lei natural, de onde se podiam deduzir as obrigações internacionais. Alguns teólogos apontaram que a lei natural manifesta o abismo existente entre o homem e o resto dos animais e do mundo criado 20, o que, sua vez, levava a firme convicção de que os índios do novo mundo, assim como quaisquer outros povos pagãos, participavam dos direitos humanos, não se justificando seu desrespeito parte de qualquer civilização ou religião superior 21, aos que afirmavam que os nativos do novo mundo careciam de razão ou que, pelo menos, não estavam em seu perfeito juízo, equivalendo a menores de idade, e, isso, não podiam possuir bens. Vitória respondeu que uma deficiência de razão em uma parcela da população não justificava que se subjugasse ou expulhasse essa parcela, porque a diminuição das suas qualidades intelectuais não anulava o seu direito à propriedade privada. Em conclusão, possuem o direito à propriedade dos bens, mas, e neste ponto Vitória hesita, se podem ou não dispor desses bens é uma questão que deixou aos juristas 22. Em qualquer caso, sugeria Vitória, devíamos ter em conta que os índios americanos não eram irracionais. Estavam-se em 18 Bernice Hamilton, Political Talk Insistente Centuris Paine, Pag. 19. 19 chama-se comumente regra áurea da moral ao princípio de não fazer aos outros o que não queremos que nos façam é nido e, 20 Bernice Hamilton, Political Talk Insistente Centuris Paine, Pag. 21. 21 e Biden, 24. 22 José Fernandes Santa Maria, Tistate, Warren Piasse, Pag. 78. 136 dúvida alguma dotados de razão, o que é uma faculdade característica da pessoa humana. Desenvolvendo o princípio de Aristóteles de que a natureza e nada fazem vão, escreveu, na verdade, não são irracionais, mas possuem o uso da razão a seu modo. Isto é evidente, porque organizam as suas ocupações, têm cidades ordenadas, celebram casamentos, têm magistrados, governantes, leis. Vírgula, também não se enganam em coisas que são evidentes para os outros, o que revela que usam da razão. Nem Deus nem a natureza falham em dotar as espécies daquilo que lhes é necessário. Ora, a razão é uma qualidade específica do homem, e uma potência que não se atualizasse seria vã. Nessas suas duas últimas freiases, Vitória quis dizer que não era possível admitir que houvesse uma parte da raça humana privada do uso da razão, pois Deus não falharia em dotá-la do dom que confere ao homem a sua especial dignidade entre as criaturas. 23. Bartolomé de Las Casas ainda que Vitória tenha sido, possivelmente, o mais sistemático de todos os pensadores que estudaram essas questões no século XVI, talvez o crítico mais conhecido da política espanhola tenha sido o sacerdote e bispo Bartolomé de Las Casas, cerca de 1474 a 1566, que nos proporcionou toda a informação que possuímos sobre Antônio Montesinos, o freade cujo famoso sermão provocou toda a controvérsia. Las Casas, cuja doutrina parece ter sido muito influenciada pelos mestres de Salamanca, compartilhou a posição de Vitória a respeito da capacidade de raciocínio dos indígenas contra os que pretendiam que os nativos constituíam um exemplo daqueles que Aristóteles descrevera como escravos natureza. Las Casas sustentou que os nativos estavam muito longe do nível de envelhecimento implícito na concepção 23 Briante Emei, T. Delphi Natural Higgs, Studiison Natural Higgs, Natural Lao, Anshur Shal, 1150 a 1625, William B. Erdemans, Grand Rapides, Michigan, 2001, 1997, Pags, 269 a 70. 137 do filósofo e armou-se para combatê-la. Sugeriu que os nativos fossem tratados com toda a suavidade, de acordo com a doutrina de Cristo, baseando-se em que temos a nosso favor o mandamento de Cristo. Amam o próximo como ali mesmo. Vírgula. Embora, Aristóteles, fosse um grande filósofo, os seus conhecimentos não lhe valeram para encontrar a Deus. 24. Em 1550, teve lugar um célebre debate entre Las Casas e Joangenés de Sepúlveda, o filósofo teólogo que defendia publicamente o uso da força na conquista dos nativos. Um estudioso denominou esse debate exemplo único de um poder imperial que questiona abertamente a legitimidade dos seus direitos e os fundamentos éticos de sua atuação política. 25. Ambos os contendores defendiam a atividade missionária entre os nativos e desejavam ganhá-los para a igreja. Mas Las Casas insistiam que esse processo devia ocorrer pacificamente. Sepúlveda, sua vez, não afirmava que os espanhóis tivessem o direito de conquistar os povos nativos simplesmente serem pagãos. Mas argumentava que o baixo nível de civilização e os costumes bárbaros desses povos eram um obstáculo para sua conversão e que, portanto, era necessário algum tipo de tutela para que se pudesse levar a cabo com sucesso o processo de evangelização. Tinha plena consciência de que podia ser aconselhável não aplicar uma política fundamentalmente correta, causa das dificuldades que encontraria a hora de ser posta em prática. Isso que o preocupava não era saber se era oportuna a guerra contra os índios, mas a questão mais básica de saber se ela se justificava moralmente. Las Casas, pelo contrário, estava absolutamente convencido de que, na prática, tais guerras seriam desastrosas para todos os povos envolvidos e prejudiciais à difusão do evangelho. Qualquer especulação acadêmica e freilhas sobre o tema parecia-lhe irresponsável, freívole e chocante. 26. Dada a 24. Eduardo Anduja, Bartolomé de Las Casas e João Ginés de Sepúlveda, Moral Teologia versus Political Pilosopie, Encavinhuit, Ed, Hispanique Pilosopiente e Agiof Discovery. Pags. 76 a 8. 25 e Biden, 91 e Biden, 96 a 5. 26. Rafael Alvira Entia e Alfredo Cruz, Te controversi betoe in Las Casas and Sepúlveda a Tivalar Adolid, Encavinhuit, Ed, Hispaniciséeicate pilosopiente e Agiof Discovery. Pag. 93. 138. Freia Agilidade da natureza humana, considerava que legitimar o uso da força contra os nativos seria abrir a porta a uma sucessão de consequências negativas, e sustentava, portanto, que o uso de qualquer forma de coerção era moralmente inaceitável. Excluía a coerção tanto para compelir a fé como para tentar criar um ambiente pacífico em torno do trabalho dos missionários, coisa que Sepúlveda teria admitido. Vitória, sua vez, achava legítimo o uso da força contra os nativos em alguns casos, como exemplo para livrá-los de algumas práticas bárbaras da sua própria cultura 27. Para Las Casas, essa concessão não levava em conta as paixões e a cobiça dos homens, que essa brecha certamente se sentiriam autorizados a empreender uma guerra potencialmente sem limites, e nesse sentido acusou Sepúlveda de causar escândalo e encorajar homens de tendências violentas. 28. Pensava que a infinidade de efeitos negativos das guerras, previstos ou não, pesava muito mais do que o efeito positivo de ajudar as tribos oprimidas pelos seus vizinhos. Aliás, esse é um ponto que os modernos críticos das intervenções militares a título humanitário continuam a subscrever nos nossos dias 29. Para pôr um fim a toda violência contra os índios, escreve um historiador atual, Las Casas linha de mostrar que, uma razão ou outra, toda a guerra contra a ciência era injusta. Isso, desenvolveu um imenso esforço para desfazer todo e qualquer argumento que, embora limitasse a guerra, pudesse no entanto deixá-la em aberto como uma opção lícita. 30. Além disso, estava convencido de que tais medidas pacificadoras prejudicariam certamente o esforço missionário, uma vez que a presença de homens armados, mais limitada que fosse, predisporeu animamente dos nativos contra qualquer membro do contingente invasor. 27. Concretamente os sacrifícios humanos que alguns dos povos americanos praticavam numa escala assustadora, e que horrorizaram profundamente os espanhóis. 23. N do E. 28. Rafael Ouvia and Alfredo Cruz. Te controverse betuen las casas and sepulveda ativaladolid. Pag. 93. 29. Biden. Pag. 95. 30. Biden. Pag. 92 a 93. 139. Incluídos os missionários a 31. Os missionários realizariam um bom trabalho só com palavras amáveis e divinas, e com exemplos e obras de vida santas a 32. Estava convencido de que os nativos poderiam fazer parte da civilização cristã através de um esforço persistente e sincero, e de que a escravatura ou outras coerções eram não só injustas, mas contraproducentes. Só uma interação pacífica poderia assegurar a sinceridade de coração daqueles que optassem converter-se, entre escrever, pregar e promover agitações políticas. Las Casas dedicou o meio século a trabalhar em benefício dos nativos, procurando reformar o tratamento que recebiam e lutando contra o abusivo sistema de encomienda. Foi aqui que identificou uma importante fonte de injustiça na conduta dos espanhóis no novo mundo. Juridicamente, encomendem era um homem a quem se confiava e encomendava, um grupo de índios para que os protegesse e provesse a sua educação religiosa. Em contrapartida, os nativos confiados a ele deviam pagar-lhe um tributo. A encomienda não supunha originalmente uma autorga de soberania política sobre os nativos, mas, na prática, era o que acontecia freia-quentemente, e o tributo era cobrado muitas vezes em forma de trabalhos forçados. Tendo-lhe sido atribuída, certa feita, uma encomienda, o próprio Las Casas conheceu em primeira mão os abusos e injustiças do sistema, e trabalhou para pôr-lhe um ponto final, se bem que com pouco sucesso. Em 1564, refletindo sobre as suas décadas de trabalho como defensor dos indígenas, escreveu no seu testamento, na sua bondade e clemência, Deus dignou-se escolher-me como seu ministro, embora indigno, para defender todos aqueles povos indígenas, possuidores de reinos e terras, contra as injustiças e injúrias nunca antes vistas ou ouvidas, cometidas pelos nossos espanhóis, vírgula, e para lhes restituir a primitiva liberdade, da qual foram injustamente privados, vírgula, trabalhei na corte dos reis de 31 Eduardo Andujá, Bartolomé de Las Casas Andy João Ginés de Sepúlveda, Pag, 84, 32, Venâncio Carro, de hispanish teological juridical renaissance and litologia o Bartolomé de Las Casas, Pag, 275, 140, Castela desde 1514, indo e vindo muitas vezes das Índias para Castela e de Castela para as Índias, cerca de 50 anos, só Deus e pela compaixão de ver perecer tais multidões de homens racionais, serviçais, humildes, seres humanos de grande docilidade e simplicidade, bem dotados para receber a nossa fé católica, vírgula e para ser prendados com os bons costumes, 33, hoje em dia, Las Casas é considerado quase um santo em grande parte da América Latina e continua a ser admirado tanto pela sua coragem como pelo seu árduo trabalho, a sua fé, que lhe ensinou a ver um único código moral para todos os homens, permitiu-lhe julgar a conduta da sua própria sociedade, o que não é pouca coisa, os seus argumentos, escreve o professor Lewis Anke, deram forças a todos aqueles que, no seu tempo e nos séculos seguintes, trabalharam persuadidos de que todas as pessoas do mundo são seres humanos, com as capacidades e as responsabilidades próprias dos homens, a 34, direito internacional versus Estado moderno até agora falamos dos primórdios do direito internacional, de normas destinadas a disciplinar as relações entre os Estados, mas ficava a resolver o problema da sua aplicação, a solução desse problema foi deixada mais ou menos em aberto pelos teólogos espanhóis, 35. A resposta de Vitória parecia vinculada à ideia de guerra justa, isto é, se um Estado violasse as normas do direito internacional no seu relacionamento com outro Estado, este último teria motivos para empreender uma guerra justa contra aquele 36. Não podemos asseverar sem mais que os teólogos espanhóis teriam apoiado uma instituição análoga à organização 33 City, em Calo Arner, a um manquindizone, Pags, 303 a 4, 34. Leuiz Anki, Balolomé de las Casas, Interpretation of Slifian de Oritins, Martinus Nijof, Tiag, 1951, Pag, 87. 35. Cufrei, Carlos Cenorenha, Francisco Soares on Democracian de Internacional Olau, Enca, Vinhuit, Ed, Hispanique, Pilosopinte e Age of Discovery. Pag, 271. 36. José Fernandes Santa Maria, Tistate, Warren Piasse, Pag, 62. 141 das Nações Unidas. Recordemos qual era o problema original que um sistema de leis internacionais visava solucionar. Segundo Thomas Hobbes, o filósofo britânico do século XVII, sem um governo capaz de funcionar como um árbitro com poder sobre todos os homens, a sociedade humana estaria condenada a uma situação de caos e de guerra civil. No seu entender, a criação de um governo cuja função primária fosse manter a ordem e impor a obediência às leis seria o único mecanismo capaz de evitar a insegurança e a desordem crônicas do assim chamado estado de natureza. Como se tem apontado, o que ele disse dos indivíduos e dos governos nacionais, poder se aplicar igualmente as nações entre si, a menos que se estabelecesse um ente soberano que as governasse, inevitavelmente teria de dar-se entre elas o mesmo tipo de conflitos e desordens que existiria entre os cidadãos na ausência de um governo civil. Mas o estabelecimento de um governo, na realidade, não resolve o problema descrito Hobbes, simplesmente o transfere para outro nível. Um governo pode impor a paz e prevenir a injustiça entre as pessoas que lhe estão submetidas, mas isso não impede que exerça violência contra os governados. Seria necessária, portanto, a existência de um árbitro que estivesse acima tanto dos governados como do próprio governo. No entanto, se o governo possui autoridade soberana que Hobbes recomenda, isso quer dizer que é ele que tem a última palavra sobre o alcance dos seus próprios poderes, sobre o justo e o injusto, e até sobre a solução das disputas entre os cidadãos individuais e ele próprio. Mesmo que Hobbes acreditasse na democracia, teria de reconhecer que uma simples votação é incapaz de conter os abusos de autoridade. Outro lado, se se estabelecesse um poder superior ao do governo para conter os abusos de autoridade desse mesmo governo, estaríamos apenas transferindo o problema para um nível superior. Quem controlaria essa autoridade? Esse é o problema que envolve a ideia de uma instituição internacional com poderes coercitivos no âmbito do direito internacional. Os defensores dessa ideia afirmam que semelhante autoridade tiraria as nações do estado de natureza Hobbesiano em que se encontram. No entanto, mesmo com a 142 criação dessa autoridade, subsistiria o problema da insegurança? Que poder seria capaz de controlar essa autoridade supranacional? A coercitividade do direito internacional não é, pois, um assunto simples, e o estabelecimento de uma instituição global com essa finalidade só transfera o problema Hobbesiano, em vez de resolvê-lo. Não deixa de haver outras opções, afinal, as nações europeias conseguiram observar as regras da assim chamada guerra civilizada durante os dois séculos que se seguiram à guerra dos 30 anos, 1618 a 1648. Medo de serem lançadas no ostracismo internacional. Sejam quais forem as dificuldades práticas da capacidade de coerção, a ideia do direito internacional, nascida da discussão filosófica levantada pela descoberta da América, foi extremamente importante. Mostrava que cada nação não é um universo moral fechado em si mesmo, mas tem o seu comportamento submetido a princípios básicos. Outras palavras, o estado não é moralmente autônomo. No princípio do século XVI, Nicolau Maquiavel prognosticou, no seu pequeno livro Príncipe, 1513, o advento do estado moderno. Para ele, o estado era uma instituição moralmente autônoma, cujo comportamento, em benefício da sua própria preservação, não deveria ser julgado parâmetros externos, fossem eles os decretos de um papa ou qualquer outro código de princípios morais. Não é de estranhar que a igreja tivesse condenado severamente a filosofia política de Maquiavel. Foi precisamente essa visão que os grandes teólogos católicos espanhóis rejeitaram tão enfaticamente. No entendimento deles, o estado devia, na realidade, ser julgado conforme princípios externos a si próprio e não podia agir com base na sua conveniência ou benefício. Em suma, os teólogos espanhóis do século XVI submeteram a um escrupuloso exame à conduta da sua própria civilização e julgaram-na deficiente. Propugnaram que, em matéria de direito natural, os outros povos do mundo eram iguais ao seu e que as comunidades de povos pagãos tinham direito ao mesmo tratamento que as nações da Europa cristã. É necessário sublinhar como algo muito notável o falho de esses teólogos terem proporcionado à civilização ocidental as ferramentas filosóficas necessárias para se aproximar dos 143 povos nao-ocidentais com um espírito de igualdade. Essa imparcialidade não brotou do contato com as culturas indígenas americanas. Como explica o historiador de Harvard, Samuel Eliott e Morizon. Os índios, mesmo os de uma mesma região ou grupo linguístico, nem sequer tinham um nome comum para si expróprios. Cada tribo designava-se a si própria com algo parecido como nós, o povo, e se referia aos vizinhos com uma palavra que significava bárbaros, filhos de uma cadela ou outra expressão igualmente insultuosa. 37. No meio de um chauvinismo tão estreito, não poderia encontrar terreno fértil à ideia de um ordenamento internacional que estabelecesse um princípio de igualdade entre estados grandes e pequenos, com diversos níveis de civilização e refinamento. Coube aos teólogos espanhóis do século XVI o mérito de terem insistido, com base na concepção católica da unidade fundamental da raça humana, nos princípios universais que devem governar as relações entre os estados. Se criticamos os excessos espanhóis no novo mundo, é porque foram os teólogos espanhóis que nos proporcionaram os instrumentos morais para condenar esses excessos. O romancista peruano Mario Vargas Loza colocou em uma perspectiva semelhante a relação dos europeus com os nativos do novo mundo. O padre Las Casas foi o mais ativo, ainda que não único, dos não conformistas que se rebelaram contra os abusos infligidos aos íntios. Esses homens lutaram contra os seus compatriotas e contra as políticas dos seus próprios países em nome de princípios morais que, para eles, estavam acima dos princípios de nação ou estado. Essa autodeterminação não teria sido possível entre os incas ou em qualquer outra cultura pré-hispânica. Nessas culturas, assim como em outras grandes civilizações da história nascidas fora do ocidente, o indivíduo não podia questionar moralmente o organismo social de que fazia parte, porque existia unicamente como um átomo dentro desse organismo e porque, para ele, os ditames do Estado 37 Samuel L. Rottimorizon, de Oxford, Historia of the American People, Vol. 1, Pré-Historilo 1789, Meridian, New York, 1994, 1965, Pag. 40. 144 não se dissociavam da moralidade. A primeira cultura a interrogar-se e questionar-se a si mesma. A primeira a separar as massas em seres individuais que foram ganhando gradualmente o direito de pensar e agir-se próprios, veio a converter-se, graças a essa desconhecida prática chamada liberdade, na civilização mais poderosa do nosso mundo 38. Nenhuma pessoa séria negará as injustiças cometidas na conquista do novo mundo, e já naquela os sacerdotes as relataram e condenaram. Mas é lógico que gostaríamos de dourar a pílula, de encontrar alguma atenuante para a tragédia demográfica que se abateu sobre os povos do novo mundo durante a era dos descobrimentos. E essa atenuante foi o fato de que o encontro entre esses povos proporcionou uma ocasião especialmente oportuna para que os moralistas discutissem e desenvolvessem os princípios fundamentais que devem governar o relacionamento entre os povos 39. Como Anke conclui acertadamente, os ideais que alguns espanhóis puseram em prática quando descortinaram o novo mundo não perderam o seu grande brilho enquanto os homens acreditarem que os outros povos têm o direito de viver, que é possível encontrar métodos justos para conduzir as relações entre os povos e, essencialmente, que todas as pessoas do mundo são homens 40. Estas são as ideias com as quais o Ocidente se identificou séculos e que nos chegaram diretamente através do autêntico pensamento católico. Aqui temos outro pilar da civilização ocidental construído pela igreja. 38 citado em Robert C. Royal, Columbus Montreal, 1492-5. 1992. Segunda Ede, Young America's Fundation, Erndon, Virginia, 1993. Pags. 23-4. 39. Frey. C. Brown. Oldham Oro 5. New. Culture Shock in 1492. Península Harvard, City. 1992. 2. 40. Leuizanc, de Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America. Pags. 178-9. 8. A igreja e a economia habitualmente, começa-se a contar a história do pensamento econômico a partir de Adam Smith e de outros pensadores do século XVIII. Os próprios católicos, particularmente os hostis à economia de mercado, também tendem a identificar os princípios e a visão da economia moderna com os pensadores do iluminismo. No entanto, os medievais e os últimos comentaristas escolásticos entenderam e teorizaram sobre a livre economia seguindo roteiros que se revelaram profundamente fecundos para o desenvolvimento de um sádio pensamento econômico no Ocidente. A economia moderna constitui, portanto, outra área na qual, até há pouco, a influência católica vinha sendo frequente e obscurecida ou negligenciada. A verdade é que hoje começa-se a reconhecer os católicos como seus fundadores. Os fundadores da ciência econômica Joseph Schumpeter, um dos grandes economistas do século XX, na sua história da análise econômica, 1954, prestou homenagem às menosprezadas contribuições dos escolásticos. Foram eles, escreveu mais do que qualquer outro grupo, os que chegaram mais pênu de ser os fundadores da ciência econômica I. Ao nome de Schumpeter, poderíamos um Joseph Schumpeter, Historioth Econômica Análisis, Oxford University Press, New York, 1954, PAG. 97 e 146 acrescentaram de outros estudiosos de prestígio, como Ramondi de Hover, Majoric Grisio Tinson e Alejandro Schafuén II. Muhayane Rothbard, outro grande economista do século XX, dedicou um longo capítulo da sua aclamada história do pensamento econômico às reflexões dos escolásticos, que alcançaram o cume na Escola Austríaca de Economia, uma escola do pensamento econômico que se desenvolveu em fins do século XIX e que continua viva nos dias atuais. Essa escola pode gloriar-se de uma série de brilhantes economistas, desde Carlinger até o Genvon von Bauer-Killow e von Mises. Um dos seus membros mais destacados, F.A. AIEC, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1974. Mas antes de examinarmos o trabalho dos últimos escolásticos, devemos considerar as contribuições, frequentemente ignoradas, de estudiosos católicos ainda mais antigos. Jean Bourdin, 1300 a 1358, exemplo, que foi reitor da Universidade de Paris, trouxe importantes novidades à moderna teoria monetária. Em vez de encarar o dinheiro como um produto artificial, freuto da intervenção do Estado, Bourdin demonstrou que o dinheiro surgiu livre e espontaneamente no mercado. Primeiro como uma mercadoria útil e depois como meio de troca. Outras palavras, o dinheiro não surgiu um decreto governamental, mas como meio de simplificar as trocas. Tratava-se de encontrar uma mercadoria que dois veja-se Raimond de Rouver, de Concept of Justiprice, Teoria and Economic Policy, Journal of Economic History 18, 1958. Pags. 418 a 34, Id, Business, Banking, and Economic Talking in Latio Medieval and Modern Europe, in Julius Kirchner. Id, Selected Studies of Raimond de Rouver, University of Chicago Press, Chicago, 1974. Pags. 306 a 45, Alejandro Achafuen, Faitan Berti, The Economic Talking of Tila Ticholas Tix, Lexington Lion, Maryland, 2003, Majoric Criccio Tinson, Tichol of Salamanca, Readings in Spanish Monetary Theory, 1544 a 1605. Clarendon Press, Oxford, 1952. Iden, Early Economic Talking in Spain, 1177 a 1740. Georgia Leung, Londres, 1978. Giuseppe Schumpeter, History of Economic Analysis, Mhayan e Rothbard, An Austrian Perspective on the History of Economic Talking, England, Wall. 1, Economic Talking Before Adam Smith, Edward Eulgar, Antes, England, 1995. Pags. 99 a 133. 147 pudesse ser desejada e adotada utilmente todos três. Essa mercadoria amplamente desejada devia, conseguinte, ser adotada antes de mais nada em função da sua capacidade de satisfazer necessidades não monetárias. Devia também possuir certas características importantes. Devia ser facilmente manuseável e divisível, além de durável, e possuir um alto valor unidade de peso, de tal modo que uma pequena quantidade dela tivesse valor suficiente para facilitar praticamente todas as transações. Nesse sentido o traço escreve um especialista. Buridan deu início à classificação das qualidades monetárias dos produtos, que viria a ser tema do primeiro capítulo dos manuais sobre o dinheiro e os bancos até o fim da era do padrão ouro, na década de 1934. Nicolau Oresmi, 1325 a 1382, bispo de Lisielx, discípulo de Buridan, deu uma importante contribuição à teoria monetária. Polifacético e esperte em matemática, astronomia e física, escreveu um tratado sobre a origem, natureza e transformações do dinheiro, que foi considerado um marco da ciência monetária, pois fixou padrões que não seriam superados em muitos séculos e mesmo hoje, sob certos aspectos. Também foi chamado o pai e fundador da ciência monetária 5. Foi ele o primeiro a afirmar o princípio que mais tarde viria a tornar-se conhecido como a lei de Greson. X acordo com ela, se duas moedas coexistem na mesma economia, e o governo fixa para uma e outra um valor que diverge do que poderiam alcançar no mercado livre, a moeda que o governo supervalorizou artificialmente e levará esse mesmo governo a tirar de circulação a desvalorizada. Isso, Oresmi sustentou que se o valor das moedas fixado legalmente difere do valor de mercado dos metais, a moeda subvalorizada desaparecerá totalmente da circulação e permanecerá como 3. 1. Pags. 73 a 74. Ludwig von Misks, o grande economista do século XX, demonstrou que o dinheiro nasceu desse modo. 4. Ibid. Pag. 74. Veja-se também Thomas E. Woods, Tichur Shanti Market, a Catholic Defense of the Free Economy. Pags. 87 a 89. 93. 5. Jorgui Dursman, Nicholas Oresmiante e First Monetary Treatise. 9 de maio de 2004. Mises.org. 148. Única moeda é que está supervalorizada. 6. Com efeito, é o que aconteceria hoje se o governo declarasse que 3 quartos de dólar devem ser tidos como equivalentes a uma nota de 1 dólar. As pessoas deixariam imediatamente de usar as notas de 1 dólar e quereriam fazer os seus pagamentos com os quartos de dólar artificialmente valorizados. As notas desapareceriam de circulação. Oresmi compreendeu também os perniciosos efeitos da inflação. Explicou que a perda de valor da unidade monetária decretada pelo governo não contribui para a solidez da economia, pois interfere no comércio e provoca uma alta geral de preços, além de enriquecer o governo à custa do povo. Sugeriu que o ideal seria que o governo nunca interferisse no sistema monetário. 7. Os últimos escolásticos partilharam desse ponto de vista sobre a economia monetária. Observaram que houve na Espanha do século XVI uma clara relação de causa e efeito entre a fluência dos metais preciosos do novo mundo e a forte inflação de preços. E chegaram à conclusão mais geral, assim dizer, a uma lei econômica, de que a excessiva abundância de qualquer mercadoria tenderia a trazer consigo um decréscimo no seu preço. Naquilo que foi descrito a alguns estudiosos como primeira formulação da teoria quantitativa do dinheiro, o teólogo escolástico Martin de Spilcueta, 1493 a 1586, escreveu, Sesmo Hayane Rothbard, An Austrian Perspective Only Story of Economic Told, Vó. 1. Pag. 76. O raciocínio de Oresme era assim. Suponhamos que as duas moedas sejam ouro e a prata e que, no mercado, 16 onças de prata têm o mesmo valor que uma onça de ouro. Suponhamos ainda que o governo estabeleça uma equivalência legal de lã para 1, de tal modo que as pessoas sejam forçadas a tratar 15 onças de prata e uma onça de ouro como se tivessem igual. Valor. Essa razão, logicamente, supervaloriza a prata, já que, de acordo com o valor de mercado dos dois metais, 16 moedas de prata equivalem a uma de ouro. Mas o governo, com a sua razão de 15 para 1, está dizendo ao público que eles podem pagar dívidas contraídas em moedas de ouro a uma razão de apenas 15 moedas de prata uma moeda de ouro em vez das 16 que a avaliação do mercado requereria. Como resultado, as pessoas começaram a fugir do ouro e a fazer os seus pagamentos em prata. 7 Jorgui Dussman, Nisholas Oresmiante e Fist Monetari Treatisi. 149 Em países onde há uma grande escassez de dinheiro, todas as mercadorias disponíveis para venda, mesmo que sejam equivalentes, e até a própria mão de obra humana, são oferecidas menos dinheiro do que em lugares onde lhe é abundante. Assim, vemos experiência que, na freiança, onde o dinheiro é mais escasso do que na Espanha, o pão, o vinho, as roupas e o trabalho têm um valor muito menor. É, mesmo na própria Espanha, em épocas em que o dinheiro era mais escasso, as mercadorias disponíveis para venda e o trabalho custavam muito menos do que depois da descoberta das Índias, que inundou o país de ouro e prata. A razão disso é que o dinheiro vale mais onde e quando é escasso do que onde e quando é abundante. A observação de que, como dizem alguns, a escassez de dinheiro reduz o preço, dos outros produtos, tem a sua origem na circunstância de que a excessiva valorização do dinheiro faz com que as outras coisas pareçam baratas. É como acontece quando um homem baixo se coloca ao lado de outro muito alto. Parece menor do que quando se coloca ao lado de um homem da sua mesma estatura 8. Outro trabalho importante no campo da teoria econômica foi o do cardeal Thomas de Ville, chamado Caetano 1468 a 1534, um eclesiástico extraordinariamente influente que, entre outras coisas, tinha entrado em discussão com Martinho Lutero acerca da autoridade pontifícia, fazendo-o cair em contradição 9. No seu Tratado de Cambis, de 1499, em que procurou defender o comércio exterior do ponto de vista moral, Caetano também fez notar que o valor do dinheiro no 8. Alejandro Achafuen, Faitan Liberty, Pag. 62. 9. Lutero rejeitou a doutrina de que, ao dar ao apóstolo Pedro as chaves do reino dos céus, que freie. MT 16, 18. Cristo tivesse investido os sucessores de Pedro na autoridade de ensinar e governar o mundo cristão. Mas Caetano demonstrou que, em um versículo paralelo do Velho Testamento, ex-22, 22, também se usou o simbolismo da chave e que a chave era efetivamente um símbolo da autoridade que seria transmitida aos sucessores. Para uma boa visão geral dessa imagem da chave na Bíblia, e particularmente da passagem de MT 16, 18. Freia quentemente contestada. Veja-se Stanley e ele já que, Chiquês of Chiquindon, Atul Suite e Nestu Trout, Freon Cisca Erald Press, Chicago, Illinois, 1986. 150 presente podia ser afetado pelas expectativas da situação do mercado no futuro, tanto pela expectativa de acontecimentos prejudiciais e danosos, que podiam ir desde as freacas colheitas até a guerra, como pela expectativa de mudanças no volume de dinheiro em circulação. Desse modo, escreve Murray Totibardi, o cardeal Caetano, um príncipe da igreja do século XVI, pode ser considerado o fundador da teoria das expectativas na economia X. A teoria do valor subjetivo entre os mais decisivos e importantes princípios econômicos desenvolvidos e amadurecidos com a ajuda dos últimos escolásticos e dos seus imediatos predecessores, encontra-se a teoria do valor subjetivo. Baseados em parte nas suas próprias análises e em parte inspirados nos comentários de Santo Agostinho na sua obra A Cidade de Deus, esses pensadores católicos sustentaram que o valor não deriva de fatores objetivos, como o custo da produção ou volume de trabalho nela empregada, mas da avaliação subjetiva dos indivíduos. O Freyad Freonciscano Pierre de Jean-Olivier, 1248 a 1298, foi o primeiro a propor essa teoria. Sustentava que o preço justo de um bem resultava da avaliação subjetiva que os indivíduos fizessem desse bem, da medida em que o considerassem útil e desejável para eles. Mais propriamente, surgia da interação entre compradores e vendedores do mercado, manifestada pelo próprio auto de comprar ou obter-se de comprar determinada mercadoria a determinado preço. 11. Um século e meio mais tarde, São Bernardino de Sena, um dos maiores pensadores em matéria econômica da Idade Média, adotou a teoria do valor subjetivo de Olivier, praticamente palavra-palavra 12. Quem imaginaria que essa teoria proveia de um Freyad Freonciscano do século XIII? Desmo Hayane Rothbard, Auslian Perspective onde a historia of economic told, vo. 1. Pags. 100 a 1. 11 biden pags. 61. 12 biden pags. 62. 151 Os últimos escolásticos adotaram também essa posição. Como escreveu Luiz Saravia de Lacalle, no século XVI, aqueles que medem o justo preço pelo trabalho, custos e riscos que corre a pessoa que comercia ou produz, uma mercadoria, ou pelo custo do transporte e despesas de viagem, vírgula, ou pelo que o fabricante tem de pagar pela produção. Riscos e mão de obra, cometem um grande erro, e erro ainda maior cometem aqueles que admitem um lucro de 20 ou 10 cento. Porque o justo preço tem origem na abundância ou escassez das mercadorias, comerciantes e dinheiro, vírgula, e não nos custos, trabalho e risco. Se tivéssemos de tomar em consideração o trabalho e o risco para avaliar o justo preço, nenhum comerciante jamais sofreria perdas, nem se levaria em conta a abundância ou escassez do mercadorias. Os preços não são normalmente fixados com base nos custos. Que um fardo de linho, trazido via terrestre da Inglaterra com grande dispêndio, há de valer mais que um transportado mar, com um gasto bem menor. Que um livro escrito à mão há de valer mais que um impresso, quando este último tem os seus custos de produção mais bem planejados. O justo preço não depende dos custos, mas de como se avalia geralmente um bem treze. E o cardeal jesunta João de Lugo, 1583 a 1660, corroborou essa teoria com argumentos próprios. Os preços não variam de acordo com a perfeição intrínseca e substancial dos artigos. Uma vez que os ratos são mais perfeitos que o milho e, mesmo assim, valem menos. Mas em função da sua utilidade para as necessidades humanas e, conseguinte, em função do apreço que se tem eles. Em uma casa, as joias são muito menos úteis que o milho se, mesmo assim, o seu preço é muito mais alto. E devemos levar em conta não apenas apreciação dos homens prudentes, mas também treze. Cite, Muhayana e Rothbard, New Lincoln e Prehistory of Neustrian Shoal, Enidin Gedolan, Ed, Tifondatons of Modernals Iriart Economics, Sheik Dwyde, Kansas City, 1976, Pag 55, 152 a dos imprudentes, caso eles sejam suficientemente numerosos em um lugar. É isso que, na Etiópia, as nossas bijuterias são trocadas equitativamente ouro, porque são comumente mais estimadas ali. E, entre os japoneses, objetos antigos feitos de ferro e cerâmica, que não valem nada para nós, alcançam um alto preço causa da sua antiguidade. A estima que se tem um bem, mesmo quando insensata, ele avalia o preço natural, uma vez que o preço deriva da estima que suscita. O preço natural soube pela abundância de compradores e de dinheiro, e desce pelos fatores contrários. 14. Luiz de Molina, 1535 a 1600, outro jesuíta, declarou igualmente, o justo preço das mercadorias não é fixado de acordo com a utilidade que o homem vê nelas, como se, caeteris paribits, a natureza e a necessidade de usá-los determinassem a quantia do preço. Vírgula. Depende de como cada homem aprecia uma mercadoria. Isso explica que o justo preço de uma pérola, que só pode ser usada como adorno, em mais alto que o justo preço de uma grande quantidade de grãos, vinho, carne, pão ou cavalos, embora a utilidade destas coisas, que também são de natureza mais nobre, seja mais prática e superior que a utilidade de uma pérola. É isso que podemos concluir que o justo preço de uma pérola depende do valor que os homens lhe confiram como Enfeite XV. Kalenger, cuja obra Princípios da Economia, 1871, teve uma influência tão profunda no desenvolvimento da economia moderna, e que tem sido identificado com a tradição aristotélico-tomista XVI, explicou de um modo muito prático as implicações do valor subjetivo. Suponhamos que o tabaco deixasse repentinamente de ler qualquer utilidade para os seres XIV e Citi. Alejandro Achafucne, Faitan Liberti, Pags, 84 a 5, 15 e Bidem, Pag, 84, 16. Entende-se melhor Kalenger no contexto do nescolasticismo Aristotelinho Samuel Bostap, de Metodemus Tret, em Peter J. Boetich, Ed, de Elgar Companionto Austrian Economies, Edward Elgar, Xeltenham, Uok, 1994, Pag, 460, 153 humanos, a partir desse momento, já ninguém mais o desejaria ou necessitaria dele para coisa alguma. Imaginemos, além disso, uma máquina que tivesse sido projetada unicamente para o processamento do tabaco e não servir-se para nenhuma outra finalidade. Como resultado dessa mudança do gosto das pessoas, com a perda do valor de uso do tabaco, como diria Menger, o valor dessa máquina cairia igualmente para zero. Daqui se conclui que o valor do tabaco não deriva dos custos da sua produção. Os fatores de produção empregados no processamento do tabaco têm o seu próprio valor derivado do valor subjetivo que os consumidores dão ao tabaco, que é o produto final para o qual se empregam esses fatores 17. A teoria do valor subjetivo, essencial para a economia, não tem nada a ver com o antropocentrismo ou relativismo moral. A economia lida com a realidade e com as implicações das escolhas humanas. Para entender e explicar as escolhas humanas, devem se levar em conta os valores que nelas se vêem, o que não significa, naturalmente, aprovar esses valores. No caso descrito Menger, isso conduz-nos muito simplesmente à lógica conclusão de que, quando as pessoas não dão valor a determinado objeto, também não dão valor aos fatores especificamente destinados a produzi-lo. Esta teoria implica também uma refutação direta da teoria do valor trabalho, hoje associada a Karl Marx, o pai do comunismo. Marx não acreditava na moral objetiva, mas acreditava que se podia atribuir valores objetivos aos bens econômicos. Esse valor objetivo baseava-se no número de horas de trabalho empregadas na produção de determinado bem. Não é que Marx afirmasse que o valor de um produto resulta do mero trabalho despendido. Não disse que, se eu passasse todo dia colando latas vazias de cerveja umas às outras, o freuto desse meu trabalho seria ipsofato valioso. As coisas só seriam consideradas valiosas, admitia Marx, se os indivíduos desatribuíssem valor de uso. Mas, uma vez que os indivíduos atribuíssem valor de uso a um bem, o valor desse bem seria determinado pelo número de horas de trabalho empregadas na 17 Callenger, Principles of Economics, Libertarion Press, Groves City, Penn. 1994, PAG 64 a 66. 154 sua produção 18. Marx deduziu da sua teoria do valor trabalho a ideia de que, em uma economia livre, os trabalhadores eram explorados porque, sendo seu esforço a fonte de todo valor, os salários que recebiam não refletiam plenamente esse esforço. Para ele, os lucros retidos pelo empregador eram totalmente merecidos e levavam a uma injusta apropriação daquilo que, direito, pertencia aos trabalhadores. Está fora do nosso propósito fazer aqui uma refutação sistemática de Marx. Mas, com o auxílio das reflexões dos últimos escolásticos, podemos ao menos entender o erro primário em que incorreu a teoria do valor trabalho 19. Marx não estava errado ao perceber a relação que é entre o valor de um bem e o valor trabalho empregado na produção desse bem. Esses dois elementos estão frequentemente relacionados. O seu erro foi ter invertido os termos da relação causal. Um bem não tem o seu valor derivado do trabalho nele empregado. É o trabalho empregado nele que tem o seu valor derivado da maior ou menor estima que os consumidores têm pelo produto final. Vemos assim que, quando São Bernardino de Sena e os escolásticos do século XVI argumentaram a favor da teoria do valor subjetivo, apontavam para um conceito econômico crucial, que, implicitamente, antecipou e refutou um dos maiores erros econômicos da moderna. O próprio Adam Smith, conhecido pela história como o maior defensor do livre mercado e da liberdade econômica, foi bastante ambíguo na sua exposição da teoria do valor, a ponto de ter deixado a impressão de que os bens têm o seu valor derivado do trabalho 18. Deixemos de lado algumas das dificuldades imediatas dessa teoria. Exemplo a sua incapacidade de explicar que as obras de um artista sobem de preço após a sua morte. Certamente, não houve nenhum trabalho adicional que justificasse esse aumento de preço. A teoria do trabalho é inútil para explicar este fenômeno tão comum. Dezenove para uma refutação direta de Marx. Veja-se o esquecido clássico de Eugen von Bonbauerck, Karte Marx and the Eche Office System, TF1, Londres, 1898. Pode-se encontrar em George Reisman Capilatism, James Wambux, Ottawa, Illinois, 1996. Uma réplica ainda mais funicencial acerca do erro de Marx em não levar em conta a teoria do valor subjetivo. As restantes obras indicadas nestas notas, podem-se ver argumentos suplementares que mostram que as ideias de Marx sobre a exploração do trabalho eram essencialmente infundadas. 155 ciclo empregado na sua produção. Rothbard foi mais longe e chegou a sugerir que a teoria do valor trabalho formulada Smith no século XVIII alimentou a teoria de Marx no século seguinte, e que a economia, para não dizer o mundo como um todo, teria corrido muito melhor sorte se o pensamento econômico tivesse permanecido fiel à teoria do valor exposta pelos pensadores católicos a que referidos. Os economistas frianceses e italianos, influenciados pelos escolásticos, mantiveram de modo geral a posição correta. Foram os economistas ingleses que se desviaram tão tragicamente para as linhas de pensamento que culminaram em Marx. Católicos e protestantes uma pesquisa sobre a influência do pensamento católico no desenvolvimento da ciência econômica não pode deixar de lado as contribuições de Emil Calder. Calder elaborou uma vasta obra de conjunto, na qual procurou descobrir, entre outras coisas, que a, correta, teoria do valor subjetivo se desenvolveu e floresceu entre os pensadores católicos, frianceses ou italianos, enquanto a, incorreta, teoria do valor trabalho exerceu tanta influência nos pensadores protestantes, sobretudo anglosaxões. Na sua obra Uma História da Teoria da Utilidade Marginal 1965, sugeriu que a solução para esse quebra-cabeça podia ser encontrada na importância que um protestante de inteligência tão excepcional como Calvino atribuiu ao trabalho. Para Calvino, o trabalho, fosse de que natureza fosse, gozava de uma aprovação divina e era um campo decisivo para que o homem pudesse dar glória a Deus. Essa ideia levou os pensadores dos países protestantes a enfatizar o trabalho como elemento determinante do valor. Qualquer filósofo social ou economista exposto ao calvinismo, explicou Calder, será tentado a dar ao trabalho um papel de destaque na sua teoria social ou econômica, e não se pode encontrar melhor modo de exaltar o trabalho do que pela combinação do trabalho com a teoria do valor, tradicionalmente a verdadeira base de um 156 sistema econômico. Deste modo, o valor torna-se o valor-trabalho 20. De acordo com Calder, observava-se essa tendência em pensadores como John Locke e Adam Smith, que, nos seus escritos, puseram grande ênfase no trabalho, embora suas concepções fossem mais propriamente ideístas em sentido amplo do que protestantes 21. Esses pensadores absorveram as ideias calvinistas que dominaram o seu meio cultural. Smith, exemplo, sempre simpatizou com o presbiterianismo, que era um calvinismo organizado. E essa simpatia bem pode explicar a ênfase que pôs no trabalho como fator determinante do valor 22. Os países católicos, em, profundamente influenciados pela linha de pensamento aristotélica e tomista, não sentiram a mesma atração pela teoria do valor-trabalho. Aristóteles e São Tomás encararam a atividade econômica como meio de proporcionar prazer e felicidade. Daí resultava que os objetivos da economia eram profundamente subjetivos, uma vez que o prazer e a felicidade não são estados quantificáveis do ser e a sua intensidade não pode ser medida com precisão. A teoria do valor subjetivo seguia-se a essa premissa como a noite sucede ao dia. Se a finalidade da economia é, em certa medida, o 20.000 Calder, a historiof marginal utility theory, Princeton University Press, Princeton, 1965, Pag. 5.21 Locke a freia quentemente mal interpretado neste ponto, pois não é verdade que acreditasse na teoria do valor-trabalho. Os seus ensinamentos sobre o trabalho tinham a ver, não tanto com a teoria do valor-trabalho, mas com a justiça da aquisição inicial em um mundo em que os bens ainda não tivessem proprietários. Locke afirmava que, em um estado natural, em que pouquíssimos bens são propriedade privada dos indivíduos, é licito que alguém reclame como próprio um bem ou um pedaço de terra ao qual tenha aplicado o seu trabalho. Exemplo, desmaiando um campo ou simplesmente colhendo uma maçã de uma árvore. O trabalho exercido sobre um bem proporciona ao indivíduo um direito moral sobre esse bem. Depois que um bem se tomou propriedade privada, deixe de ser necessário que a pessoa continue a aplicar-lhe trabalho para relei-lo e designá-lo como próprio. Os bens de propriedade privada são legitimamente propriedade dos seus donos, quer tenham sido adquiridos diretamente do estado de natureza, conforme vimos, quer tenham sido adquiridos com preudoação de quem possuía legitimamente o título de propriedade. Isto nada tem a ver com atribuir um valor aos bens com base no trabalho empregado. 22 Emil Calder, A Historia of Marginal Utility Theory. Pags. 5 a 6. 157 Prazer, escreveu Calder. Então, de acordo com o conceito aristotélico da causa final, todos os princípios da economia, incluído o do valor, devem derivar desse objetivo. Segundo esse modelo, o valor tem a função de mostrar quanto de prazer pode derivar dos bens econômicos. 23. Logicamente, é impossível provar o acerto da explicação de Calder, embora o autor reúna as sugestivas evidências de que os pensadores protestantes e os católicos daquele tempo tiveram uma sensibilidade incipiente a respeito da raiz teológica dos respectivos desentendimentos sobre o valor econômico. De qualquer modo, permanece o falho de que os pensadores católicos, merced a sua específica tradição intelectual, chegaram à conclusão correta sobre a natureza do valor, ao passo que os protestantes se enganaram amplamente. Mesmo que os pensadores católicos tivessem chegado simples a caso a esses importantes princípios econômicos e depois os tivessem visto enlanguecer sem influir nos seus sucessores, já teria sido um feito. Mas a verdade é que essas ideias dos últimos escolásticos exerceram uma profunda influência, e temos provas que nos permitem seguir o seu rastro ao longo dos séculos. O protestante holandês Hugo Grotius, conhecido pelas suas contribuições para a teoria do direito internacional, citou expressamente esses pensadores no século XVII e adotou muitos dos seus pontos de vista econômicos. A sua influência nesse século também persistiu na obra de influentes jesuítas, tais como Leonardo Lecius e João de Lugo XXIV. Na Itália do século XVIII, há fortes evidências dessa influência no padre Ferdinando Gagliani, que é citado vezes como o introdutor das ideias de utilidade e escassez como fatores determinantes. Minantes XXIII e Bieden, 9. Os grifos são nossos. XXIV. A escolástica veio ser desprezada tanto pelos protestantes como pelos racionalistas, e é isso que as referências explicita às obras dos últimos escolásticos. Parte de alguns dos seus sucessores foram fugazes. Não obstante, os historiadores do pensamento podem reconstruir a influência desses pensadores, sobretudo porque foram os próprios inimigos da escolástica que citaram expressamente as suas obras. Veja-se Muhayen. Cotibardi. New Link on the Prehistory of the Australian Show. Pags. 65 a 7. 158 do preço 25. Igualmente, Antony Huguesi, uma contemporânea de Gagliani, deveu muito ao pensamento escolástico. O papel central dos conceitos de utilidade, escassez, e valor de mercado, escreve Rottibardi, espalhou-se pela freiança a partir de Gagliani, até chegar ao abé freiances et inibominotti de Condilac, 1714 a 80, em fins do século XVIII, assim como a um outro pensador, Anne Robert Jacques Sturgot, 1727 a 81, ponto vírgula freiançois Quesnay, 1694 a 1774, e os fisiocratas freianceses do século XVIII, considerados, muitas vezes, como os fundadores da ciência econômica, foram também muito influenciados pelos escolásticos 26. No seu livro Fé e Liberdade, O Pensamento Econômico dos Últimos Escolásticos, 2003, Alejandra Chafuim mostra que, questão após questão, esses pensadores dos séculos XVI e XVII não apenas compreenderam e desenvolveram princípios econômicos decisivos, mas também defenderam os princípios da liberdade econômica e da economia de livre mercado. Dos preços e salários ao dinheiro e à teoria do valor, os últimos escolásticos anteciparam o melhor do pensamento econômico dos últimos séculos. Especialistas em história do pensamento econômico têm tido uma consciência cada vez mais clara da contribuição proporcionada pelos últimos escolásticos à economia 27. Isso, é uma arrematada tolice alegar, como fazem alguns polemistas, que a ideia do livre mercado foi desenvolvida no século XVIII anti-católicos fanáticos. Nem que foi publicada a enciclopédia francesa, violentamente anti-católica. Essas ideias já vinham sendo veiculadas havia centenas de anos. E o que essa obra fez foi repetir as análises escolásticas acerca da formação dos preços 28. 25. Estou em grande dívida com Hayane Rothbard, Neulichon-Liprohistory of the Estrancial, a propósito das minhas considerações sobre a influência posterior dos últimos escolásticos. 26. Veja-se-mo Hayane Rothbard, Neulichon-Tiprohistory of the Estrancial, Pag. 66. 27. Frey, Thomas-Liprohistory of the Estrancial, Pag. 67. 159. Como a caridade católica mudou o mundo uma atitude assombrosa no início do século IV, a fome e a doença assolavam o exército do imperador Constantino. Pacômio, um soldado pagão, observava com assombro como muitos dos seus companheiros romanos ofereciam comida e assistência aos que precisavam de ajuda, socorrendo-os sem qualquer discriminação. Cheio de curiosidade, quis saber quem eram essas pessoas e descobriu que eram cristãos. Que tipo de religião era aquela, admirou-se, que podia inspirar tais atos de generosidade e humanidade. Começou a instruir-se na fé e, antes de o perceber, já estava no caminho da conversão. Esse mesmo sentimento de assombro, continuaram a suscitá-lo as obras de caridade católicas através dos tempos. O próprio Voltaire, talvez o mais prolífico propagandista anticatólico do século XVIII, se mostrou respeitosamente admirado com o heroico espírito de sacrifício que animou tantos dos filhos e filhas da igreja. Talvez não haja nada maior na terra, disse ele, que o sacrifício da juventude e da beleza com que belas jovens, muitas vezes nascidas em berço de ouro, se dedicam a trabalhar em hospitais pelo alívio da miséria humana, cuja vista causa não tanta aversão à nossa sensibilidade. Um Alvin J. Schmid, um Derte Influência, ou Gestianity Transformer Civilization, Zondervan, Grand Rapides, Michigan, 2001, PAG. 130. 161 Tão generosa caridade tem sido imitada, mas de modo imperfeito, gente afastada da religião de Roma II. Exigiria volumes sem conter laborar uma lista completa das obras de caridade católicas promovidas ao longo da história pessoas, paróquias, dioceses, mosteiros, missionários, freiates, freieiras e organizações leigas. Basta dizer que a caridade católica não tem paralelo com nenhuma outra, em quantidade e variedade de boas obras, nem no alívio prestado ao sofreimento e miséria humanos. Podemos ir mais longe e dizer que foi a igreja católica que inventou a caridade tal como a conhecemos no ocidente. Tão importante como o puro volume das obras de benemerência e a diferença qualitativa que distinguiu a caridade da igreja daquela que a havia precedido. Seria tolice negar que os grandes filósofos antigos proclamaram nobres sentimentos traduzidos em filantropia, ou que homens de valor fizeram importantes e substanciais contribuições em prol das suas comunidades. Esperava-se dos ricos que financiassem termos, edifícios públicos e todo tipo de entretenimentos populares. Plínio jovem, exemplo, nem de longe foi o único a dotar a sua cidade natal de uma escola e uma biblioteca. Não obstante, o espírito de caridade no mundo antigo era, em certo sentido, deficiente, se o compararmos com aquele que foi praticado pela igreja. A maior parte dos gestos de generosidade nos tempos antigos envolviam interesse próprio, não eram puramente gratuitos. Os edifícios financiados pelos ricos exibiam ostensivamente os seus nomes. As doações eram feitas de modo a deixar os beneficiários em dívida para com os doadores, ou então atraíam as atenções para as suas pessoas e a sua grande liberalidade. Servir de coração alegre os necessitados e ampará-los sem nenhuma expectativa de recompensa ou reciprocidade. Não era certamente o princípio que prevalecia. Cita-se vezes o estoicismo, uma antiga escola de pensamento que remonta mais ou menos ao ano 300 a.c., e que permanecia viva nos primeiros séculos da era cristã. Traço como uma linha pré-cristã de pensamento que recomendava 2. Michael Davies, Foraliar Antroni, Tirising e Tivende, Renan Teprês, S.T. Pau, Minnesota, 1997, Pag. 13. 162 – Fazer o bem aos semelhantes sem esperar nada em troca. Os estoicos ensinavam que o homem bom era aquele que, como cidadão do mundo, cultivava o espírito de fraternidade para com seus semelhantes e, essa razão, parecia ser um mensageiro da caridade. Mas também ensinavam que era preciso suprimir os sentimentos e as emoções como coisas impróprias de um homem. O homem devia manter-se totalmente imperturbável perante quaisquer acontecimentos exteriores. Mesmo os mais trágicos, devia possuir um autodomínio tão forte que fosse capaz de encarar a pior catástrofe com absoluta indiferença. Esse era também o espírito com que o homem sábio devia assistir os menos afortunados, não impelido pelo desejo de compartilhar a aflição e a tristeza daqueles a quem socorria, nem estabelecendo qualquer vínculo emocional com eles, mas com o espírito de desinteresse e a ausência de emoção próprios de quem simplesmente cumpriu seu dever. Rodinei Stark diz que a filosofia clássica considerava a predade e a compaixão como emoções patológicas, defeitos do caráter que os homens racionais deviam evitar. Dado que a predade implicava prestar uma ajuda ou alívio e merecidos, era contrária à justiça 3. Assim se explica que o filósofo romano Sêneca tenha podido escrever, o sábio poderá consolar aqueles que choram, mas sem chorar com Cês, socorrerá o naufre e a Agu, dará hospitalidade ao proscrito e esmolas ao pobre, vírgula, restituirá o filho à mãe em prantos, salvará o cativo da arena e até mesmo enterrará o criminoso, mas em toda sua mente e no seu semblante estará igualmente imperturbável, não sentirá compaixão, socorrerá e fará o bem porque nasceu para e assistir os seus semelhantes, para trabalhar pelo bem-estar da humanidade e para dar a cada um a sua parte, vírgula, o seu rosto e a sua alma não denunciarão nenhuma emoção quando olhar para o aleijado, o esfarrapado, o encurvado e o mendigo esquelético e macilento, mas ajudará aqueles que 3. Vincent de Carro e David Schifflett, Christiane Tiontreal, em Conterbox, São Francisco, 2001, Pag. 142. 163 merecem e, como os deuses, será propício ao infeliz, vírgula, só os olhos doentes se umedessem ao verem lágrimas em outros olhos 4. É verdade que, paralelamente ao desenvolvimento do cristianismo, algumas das asperezas do primitivo estoicismo começaram a dissolver-se. Dificilmente se poderão ler as meditações de Marco Aurélio, o imperador romano do século II e filósofo estoico, sem pressionar-se com o grau de semelhança que é entre o pensamento desse nobre pagão e o cristianismo, foi isso que São Justino Mártir veio elogiar os estoicos seus contemporâneos, mas a implacável supressão de emoção e do sentimento, que tanto caracterizou essa escola, já havia cobrado o seu tributo, desconhecendo a grandiosa dimensão do ser humano. Entre os muitos exemplos de estoicismo, ressalta o de Anachagoras, um homem que, ao ser informado da morte do seu filho, se limitou a observar, eu nunca pensei que tivesse gerado um imortal. E espanta-nos o vazio moral de estilpo, que, ante a conquista da sua cidade natal e a perda das suas filhas levadas para escravidão ou concubinato, proclamou que, ao fim e ao cabo, não linha realmente perdido nada, já que o homem sábio transcende todas as suas circunstâncias. 5 – Era simplesmente lógico que aqueles homens, tão impermeáveis à realidade do mal, fossem indolentes à hora de aliviar os seus efeitos sobre os seus semelhantes. Homens que se recusavam a reconhecer a dor e a doença como males, anota um observador, também estavam pouco propensos a aliviá-las aos outros. 6 – O espírito de caridade na igreja não surgiu no vácuo, mas bebeu a sua inspiração nos ensinamentos de Cristo. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiver desamor uns quatro novos um dos outros. 1 – Apletón Andico, New York, 1870. Pags. 199 – 200. 5 – Bieden, Pag. 201. 6 – Bieden, Pag. 202. Para uma boa discussão sobre a ausência de ideia de caridade cristã no mundo antigo, Ver Gerard Goulion, Christian Charilintian Saint-Church, Charles Scribner Sons, New York, 1883. Pags. 2 – A 44. 164 aos outros. Ju 13. 34 – A 35. Cufrei. T4. 2 – São Paulo afirmou que os cuidados e a caridade dos cristãos deviam ser oferecidos mesmo aos que não pertencessem a comunidade dos fiéis, ainda que fossem inimigos da fé, Kifrei. Rom. 12. 14 – 20. Gal. 6. 10. Aí estava um novo ensinamento para o mundo antigo. De acordo com William Lecky, um crítico frequentemente severo da igreja, não se pode sustentar nem na prática, nem na teoria, nem nas instituições fundadas, nem no lugar que a CIA foi atribuído na escala dos deveres, que a caridade ocupasse na antiguidade um lugar comparável àquele que atingiu no cristianismo. Quase todo o socorro era prestado pelo Estado, muito mais razões políticas do que sentimentos de benevolência, e o costume de vender crianças, os inumeráveis enjeitados, a presteza com que os pobres se candidatavam a gladiadores e as freia quentes vagas de fome mostram como era grande a extensão dos miseráveis que ficavam esquecidos. 7. Os pobres e os doentes A prática de oferecer dádivas destinadas aos pobres desenvolveu-se cedo na história da igreja. Os fiéis colocavam as suas oferendas sobre o altar durante a missa e, em certos dias de penitência, doavam uma parcela dos freutos da terra nas coletas que tinham lugar antes da leitura da epístola. Também se faziam contribuições em dinheiro para os cofreias da igreja, assim como coletas extraordinárias entre os fiéis ricos. Os primeiros cristãos, que jejuavam com frequência, doavam aos pobres o dinheiro que teriam gasto com a comida. São Justino Marte relata que muitas pessoas que tinham amado as riquezas e as coisas materiais antes de se converterem, agora se sacrificaram de ânimo alegre pelos pobres. 8. Poderíamos continuar a citar longamente as boas obras 7. William I. H. Galecki, Historia of Europea Morals Freion Augustusto Charlemagne, Vaux. 1. Pag. 83. 8. Jonah. Van, Charitian Charities, em Catolique Enciclopedia, Charles Guillaume Edolf Schmid, de Social Residies of Fairly Christianity, Sir. Isaac Pitt Mansons, Londres, 1907. Pag. 251. 165 da Igreja Primitiva, praticadas tanto humildes como ricos. Os próprios padres da igreja, que legaram um enorme corpo literário e erudito à civilização ocidental, encontraram tempo para se dedicarem pessoalmente ao serviço dos seus semelhantes. Santo Agostinho fundou um albergue para peregrinos e escravos em fuga e distribuiu roupas entre os pobres. Avisava as pessoas que não lhe oferecessem peças de roupa caras, porque as venderia e daria o produto aos pobres. 9. São João Crisóstomo fundou uma série de hospitais em Constantinopla 10. São Cipriano e Santo Efraim empenharam-se em promover obras de assistência em tempos de fome e de epidemias. A Igreja Primitiva também institucionalizou atenção às viúvas e aos órfãos, bem como aos enfermos, especialmente durante as epidemias. Ocasião das pestes que assolaram Cartago e Alexandria no século III, os cristãos suscitaram respeito e admiração pela coragem com que consolavam os moribundos e enterravam os mortos, enquanto os pagãos abandonavam ao seu terrível destino até os próprios amigos 11. No século III, São Cipriano, bispo de Cartago, repreendeu a população pagã porquê, em vez de ajudar as vítimas da praga, as saqueava. Não demonstrais nenhuma compaixão pelos doentes, mas tão somente avidez e pilhagem depois que morrem. Aqueles que se encolhem de medo à hora de trabalhar piedade mostram-se audaciosos à hora de extrair lucros ilícitos. Aqueles que fogem de enterrar os mortos mostram-se ávidos do que eles tenham deixado. Esse padre da Igreja conclamou os cristãos a mobilizar-se para assistir os doentes e enterrar os mortos. Lembremos-nos de que se estava ainda em uma é de intermitente perseguição aos cristãos e, portanto, o que o grande bispo pedia aos seus seguidores era que ajudassem as mesmas pessoas que às vezes os nove geraram o Lior, Christian Charity em Tião Cent Xuxi, Pag. 264. Desca G. Tambaluf, Ticharity of Tichuxi, Trade, Denise C. Argan, M.H. G. Anderson, Dublin. 1885. Pag. 39. Alvin J. Schmid, Undert Influence, Pag. 157. 11. William H. Leck, Historia of Europea Morals Freion Augustus Tuchalemagne, Vó. 1. Pag. 87. Cajetambaluf, Ticharity of Tichuxi, Pags. 145. Charles G. A. Schmid, Tis Social Results of Ehrlichistinity, Pag. 328. 166. Perseguiam. Dizia ele, se só fizermos o bem aos que nos fazem o bem, que faremos mais do que fazem os pagãos e publicanos. Se somos filhos de Deus, que faz brilhar o seu sol sobre bons e maus, e manda suas chuvas sobre justos e injustos, provémolo pelos nossos atos. Bendizendo aqueles que nos amaldiçoam e fazendo o bem aos que nos perseguem. 12. No caso de Alexandria, o bispo Dionísio relatou que os pagãos repeliam os que começassem a ficar doentes, afastavam-se deles. Mesmo que se tratasse dos amigos mais queridos, largavam os moribundos à beira das estradas. Deixando-os em sepultos quando morriam, tratando-os com o mais completo desprezo. Em contraste, relatou que muitos cristãos não fugiam de amparar-se uns aos outros. Visitavam os doentes sem pensar no perigo que corriam e serviam-nos assiduamente. Vírgula, atraindo para si mesmos as doenças dos seus vizinhos e assumindo de livre vontade as cargas dos sofreimentos daqueles que tinham à sua volta. 13. Santo Efraim é lembrado pelo seu heroísmo quando a fome e a peste se abateram sobre Edessa, a cidade em cujos arredores vivia como Eremita. Não apenas coordenou a coleta e distribuição de esmolas, mas também fundou hospitais, cuidou dos doentes e dos mortos. 14. Quando a fome atingiu a Armênia sob o reinado de Maximiano, os cristãos prestaram assistência aos pobres sem considerar a filiação religiosa. Eusébio, o historiador da igreja do século IV, conta-nos que, como resultado do bom exemplo dos cristãos, muitos pagãos se interessaram a uma religião cujos discípulos eram capazes de uma dedicação tão desinteressada. 15. Juliano, o apóstata, que odiava o cristianismo, lamentou a bondade dos cristãos para com os pagãos. Esses ímpios galileus não alimentam apenas os seus próprios pobres, mas também os nossos, dando-lhes as boas-vindas nos seus ágapes. 12. Gerardo Llor, Christian Charity in Tion Saint-Church, Pags. 187 a 8. 13. Alvin J. Schmid, Under Tinfluence, Pag. 152. 14. Cajetan Baluf, Tcharity of Tchurch, Pags. 42 a 43. Charles G. A. Schmid, Tsocial Results of Erle Christianity, Pags. 255 a 6. 15. Charles G. A. Schmid, Tsocial Results of Erle Christianity, Pags. 167. Atraem-nos como se atraem as crianças com um doce 16. Os primeiros hospitais e os cavaleiros se de São João discutem se se existiram na Grécia e em Roma instituições semelhantes aos nossos hospitais. Muitos historiadores põem-me nem dúvida, enquanto outros apontam alguma rara exceção aqui e acolá, mas mais para cuidar dos soldados doentes ou feridos do que da população em geral. Parece dever-se a igreja a fundação das primeiras instituições atendidas médicos, onde se faziam diagnósticos, se prescreviam remédios e se contava com um corpo de enfermagem 17. No século IV, a igreja começou a patrocinar a fundação de hospitais em larga escala, de tal modo que quase todas as principais cidades acabaram ter seu. Na sua origem, esses hospitais tinham fim hospedar estrangeiros, mas depois passaram a cuidar dos doentes, viúvas, órfãos e pobres em geral. 18. Como explica Agüinter Risse, os cristãos ultrapassaram a recíproca hospitalidade que prevalecia na antiga Grécia e as obrigações familiares dos romanos para cuidarem de atender grupos sociais marginalizados pela pobreza, doença e idade 19. No mesmo sentido, o historiador da medicina Fielding Harrison observa que, antes do nascimento de Cristo, o espírito com que se tratava a doença e o infortúnio não era o de compaixão, e cabe ao cristianismo o crédito pela solicitude em atender o sofreimento humano em larga escala 20. Em um ato de penitência cristã, uma mulher chamada Fabiola afundou o primeiro grande hospital público em Roma, percorria as ruas em busca de homens e mulheres pobres e 16 e Biden. 17. Alvin J. Schmid, Underdi e Influence, Pags, 153 a 5. 18. Jonah Rian, Charitian Charitius, Encaditolic, Enciclopedia, Genter Berrice, Mending Budis, Savings Souls, A Historia of Hospitals, Oxford University Press, New York, 1999. Pags. 79. Segs. 19. Genter Berrice, Mending Budis, Savings Souls. Pag. 73. 20. Fielding H. H. Rison, Introduction of History of Medicine. W. B. Saunders, Piladelpia, 1914. Pag. 118. Citado em Alvin J. Schmid, Underdi e Influence, Pag. 131. 168. Enfermos necessitados de cuidados. 21. São Basílio Magno, conhecido pelos seus contemporâneos como Apóstolo das Esmolas, fundou um hospital em Cesareia, no século 4. Era conhecido abraçar os leprosos miseráveis que ali buscavam alívio, manifestando uma terna piedade para com esses proscritos, sentimento que, mais tarde, tornaria famoso São Francisco de Assis. Não é de surpreender que os mosteiros também desempenhassem um papel importante no cuidado dos doentes. 22. De acordo com o mais completo estudo da história dos hospitais, após a queda do Império Romano, os mosteiros tornaram-se gradualmente provedores de serviços médicos organizados, dos quais não se dispôs vários séculos em nenhum lugar da Europa. Dada a sua organização e localização, essas instituições eram virtuais oásis de ordem, predade e estabilidade, que favoreciam a cura. Para prestar esses cuidados práticos, os mosteiros tornaram-se também lugares de ensino médico entre os séculos 5 e 10. O período clássico da assim chamada medicina monástica. Durante o renascimento carolíngio dos anos 800, os mosteiros também despontaram como principais centros de estudo e transmissão dos antigos textos médicos 23. A regra de São Bento enfatizava a importância de cuidar dos monges doentes. Mas não há provas de que o pai do monarquismo moderno também tivesse atribuído ao mosteiro a tarefa de prestar cuidados dos médicos à população em geral. Contudo, como em muitas outras coisas, a força das circunstâncias contribuiu significativamente para a ampliação das funções e perspectivas de um mosteiro. As ordens militares, fundadas durante as cruzadas, administravam hospitais toda a Europa. Uma dessas ordens, a dos cavaleiros e de São João, também conhecidos como Hospi XXI William I. H. Lecki, historioph european moraus freion augustusto chalemagne, vó. 1. Pag. 85. 22. Roberto Margola, chit historioph medicini. Paul Lewis, Ed, Smith Mark, New York, 1996. Pag. 52. 23. Genter Berrice, Mending Budis, Saving Sous, Pag. 95. 169 talários, germe do que, mais tarde, veio a tornar-se a ordem de Malta, deixou uma marca particularmente significativa na história dos hospitais europeus, sobretudo pelas inusitadas dimensões do seu edifício em Jerusalém. Fundado em torno de 1080, esse hospital procurou atender os pobres e proporcionar um alojamento seguro aos peregrinos, muito freio e quentes em Jerusalém, particularmente após a vitória cristã na primeira cruzada, em fins do século. A extensão das suas operações cresceu significativamente depois de Godofreiro de Bulhões, que doou à instituição uma série de propriedades. O sacerdote alemão João de Ursburg ficou muito impressionado com o que viu na sua visita a esse hospital, não só pelos cuidados que se dispensavam aos doentes como pelas obras de caridade que se levavam a cabo. A casa, disse e traço alimentava tantas pessoas, de fora e de dentro, e dava tão grande quantidade de esmolas aos pobres, quer aos que vinham bater a sua porta, quer aos que não saíam dos seus tugúrios, que nem mesmo os administradores ou os encarregados da dispensa daquela casa eram capazes de calcular o total dos gastos. Teodorico de Ursburg, outro peregrino alemão, maravilhou-se de que andando pelas dependências do hospital, não conseguíamos de modo algum avaliar o número de pessoas que lajas iam, pois eram milhares as camas que vimos. Nenhum rei antirano teria poder suficiente para manter o grande número de pessoas alimentadas diariamente naquela casa 24. Em 1120, os hospitalários elegeram Raimundo Dupuy como administrador do hospital, substituindo o falecido irmão Gerardo. O novo administrador concentrou os seus esforços na atenção aos doentes internados, contando, em benefício deles, com os heróicos sacrifícios dos que trabalhavam naquela casa. Lemos em como os nossos senhores os doentes devem ser recebidos e atendidos. Art. 16 do Código Estabelecido Dupuy para a Administração do Hospital Traço que na mesma obediência com que o diretor e a congregação do hospital vê-lo pela existência desta casa, assim seja recebido o enfermo que aqui vier, fazer com que participe do 24 Ibidem, Pag. 138. 170 Santo Sacramento, tendo antes confessado os seus pecados ao sacerdote, e depois seja carregado para a camenela tratado como se fosse o nosso senhor. Uma história moderna dos hospitais refere que o decreto de Dupuy, modelo tanto para os serviços de caridade como para incondicional devoção ao doente, tornou-se um marco na história dos hospitais 25. Diz Genter Risse, não surpreende que, com a nova torrente de peregrinos que chegou ao reino latino de Jerusalém, os seus testemunhos sobre a caridade dos hospitalários de São João se tivessem espalhado rapidamente toda a Europa, incluída a Inglaterra. A existência de uma ordem religiosa que manifestava com tanto ardor a sua lealdade aos doentes inspirou a criação de uma rede de instituições similares, especialmente nos portos da Itália e do sul da Freiança onde os peregrinos se concentravam para embarcar. Ao mesmo tempo, ex-internados agradecidos, nobres caridosos e monarcas de um canto a outro da Europa faziam substanciais doações de terras. Em 1131, o rei Afonso de Aragão legou um terço do seu reino aos hospitalários 26. No transcorrer do século XII, o hospital começou a parecer-se cada vez mais com um hospital moderno e menos com uma hospedaria para peregrinos. A sua missão ficou especificamente definida como a de cuidar dos doentes, mais do que de proporcionar abrigo aos viajantes necessitados. Nesse sentido, o hospital de São João, inicialmente um estabelecimento só para cristãos, começou a admitir também doentes muçulmanos e judeus. O hospital impressionava também pelo seu profissionalismo, organização e regime rigoroso. Faziam-se pequenas cirurgias. Os doentes recebiam duas vezes ao dia a visita de médicos, além de um banho e duas refeições principais. Os funcionários só podiam comer depois dos pacientes. Um grupo de mulheres estava postos para realizar outras tarefas e assegurar que os doentes tivessem 25 e bidem. Pag. 141. 26 e bidem. Pags. 141 a 2. 171. Roupa e lençóis limpos. 27. Essa sofisticada organização, coroada pelo esmero no atendimento aos enfermos. Serviu de modelo para a Europa, onde começaram a surgir em todos os lugares, tanto em cidades principais como em aldeias modestas, instituições inspiradas no hospital de Jerusalém. Os próprios hospitalários chegaram a administrar no século XIII cerca de 20 hospitais e casas de leprosos. 28. Assistência eficaz às obras de caridade católicas foram-te impressionantes que até os próprios inimigos da igreja, muito a contragosto, tiveram de reconhecer-o. O escritor pagão Luciano, 130 a 200, observou com espanto, é inacreditável a determinação com que as pessoas dessa religião se ajudam umas às outras nas suas necessidades. Não se poupam em nada. O seu primeiro legislador meteu-lhes na cabeça que se exeram louros irmãos. 29. Juliano, o apóstata, o imperador romano que, nos anos 360, fez a violenta, mas freustrada, tentativa de fazer o império retornar ao seu primitivo paganismo, admitiu que os cristãos se avantajavam aos pagãos no seu devotamento às obras de caridade. Enquanto os sacerdotes pagãos negligenciam os pobres, escreveu os odiados galileus, isto é, os cristãos, devotam-se às obras de caridade e, em um alarde de falsa compaixão, introduzem com eficácia os seus perniciosos erros. Vede os seus banquetes de amor e as suas mesas preparadas para os indigentes. Tal prática é habitual entre eles e provoca desprezo pelos nossos deuses. 30. Martinho Lutero, o mais inveterado inimigo da igreja católica até o fim da vida. Viu-se obrigado a admitir, sob o papado, o povo era menos caridoso e não havia a necessidade de recorrer à força para obter as molas. Hoje, sob o reinado do Evangelho, com isso, referia-se ao protestantismo, em vez de 27 Bidem, Pag. 147. 28 Bidem, Pag. 149. 29 Vincente Carou e Davi Schiflet, Christiane Tion Trial, Pag. 143. 30 Cajetambaluf, Ticharitiof Tichurche, Pag. 16. 172 Dar, as pessoas roubam-se umas às outras, e parece que ninguém julga possuir alguma coisa enquanto não se apropria dos bens do vizinho. 31. O economista do século XX Simon Patten observou a propósito da ação da igreja. Na Idade Média, era muito comum dar comida e abrigo aos trabalhadores, tratar com caridade os desafortunados e aliviá-los das doenças, das pragas e da fome. Quando vemos o número de hospitais e enfermarias, a magnanimidade dos monges e o sacrifício pessoal das freieiras, não podemos duvidar de que os marginalizados daqueles tempos eram pelo menos tão bem assistidos como os de agora 32. Freidery Curter, um biógrafo do Papa Inocêncio III no século XIX, chegou a declarar, todas as instituições de beneficência que a raça humana possui hoje em dia para minorar a sorte dos desafortunados. Tudo o que tem sido feito para socorrer os indigentes e os aflitos nas vicissitudes das suas vidas e em qualquer tipo de sofrimento, procede direta ou indiretamente da igreja de Roma. Ela deu o exemplo, perseverou na sua tarefa e, com frequência, proporcionou os meios necessários para levá-la a cabo. 33. A extensão das atividades caritativas da igreja aprecia-se às vezes com mais clareza quando deixam de existir. Na Inglaterra do século XVI, exemplo, o rei Henrique VIII suprimiu os mosteiros e confiscou-lhes as propriedades, distribuindo-as a preço de banana entre os homens influentes do seu reino. O pretexto para essa medida foi que os mosteiros se haviam tornado fonte de escândalo e moralidade, embora restem poucas dúvidas de que tais acusações fantasiosas não faziam mais do que dissimular a cobiça real. As consequências sociais da dissolução dos mosteiros devem ter sido muito significativas. Os levantes do norte de 1536, uma rebelião popular também conhecida como a peregrinação da graça, tiveram muito a ver com a ira popular causada pelo desaparecimento da caridade monástica. Em uma petição dirigida ao rei dois anos mais tarde, observava-se 31 e Biden, Pag. 185. 32 citado em Jona Rian, Charitian Charities, em Caitolique Enciclopedia. 33 Kajetambaluf, Ticharitiofti Xuxi, Pag. 257. 173. A experiência que tivemos com a supressão dessas casas mostra-nos claramente que se provocou e continuará a provocar-se neste reino de vossa majestade um grande mal e uma grande deterioração, assim como um grande empobrecimento de muitos dos vossos humildes súditos, pois faltarão a hospitalidade e o sustento com que essas casas proporcionavam o grande alívio aos pobres de todas as regiões próximas dos referidos mosteiros a 34. Os mosteiros eram conhecidos serem proprietários generosos e bondosos, pois cobravam pouco pelo arrendamento das suas terras e estabeleciam os contratos a longo prazo. O mosteiro era um proprietário que nunca morria. Os arrendatários tratavam com um senhorio imortal. As suas terras e casas nunca mudavam de proprietário. Os que as arrendavam não estavam sujeitos a nenhuma das muitas incertezas que afetavam os outros arrendatários. 35. Foi isso que a dissolução dos mosteiros e a distribuição das suas terras só pôde significar a ruína para dezenas de milhares de camponeses pobres. O colapso das pequenas comunidades que constituíam o seu mundo e um futuro de verdadeira mendicância. 36. Com a dissolução dos mosteiros, desapareceram também quase completo as condições favoráveis em que os camponeses vinham trabalhando essas terras. Segundo um historiador, os novos proprietários, lojistas, banqueiros ou nobres em decadência, não tinham nenhuma afinidade com o meio rural e exploraram os seus domínios com um espírito meramente mercantil. As rendas a pagar aumentaram. As terras de lavrade o converteram-se em pastagens e as pequenas propriedades agrícolas foram fechadas. Milhares de desempregados foram atirados para as estradas. As diferenças. 34. City. A tradução deste trecho de petição foi adaptada pelo autor ao inglês moderno. 35. Elian Cobet. A Historia of the Protestant Reformation in England and Ireland. Tan, Rockford, Illinois. 1988. 18. 1961. Pag. 112. 36. Pilipugs. A popular Historia of the Reformation. A Nova House. Garden City. New York. 1957. Pag. 205. 174. Sociais acentuaram-se e a miséria cresceu assustadoramente. 37. Os efeitos negativos da dissolução dos mosteiros fizeram-se sentir também nas obras de assistência aos necessitados. Até há relativamente pouco tempo, havia um consenso histórico acerca da atividade caritativa dos católicos na Inglaterra. Dava-se como certo uma frequente crítica protestante segundo a qual o socorro prestado aos pobres pelos mosteiros não teria sido quantitativamente substancial nem qualitativamente benéfico, como sustentavam seus defensores católicos. Ao contrário, insistia-se em que a caridade monástica tinha sido escassa e que as exíguas quantias a ela destinadas eram distribuídas sem critério, sem o cuidado de distinguir bem os verdadeiramente necessitados dos imprevidentes crônicos e dos meramente vádios. Com isso, estes últimos eram injustamente premiados e o seu número tendia a multiplicar-se, em prejuízo dos realmente necessitados. Nos nossos dias, os historiadores começaram a desfazer essa grosseira distorção, cuja origem remonta aos fins do século XVII e começos do século XVIII, e a consequência do viés protestante de Gilbert Benchti na sua história da reforma da Igreja da Inglaterra a 38. De acordo com Paul Slack, um pesquisador moderno, a dissolução dos mosteiros, capelas, sociedades religiosas e fraternidades nas décadas de 1530 e 1540 levou a uma drástica redução das fontes de caridade. É verdade que a real ajuda que elas prestavam aos pobres estava localizada geograficamente, mas era mais substancial do que com freiequense se supõe, e a sua supressão deixou um verdadeiro vazio. 39. Neil Huston também fornece importantes evidências de que os mosteiros tinham todo cuidado em dirigir a sua ajuda aos verdadeiramente necessitados. E quando não o faziam traço 37. Henri Daniel Ropes, a Igreja da Renascença e da Reforma, 1. A Reforma Protestante, Trade, e Mérico da Gama, em História da Igreja de Cristo. Vôo 4, Quadrante, São Paulo, 1996, Pag. 454. 38. Neil Huston, Monastic Charitable Provision in Tudor England, Pag. 10. 39. Bidden, Pag. 11. 175. Explica a Bárbara Arvey no seu estudo vivendo e morrendo na Inglaterra, 1100 a 1540. O culpado não era o conservadorismo ou a brandura de coração dos monges, mas sim as restrições impostas pelos doadores quanto ao modo de os mosteiros fazerem uso das suas doações. Alguns doadores estabeleciam nos seus testamentos em que casos se deviam dar esmolas. Outro lado, se o propósito de tais doações era, em parte, aliviar o sofreimento dos pobres, também tinha em vista chegar ao maior número possível de pessoas, a fim de o benfeitor ganhar o maior número possível de orações pelo repouso eterno da sua alma. Em qualquer caso, com o passar do tempo, os mosteiros foram se tornando mais cautelosos em selecionar os beneficiários das suas esmolas. 40. No decorrer dos séculos que se seguiram a morte de Carlos Magno, em 814, muito da atenção aos pobres, até então a cargo das igrejas paroquiais, começou a deslocar-se para os mosteiros. Em palavras do rei Freances Luiz IX, os mosteiros eram o patrimônio um pauperum, o patrimônio dos pobres, expressão com que já desde o século IV se costumava designar todos os bens da igreja, mas que era verdade particularmente no caso dos mosteiros. Afirma um historiador que em todos os distritos, tanto nas altas montanhas como nos vales profundos, sergo eram mosteiros em torno dos quais se articulava a vida religiosa das redondezas, os mosteiros mantinham escolas, ofereciam modelos para agricultura, indústria, piscicultura e reflorestamento, albergavam o viajante, socorriam o pobre, davam amparo aos órfãos, cuidavam dos doentes e eram um lugar de refúgio para todos os que carregavam o fardo. Da miséria espiritual e corporal, durante séculos, foram os centros de toda religião, caridade e atividade cultural 41. E o Leon Lecque escreveu este propósito, com o passar do tempo, a caridade assumiu muitas formas, e todos os mosteiros se tornaram focos dos quais irradiava. Pela ação dos monges, os nobres sentiam-se tocados, os pobres eram protegidos, os doentes atendidos, os viajantes abrigados, os 40 Bárbara Arvey, Levingand Ving in England, 1101 S40, Timonastique Experience, Clarendon Press, Oxford, 1993, Pags, 22 e 33, 41 George Ratzinger, citado em Jonah Rian, Charitian Charities, Catolique Enciclopedia, 176 cativos resgatados, as mais remotas esferas do sofreimento penetradas. Durante o mais negro período da Idade Média, os monges fundaram um refúgio para peregrinos, em meio aos horrores das neves alpinas 42. Os beneditinos, os cistercienses e os premonstratenses, assim como, mais tarde, as ordens mendicantes, freonciscanos e dominicanos, distinguiram-se pelo zelo com que se dedicavam as obras de caridade. Se os viajantes pobres podiam confiar na hospitalidade monástica, também os viajantes ricos eram bem-vindos, uns e outros como se fossem o próprio Cristo. Mas os monges não se limitavam a esperar que os pobres os procurassem. Saíam à procura dos que viviam nas regiões circundantes. Lanfrayan que, arcebispo de Cantuária, exemplo, confiava ao seu esmoleiro distribuidor de esmolas, a responsabilidade de descobrir e socorrer os doentes e os pobres que viviam nas imediações do mosteiro. Sabe-se de casos em que os pobres recebiam alojamento tempo indefinido 43. Além de ajudas institucionalizadas, os monges também davam aos pobres o que lhes sobrava da sua própria comida. Gilberto de Simpringão, que fazia com que as suas sobras fossem bastante substanciais, colocava-as em um prato traço e chamava-lhe o prato do Senhor Jesus, e punhou claramente à vista dos seus irmãos monges, com o óbvio intuito de incitá-los emular a sua generosidade. Também era costume, em memória dos monges falecidos, servir a sua comida e bebida e, ao final da refeição, distribuí-la aos pobres. Observava-se essa prática ao longo de pelo menos a 30 dias e até um ano inteiro após o falecimento do monge, e, no caso de um abade, até mesmo perpetuamente 44. Assim como o ataque da coroa inglesa aos mosteiros, no século XVI, debilitou a rede de caridade que essas instituições tinham criado. Também o ataque da Revolução Freoncês à Igreja, no século XVIII, abalou a fonte de tantas boas obras. Quando o governo revolucionário freoncês nacionalizou as propriedades da Igreja, em novembro de 1789, o arcebispo de 42 Suilion H. Lecchi, Historia oferopea Amorals Freion Augustusto Charlemagne, Vol. 1, Pag. 89. 43 Bárbara Arvey, Livingand e Inguim England, Pag. 18. 44 E Bidden, Pag. 13. 177 E Aishin Provence advertiu que semelhante roubo ameaçava o bem-estar e a educação do povo freoncês. Tinha toda a razão. Em 1847, a freança contava com 47% menos hospitais do que no ano do confisco, e, em 1799, os 50 mil estudantes que estavam matriculados em universidades 10 anos antes tinham se reduzido a 12.00045. Embora os livros texto de história ainda não o mencionem, o certo é que a Igreja Católica revolucionou a prática das obras de caridade, tanto no seu espírito como na sua aplicação. Os resultados falam-se mesmos. Até então, nunca se tinha gasto tanto em esmolas. Nunca tinha havido tantas doações com fins caritativos. Nunca se tinha chegado a criar instituições destinadas a cuidar das viúvas, dos órfãos, dos pobres e dos doentes. 45. Michael Davies, Foraliar Antroni, Pag. 11. 178-10. A Igreja e o direito ocidental na maioria dos países ocidentais, quando uma pessoa é condenada a assassinato e sentenciada à morte, mas perde a razão no intervalo entre a sentença e a execução, é mantida viva até que recupere a saúde mental e só então é executada. O motivo para essa medida da discessão é totalmente teológica. Só se um homem estiver no seu perfeito juízo poderá fazer uma boa confissão, receber o perdão dos seus pecados e ter a esperança de salvar a sua alma. Casos como esse levaram o professor de direito Harold Berman a observar que o moderno sistema legal ocidental é um resíduo secular de atitudes e pressupostos religiosos que, historicamente, tiveram a sua primeira expressão na liturgia, tituais e doutrina da Igreja e, mais tarde, nas instituições, conceitos e valores do direito, se não se compreendem essas raízes históricas, muitos aspectos do direito podem parecer desprovidos de fundamento 369. Os trabalhos do professor Berman, particularmente o seu Lau, An Revolution, Tiformatium of Tiu Externe Legal Tradition, documentaram a influência da Igreja no desenvolvimento do direito no Ocidente. Os conceitos ocidentais do direito traço argumenta ele, estão nas suas origens, e, consequentemente, na sua natureza em íntima relação com conceitos característicamente teológicos e litúrgicos, como são A. 1. Harold J. Berman, Lau, An Revolution, Tiformatium of Tiu Externe Legal Tradition, Harvard University Press, Cambridge, 1983, PAG, 166, 179 Expiação e os Sacramentos 370. A nossa história começa nos primeiros séculos da Igreja. O milênio que se seguiu ao Edito de Milão, promulgado pelo Imperador Constantino em 313, que estendia a tolerância ao cristianismo, assistiu a frequentes conflitos de competência entre a Igreja e o Estado, muitas vezes em detrimento da primeira. É verdade que Santo Ambrósio, o grande bispo de Milão do século IV, chegou a proclamar que os palácios pertencem ao Imperador, às igrejas aos sacerdotes, e que o Papa Gelásio fixou a doutrina que mais tarde seria designada pela fórmula das duas espadas, de acordo com a qual o mundo estava submetido a dois poderes, um espiritual e outro temporal. Na prática, em, essa linha era freia quentemente ignorada e o poder civil exercia uma autoridade cada vez maior sobre questões sagradas. Já em 325, Constantino convocava uma assembleia que viria a ser o concílio de Nicea, o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja, a fim de tratar do controvertido tema do arianismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo. Os séculos seguintes presenciaram interferências ainda maiores dos governantes em assuntos da Igreja. Os reis, e, mais tarde, imperadores, dos freiancos designavam as pessoas que deviam ocupar cargos na Igreja e até as instruíam em matérias de doutrina sagrada. O mesmo se daria mais tarde com os monarcas da freiança e da Inglaterra, assim como com outros governantes do Norte e do Leste Europeu. Em 794, o próprio Carlos Magno convocou e presidiu um concílio da Igreja, em Frankfurt. Durante o século XI, os reis e imperadores das leiras germânicas designavam não apenas os bíspos, mas também os papas. Nos séculos IX e X, o problema do controle das instituições da Igreja pelo Estado tornou-se particularmente agudo. O colapso da autoridade central na Europa Ocidental durante esses séculos. Uma vez que os monarcas se viram incapazes de conter as ondas invasoras vikings, magiares e muçulmanas traço ofereceu aos poderosos proprietários de leiras a oportunidade de estenderem a sua autoridade sobre igrejas, mosteiros e até 370 e bidem. Pag. 195, 180 mesmo dioceses. Desse modo, os abades dos mosteiros, os párocos e os próprios bispos eram indicados leigos, em vez de os serem pela Igreja. Ludebrando, nome com que o Papa São Gregório VII era conhecido antes de ascender ao sumo pontificado, pertencia ao setor de reformadores radicais que procuravam não apenas persuadir os governantes a designar homens bons, mas, fundamentalmente, a excluir completo os leigos da provisão dos cargos na Igreja. A Reforma Gregoriana, que começou várias décadas antes desse pontificado, ao qual deve o seu nome, teve origem e propósito de elevar o nível moral do clero pela observância do celibato clerical e pela abolição da prática da simonia, compra e venda de cargos eclesiásticos. As dificuldades que surgiram na consecução desse objetivo levaram o partido gregoriano a ter de enfrentar o verdadeiro problema, a intromissão do poder civil na vida da Igreja. O Papa Gregório teria pouco sucesso no esforço reverter a decadência interna da Igreja se lhe faltasse o poder de nomear os bispos, um poder que vinha sendo exercido no século XI e diversos monarcas europeus. Outro lado, enquanto os poderes leigos continuassem a designar os párocos e os abades, só poderia multiplicar-se os candidatos espiritualmente incapacitados para esses ofícios. A separação entre a Igreja e o Estado o Papa Gregório deu um passo decisivo quando definiu o rei como um simples fiel, sem nenhuma função religiosa além das que tinha qualquer outro cristão. No passado, até mesmo os reformadores da Igreja haviam admitido que, embora fosse um erro reconhecer aos governantes civis o direito de preencher os cargos da Igreja, o rei era uma exceção. Considerava-se que o rei era uma figura sagrada, com direitos e responsabilidades religiosas, e havia quem fosse mais longe e sustentasse que a sagração de um rei era um sacramento, um ritual que, como o batismo e a sagrada comunhão, conferia a graça santificante à alma de quem o recebia. Em, ao declarar o rei um simples fiel, que não tinha recebido as ordens sagradas, o Papa negava-lhe o direito de intervir nos assuntos da Igreja. 181 I. Extensão, negava esse mesmo direito ao Estado que o rei governava. Com a Reforma Gregoriana, clarificaram-se, pois, os limites que deviam separar a Igreja e o Estado, de modo que a Igreja gozasse da liberdade necessária para desempenhar a sua missão. Pouco tempo depois, começaram a elaborar-se códigos, tanto no âmbito da Igreja como no do Estado, nos quais se estabeleciam e se explicitavam os poderes e as responsabilidades de cada um na Europa posterior a Eudebrando. E o primeiro corpo de leis sistemático da Europa medieval, o direito canônico, isto é, o direito da Igreja, tornou-se um modelo dos diversos sistemas jurídicos civis que foram aparecendo nos séculos sucessivos. Antes de se ter compilado o direito canônico, entre os séculos 12 e 13, não havia em nenhum lugar da Europa Ocidental qualquer sistema de leis parecido com os atuais. Desde a fragmentação do Império Romano do Ocidente com o advento dos reinos bárbaros, o direito tinha estado intimamente ligado aos costumes e aos laços de sangue, e não era considerado nem estudado independentemente dessas realidades ou julgado apto para estabelecer regras gerais que obrigassem as pessoas. O direito da Igreja também havia estado nessa situação até fins do século XI. Nunca fora codificado sistematicamente e estava disperso entre as observações dos concílios ecumênicos, dos livros penitenciais, que determinavam penitências para os pecados, dos papas, de alguns bispos, da Bíblia e dos padres da Igreja. Muito desse direito era de natureza regional e, conseguinte, não se aplicava ao conjunto da cristandade. O século XII começou a mudar tudo isso. O tratado-chave do direito canônico foi a obra do monge Graciano e intitulou-se um teconcordância de cânones discordantes, também conhecido como Decretum Gratiani ou, simplesmente, Decretum, redigido volta de 1140. É uma obra gigantesca, tanto em volume como em alcance, e constituiu também um marco histórico. De acordo com Berman, foi o primeiro tratado legal abrangente e sistemático na história do Ocidente e, talvez, na história da humanidade, se abrangente se entende a tentativa de abarcar virtualmente todo o direito de um sistema de governo, e sistemático esforço 182 a apresentar esse direito como um corpo único, cujas partes se relacionam entre si de modo a formarem um todo 371. Em um mundo regido pelo costume, e não um conjunto de normas obrigatórias, Graciano e outros canonistas desenvolveram critérios, baseados na razão e na consciência, destinados a determinar a validade dos costumes estabelecidos e introduzir a ideia de uma lei natural anterior à política, com a qual todo costume legítimo devia conformar-se. Os estudiosos do direito canônico ensinaram ao Ocidente barbarizado de que modo tomar uma colcha de retalhos de costumes, estatutos legais e outras inúmeras fontes, e produzir a partir dela uma ordem jurídica coerente, com uma estrutura internamente consistente, em que se resolvessem as eventuais contradições anteriores. Esses estudiosos do direito debruçaram-se sobre uma variedade de textos, o Antigo Testamento, o Evangelho, o filósofo Aristóteles, o jurista Justiniano, os padres da Igreja, Santo Agostinho, os concílios, da Igreja, e, valendo-se do método escolástico e da teoria da lei natural, conseguiram criar a partir dessas fontes tão dispares, assim como dos costumes existentes nas sociedades eclesiástica e civil da E, uma ciência jurídica coerente e racional 372. Esse trabalho daria importantes freutos não só no campo do direito da Igreja, mas no dos sistemas legais civis, que viriam a ser codificados no rastro da obra de Graciano. Tão importante como o processo de unificação foi o conteúdo do direito canônico, cuja abrangência foi tão vasta que contribuiu para o desenvolvimento do direito ocidental em matérias como o matrimônio, a propriedade, a herança, as provas racionais em Juízo 373. Quanto às provas em Juízo, os canonistas e os juristas católicos das universidades medievais viram-se diante de uma situação desastrosa, até fins do século XI, os povos da Europa continuavam a viver em um regime bárbaro, em que a lei que 371 e Bidem, Pag. 143. 372. Berman. Harold J., de Influência of Estenity e o Ponte de Development of Law, em Oklau ou Malau. Revieu 12, Feb. 1959, Pag. 93. 373. Harold J. Berman, Faitan Gorder, de Reconciliation of Law. An Religion, Cholars Press, Atlanta. 1993, Pag. 44. 183. Prevaleci era a lei da vendeta do sangue, dos julgamentos decididos meio de combates, pelos ordalhos do fogo e da água, pelo depoimento de testemunhas arroladas pelo acusado em sua defesa 374. Sabemos o que representava na prática o julgamento meio do ordalho, era submeter a pessoa acusada de um crime a provas de fogo e água destituídas da menor evidência racional. Os procedimentos racionais estabelecidos pela lei canônica apressaram o fim desse e de outros métodos igualmente primitivos, em que a inocência e a culpa eram determinadas com demasiada frequência a meios supersticiosos. A lei canônica sobre o matrimônio considerou que, para a validade de um casamento, era necessário o livre consentimento tanto do homem como da mulher, e que o ato poderia ser anulado se tivesse sido celebrado sob coação ou se uma das partes estivesse em erro a respeito da identidade ou de alguma condição importante da outra pessoa. Aqui estão, escreve Berman, os fundamentos não apenas do moderno direito matrimonial, mas também de certos elementos básicos do moderno direito contratual, principalmente o conceito de livre manifestação da vontade de ausência de erro, coação e freial de 375. Foi pela implementação desses importantes princípios legais que se pôde finalmente por ter uma prática comum do casamento de crianças, que tinha suas origens em costumes bárbaros 376. E assim as práticas bárbaras foram cedendo lugar aos princípios católicos, que, pela codificação e promulgação de um corpo legal sistemático, puderam introduzir-se nas práticas cotidianas dos povos europeus que haviam adotado o catolicismo. São esses princípios que permanecem como núcleo dos modernos ordenamentos legais que regem a vida dos ocidentais e, cada vez mais, dos não ocidentais. Quando examinamos as regras pelas quais o direito canônico procurou determinar a criminalidade de um ato, 374 Arold J. Berman, te influenciou Cristianity e o Ponte Development of Law, PAG. 93. 375 Arold J. Berman, LAO. An Revolution, PAG. 228. 376 Arold J. Berman, te influenciou Cristianity e o Ponte Development of Law, PAG. 93. 184 Descobrimos princípios legais que se tornaram norme em todos os modernos sistemas legais do Ocidente. Os canonistas estavam preocupados com a intencionalidade do halo, com os vários tipos de intenções e com as implicações morais das diferentes conexões causais. Com relação a este último ponto, consideravam exemplos como o que se segue. Alguém atira uma pedra para assustar determinada pessoa. Para esquivar-se a ela, essa pessoa choca-se contra uma rocha e fere-se gravemente. Procura um médico, mas este, negligência, causa-lhe a morte. Até que ponto quem atirou a pedra foi o causador dessa morte? Este era o sofisticado tipo de questões legais para as quais os canonistas procuravam respostas. 377. Esses mesmos canonistas introduziram também o princípio moderno de que pode haver circunstâncias que atenuem ou mesmo isentem uma pessoa de responsabilidade um crime. Se essa pessoa estava fora de si, adormecida, confusa ou intoxiada, não podia ser responsabilizada em juízo pelo seu ato à primeira vista criminoso. Tratava-se de fatores que, no entanto, só podiam excusar alguém de responsabilidade perante a lei se, como resultado deles, o acusado não tinha consciência de que fazia uma coisa errada, e se além disso não tivesse provocado humor mais dessas condições, como seria o caso de alguém que se embriagasse propositadamente 378. A bem dizer, o antigo direito romano já tinha feito a distinção entre atos deliberados e atos acidentais, contribuindo assim para introduzir na lei a ideia da intencionalidade. E os canonistas dos séculos 11 e 12, bem como seus coetâneos que edificaram os emergentes sistemas legais dos estados da Europa ocidental, utilizaram elementos desse direito, que lhes chegaram ao conhecimento através do recém-descoberto código redigido sob o reinado do imperador Justiniano, no século VI. Em, deram o seu próprio contributo, introduzindo distinções importantes que as sociedades europeias, dominadas muitos séculos de influência dos bárbaros, desconheciam. 377 Amod J. Berman, Lao. An Revolution, Pag. 188. 378 Biden, Pag. 189. 185 A doutrina da expiação chegados a este ponto, devemos examinar a obra de Santo Anselmo de Cantuária, 1033 a 1109, porque imprimiu a clara marca de teologia católica nas legislações civis, uma vez que a sua obra por Deus homem teve profunda influência sobre a tradição jurídica ocidental. Nesse livro, Anselmo propôs-se demonstrar, com base na razão humana, que era conveniente que Deus se fizesse homem na pessoa de Jesus Cristo e que a crucifixão de Cristo, em vez de qualquer outro meio, foi indispensável a redenção da humanidade, após a queda e a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Especificamente, o autor quis dar resposta a uma objeção bastante natural, que Deus muito simplesmente não perdoou a raça humana pelo pecado original, que não reabriu as portas do céu aos descendentes de Adão em meio de uma simples declaração de perdão, um ato gratuito da graça. Que, em outras palavras, a crucifixão foi necessária a ponto de interrogação 379 A resposta de Anselmo foi a que expomos sucintamente a seguir 380. Deus criou originalmente o homem para que pudesse gozar da felicidade eterna. O homem, de certo modo, freistrou essa intenção de Deus ao rebelar-se contra ele, introduzindo o pecado no mundo. Para que se satisfizessem as exigências da justiça, o homem devia ser punido pelo seu pecado. Mas a sua ofensa a Deus, suma bondade, era tão grande que nenhuma punição que o homem pudesse sofrer seria capaz de oferecer a Deus uma compensação adequada. Qualquer punição que sofrer em si teria de ser tão severa que acabaria anular a sua própria felicidade eterna. E como o plano de Deus para o homem era acima de tudo conceder-lhe a felicidade eterna, essa punição freistraria novamente a intenção de Deus. Eis que, em face da necessidade de reparação devida a 379 Freibiden, Pag, 179, 380 uma condensação pode ser encontrada em Harold J. Berman, Lao, Angeotiton, Pags, 177 Segs, 186 a Deus e a incapacidade do ser humano de poder oferecê-la. O único caminho para expiar o pecado original era meio da mediação de um Deus homem. Só o próprio Deus, assumindo a condição de homem, podia oferecer uma reparação com digno em nome e no lugar do homem. Foi assim que Santo Anselmo justificou racionalmente a necessidade da morte expiatória de Jesus Cristo. Pois bem, o direito penal surgiu na civilização ocidental no seio de um ambiente profundamente influenciado essa explicação de Santo Anselmo sobre a doutrina da expiação. Essa explicação apoiava-se fundamentalmente na ideia de que a violação da lei era uma ofensa contra a justiça e contra a ordem moral do universo, que essa violação requeria uma punição que reparasse a ordem moral, e que a punição deveria adequar-se à natureza e à extensão da violação. Efetivamente, com a passagem do tempo, tornou-se comum pensar que a explicação de Santo Anselmo sobre a reparação do pecado original se aplicava não somente a Adão e Eva, mas igualmente a todo aquele cometesse um crime no reino temporal, tendo violado a justiça em si, em abstrato, a pessoa devia submeter-se a alguma punição, a fim de que a justiça fosse restabelecida. Em grande pane, o crime tornou-se despersonalizado, na medida em que as ações criminosas começaram a ser encaradas menos como ofensas a pessoas concretas e mais como violações ao princípio abstrato da Justiça 381. Os delitos, portanto, devem ser remediados penas proporcionadas aos males causados. E o direito de propriedade, quando violado, deve ser restabelecido quem é violou. 381 Essa linha de pensamento, embora nos seja familiar, contém o perigo potencial de que o direito penal, na sua ânsia de reparar a justiça em abstrato meio de uma punição retributiva, degenere até o ponto de olhar apenas para o castigo, abandonando qualquer propósito de restituição, de um tipo ou de ódio. É isso que, hoje em dia, nos encomiamos com a perversa situação de que um criminoso violento, em vez de ao menos tentar indenizar de algum modo a sua vítima ou seus herdeiros, há ele próprio sustentado pelos impostos pagos pela vítima e seus familiares. Portanto, a insistência em que o criminoso ofendeu a justiça em si mesma e, isso, merece punição, deve estar completamente subordinada ao senso anterior de que o criminoso ofendeu a sua vítima, e que deve indenizar qualquer pessoa que tenha prejudicado. 187. Esses princípios e similares ficaram tão profundamente impregnados na consciência, e, naturalmente nos valores sagrados, da sociedade ocidental, que nos é difícil imaginar um ordenamento legal fundado em outros princípios e valores. 382. As origens dos direitos naturais à influência da Igreja nos sistemas legais e no pensamento jurídico do Ocidente estendeu-se também à concepção do direito natural. Muito tempo, os estudiosos pensaram que a ideia dos direitos naturais, como direitos morais universais possuídos todos os indivíduos, surgiu mais ou menos espontaneamente no século XVII. Graças ao trabalho de Brian Chierney, uma das maiores autoridades mundiais sobre o pensamento medieval, essa tese não poderá continuar a sustentar-se. Quando os filósofos do século XVII formularam as suas teorias sobre os direitos naturais, o que fizeram foi construir sobre uma tradição que já vinha dos mestres católicos do século XI 383. Antes do trabalho de Chierney, eram muito poucos, mesmo entre os professores, os que sabiam que a ideia dos direitos naturais se achava nos comentários ao Decretum, o famoso compêndio da lei canônica da Igreja Católica elaborado o Graciano, como vimos atrás. Foi com esses estudiosos, conhecidos como decretistas, que a tradição realmente começou. O século XII manifestou um grande interesse e preocupação pelos direitos de certas instituições e de certas classes de pessoas. A partir da controvérsia das investiduras, no século XI, em que reis e papas se envolveram em acesos debates sobre os seus respectivos direitos, travou-se uma discussão que, 382 Harold J. Berman, Lao, An Revolution, Pags, 194 a 5, 383 Brian Chierney, Tidea of Natural Hits, Studies on Natural Hits, Natural Lao, An Shurshaw, Veja-se também Annabelle Westbrook, Liberty, Hitch and Nature, Individual Hits in International Hits, Tiktok, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, Charles J. Hitch, J. R. Ticanoniste Contribution to Tibisterne Hits Tradition, An Historical Inquiry, em Boston College, Lao, Reviel 33, 1991, Pags, 37 a 92, Kenneth Pennington, Tistory of Hits in Western Hits, Tiktok, Em Emorilão, Jornal 47, 1998, Pags, 237 a 52, 188 dois séculos depois, ainda estava bastante viva, como se vê pela guerra de panfletos que rompeu entre os partidários do Papa Bonifácio VIII e os do Rei Filipe o Belo, da Freiança, na seminal batalha entre a Igreja e o Estado. Outro lado, as relações entre os senhores e os vassalos da Europa feudal traduziam-se em um feixe de direitos e obrigações recíprocos. E os municípios e as cidades, que, com a renovação da vida urbana no século XI, começaram a pontilhar a paisagem europeia traço insistiam nos seus direitos em face das demais autoridades políticas 384. A bem dizer, todos esses embates não giravam em torno do que poderíamos chamar propriamente direitos naturais, visto que envolviam direitos de grupos particulares, mais do que direitos inerentes, natureza, a todos os seres humanos. Mas foi nesse contexto que os canonistas e outros pensadores jurídicos do século XII começaram a afirmar o conceito de direitos, do qual vieram a extrair o vocabulário e o corpo de doutrina que hoje associamos às modernas teorias do direito natural. Isso aconteceu do modo que relatamos a seguir. As diversas fontes que eram citadas nos primeiros capítulos do decreto onde Graciano faziam frequentes referências ao termo ius naturale ou lei natural. Essas fontes, no entanto, definiam esse termo de formas muito diferentes, que às vezes pareciam contradizer-se umas às outras. Os comentaristas tiveram, pois, de procurar elucidar os diversos significados que a expressão podia ter. De acordo com Czerny, o ponto importante para nós é que, ao explicarem os vários sentidos possíveis do termo ius naturale, os juristas descobriram um novo significado, que não estava realmente presente nos textos antigos. Lendo-os com a mente formada na sua nova cultura, mais personalista e baseada em direitos, esses juristas chegaram a uma nova definição. Aqui é colar. Esses textos definiam vezes direito natural em um sentido subjetivo, como poder, força, capacidade ou faculdade inerentes à pessoa humana. Vírgula. Assim 384 Brian Czerny, Tidea of Natural Higgs, Origins and Persistency, em Northwestern University Journal of International Human Higgs II, Abre 2004, Pag. 5. 189 Houve que se captou esse sentido. Foi fácil chegar às normas de conduta prescritas pela lei natural ou às licitas reivindicações e poderes inerentes aos indivíduos que hoje chamamos direitos naturais. 385 Os canonistas, argumenta Tierney, começaram a ver que um adequado conceito de justiça natural devia incluir o conceito de direitos individuais. 386 Não tardaram a identificar exemplos específicos de direitos naturais. Um deles foi o de a pessoa comparecer perante um tribunal para se defender das acusações que pesassem sobre ele. Os juristas medievais negaram que esse direito fosse uma mera concessão do governo aos cidadãos, e insistiram em que se tratava de um direito natural de todos os indivíduos, derivado da lei moral universal. Pouco a pouco, foi assim ganhando peso a ideia de que os indivíduos possuíam certos poderes subjetivos ou direitos naturais, pelo simples fato de serem humanos. Nenhum governante os podia limitar. No período compreendido entre 1150 e 1300, diz o historiador Kenneth Pennington, foram definidos os direitos de propriedade, de legítima defesa, do matrimônio e de processo civil com base na lei natural e não na lei positiva, assim como os direitos dos não cristãos. E ao situarem esses e outros direitos justamente dentro da estrutura da lei natural, os juristas puderam sustentar, e assim o fizeram efetivamente, que nenhum príncipe humano podia suprimi-los ou restringi-los. O príncipe não tinha jurisdição sobre os direitos baseados na lei natural. Consequentemente, esses direitos eram inalienáveis 387. Todos esses princípios parecem nos conquistas dos tempos modernos, mas a verdade é que chegaram até nós graças aos pensadores católicos medievais, que, também neste caso, estabeleceram os fundamentos da civilização ocidental tal como a conhecemos. O Papa Inocente IV debruçou-se sobre a questão de saber se os direitos fundamentais, concretamente em relação à propriedade e a legitimidade dos governos, pertenciam única 385. Brian Tierney, Tide of Natural Higgs, Origins and Persistence, Pag. 6. Grifos Nossos, 386 e Bidden. 387. Kenneth Pennington, Tistory of Higgs Inocente. 397. Aos cristãos ou cabiam em justiça a todos os homens. Naquele tempo, determinados círculos manifestavam uma opinião exageradamente propapista, já que o Papa, como representante de Deus na Terra, era senhor do mundo inteiro e, essa razão, o direito de propriedade e o da autoridade legítima só podiam ser reivindicados pelos que reconhecessem a autoridade pontifícia. Inocêncio IV rejeitou essa posição e afirmou que a posse, a propriedade e a jurisdição podem pertencer licitamente aos infiéis, porque essas coisas não foram feitas apenas para os fiéis, mas para todas as criaturas racionais. 388. Esse texto seria citado com grande repercussão pelos posteriores teóricos do direito. A linguagem e a filosofia dos direitos continuaram a desenvolver-se com o passar do tempo. Particularmente significativo foi o debate ocorrido no início do século XIV em torno dos franciscanos, uma ordem de freiades mendicantes, fundada no início do século XIII, que se afastava dos bens terrenos e abraçava uma vida de pobreza. Com a morte de São Francisco, em 1226, e a contínua expansão da sua ordem, alguns eram favoráveis a moderar a tradicional insistência na pobreza absoluta, muitas vezes considerada pouco razoável para uma ordem tão grande e espalhada. A ala extremista desses freiades, conhecidos como espirituais, rejeitou qualquer tipo de concessão, insistindo em que as suas vidas de absoluta pobreza eram réplicas fiéis da vida de Cristo e dos apóstolos, e, conseguinte, a mais alta e perfeita forma de vida cristã. Em, aquilo que começou como uma controvérsia sobre a pobreza Cristo e dos apóstolos, se ela chegara ou não a repudiar qualquer gênero de propriedade, evoluiu para um importante e fecundo debate sobre a natureza da propriedade, e suscitou em tomo dela uma das questões centrais que dominariam os tratados dos teóricos do direito no século 389. Mas o que realmente consolidou a tradição dos direitos naturais no Ocidente foi a descoberta europeia da América e as questões que os teólogos escolásticos espanhóis levantaram acerca dos direitos dos habitantes dessas novas terras. Uma 388 Brian Cerny, Tidea of Natural Hitz, Origins Angersistence. 389 Biden, Pag. 8.191 História que já expusemos atrás. Esses teólogos citaram freia quentemente a declaração de Inocêncio IV acima transcrita. Ao desenvolverem a ideia de que os nativos da América possuíam direitos naturais que os europeus tinham a obrigação de respeitar. Esses teólogos do século XVI lançaram os fundamentos doutrinários de uma tradição que vinha das obras dos canonistas do século XII. Resumamos. Foi no direito canônico da Igreja que o Ocidente viu o primeiro exemplo de um sistema legal moderno, à luz do qual ganhou forma moderna a tradição legal do Ocidente. De igual modo, a lei penal ocidental foi profundamente influenciada, não só pelos princípios legais da lei canônica, mas também pelas ideias teológicas, particularmente pela doutrina da reparação desenvolvida a Santo Anselmo. E, último, a própria ideia dos direitos naturais, que durante muito tempo se considerou ter surgido e alcançado a sua plena formulação obra dos pensadores liberais dos séculos XVII e XVIII, teve a sua origem no trabalho dos canonistas, papas, professores universitários e filósofos católicos. Quanto mais os estudiosos pesquisam o direito ocidental, mais nítida se apresenta a marca que a Igreja católica imprimiu a nossa civilização e mais nos convencemos de que foi ela sua arquiteta. 11. A Igreja é a moral no Ocidente. Moral católico e morais não católicas não é de surpreender que os padrões morais do Ocidente tenham sido decisivamente configurados pela Igreja católica. Muitos dos mais importantes princípios da tradição moral ocidental derivam da ideia nitidamente católica da sacralidade da vida humana, do valor único de cada pessoa, em virtude da sua alma imortal. Essa ideia não se encontrava em lugar nenhum do mundo antigo, nem na Grécia nem em Roma. Com efeito, o pobre, o freaco ou o doente eram normalmente tratados com desprezo e, às vezes, até mesmo completamente abandonados, como já vimos a propósito das obras de caridade empreendidas no seio da Igreja. Platão, exemplo, disse que um pobre homem cuja doença o tornasse incapaz de continuar a trabalhar devia ser abandonado à morte. Sêneca escreveu, nós afogamos as crianças que nascem débeis e anormais 390. Muitas meninas sadias, incômodas em sociedades patriarcais, eram simplesmente abandonadas, o que fez com que a população masculina do antigo mundo romano ultrapassasse a feminina em cerca de 30 a 391. A Igreja nunca aceitou semelhante comportamento. Vemos o compromisso da Igreja com a natureza sagrada da vida humana na condenação do suicídio, prática que tinha 391. Alvin J. Schmid, Under the Influence, Pags, 128 e 153. 391. Vincente Carrou e David Schifflett, Christiane Tiontreal, Pag. 7. 193 defensores no mundo antigo. Aristóteles criticou o suicídio. Mas, entre os antigos, outros, particularmente os estoicos traço eram-lhe favoráveis, como meio aceitável de escapar ao sofreimento físico ou psíquico. Um bom número de estoicos famosos cometeu suicídio. Que melhor prova de desapego do mundo poderia haver do que ser a própria pessoa determinar o momento da partida? Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho condenou os elementos da Antiguidade Pagã que encaravam o suicídio como um ato nobre. Grandeza de espírito não é o termo correto para designar alguém que se mata a lhe ter faltado coragem para enfrentar o sofreimento ou as injustiças dos outros. Na verdade, revela-se frecas em uma mente que não pode suportar a opressão física ou a opinião estúpida da plebe. Nós atribuímos muito justamente grandeza de espírito a quem tem a fortaleza de enfrentar uma vida de miséria em vez de fugir dela, e de desprezar os juízos dos homens. Vírgula antepondo-lhes a pura luz de uma boa consciência. 392. O próprio exemplo de Cristo, continuava Agostinho traço proíbe tal comportamento. Cristo podia ter induzido os seus seguidores ao suicídio, para escaparem dos castigos dos seus perseguidores, mas não o fez. Se ele não lhes aconselhou esse caminho para abandonar esta vida, raciocinava Agostinho embora lhes tivesse prometido uma morada eterna depois que partissem. É claro que esse meio não é permitido aqueles que adoram o único Deus verdadeiro. 393. São Tomás de Aquino também abordou a questão do suicídio no tratado sobre a justiça da sua Suma Teologiae. Dois dos seus três principais argumentos contra o suicídio baseiam-se na razão, independentemente da revelação divina, mas concluem com um raciocínio estritamente católico. A vida é um presente oferecido Deus ao homem e só ele tem o poder de dá-lhe ou tirá-la. Portanto, quem tira a sua própria vida peca contra Deus, assim como aquele que mata o servo de outra pessoa peca contra o Senhor. A 392. Santo Agostinho, a cidade de Deus. 1, 22. 393. Biden. 194. Quem esse servo pertencia, ou assim como peca aquele que usurpa o poder de julgar em uma matéria que não é da sua jurisdição. A Deus pertence julgar da morte e da vida. Como diz o Deuteronômio 32, 39. Eu faço morrer e faço viver. 394. Embora talvez não seja fácil medi-lo, pode-se afirmar que a aversão ao suicídio infundida pela Igreja teve extraordinário eco entre os seus fiéis. No início do século XX, um estudioso sublinhava a diferença gritante que existia na Suíça entre a taxa de suicídios ocorridos nos cantões católicos e a que se verificava nos cantões protestantes, assim como o baixíssimo índice de suicídios observado na profundamente católica Irlanda, terra de tantas tragédias e infortunios 395. Foram também os ensinamentos de Cristo proclamados pela Igreja que ajudaram a abolir os combates de gladiadores, em que os homens lutavam entre si até a morte como forma de entretenimento. Essa banalização da vida humana não poderia ter sido mais oposta à doutrina católica sobre a dignidade e valor da vida humana. No seu Vida Cotidiana na Roma Antiga, Jerôme Carcopino diz claramente que as carnificinas na arena foram banidas ordem dos imperadores cristãos. Assim aconteceu efetivamente em fins do século IV na metade ocidental do Império Romano, e no início dos V na metade oriental. Lequi citou esse progresso na sua perspectiva histórica. Houve poucas reformas tão importantes na história moral da humanidade como a supressão dos espetáculos de gladiadores, um feito que deve ser atribuído quase exclusivamente à Igreja Católica a 396. O duelo à Igreja foi igualmente inimiga da prática do duelo, tão espalhada. Aqueles que apoiavam essa prática alegavam que 394 Suma teologiae, e ii-que 64 Art. 5 395 James J. Walsh, Tiurudes contrario de Debit to die Katholique Churche, de Stratforze, Boston, 1924. Pag. 227. 396 Para ambas as citações, Ver Alvin J. Schmid, Under the Influence, Pag. 63. 195 com a sua institucionalização, mediante códigos de honra que fixassem um modo de realizar-se a presença de testemunhas, se desencorajava a violência. Isso era melhor, diziam, do que as incessantes rixas sangrentas que duravam até a madrugada, com absoluto desprezo pela vida humana. Como só os utopistas acreditavam que a violência podia ser totalmente erradicada, era melhor canalizá-la via socialmente menos perturbadoras. Esses eram os argumentos com que se justificavam os duelos. Mas nem com essas medidas deixava de haver algo de repugnante em que os homens se servissem de espadas e pistolas para vingar a sua honra, e daí que a igreja aplicasse sanções contra os que se envolviam nessa prática. O Conselho de Trento, 1545 ao 1563, que tratou principalmente da reforma eclesiástica e dos pontos de doutrina que a reforma protestante contestava, expulsou da igreja os que se batiam em duelo, excluindo-os dos sacramentos e proibindo que tivessem funerais católicos. O Papa Bento XIV reafirmou essas penas em meados do século XVIII e o Papa Pio IX deixou claro que elas se estendiam igualmente às testemunhas e aos cúmplices. O Papa Leão XIII tornou a insistir nessa oposição da igreja, em uma é em que as leis civis se mostraram indiferentes a essa prática. Resumindo os princípios religiosos em que se baseara durante séculos a condenação católica ao duelo, afirmou, a lei divina, que é conhecida tanto pela luz da razão como pelo que a Sagrada Escritura nos revela, proíbe e expresse terminantemente que, fora dos casos de proteção da ordem pública, alguém mate ou fira outro homem, a menos que seja compelido a fazê-lo em legítima defesa. Além disso, tenha-se presente que aqueles que provocam um combate privado o aceitam quando desafiados, procuram deliberar e desnecessariamente tirar a vida a um adversário ou pelo menos feri-lo. Outro lado, a lei divina proíbe quem quer que seja de arriscar a vida imprudentemente, expondo-se a um grave e evidente perigo, quando a tanto não obrigam o dever ou a caridade. Existem na própria natureza do duelo uma temeridade e completamente segue um desprezo pela vida. 196. Portanto, não pode restar nenhuma dúvida na mente daqueles que se envolvem em um duelo, de que ambos assumem individualmente uma dupla culpa, a de destruir o outro e a de pôr deliberadamente em risco a sua própria vida. As razões alegadas pelos que se batem em duelo para dirimir as suas contendas são, escreveu o Papa Traço ridiculamente inadequadas. No fundo, baseiam-se no simples desejo de vingança. Na verdade, é o desejo de desforra que impliz homens passionais e arrogantes exigir satisfações. E acrescentou, Deus manda a todos os homens que se amem uns aos outros com amor fraternal e proíbe-os de jamais usar de violência seja com quem for. Condena a vingança como um pecado mortal e reserva para seu direito à expiação. Se as pessoas fossem capazes de dominar a sua paixão e de submeter-se a Deus, seria mais fácil abandonar o monstruoso costume do duelo 397. O tema da guerra justa Outro campo em que a igreja católica forjou as concepções morais do ocidente foi o da guerra justa. O mundo da antiguidade clássica tinha debatido esse tema, mas fizeram a propósito de determinadas guerras, sem chegar a elaborar uma teoria completa sobre o tema. Nem em Platão nem em Aristóteles, assegure Ernest Fortin, encontramos nada que se compare a famosa coaestil, questão, sobre a guerra na suma teologia e de São Tomás de Aquino. É verdade que Cícero antecipou algo parecido com uma teoria sobre a guerra justa ao analisar os conflitos bélicos na história de Roma. Mas os padres da igreja, que herdaram a sua ideia, deram-lhe uma extensão muito mais ambiciosa, assumindo-a como ferramenta de avaliação moral. Fortin acrescenta que devemos reconhecer que os teólogos cristãos deram ao problema da guerra uma urgência muito maior do que tinha tido para alguns filósofos da antiguidade clássica. Prince 397 e Lão XIII Pastoraliz Oficie 1891 Pags 2 a 4 197 Palmente a vista da força dos ensinamentos bíblicos a respeito da sacralidade da vida A primeira abordagem do tema da guerra e dos critérios morais necessários para que possa ser considerada justa, e a que encontramos nos escritos de Santo Agostinho. Para ele, uma guerra só se justifica pela injustiça de um agressor, e que essa injustiça constitua fonte de sofreimento para algum homem bom, sendo isso uma injustiça humana. Embora Ná o dissesse expressamente, parece também que dava certo que um exército beligerante devia poupar da violência à população civil. Com isso, mais a advertência que fazia de que uma guerra não podia ter motivo espírito de desforra, que não podia ser empreendida com base em meras paixões humanas, insistia nas disposições internas dos combatentes, que deviam refreiar o uso indiscriminado da força 399. São Tomás de Aquino também tratou do tema de forma memorável, mencionando três condições que deviam concorrer cumulativamente para que uma guerra pudesse vestir o manto da justiça, para que uma guerra seja justa. São necessárias três coisas. Em primeiro lugar, deve ser o soberano quem, pela sua autoridade, ordene uma guerra, pois declará-la não é competência de um indivíduo privado. Em segundo lugar, requer-se uma causa justa, ou seja, que aqueles que são atacados o mereçam terem cometido alguma falta. Isso, diz Agostinho, costuma-se chamar guerra justa que além que uma nação ou um Estado devam ser punidos recusar-se a castigar os erros cometidos pelos seus súditos ou a restituir o que foi injustamente roubado. Em terceiro lugar, é necessário que os beligerantes tenham uma intenção reta, isto é, que tenham em vista 398 Ernest L. Fortin. Cristianity Ante e Jusuar Teori, em J. Brian Benestad, Ed, Ernest Fortin, Collected Sais. Vó. 3. Human Hits, Virtui, Ante Comungoed, Antimeti Meditations on Religion and Politics. Rowan Littlefield, Laon, Maryland, 1996, Pages 285 a 6, 399 John Langan, de Elementes UFST. Augustinês Jusuar Teori, Jornal of Religios Ethics 12, Prim. 1984, Pages 32-198 Porque pode acontecer que, sendo legítima a autoridade de quem declara a guerra injusta também a causa, não obstante, seja lícita pela má intenção. Isso, Agostinho diz que são, em justiça, condenáveis na guerra a paixão e infligir danos, a cruel sede de vingança, um ânimo implacável e inexorável, a febre de revolta, a ambição de dominar e outras coisas semelhantes. 1400. Essa tradição continuou a evoluir nos fins da Idade Média e durante o período moderno, especialmente com o trabalho dos escolásticos espanhóis do século XVI. Francisco de Vitória, que, como vimos, desempenhou um papel primordial na formulação dos rodimentos do direito internacional, também se dedicou à questão da guerra justa. Andy Uribele, identificou três regras principais da guerra, tal como explicam os historiadores católicos Thomas Amassar e Thomas Achannon. Primeira regra, partindo da base de que um príncipe tem autoridade para empreender uma guerra, deve antes de tudo não ficar à procura de ocasiões e causas para declará-la. Mas, se possível, viver em paz com todos os homens, como nos recomenda São Paulo. Segunda regra, quando rebenta uma guerra a uma causa justa, não deve ser empreendida para destruir o povo contra o qual é dirigida, mas somente para obter os direitos e a defesa do próprio país e para que, com o tempo, dessa guerra possam advir a paz e a segurança. Terceira regra, quando se vence uma guerra, a vitória deve ser utilizada com moderação e humildade cristã, e o soberano, vencedor deve compreender que está sentado como juiz entre dois Estados, o que foi injustiçado e o que cometeu a injustiça. Isso, deve agir como juiz e não como acusador, a fim de que, pelo juízo que imita, o injustiçado possa obter satisfação e, evitando tanto quanto possível a calamidade e o infortúnio para o Estado ofensor, os indivíduos ofensores sejam castigados dentro dos limites. 400 Suma Teologiae, I.I.Q. 40.A. 1. Referências internas omitidas. 199 da Lei 401. Em termos parecidos, o P. Francisco Soares resumiu assim as condições de uma guerra justa, para que se possa considerar justa uma guerra, devem observar-se certas condições, que podem ser enunciadas em três itens. 1. Primeiro, deve ser declarada um governo legítimo. 2. Segundo, a sua causa deve justa e correta. 3. Devem ser usados métodos justos, isto é, que demonstrem equidade, tanto no começo da guerra, como no seu decurso e na vitória. 3. A conclusão geral é que, embora a guerra em si mesma não seja um mal, deve ser incluída, pelas muitas calamidades que acarreta, entre os empreendimentos que, com frequência, se levam a cabo incorretamente. 4. Conseguinte, é preciso que concorram muitas circunstâncias para considerá-la honesta. 402. O Príncipe, de Maquiavel, era uma análise política meramente laica. 403. 5. A visão que oferece sobre a relação entre a moral e o Estado, e que ainda hoje influi no pensamento político ocidental, ajuda-nos a perceber o significado e a importância da teoria da guerra justa. 6. Esse esquema, o Estado não podia ser julgado nada nem ninguém, e não tinha que prestar contas a nenhuma autoridade mais alta. 7. Nem o Papa nem qualquer código moral podiam julgar o comportamento do Estado. 8. Uma das razões pelas quais Maquiavel ofendia tanto o catolicismo era a noção de que o próprio Estado, e não apenas os indivíduos, está sujeito às normas morais. 9. Como expressou um escritor, a política tornou-se para Maquiavel um jogo, como o xadrez, e a eliminação de um peão político. 10. Mesmo que esse peão consistisse em 50 mil homens, não devia preocupar mais que comer uma peça de marfim do tabuleiro 404. Foi precisamente para combater esse tipo de pensamento. 12. Thomas Amassar e Thomas Achannon, Catolique Perspectivez on Peacian de War, Juan Eritlefield, Lanyon, Maryland, 2003. Pag. 17. 402 e Bidem, Pag. 18. 403. Vejás e Roland H. Bainton, Christian Attitude Stuart Warren Piasse, Aingdon Pérez, New York, 1960. Pags. 123 e 26. 15 e Bidem, Pag. 126. 200 que começou a desenvolver-se a tradição da guerra justa e, particularmente, as contribuições dos escolásticos do século XVI. De acordo com a Igreja Católica, ninguém, nem mesmo o Estado, está isento das exigências da moral. Nos séculos subsequentes, a teoria da guerra justa demonstrou-se uma ferramenta indispensável de reflexão moral. E os filósofos que, nos dias de hoje, trabalham nessa linha, partem desses princípios tradicionais para fazer o face aos desafios específicos do século XX. Castidade e dignidade da mulher. As fontes mais antigas revelam-nos que a moral sexual se tinha degradado em extremo nem que a Igreja surgiu na história. Como escreveu o satírico Juvenal, a promiscuidade generalizada levara aos romanos a perder a Deus a castidade. O vídeo observou que, no seu tempo, as práticas sexuais se tinham rebaixado a um nível especialmente perverso, e até mesmo sádico. Podem-se encontrar testemunhos similares em Catulo, Marcião e Suetônio acerca do estado da fidelidade conjugal e da imoralidade sexual nos tempos de Cristo. César Augusto tentou por contra essa situação com medidas legais, mas a lei raramente consegue reformar um povo que já tenha sucumbido ao fascínio dos prazeres imediatos. No começo do século II, Tácito afirmava que uma mulher casta era um fenômeno raro 405. A Igreja ensinou que as relações íntimas só são lícitas entre marido e mulher. O próprio Ardjibon, que culpava o cristianismo pela queda do Império Romano, foi obrigado a admitir. Os cristãos restauraram a dignidade do matrimônio. Galeno, o médico grego do século II, impressionou-se tanto com a retidão do comportamento sexual dos cristãos, que os descreveu como tão adiantados em autodisciplina e no intenso desejo de atingir a excelência moral, que em nada são 16 Alvin e J. Schmid, um dele influência. Pags. 82. 201. O adultério não se limitava à infidelidade da esposa, como se costumava considerar no mundo antigo, mas astendia-se também à infidelidade do marido. A influência que ela exerceu neste domínio foi de grande importância histórica, e não admira que Edward Westermark, um excelente historiador da instituição do matrimônio, tenha acreditado à influência cristã e à equalização do pecado de adultério. 407. Esses princípios explicam em parte que as mulheres constituíam tão grande parcela da população cristã dos primeiros séculos da igreja. As mulheres cristãs eram tão numerosas que os romanos chegaram a desprezar o cristianismo e considerá-lo uma religião para mulheres. A atração que a fé exercia sobre as mulheres provinha em boa medida de que a igreja santificava o matrimônio, elevado ela à categoria de sacramento, e proibia o divórcio, o que, na realidade, significava que nenhum homem podia abandonar sem mais nem menos a esposa para casar-se com outra mulher. Foi também graças ao catolicismo que as mulheres alcançaram a autonomia. As mulheres encontraram proteção nos ensinamentos da igreja, escreve o filósofo Robert Pellips e foi-lhes permitido formar comunidades religiosas dotadas de governo próprio, algo inusitado em qualquer cultura do mundo antigo. Vírgula basta repassar o catálogo dos santos, repleto de mulheres. Em que lugar do mundo, a não ser no catolicismo, as mulheres podiam dirigir as suas próprias escolas, conventos, colégios, hospitais e orfanatos? Em que lugar do mundo, a vida virtuosa é um aspecto da antiga filosofia grega que constituiu uma ponte para o pensamento católico foi a afirmação de que existe um gênero de vida que convém ao chimpanzé, e outro que convém ao ser humano. Dotado de razão, o ser humano não está condenado a agir mero instinto. É capaz de reflexão moral, uma faculdade que nem os mais evoluídos espécimes do reino animal possuem. Se falha no exercício dessa faculdade, jamais poderá viver à altura da sua natureza. Se não dá prioridade às operações da inteligência, se não submete a sua conduta a um juízo moral sério, como se poderá dizer que é um ser humano. Se o princípio que rege a vida de um homem é fazer tudo o que lhe traga um prazer imediato, esse homem, em certo sentido, não difere de um animal. A igreja ensina que uma vida verdadeiramente digna do ser humano requer a ajuda da graça divina. Mesmo os pagãos romanos se apercebiam de certo modo da condição degradada do homem. Que coisa desprezível ao homem, se não consegue elevar-se acima da condição humana, escreveu Sêneca. A graça de Deus podia ajudá-lo a conseguir essa superação. Essa é a finalidade com que a igreja nos propõe o exemplo dos santos. Demonstram ser possível um homem alcançar uma vida de virtudes heróicas quando se deixa diminuir para que Cristo possa crescer nele. A igreja ensina que uma vida boa não é simplesmente aquela em que as ações externas estão acima de qualquer censura. Cristo insiste em que não basta não matar ou não cometer adultério. Não se deve apenas preservar o corpo desses crimes. A própria alma deve proteger-se da inclinação a praticá-los. Não devemos apenas não roubar nada do nosso vizinho, mas também não admitir pensamentos de inveja sobre o que ele possui. E embora nos seja permitido, evidentemente, odiar o que é mal, o pecado ou Satanás temos de afastar qualquer tipo de ira e ódio, que só corroem a alma. Devemos evitar não apenas cometer adultério, mas também entreter-nos com pensamentos impuros, para assim não transformar um ser humano em mero objeto. Uma pessoa que deseje viver uma vida boa não deve converter os seus semelhantes em uma coisa. 203 costuma-se dizer que é difícil fazer bem alguma coisa, que é difícil viver como um ser humano mais do que como um animal. Requer-se seriedade moral e autodisciplina. É célebre a afirmação de Sócrates quando diz que o conhecimento é virtude, que conhecer o bem é fazer o bem. Aristóteles e São Paulo sabiam mais que isso, pois todos nos lembramos de momentos da nossa vida em que, conhecendo perfeitamente o que era bom, não o fizemos e, do mesmo modo, sabendo que era irado, o fizemos. É isso que os diretores espirituais recomendam aos seus orientados que comam uma cena hora da próxima vez que desejarem comer um doce, não porque os doces sejam maus, mas porque se conseguirmos disciplinar a nossa vontade em situações em que não está em jogo nenhum princípio moral, estaremos mais bem preparados no momento da tentação, quando estivermos realmente perante a disjuntiva de escolher entre o bem e o mal. E assim como, quanto mais nos habituarmos ao pecado, mais facilmente picaremos. Também é verdade que, como observou Aristóteles, a vida virtuosa se toma cada vez mais fácil quanto mais a praticamos e mais ela se torna um hábito. Estas são algumas das ideias distintivas que a igreja introduziu na civilização ocidental. Hoje em dia, a maioria dos jovens só ouviu falar em termos caricatos dos ensinamentos da igreja sobre a moral sexual. E, dada a cultura em que vivem, nem podem começar a entender que a igreja os propõe. Contudo, fiel à missão que tem cumprido ao longo de dois milênios, a igreja continua a anunciar uma outra proposta moral a esses jovens imersos em uma cultura que os ensina incansavelmente a buscar o prazer imediato. A igreja recorda as grandes figuras da cristandade, como Carlos Magno, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, para citar uns poucos, e oferece-os como modelo de como devem viver os verdadeiros homens. A sua mensagem, essencialmente esta, você pode aspirar a ser um desses homens, uma construtor da civilização, um servidor de Deus e dos homens, um missionário heroico, ou então alguém centrado em si mesmo, obcecado pela ânsia de satisfazer os seus apetites. A nossa sociedade faz tudo o que está ao seu alcance para que você siga o segundo caminho. 204 Seja você mesmo. Erga-se cima da manada. Declare a sua independência em face de uma cultura que pensa que você é tão pouca coisa, e proclame que quer viver não como um animal, mas como um homem. Conclusão A condescendência divina religião e um aspecto central de qualquer civilização. Ao longo de dois mil anos, a maneira de o homem ocidental pensar sobre Deus deve-se sem a menor dúvida à igreja católica. São quatro as características que distinguem a concepção que a igreja tem de Deus das concepções que as antigas civilizações do Oriente Próximo tinham do Divino Um. A primeira, Deus é um só. Os sistemas politeístas, segundo os quais certas divindades quase onipotentes zelam determinados fenômenos naturais ou lugares físicos, são estranhos à mentalidade ocidental, que vê Deus como um ser singular, dotado de sumo poder sobre todos os aspectos da sua criação. A segunda, Deus é absolutamente soberano, porque não deve à sua existência nenhuma outra realidade anterior e não está submetido a nenhuma outra força. Nem a doença, nem a fome, nem a sede, nem a fatalidade, elementos que podem afetar em maior ou menor medida os deuses do Oriente Médio, tem qualquer poder sobre ele. A terceira, Deus é transcendente, absolutamente distinto de toda sua criação, e está acima dela. Não ocupa nenhum lugar físico nem dotou de alma as coisas que criou, como acontece com os deuses naturais do animismo. Foi esse atributo, se ter compreendido que a natureza física está desprovida de atributos divinos, que pode surgir a ciência e desenvolver-se a ideia de leis naturais. Quando se reconheceu para a análise destas quatro características, veja-se Marvin Perry e outros, o externo civilizatian, e 10, poliliques e societi. Sexta ed, ou Tomy Flynn, Boston, 2000, Pag. 39 a 40, 206 que os objetos do mundo criado não possuem vontade própria, passou a ser possível concebê-los de acordo com parâmetros regulares de comportamento. Finalmente, Deus é bom. A diferença dos deuses sumérios, que, na melhor das hipóteses, pareciam indiferentes ao bem-estar do homem, ou dos deuses da antiga Grécia, que eram às vezes mesquinhos e vingativos nas suas relações com a humanidade. O Deus do catolicismo ama a humanidade e quer o bem do homem. Além disso, embora lhe agradem os sacrifícios rituais, principalmente o santo sacrifício da missa como aos deuses pagãos, também lhe agrada, contrariamente à maioria deles, o bom comportamento dos seres humanos. Todas estas características são também evidentes no Deus do Antigo Testamento. Mas, como consequência da encarnação de Jesus Cristo, a concepção católica de Deus é diferente da judaica. Com o nascimento de Cristo e a sua passagem a este mundo, sabemos que Deus não procura somente a adoração do homem, mas também a sua amizade. Isso, escritor católico do século XX Robert H. Benson pôde escrever um livro intitulado Amizade com Cristo, 1912 e 2, e, nos seus fragmentos filosóficos, Soren Kierkegaard chegou a comparar Deus a um rei que desejasse conquistar o amor de uma mulher do povo. Se se aproximasse dessa mulher com o seu poder real, ela se assustaria e seria incapaz de lhe oferecer o tipo de amor espontâneo que surge entre iguais. Poderia também ser atraída pela riqueza e poder do rei, ou simplesmente temer recusá-lo a ele ser rei. Foi isso que o rei se aproximou da mulher plebeia com a aparência de um plebeu. Só assim seria capaz de inspirar-lhe um amor sincero e só então poderia saber se esse amor ele era realmente genuíno. Foi isso, diz Kierkegaard, o que Deus fez quando nasceu no mundo encarnado em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Procurou o nosso amor sem nos esmagar com a majestade da visão beatífica, que não está ao nosso alcance neste mundo. Mas apenas no mundo guia de dois há uma tradução em português. Robert Hugues Benson, Amizade com Cristo, Quadrante, São Paulo, 1996, 207 e vir, mas pela condescendência em relacionar-se conosco no nosso nível, assumindo a natureza humana e tomando carne humana a três. Eis uma ideia extraordinária na história da religião, ainda que esteja tão embutida na cultura ocidental que poucos se detêm a pensar nela. Os conceitos que o catolicismo introduziu no mundo enraizaram-se tanto que até mesmo os movimentos contrários estão freiaquentemente impregnados deles. M. Routibard fez notar até que ponto o marxismo, uma implacável ideologia laica, foi buscar ideias religiosas às heresias cristãs do século XIV. E os intelectuais da progressista era americana dos inícios do século XX, que se congratulavam terem abandonado a sua fé, largamente protestante, continuavam a discorrer servindo-se fundamentalmente de um vocabulário claramente cristão V. Estes dados só reforçam o que já vimos. A Igreja Católica não apenas contribuiu para a civilização ocidental, a Igreja construiu essa civilização. É verdade que bebeu elementos do mundo antigo, mas fê-lo de um modo que transformou a tradição clássica, melhorando-a. É difícil encontrar uma iniciativa humana já desde o início da Idade Média para a qual os mosteiros não tenham contribuído. A Revolução Científica arraigou-se na Europa Ocidental graças aos fundamentos teológicos e filosóficos que, lançados no seu núcleo figuras da Igreja, provaram ser um terreno fértil para o desenvolvimento das pesquisas científicas. E a ideia amadurecida do direito internacional surgiu a partir dos últimos escolásticos, assim como os três que Erkegaard era protestante. Mas descreve aqui, evidentemente, um aspecto de encarnação de Cristo que com um acento agudo compartilhado pelos católicos. Além disso, mantinha em geral uma atitude crítica em relação a Lutero e deplorava a supressão da tradição monástica. Veja-se Alice von Eudebrande, Kierkegaard, a critica ou fluter. Tila Limass, Prim. 2004. Pags. 10-44. Muhayyani Rotibardi, Karl Marx as religioso e chatologiste. E Iuriani. Maltzki, Ed. Requem for Marx. Louis von Mises Institute. Auburn, Alabama. 1993. 5. Muhayyani Rotibardi. 1. World War on As Fulfillment. Power and Intellectuals. In John 5. Denson, Ed. Ticostes of War. Transaction. New Brunswick. New Jersey. 1997. Para exemplos mais recentes deste fenômeno, veja-se Paul Gottfried e Ed. Multiculturalist and Antipolitics of Gute. University of Missouri Press. Columbia. 2002. 208 conceitos centrais para o nascimento da economia como uma disciplina diferenciada. Estas duas últimas contribuições surgiram das universidades europeias. Uma criação da Idade Média que teve lugar sob os auspícios da igreja. Diferentemente das academias da antiga Grécia, cada uma das quais tendeu a ser dominada uma única escola de pensamento. As universidades da Europa medieval foram lugares de intenso debate e intercâmbio intelectual. Assim o diz David Lindbergh. Deve-se afirmar enfaticamente que, dentro desse sistema educativo, o mestre medieval gozava de uma ampla liberdade. O estereótipo das imagens que nos apresentam da Idade Média é o do professor sem espinha dorsal e subserviente, seguidor escravo de Aristóteles e dos padres que a igreja. O estereótipo não explica exatamente como alguém poderia ser escravo seguidor de ambos, receoso de afastar-se uma vírgula dos ditames da autoridade. Na realidade, é claro que havia uns limites teológicos. Mas, dentro desses amplos limites, o mestre medieval tinha uma notável liberdade de pensamento e de expressão. Quase não havia doutrina alguma, filosófica ou teológica, que não tivesse sido submetida a um minucioso exame crítico parte dos intelectuais da Universidade Medieval 6. O empenho dos escolásticos em pesquisar a verdade, em estudar e empregar uma grande diversidade de fontes e em analisar com precisão e cuidado as objeções e suas posições, Doutor a tradição intelectual medieval, e, extensão, as universidades nas quais essa tradição se desenvolveu e amadureceu, de uma vitalidade da qual o Ocidente pode legitimamente orgulhar-se. Todas essas áreas, o pensamento econômico, o direito internacional, a ciência, a vida universitária, as obras de caridade, as ideias religiosas, a arte e a moral, são os verdadeiros fundamentos de uma civilização e, no Ocidente, todas e cada uma delas surgiram do cerne da Igreja Católica. 6 Davi Selindberg, Tiberginins of Sternciense, Pag. 213. 209. O mundo sem Deus paradoxalmente, a importância da Igreja para a civilização ocidental foi se tornando cada vez mais clara à medida que a sua influência diminuía. Durante o iluminismo do século XVIII, a posição privilegiada da Igreja e o respeito de que tradicionalmente a cercavam foram seriamente questionados, em um nível sem precedentes na história do catolicismo. O século XIX assistiu a mais ataques ao catolicismo, particularmente com o Kulturkampf germânico e o anticlericalismo dos nacionalistas italianos. A freiança secularizou o seu sistema escolar em 1905. Embora a Igreja tivesse florescido nos Estados Unidos durante o final do século XIX e começos do XX, no resto do mundo ocidental os ataques à liberdade da Igreja provocaram danos indizíveis. 7. O mundo da arte fornece-nos, talvez, a mais dramática e notória evidência das consequências do eclipse parcial da Igreja no mundo moderno. Jude Dougherty, decano emérito da Shoah of Philosophy da Catholic University, falou de uma conexão entre a empobrecida filosofia antimetafísica dos nossos dias e o efeito debilitante sobre as artes. De acordo com esse professor, há uma ligação entre a arte de uma civilização e a sua crença e consciência sobre o transcendente. Sem um reconhecimento metafísico do transcendente, sem o reconhecimento de um intelecto divino que é, ao mesmo tempo, fonte da ordem natural e cumprimento das aspirações humanas, a realidade é construída em meros termos materiais. O homem converte-se em medida de todas as coisas, sem um menor compromisso com a ordem objetiva. A vida em si mesma torna-se vazia e sem propósito. Essa aridez encontra a sua expressão na perversidade e esterilidade da arte moderna, desde Bauhaus até o cubismo e o pós-modernismo. A acerção de Dougherty é o mais do que plausível. É positivamente convincente. Quando uma pessoa acredita que a vida não tem qualquer significado e é freuto de sete sobre o sucesso da igreja na América, veja-se Thomas E. Wood Jr., T. Schurche com Freonts Modernity, Catholic Intellectuals Antiprogressive Era, Columbia University Press, New York, 2004. 2101 Um puro acaso, que não é guiada a uma força ou princípio superior. Quem poderá surpreender-se de que essa ausência de sentido se reflita na sua arte? A ausência de sentido e a desordem aumentaram a partir do século XIX. Em H. A Ciência, Friedrich Nietzsche escreveu, O horizonte fica finalmente livre diante de nós. Embora haja que reconhecer que não é brilhante, ao menos o mar, o nosso mar, se abre aberto diante de nós. Talvez nunca tenha havido um mar tão aberto. O que significa dizer que não existe ordem ou sentido no universo além daqueles que o próprio homem, No mais supremo e livre de todos os atos da vontade, decida Darley. Friedrich Copleston, o grande historiador da filosofia, Adere ao ponto de vista de Nietzsche, a rejeição da ideia de que o mundo foi criado Deus com uma finalidade, Ou de que o próprio homem é a manifestação da ideia ou espírito absoluto, Deixe-o livre para dar à vida o significado que queira. E ela não tem outro significado 8. Nesse inteirinho, o modernismo literário ocupou-se em abalar os pilares da ordem no âmbito da palavra escrita, Anulando aspectos tais como dar às histórias e romances um começo, meio e fim. Os escritores concebiam enredos bizarros em que o protagonista enfrentava um universo caótico e irracional, Que era incapaz de compreender. Eis como começa a metamorfose de Freyans Kafka. Quando Gregor Sansa despertou uma manhã de um sonho perturbador, Descobriu que, enquanto dormia, se havia transformado em um gigantesco inseto. Na música, o espírito dos tempos fez-se sentir especialmente na tonalidade de Arnold Schoenberg E nos ritmos caóticos de Igor Stravinsky, Particularmente na sua célebre Sagração da Primavera, Mas também em alguns dos seus trabalhos posteriores, Como a sua Sinfonia em Três Movimentos, de 1945. E, no campo da arquitetura, será preciso denunciar a sua degeneração. Hoje iam evidente até oito Frederic Copleston, A Historia of Pilosopie e Vau. 7. Moldem Pilosopie Freiont e Tiposte Kantian Idealists to Marx, Kierkegaard, Anietzsche, Dobledai, New York, 1994, e 963. Pag. 419. 211. Mesmo em edifícios que pretendem ser igrejas católicas. Ponto de interrogação 9. Não se trata de questionar o mérito dessas obras, Mas sim de mostrar que refletem um ambiente intelectual e cultural contrário à crença católica Em um universo ordenado e dotado de um significado último. O dia Ziago chegou em meados do século XX, quando Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980, E a sua escola de pensamento existencialista proclamaram que o universo era totalmente absurdo E a vida, em si mesma, completamente sem sentido. E como é que, então, a pessoa devia viver? Encarando corajosamente o vazio, reconhecendo com franqueza que nada tem sentido e que não existem valores absolutos. E, logicamente, cada e qual construindo seus próprios valores e vivendo de acordo com siês, O que recorda Nietzsche, sem dúvida. As artes visuais foram afetadas esse meio filosófico. O artista medieval, consciente de que o seu papel era comunicar alguma coisa maior do que ele mesmo, Normalmente não assinava as suas obras. Desejava chamar a atenção não para si próprio, mas para o tema das suas obras. Com a Renascença, começou a surgir um novo conceito de artista, que atingiu a sua maturidade no romanticismo do século XIX. Reação contra a freiesa racionalista do iluminismo, o romanticismo enfatizou o sentimento, a emoção e a espontaneidade. E assim a arte concentrou-se em exprimir os sentimentos, as lutas, as emoções e as idiosincrasias do próprio artista. A arte tornou-se uma forma de auto-expressão. O foco da obra do artista passou a ser retratar as suas disposições interiores. A invenção da fotografia, no final do século XIX, veio reforçar essa tendência, já que, ao permitir com toda facilidade a reprodução exata do mundo natural, Deixou o artista livre para embrenhar-se no seu mundo interior. Com o passar do tempo, essa romântica auto-preocupação degenerou no simples narcisismo e niilismo da arte moderna. Em 1917, o artista friancês Marie-Educhamp chocava o mundo da arte ao apor a sua assinatura em um urinol espolo como uma obra de arte. Fala-se mesmo o fato de que, em uma nova para a arquitetura bela e horrível, vejam-se, respectivamente, Michael S. Rose, Intierzo Fidori, Mesafolio, Cincinnati, Ohio, 2004, e Michael S. Rose, Uglia-Sin, Sophia Institute Press, Manchester, New Hampshire, 2001. 212 votação de 500 peritos em arte realizada em 2004, se tem atribuído a Fontaine Duchamp o título de A Obra de Arte Mais Influente da Arte Moderna 10. Duchamp influiu no artista radicado em Londres Trasemim. O seu mi-bede, que foi indicado para o prestigioso Prêmio Turner, consistia em uma cama completamente desarrumada, onde se espalhavam garrafas de vodka, preservativos usados e roupas íntimas manchadas de sangue. Em um dos dias em que essa peça foi exposta na Tati Galerie, em 1999, dois homens nus puseram-se a pular sobre a cama e a beber a vodka. Todos os presentes começaram a aplaudir, persuadidos de que esse ato de vandalismo fazia parte do quadro exposto. Emim é hoje professor na European Graduate Show. Estes exemplos revelam simbolicamente até que ponto muitos ocidentais se afastaram da igreja em anos recentes. A igreja, que pede aos seus filhos que sejam generosos na transmissão da vida, vê até mesmo esta mensagem tão fundamental cair em ouvidos surdos na Europa Ocidental, que não chega sequer a ter filhos suficientes para garantir a continuidade das gerações. A Europa afastou-se a tal ponto da fé que a construiu, que a União Europeia não foi capaz de reconhecer-se devedora da herança cristã na sua constituição. Muitas das grandes catedrais que uma vez testemunharam as convicções religiosas de um povo tornaram-se ser, nos dias atuais, peças de museu, curiosidades interessantes para um mundo descrente. Mas a autoimposta anésia histórica do Ocidente não pode hoje desfazer o passado nem o papel central da igreja na construção da civilização ocidental. Eu não sou católica, escreveu o filósofa friancesa Simone Weil, mas considero os princípios cristãos, que têm as suas raízes no pensamento grego e que, no transcorrer dos séculos, alimentaram todas as nossas civilizações europeias, como algo é que uma pessoa não pode renunciar sem se aviltar. Eis uma lição que a civilização ocidental, cada mais afastada dos seus fundamentos católicos, vem aprendendo com grande dificuldade. Agradecimentos durante a redação deste livro. Recebi valiosas sugestões do Dr. Michael Folley, da Dra. Diane Mezar, do Dr. John Howe e do Professor Carol Long. Também desejo agradecer ao Dr. Antônio Ritzi, diretor do Instituto Foradvance Psiques e autor do livro T-Science Before Science, Acquédito T-King e T-21 ST Century, pela revisão do capítulo 5. Quais que erros sobre os fatos ou na sua interpretação são, como é lógico, unicamente meus. Devo fazer especial menção a Dorsem Muna e a Marilene Ventecre, da biblioteca da minha faculdade, pela gentileza com que atenderam a todos os meus pedidos de livros antigos, difíceis de encontrar e há muito tempo esquecidos. Mais uma vez, trabalhar com a Regnery foi um prazer. O livro foi, sem dúvida, enriquecido pelos comentários e sugestões do editor executivo Harry Croccri pela revisão atenta e minuciosa da diretora editorial Paula Decker. Comecei a redigir este livro antes de receber a sugestão de escrever-te Politically Incorrect Guidito American History, meu terceiro livro. Para cumprir o prazo desse outro, pus este de lado algum tempo e, finalmente, retomei-o no ano passado. Concluí a redação dois dias antes do nascimento da nossa segunda filha, Verônica Aline. E estou profundamente agradecido pelo apoio da minha querida esposa Catera ao longo destes nove meses, que para ela foram difíceis. Dedico este livro a Verônica e Regina, nascida em 2003. Nossas duas filhas, espero que ele venha reforçar o que lhes tentamos ensinar, que possuem na sua fé católica uma pérola 214 de grande valor, que não hão de querer trocar nada no mundo. Como disse certa vez São Thomas More, ninguém no seu leito de morte se arrependeu jamais de ter sido católico. Thomas Woods, J.R. Corão, New York Sud 2005.